Leitura de orelha Leitura de orelha Leitura de um transplante de rim Mas sua mãe, Susan, guarda um segredo devastador Que pode arruinar a família Enquanto acompanha as dores, preocupações e angústias De cada um desses personagens Você vai mergulhar numa aventura emocionante E cheia de mistérios Em que todas essas histórias Aparentemente independentes Se conectam num final surpreendente e arrebatador Em Confia em mim Arlan Cobain Nos faz pensar em como Pais desesperados São capazes de ultrapassar Todos os limites na tentativa De proteger os filhos Sobre o autor Arlan Cobain já escreveu mais de 15 livros E venceu diversos prêmios Entre eles o Shamus O Anthony e o Edgar Allan Poe Sendo o único autor A ganhar todos os três Aclamados pela crítica Seus últimos lançamentos Alcançaram o topo das listas De mais vendidos dos principais veículos do mundo Entre eles The New York Times The London Times Le Mans Publishers Weekly Los Angeles Times The Wall Street Journal E USA Today Também publicado pela sextante Seu romance Não conte a ninguém O livro mais premiado de 2001 Foi adaptado para o cinema Em uma produção francesa O filme ganhou quatro Caesars O Oscar francês Entre eles Os de melhor ator E diretor Os livros de Cobain Já foram traduzidos Para 37 línguas Atualmente O autor vive com a mulher E os quatro filhos Em Nova Jersey www.arlancobain.com Soletrando www.harlancobain.com Leitura da contracapa Arlan Cobain É mestre em prender a atenção do leitor E criar histórias surpreendentes Ele vai seduzir você na primeira página Apenas para chocá-lo na última Dan Brown Autor de O Código da Vinci Preocupados com o comportamento Cada vez mais distante De seu filho Adam Principalmente depois do suicídio De seu melhor amigo Spencer Hill O Dr. Mike Bay E sua esposa Tia Decidem instalar um programa De monitoração No computador do garoto Os primeiros relatórios Não revelam nada importante Porém Quando eles já começavam A se sentir mais tranquilos Uma estranha mensagem Muda completamente O rumo dos acontecimentos Fica de bico calado Que a gente se safa Perto dali A mãe de Spencer Betsy Encontra uma foto Que levanta suspeita Sobre as circunstâncias Da morte de seu filho Ao contrário do que todos pensavam Ele não estava sozinho Naquela noite fatídica Teria sido Mesmo Suicídio? Para tornar o caso Ainda mais estranho Adam combina Ir a um jogo Com o pai Mas desaparece Misteriosamente Acreditando que o garoto Está correndo Grande perigo Mike não medirá esforços Para encontrá-lo Quando duas mulheres São assassinadas Uma série de acontecimentos Faz com que a vida De todas essas pessoas Se cruzem De forma trágica Violenta E inesperada Confie em mim É um suspense eletrizante Mas também um convite A reflexão Sobre temas mais profundos Nesse livro Arlan Cobain Vencedor de diversos prêmios E presença constante Nas listas de mais vendidos De todo o mundo Aborda o assunto Atual Como a facilidade De acesso a informações Na era da internet E questiona os limites No relacionamento Entre pais e filhos Quando é hora de intervir Quando é melhor É simplesmente confiar Até onde você iria Para proteger as pessoas Que mais ama na vida Sextante Ficção Em memória dos avós E meus filhos Carl e Corby Cobain Jack e Nancy Armstrong Sentimos muito Falta de vocês Nota do autor A tecnologia mencionada Neste livro Realmente existe Aliás Todos os programas E equipamentos Aqui descritos Podem ser facilmente Adquiridos no mercado Os nomes dos produtos Foram trocados Mas sinceramente Que diferença isso pode fazer Pasta Mariane bebia a terceira dose De cuervo Perplexa diante de sua capacidade De destruir tudo Que havia de bom Em sua vida patética Quando o homem Quando o homem ao seu lado Praticamente berrou Vou dizer uma coisa Princesa O criacionismo E o evolucionismo São totalmente compatíveis Mariane sentiu Mariane sentiu gotinhas de saliva Atingir em seu pescoço Fez uma careta de nojo E olhou rapidamente Para o homem Ele tinha um bigode farto Saído diretamente De um filme pornô Dos anos 1970 Sentara-se à direita dela A mulher que ele tentava Impressionar com esse assunto Tão interessante Uma loura de cabelos Descoloridos e quebradiços Feito piaçava Estava sentada à esquerda De Mariane Que teve a infelicidade De estar no meio Daquele encontro casual Tentou ignorá-los Olhando para seu copo Como se fosse um diamante bruto A ser lapidado Para um belíssimo anel de noivado Esperava que isso fizesse O homem de bigode E a mulher de cabelos de piaçava Desaparecessem Em vão Você está doido Disse a piaçava Você ainda nem me ouviu Tudo bem Diga Mas continuo achando Que você está doido Mariane interveio e disse Um de vocês não quer Trocar de lugar comigo Assim poderão conversar melhor O bigodudo Pousou a mão no braço dela Fique aí mocinha Quero que você ouça também Mariane pensou em protestar Mas talvez fosse mais fácil Ficar calada Voltou a atenção Para a sua bebida Vocês conhecem A história da Dão e Eva Certo? Perguntou ele Claro Respondeu a piaçava E acredita nela Que Adão foi o primeiro homem E Eva a primeira mulher? Isso Claro que não Você acredita? Claro que acredito Ele acariciou o bigode Como se fosse um pequeno roedor Que precisasse ser tranquilizado Segundo a Bíblia Primeiro surgiu Adão E depois da costela dele Foi criada Eva Mariane tomou um gole de tequila Ela bebia por muitos motivos Ela bebia por muitos motivos Quase sempre para se divertir Já estiveram em muitos lugares Como aquele Na esperança de encontrar alguém E com sorte Conseguir mais que um simples bate-papo Nesta noite No entanto Não queria arrumar companhia Estava bebendo para anestesiar os sentidos Com indiscutível sucesso Aquela conversa sem pé nem cabeça Até que servia de distração Aliviava a dor Ela havia metido os pés pelas mãos Como sempre Toda sua vida se resumia a uma fuga constante De tudo que era certo e decente Sempre em busca do inalcançável Uma eterna monotonia com eventuais e patéticos pontos altos Ela destruir algo bom E agora quando tinha tentado consertar as coisas Bem, se atrapalhara novamente No passado Tinha magoado as pessoas mais próximas dela As que mais amava Elas eram seu clubinho exclusivo de vítimas emocionais Mas recentemente Graças a uma mistura de burrice e egoísmo Ela vinha acrescentando gente Que mal conhecia a lista de atingidos Pelo furacão Mary Ann Por algum motivo Ferir desconhecidos parecia pior Todos fazemos isso com aqueles que amamos Não é? Mas machucar inocentes Isso só podia ser karma Mary Ann Eita, a gente tem Adão Depois ergueu a esquerda E a gente tem Eva E tem o jardim do Éden Certo? Certo Então Adão e Eva Têm dois filhos Caim e Abel E depois Abel mata Caim É Caim quem mata Abel Corrigiu Piaçava Tem certeza? Ele franziu o senho Pensando no assunto Depois deu de ombros Tanto faz Um deles morre Abel Quem mata é Caim Jura? A Piaçava fez que sim com a cabeça Tudo bem Então sobrou Caim A questão é Com quem ele reproduziu? Quer dizer A única mulher disponível ali Era a mãe dele Eva Que àquela altura já era uma coroa Então Como foi que a humanidade se multiplicou? O bigodudo se calou Como se estivesse à espera dos aplausos Mariane revirou os olhos Percebe o dilema? Talvez Eva tenha tido outra criança Uma menina E Caim casou com a irmã Perguntou o bigodudo Claro Naquela época Todo mundo comia Todo mundo Não comia? Quer dizer Adão e Eva Foram os primeiros Não havia outra saída Além do incesto Não Disse o bigodudo Não? A Bíblia proíbe o incesto A resposta está na ciência É isso que estou tentando dizer A ciência e a religião Não se excluem Tudo tem a ver com a teoria Da evolução de Darwin Com interesse aparentemente sincero A Piaçaba perguntou Como? Pense Segundo todos esses darwinistas De quem é que o homem decente? Dos primatas Certo Macacos Gorilas Seja lá o que for Pois bem Caim estava lá Rejeitado pela família Vagando sozinho Por esse glorioso planeta O bigodudo Deu um tapinha No braço de Marianne Certificando-se De que ela também Estava prestando atenção Está entendendo? Com uma resistência notável Ela se virou E olhou para ele Sem o bigode porno Talvez até Desse para encarar Pensou Estou Respondeu ela Ótimo Ele sorriu E arqueou as sobrancelhas Ora Caim era homem Certo? Certo Disse a Piaçaba Antes que fosse Chutada Para escanteio Com necessidades E desejos Típicos De um homem Certo? Certo Então Ele estava lá Perambulando Se sentindo o rei Do pedaço Mas cheio De necessidades Aí um belo dia Enquanto andava Na floresta Outro sorriso Outro carinho No bigode Caim se depara Com uma macaca Bem atraente Ou uma gorila Ou uma chimpanzé Marianne o encarou E disse Você só pode Estar brincando Não Não estou Pense nisso Caim se vê diante De um membro Qualquer Da espécie Dos macacos É o que tem Mais parecido Com o ser humano Não é? Então Ele se joga Em cima da macaca E os dois Você sabe Só para garantir Caso ela não soubesse O bigodudo Fez o gesto Com a mão E a macaca Fica grávida Que horror Exclamou A Piaçaba Marianne Quis voltar A tequila Mas o homem A cutucou Outra vez Você não vê Como faz sentido A macaca Tem o bebê Meio primata Meio homem Parece um macaco Mas aos poucos Com o tempo O gênio humano Vai predominando Viram? Voilá Evolucionismo E criacionismo Juntos Ele sorriu Como se estivesse Presta a receber Uma medalha Vamos ver Se entendi Direito Disse Marianne Deus proíbe O incesto Mas não tem nada Contra o bestialismo É isso? O bigodudo A encara Com descendência E dá mais Alguns tapinhas No braço dela Como se dissesse Calminha Calminha O que eu estou Tentando dizer É que esses caras Da universidade Que ficam Abanando o diploma Dizendo que religião E ciência Não são compatíveis Não tem um pingo Não tem um pingo De imaginação Esse é o problema Os cientistas Só enxergam Através de seus Microscópios E os caras Da religião Só veem o que está Escrito na bíblia Nenhum deles Enxerga a floresta Só as árvores Ah, a floresta Disse Marianne Por acaso É a mesma Da macaca Atraente Então de repente O clima mudou Ou talvez fosse Apenas a imaginação De Marianne O bigodudo Ficou mudo E a encarou Por um bom tempo Ela não gostou Nada disso Havia algo Diferente ali Algo errado Os olhos dele Eram muito pretos E opacos Sem vida Como se jogados Ali por obra De um acaso qualquer Ele piscou E se aproximou Dela Examinando-a Puxa princesa Você estava chorando? Marianne virou-se Para a piaçava Que também A examinava Seus olhos Estão vermelhos Prosseguiu ele Não quero me meter Onde não fui chamado Mas tudo bem com você? Tudo Disse Marianne Teve a impressão De que estava Enrolando a língua Eu só queria beber em paz Claro Disse ele Erguendo as mãos Tudo bem Eu não queria Perturbar você Marianne Fixou o olhar Na bebida Esperando detectar Algum movimento Com a visão periférica Não aconteceu nada O bigodudo Ainda estava parado Ao seu lado Ela deu mais Um grande gole Na tequila O bartender Limpava uma caneca De cerveja Com a destreza De quem já havia Feito aquilo Milhares de vezes Marianne Meio que esperava Vê-lo cuspir Na caneca Como faziam Os garçons Do velho oeste O bar estava escuro Do outro lado Do balcão Havia o clássico Espelho de vidro fumê Para que as pessoas Pudessem observar Seus vizinhos Sob uma luz Sob uma luz Menos cruel Marianne deu mais Uma conferida No bigodudo Pelo espelho Ele estava olhando Fixamente para ela Marianne sentiu-se Hipnotizada Por aquele par De olhos opacos Incapaz de se mexer O olhar fixo Lentamente Se transformou Num sorriso E Marianne sentiu Um calafrio Na nuca Vendo o sujeito Dar as costas De sair Suspirou aliviada Balançou a cabeça Caim engravidando Uma macaca Com certeza Ela ergueu o copo Com a mão trêmula Aquela teoria absurda Fora uma boa distração Mas os pensamentos Sombrios Não tardaram a voltar Marianne Refletiu Sobre o que havia feito A ideia Até que lhe parecera Boa de início Parecera mesmo Será que ela Tinha analisado Todos os lados Da questão O ônus pessoal As consequências Para os outros As vidas modificadas Para sempre Provavelmente não O resultado Foi mágoa Injustiça Fúria E sobretudo Aquele desejo Primitivo E ardente De vingança Não se tratava Apenas daquela Vingancinha bíblica E por que não Evolucionista De olho Por olho Dente por dente Qual seria O melhor nome Para o que ela Fizera Retaliação Em massa Marianne Fechou os olhos E os esfregou Sentiu o estômago Roncar Estresse Pensou Reabrindo os olhos Teve a impressão De que o bar Estava mais escuro Do que antes Sentiu a cabeça Rodar Ainda era cedo Demais para isso Quantas doses Ela já havia tomado Marianne buscou O apoio no balcão Do mesmo modo Que alguém se agarra Ao colchão Quando deitando-se Depois de uma noite De bebedeira Sente a cama rodar E teme ser Arremessado Janela fora Pela força Centrífuga Os roncos No estômago Ficaram mais intensos Os olhos Se arregalaram Subitamente Quando ela Sentiu uma Pontada aguda No abdômen Marianne Escancarou a boca Mas o grito Não saiu Sufocado pela dor Ela se debruçou Sobre o balcão Você está bem? Era a voz Da piaçava Parecia muito distante A dor era terrível A pior que ela havia sentido Desde Bem Desde que as dores Do parto Parir alguém Um pequeno teste De resistência Por parte de Deus Ah, sabe Essa criaturinha Que você deverá amar Mais que tudo Pelo resto da vida Quando ela sair Vai produzir Uma dor Que você Nem imaginava Que existisse Belo começo Para uma relação Não é? Que explicação Teria o bigodudo Para isso? Giletes Rasgando Suas entranhas Como se estivessem Lutando para sair Era o que ela sentia agora Não tinha a menor capacidade De formular Qualquer pensamento racional Havia sido Consumida pela dor Até se esquecer Do que tinha feito Do estrago Que causara Não apenas No passado recente Mas a vida inteira Seus pais Haviam murchado E envelhecido Com as atitudes Inconsequentes Da filha adolescente Seu primeiro marido Fora destruído Pela constante Infidelidade dela O segundo Pela forma Como era tratado E também havia Sua filha As poucas pessoas Com as quais Ela conseguira conviver Amigavelmente Por mais de algumas semanas Os homens Que ela havia usado Antes de ser usada Por eles Os homens Talvez isso também Tivesse alguma coisa A ver com vingança Machucá-los Antes de ser machucada Marianne estava certa De que iria vomitar Banheiro Foi só o que conseguiu dizer Eu ajudo Moça Ela apiaçava De novo Marianne sentiu Que ia despencar Do banco Mãos fortes A seguraram Pelas axilas Antes que ela caísse Alguém Apiaçava A conduzia Para os fundos Ela seguiu Trópica Até o banheiro A garganta Estava insuportavelmente Seca Era impossível Erguer o tronco Por causa Das pontadas No estômago As mãos fortes Mas ainda a mantinho De pé Marianne olhava Para baixo Penumbra Só o que conseguia ver Era os seus próprios pés Se arrastando Mal saindo do chão Ela tentou levantar A cabeça Viu que o banheiro Já estava perto E imaginou Se teria forças Para chegar até lá Teve Mas seguiu em frente Guiada pela piaçava Passou direto Pela porta do banheiro Tentou pisar no freio Mas o cérebro Não obedeceu ao comando Tentou gritar Avisar a mulher Que ela havia passado Do banheiro Mas a boca Também não articulava Direito Vamos sair por aqui Sussurrou a piaçava Vai ser melhor Melhor Marianne sentiu O corpo sendo empurrado Contra a barra de metal De uma saída De emergência A porta cedeu Saída dos fundos A mulher tinha razão Pensou Marianne Não fazia sentido Emporcalhar o banheiro Melhor sujar o beco De trás Além disso Um pouco de ar fresco Poderia ajudar A porta se escancarou E bateu com um estrépido Contra a parede externa Marianne tropeçou Para fora O ar fresco De fato A fez se sentir melhor Não completamente A dor ainda estava lá Mas o friozinho No rosto Era bom Foi então Que ela percebeu A van Uma van branca De vidros pretos As portas traseiras Estavam abertas Como uma bocarra Prestes a devorá-la E parado Ao lado delas Esperando Para receber Marianne E empurrá-la Para dentro Estava o sujeito Com o farto bigodão Marianne tentou Endireitar o corpo Mas não conseguiu Foi arremessada Pelo bigodudo Como se fosse Um saco de batatas Aterrissou no chão Da van Com um baque Ele subiu Logo depois dela Fechou as portas E se aproximou Marianne Disse ele Ela não conseguia Se mexer Nem respirar Ele se sentou Ao lado dela Ergueu a mão Fechada Em punho E desferiu Um soco Em seu estômago A dor antes Lancinante Passava agora A uma nova dimensão Cadê a fita? Perguntou o sujeito E começou A machucá-la De verdade Pasta Dois Dois Vocês têm certeza De que querem Ir adiante com isso? Há ocasiões Em que a gente salta Do penhasco Como naquele desenho Animado Do papaléguas O coiote Sai disparado E continua correndo Mesmo depois De ultrapassar A borda do penhasco De repente Para no ar Olha para baixo E sabe que vai despencar Que não há nada Que possa fazer a respeito Mas às vezes Talvez na maioria delas A situação não é tão clara assim Estamos no escuro Caminhando lentamente À beira do abismo Sem saber ao certo Para onde estamos indo Os passos são hesitantes Por causa da escuridão Da noite Não nos damos conta De como estamos próximos Da borda De que o solo Pode sumir A qualquer momento De que um mero escorregão Pode nos lançar Em costa abaixo Foi então que Mike Percebeu Que ele e tia A sua própria casa Uma mansão Como tantas outras Dos subúrbios De Livingstone Mas aquele quarto Havia se transformado Em território Terminantemente proibido Para eles Os inimigos Mike percebeu Que ainda Havia ali Uma quantidade Surpreendentemente Grande De resquício Do passado Os troféus De hockey Não tinham sido recolhidos Mas se antes Pareciam dominar O ambiente Agora dava a impressão De estarem acuados No fundo das prateleiras Pôsteres de Jaramir Jagger E de Chris Jury O mais recente Ídolo dos Rangers De Nova York Ainda podiam ser vistos Nas paredes Mas haviam sido Desbotados Pelo sol Ou talvez Pela mera Falta de atenção Mike se deixou Levar pelas lembranças Recordou-se De como O filho Adam Gostava de ler As historinhas De horror Da série Ghost Bumps Bem como O livro De Mike Lupica Sobre jovens Atletas Que conseguiram Vencer terríveis Obstáculos Costumava ler O caderno de esportes Com o mesmo afinco Que um erudito Estuda o Talmud Com um especial Interesse Nas estatísticas Do hockey Mandava cartas Para seus jogadores Prediletos Pedindo autógrafos E quando os recebia Pregava-os na parede Quando ia Ao Madison Square Garden Insistia para ir Até a saída Dos jogadores Na rua 32 Na altura Da 8ª avenida Para conseguir Alguns pucks Autografados Nota Pucks Discos de borracha Usados no hockey Nota do tradutor Tudo isso Já não fazia Mais parte Senão daquele quarto Da vida de seu filho Adam havia crescido Estava com 16 anos Não era mais A criança de antes Mas um adolescente Que caminhava Passos largos E difíceis Rumo à vida adulta O que era normal Mas o quarto Parecia resistir À passagem do tempo Mike chegou a pensar Que esse vínculo Com o passado Talvez trouxesse Ao filho Algum conforto Talvez Alguma parte De Adam Desejasse voltar Aos dias em que Ele queria ser médico Como o adorado Pai Seu herói Talvez fosse Otimismo demais O instalador Mike não conseguia Lembrar o nome dele Brett Ou algo assim Repetiu a pergunta Vocês têm certeza? Tia estava de braços cruzados O rosto circunspecto Aparentemente Enregelado Aos olhos de Mike Parecia mais velha Porém não menos bonita Ela respondeu Sem nenhuma dúvida Apenas com uma pontinha De exasperação Sim Temos certeza Mike não disse nada O quarto do filho deles Estava relativamente escuro Iluminado apenas Pela luminária Da escrivaninha Eles falavam A meia voz Embora não houvesse A menor possibilidade De que alguém Os visse Ou escutasse Gil Sua filha De onze anos Estava na aula Adam Viajara numa excursão Da escola E só voltaria No dia seguinte Não quisera ir Não quisera ir Excursões para ele Agora era um mico Mas por algum motivo A viagem era obrigatória E até mesmo Mais vagaba De seus colegas Vagabas Estaria lá Para engrossar O couro dos descontentes Vocês sabem Como isso funciona Não sabem? Tia fez que sim Com a cabeça Em total sincronia Com o não De Mike O programa vai fazer Um registro De cada tecla Que o filho de vocês Apertar Explicou Brett No fim do dia A informação Será compilada E um relatório Será enviado Por e-mail Vai estar tudo lá Todos os sites Que ele visitou Os e-mails Que mandou Ou recebeu Os chats De que participou Se Adam Abrir o PowerPoint Ou criar um documento Do Word Vocês também Vão ficar sabendo Tudo Se quiserem Podem até monitorá-lo Em tempo real É só clicar Nessa opção aqui Ele apontou Para um pequeno ícone Com as palavras Live Spy Num vermelho gritante Mike correu Os olhos pelo quarto Os troféus de hockey Pareciam zombar dele Era estranho Que Adam Não os tivesse tirado Dali Mike havia jogado Hockey Nos tempos da universidade Em Dartmouth Fora convocado Pelos Rangers De Nova York Jogara na Liga Júnior Durante um ano E até mesmo Participara de dois jogos Da Liga Principal Adam havia herdado Essa paixão Pelo esporte Aprender a patinar Aos três anos de idade Jogara como goleiro No time infantil As traves Enferrujadas Ainda estavam lá embaixo Diante da garagem A rede puída Pelo tempo Mike passara Um sem número De horas felizes Arremessando pucks Para o filho Adam era um ótimo Goleiro Seguramente teria Uma vaga Na equipe De uma universidade Qualquer Mas desistiu De tudo Seis meses Atrás Assim Do nada Aposentar O taco A máscara As joelheiras E braçadeiras Dizendo que não Queria mais nada Com aquilo Será que foi aí Que tudo começou Teria sido esse O primeiro sinal De seu declínio De seu recolhimento Mike tentou Respeitar A decisão Do filho E não fazer Como tantos Pais Impositivos Que aparentemente Igualam sucesso Nos esportes A sucesso Na vida Mas na verdade Ficou profundamente Abalado No entanto Não mais Que tia Estamos perdendo Nosso filho Declarou ela Mike não tinha Tanta certeza Assim Adam Havia sofrido Uma grande Tragédia O suicídio De um amigo E claro Ainda se debatia Com aquela angústia Típica dos adolescentes Era mal humorado E caladão Ficava o tempo todo Trancado No quarto Quase sempre Debruçado Sobre o maldito Computador Jogando Batendo papo Ou fazendo Sabe-se lá o que Mas não era isso Que fazia a maioria Dos adolescentes Ele mal falava Com os pais Raramente respondia As perguntas deles E quando fazia Recorria Monossílabos Ou resmungos Mas o que havia De tão anormal Nisso A monitoração Tinha sido Ideia de tia Ela era Advogada criminalista No escritório Da Burton And Kristen Em Manhattan Um dos casos No qual trabalhar Envolvia Um esquema De lavagem De dinheiro Comandado por Um certo Payle Halley Que havia sido Fisgado Depois de ter Seus e-mails Monitorados Pelo FBI Brett Brett era o técnico De informática Da empresa Onde tia Trabalhava Mike agora Olhava para as unhas Sujas dele Que estavam Tocando o teclado De Adam Era nisso Que ele Mike Não conseguia Parar de pensar Aquele sujeito Com aquelas unhas Nojentas Estava no quarto De seu filho Fazendo o que Bem entendia Com seu bem Mais precioso Aquele computador Só mais um segundo Disse Brett Mike deram Uma olhada No site Da e SpyWrite Tinha lido As primeiras Chamadas Escritas Em letras Enormes E em negrito Seus filhos Têm sido Abordados Por pedófilos Seus funcionários Estão roubando Você E depois Em letras Ainda maiores O argumento Que fisgou o tia Você Tem o direito De saber O site Oferecia Uma lista De testemunhos O produto De vocês Salvou minha filha Do pior pesadelo Que um pai Pode ter Um predador Sexual Obrigado E SpyWrite Bob Denver C.O. Descobri que um de nossos Maiores Confiáveis Funcionários Estava desfalcando A empresa Mas não teria descoberto Nada sem a ajuda Do programa De vocês Kevin Boston MA Mike havia resistido E o nosso filho Argumentar a tia Acha que não sei disso? Então Não fica preocupado Claro que fico Mas Mas o que? Somos os pais dele Em seguida Como se estivesse relendo O site emendou Temos o direito De saber Temos o direito De invadir A privacidade dele Para protegê-lo? Claro que temos É o nosso filho Mike balançou a cabeça Não só temos o direito Prosseguiu tia Aproximando-se Como também o dever Seus pais sabiam De tudo o que você fazia? Não Tudo o que você pensava Todas as conversas Que tinha com suas amigas? Não Pois é disso Que estamos falando Pense nos pais De Spencer Hill Retrucou ela Isso fez Mike se calar Eles se entreolharam Se eles pudessem Voltar no tempo Disse tia Afinal Se Betsy e Ron Pudessem ter o filho Deles de volta Por favor tia Não escute Se eles pudessem Voltar no tempo Se o Spencer Ainda estivesse vivo Você não acha Que eles iam querer Ficar de olho no filho Muito mais do que antes? Spencer Hill Colega de Adam Havia se suicidado Quatro meses antes A experiência Tinha sido devastadora Não só para Adam Como para todo O restante da turma Você não acha Que isso explica O comportamento de Adam? O suicídio de Spencer? Perguntou tia Claro Até certo ponto sim Mas você sabe Que ele já andava diferente Isso apenas piorou as coisas Então Se de repente Nós dessemos Mais um tempinho Para ele Não Tia foi categórica Essa tragédia Torna o comportamento De Adam compreensível Mas não menos perigoso Muito pelo contrário Mike refletiu um instante Temos de contar a ele Dizia afinal Contar o que? Que estamos monitorando O computador dele Isso não faz o menor sentido Replicou tia Com uma careta Assim ele vai saber Que está sendo vigiado Não é como Colocar um guarda De trânsito Na cola De uma pessoa Para que ela não Ultrapasse o limite De velocidade É exatamente isso Ele vai continuar Fazendo o que fazia Antes na casa De um amigo Numa lan house Ou sei lá onde E daí Temos de contar Toda a intimidade Do nosso filho Está nesse computador Tia deu mais um passo A frente E pousou a mão No peito do marido Mesmo agora Depois de tantos anos De casamento O toque dela Ainda lhe causava Certo frisson Adam está em apuros Mike Você não percebe isso? Nosso filho está em apuros Talvez esteja bebendo Usando droga Sei lá Não dá para tapar O sol com a peneira Não estou tapando O sol com a peneira Você quer o caminho Mais fácil? Disse tia Quase em tom de súplica O que você espera? Que tudo não passe De uma fase Que Adam logo saia dela? Não foi isso Que eu disse Mas pense um pouquinho Essa tecnologia É muito nova Todos os segredos Todas as emoções Mais íntimas Do nosso filho Estão nesse computador Você gostaria Que seus pais Soubessem De tudo sobre você O mundo não é mais o mesmo Retrocou ela Tem certeza? Qual é o problema? Somos os pais dele Só queremos o bem Do nosso filho Mike balançou a cabeça Novamente Ninguém quer saber Tudo o que se passa Na cabeça de uma pessoa Disse Certas coisas Devem ser mantidas Em privacidade Tia afastou a mão Em segredo Você quer dizer? É? Você está dizendo Que uma pessoa Tem o direito De guardar segredos? Claro que tem Ela ofertou De um jeito estranho Do qual ele não gostou Muito Você também tem segredos? Perguntou ela Não foi isso Que eu disse Esconde coisas de mim? Não Mas também não quero Que você fique sabendo De cada pensamento meu Nem eu quero Que você fique sabendo Dos meus Os dois se calaram Até que tia Recuando alguns passos Disse Mas se eu tiver Que escolher Entre proteger meu filho E respeitar a intimidade dele Vou protegê-lo A discussão Que Mike Não queria classificar Como briga Durou um mês Ele tentou seduzir O filho de volta Convidava-o Para ir ao shopping Ao fliperama Até mesmo a shows E todos os convites Eram recusados Adam ficava na rua Até altas horas Sem qualquer respeito Pelas regras Não aparecia mais Para jantar Suas notas Começaram a despencar A certa altura Concordou em se Consultar com um terapeuta Que identificou Sintomas de depressão Disse que talvez Fosse o caso De receitar Alguns medicamentos Mas antes Gostaria de ver Adam Pelo menos Mais uma vez O garoto bateu o pé E disse que não ia Quando os pais insistiram Sumiu por dois dias Nem sequer Atendeu o celular Mike e tia Entraram em pânico No fim das contas Ele estava escondido Na casa de um amigo Estamos perdendo Nosso filho Repetiu tia O marido Não disse nada No fundo Mike Não passamos De tutores Dos nossos filhos Cuidamos deles Durante um tempo E depois eles se vão Só quero uma coisa Que Adam Permaneça vivo E saudável Até o fim Da nossa tutela Depois é com ele Mike assentiu Está bem então Disse Tem certeza? Não Nem eu Mas não consigo parar De pensar no Spencer Ele balançou a cabeça Mike Mike olhou para a mulher E ela abriu aquele mesmo sorriso torto Que ele vira pela primeira vez Em Dartmouth Num dia frio de outono O sorriso Que feito um sacarolhas Perfurara seu coração Para nunca mais sair de lá Amo você Disse ela Também amo você E foi assim que eles concordaram Em espionar o filho mais Pasta 3 3 Durante 3 semanas Não houve nenhum e-mail Ou mensagem instantânea Que indicasse algum perigo Ou desse qualquer pista Até que a calmaria Foi drasticamente interrompida O telefone na estação De trabalho De tia zumbia Na minha sala Agora Disse uma voz ríspida Era Hester Christen A chefona Do escritório De advocacia Onde tia trabalhava Hester Ligava para seus subalternos Pessoalmente Nunca pedia isso A secretária E sempre parecia Um tanto irritada Como se o funcionário Tivesse a obrigação De antever Que estava sendo requisitado E poupar a chefe Do incômodo De chamá-lo Materializando-se Na sala dela Num passe de mágica Seis meses antes Tia voltara a trabalhar Como advogada Na Burton And Christen Burton Morrer havia muitos anos Christen A célebre e temida Hester Christen Dos tribunais Estava bem viva E em pleno comando Das coisas Era internacionalmente Conhecida Como uma espécie De enciclopédia Do crime E até comandava Um programa Na tv paga Com o engenhoso Nome de Christen E o crime Tia Cugiu Hester Ao telefone Parecia sempre Estar rugindo Estou indo Tia espremeu O relatório Do e-spy-right Na primeira gaveta De sua mesa E seguiu pelo corredor De um lado As salas da velha guarda Abençoadas pelo sol Do outro As estações de trabalho Claustrofóbicas Dos demais funcionários Na Burton E Christen Vigorava um perfeito Sistema de castas Com apenas Uma entidade Governante Havia os sócios Sêniors Claro Mas Hester Christen Não deixava o nome De nenhum deles Aparecer na fachada Tia chegou Ao espaçoso gabinete No fim do corredor A assistente De Hester Mal levantou os olhos Quando ela passou A porta da sala Da chefe Estava aberta Como de costume Tia parou a entrada E se anunciou Hester Andava de um lado Para o outro Na sala Era uma mulher Baixa Mas não parecia Pequena Tinha um porte Compacto Que sugeria poder E até mesmo perigo Ao caminhar Dava impressão De que estava Cercando Uma presa Preciso Que você tome Um depoimento Em Boston No sábado Disse ela Sem nenhum preâmbulo Tia entrou na sala Hester Com seus cabelos Descoloridos E sempre Arrepiados Em geral Dava a impressão De estar preocupada Com alguma coisa Mas ainda assim Totalmente No controle Da situação Certas pessoas Prendem nossa atenção Hester Christen Na verdade Parecia que pegava Seus interlocutores Pela gola E os sacudia Até obter deles A mais absoluta Concentração Claro Sem problema Disse tia Qual é o caso Em questão Beck Tia já havia previsto Aqui está o arquivo Leve o especialista Em informática Com você Aquele garoto Com a postura horrível E aquelas tatuagens Monstruosas Brett Disse tia Ele mesmo Quero que vocês Vasculhem O computador Do cara Hester Entregou a pasta E voltou a andar De um lado Para o outro Tia examinou o conteúdo E disse É a testemunha Do bar Não é? Exatamente Pegue um voo amanhã Vá para casa E estude o caso Tudo bem Hester parou De repente Tia Tia estava folheando O arquivo Esforçando-se Para se concentrar No caso Em Beck E no depoimento Dele Bem como Na oportunidade De ir a Boston Mas o maldito Relatório Do E Spy Wright Não lhe saía Da cabeça Ela olhou Para Hester Está preocupada Com alguma coisa? Perguntou-lhe A chefe Não Só com esse depoimento Ótimo Porque esse cara É um mentiroso Miserável Está me entendendo? Um mentiroso Miserável Repetiu Tia Isso mesmo Definitivamente Não viu O que afirma Ter visto Não tinha como Entendeu? E você quer Que eu prove isso? Não Não? Na verdade Quero exatamente O contrário Tia franziu A testa confusa Acho que não entendi Você não Quer Que eu prove Que ele é um mentiroso Miserável? Exatamente Tia encolheu O ombro ligeiramente E diz Pode me explicar melhor? Claro Quero que você se sente Diante dele Faça um milhão De perguntas E fique balançando A cabeça lentamente Use alguma coisa Mais justa Talvez até Com um decote Mais ousado E sorri o tempo inteiro Como se estivesse Em um primeiro encontro E achasse tudo O que ele diz Absolutamente fascinante Em nenhum momento Você vai se mostrar cética Tudo o que ele disser Será a mais pura verdade Tia fez que sim Com a cabeça Você quer que ele Fale à vontade? Isso Quer que tudo Faça parte dos autos? Tudo o que ele tiver Para contar? Isso Para depois acabar Com ele no tribunal? Hester Arqueou uma das sobrancelhas Claro Mas com a tradicional Elegância De Hester Christen Tudo bem Diz-se tia Entendido Quero servir os ovos Dele no café da manhã Sua tarefa Dando continuidade A metáfora É comprar os ingredientes Acha que pode fazer isso? E o relatório Sobre o computador de Ada O que fazer com ele? Bem Antes de mais nada Abizar Mike Sentar com ele Repassar os pontos Mais preocupantes Decidir o próximo passo Tia? Claro que posso Hester Deu um passo Na direção de tia Era pelo menos Uns 15 centímetros Mais baixa que ela Embora aparentasse o contrário Sabe por que escolhi você Para essa tarefa? Perguntou Porque me formei em Colúmbia Porque sou ótima No que faço E porque nos 6 meses Que trabalho aqui Ainda não me deram Nenhum caso Realmente a minha altura Nada disso Então por que? Porque você é velha Tia regalou os olhos Não desse jeito Que você está pensando Quer dizer Você tem o que? 40? 40 e poucos? Tenho pelo menos 10 anos mais que você Mas a maioria das pessoas Nesse escritório Ainda está engatinhando São bebês Doidos para dar uma de herói Para mostrar o seu valor E eu não? Hester deu de ombros Se fizer isso Estará na rua Sem encontrar o que dizer Tia permaneceu calada Baixou a cabeça E examinou o arquivo Em suas mãos Embora o pensamento Insistisse em voltar Para o filho E aquele maldito computador Para o tal relatório Hester Esperou um instante Encarava a tia Com o mesmo olhar Com o qual costumava Desestabilizar Testemunhas Nos tribunais Tia olhou de volta Tentando Não se deixar abalar Por que você escolheu Esse escritório? Perguntou Hester Quer saber a verdade? De preferência Por sua causa Respondeu tia E eu deveria Me sentir lisonjeada? Tia deu de ombros Você pediu a verdade E a verdade é que Sempre admirei Seu trabalho Eu sei Eu sei Eu sou o máximo Disse Hester Sorrindo Mas o que mais? É basicamente isso Disse tia Não Devolveu Hester Tem mais Não sei do que você está falando Hester sentou-se Do outro lado da mesa E apontou uma cadeira Para que tia se sentasse também Quer que eu explique de novo? Falou Adoraria Você escolheu esse escritório Porque ele é comandado Por uma feminista Achou que eu entenderia Seus motivos Para ter ficado parada Não sei quantos anos Para criar seus filhos Tia não disse nada Estou certa? Não estou? Até certo ponto Mas veja bem Ser feminista Não significa ajudar Uma companheira de causa Significa dar oportunidades iguais Dar opções Às mulheres Não garantias Tia esperou que ela continuasse Você escolheu a maternidade Não deve ser punida por isso Nem privilegiada Perdeu esses anos de trabalho Saiu de campo Não dá simplesmente para voltar Como se nada tivesse acontecido Oportunidades iguais Se um homem tivesse feito a mesma coisa Tirado um tempo para cuidar da família Seria tratado da mesmíssima forma Percebe? Tia respondeu com um gesto neutro Você disse que admirava meu trabalho Prosseguiu Hester Disse Optei por Não ter uma família Isso? Você admira também? Não creio que seja o caso De admirar ou não Exatamente E o mesmo vale para a sua opção Optei pela carreira Não saí de campo Portanto, no âmbito De uma carreira jurídica Agora estou à sua frente Mas no fim do dia Quando volto para casa Não ter cerquinha branca Não ter médico Boa pinta A minha espera Nem casal de filhos Para abraçar Está entendendo O que quero dizer? Estou Ótimo Hester intensificou Ligeiramente o cérebro e olhar E suas narinas latejaram Portanto Enquanto estiver nessa sala Na minha sala Você não vai pensar Em outra coisa Que não sejam os meus interesses Ou a melhor forma De servir a eles Não quero ninguém Na minha frente Pensando No que vai fazer Para o jantar Ou se o filho Vai chegar atrasado Ao treino de futebol Estamos entendidas? Tia pensou em protestar Mas o tom de voz De Hester Não havia deixado Muito espaço Para debates Claro Ótimo O telefone tocou E Hester atendeu Diga Silêncio Aquele babaca Falei que era Para ele ficar De bico fechado Hester gritou Girou a cadeira Ficando de costas Tia entendeu A deixa e saiu Desejando ardentemente Que seus problemas Se resumissem A porcaria de um jantar Ou a um atraso do filho Parou no corredor Colocou a pasta Debaixo do braço E pegou o celular Apesar do sermão Que acabaram de ouvir Imediatamente Voltou a pensar No e-mail Que havia lido No relatório Do eSpyWrite Os relatórios Geralmente eram Muito extensos Adam navegava Tanto e visitava Tantos sites Tinha tantos amigos Em páginas De relacionamento Como MySpace E Facebook Que a monitoração Resultava em impressões Ridiculamente volumosas Quase sempre Tia não dava Mais que uma rápida Olhada Como se isso Diminuísse o grau Da invasão De privacidade Mas a verdade É que ela não Suportava saber Tanto a respeito Do filho Tia voltou Correndo para sua mesa Lá estava a tradicional Fotografia da família Todos os quatro Empoleirados Na escada de casa Mike, Gil, Tia E claro Adam Num de seus raros Momentos de transigência Apesar dos sorrisos Forçados Tia muitas vezes Já havia buscado Alento Nessa fotografia Ela tirou O relatório Da gaveta Localizou o e-mail Que tanto a havia Assustado E leu novamente Nada tinha mudado Pensando no que Deveria fazer Concluiu que não Poderia decidir Sozinha Só então Digitou a mensagem No celular Selecionou o número De Mike E enviou Mike ainda estava Com os patins De gelo nos pés Quando recebeu A mensagem É da gestapo Perguntou Mo Mo já havia Descalçado os patins O vestiário Como todos os vestiários Dos rinques de hockey Fedia terrivelmente O problema Era o suor Que se acumulava Nas braçadeiras E joelheiras Um enorme ventilador Girava de um lado Para o outro Não ajudava muito Os jogadores Sequer o notavam Se um desavisado Entrasse ali Correria o risco De desmaiar Com o fedor Mike viu Que era o número Da mulher Ela mesma Disse Ih rapaz Sujou Pois é Mensagem de texto Sujou Mo fez uma careta Eles eram amigos Desde os tempos De Darth Mouth Tinham jogado juntos Na equipe universitária Mike O grande artilheiro Da ponta esquerda E Mo O grande da defesa Quase 25 anos Depois de formados Mike agora Um cirurgião De transplantes E Mo Agente da CIA Ainda jogavam Nas mesmas posições Os outros jogadores Pelejavam Para se aliviar Do pesado Uniforme Estavam ficando velhos E o hockey Era um esporte Para gente jovem Ela sabe Que hoje é a noite Do hockey Não sabe? Sabe Então Não devia ter ligado Foi só uma mensagem De texto Mo Você dá um duro Danado Naquele hospital A semana inteira Disse ele Com aquele sorrisinho Que não deixava Ninguém saber Se estava brincando Ou falando sério A noite do hockey É a sagrada Ela já devia saber disso Mo estava lá Naquele dia frio De outono Quando Mike Viu Tia Pela primeira vez Na verdade Fora o primeiro A vê-la Eles jogariam Em casa A primeira partida Do campeonato Contra a equipe De Yale Ambos Cursavam O terceiro ano Tia estava Nas arquibancadas Durante o aquecimento Quando os jogadores Simplesmente patinam Em círculos Enquanto se alongam Mo deram Uma cotovelada No amigo E apontaram O queixo Na direção De Tia Dizendo Que peitos Foi assim Que tudo começou Mo defendia A seguinte tese Eles jamais Teriam de brigar Por causa de mulher Mo sempre ficaria Com aquelas Que se sentiam Atraídas Pelo tipo Bad boy E Mike Com as que sonhavam Com cercas Brancas E bebês Portanto Lá pelo terceiro Tempo do jogo Com um Dartmouth Vencendo Por uma margem Bastante confortável Mo provocou Uma briga E cobriu De pancada Um dos jogadores De Yale Enquanto socava O adversário Virou-se para a arquibancada Piscou para a tia E avaliou A reação dela Os árbitros Apartaram a briga A caminho do espaço Onde ficavam Os jogadores Temporariamente Suspensos Ele se aproximou De Mike E sussurrou É sua Palavras proféticas Eles se encontraram Numa festa Depois do jogo Tia chegar Acompanhada De um formando No qual não tinha O menor interesse Ela e Mike Ficaram conversando Sobre seus respectivos passados Mike disse logo de cara Que pretendia ser médico E ela quis saber Em que momento da vida Ele havia descoberto A vocação Acho que sempre soube Disseram ele Tia não aceitou a resposta Quis mais detalhes Ele logo veria Que aquele Era o jeito dela Por fim Mike se surpreendeu Ao confessar Que havia sido Uma criança Bastante aduentada E que os médicos Tinham se tornado Seus heróis Ela ouvira tudo De um modo Que ninguém Jamais fizera Nem faria Eles mergulharam De cabeça Nessa relação Jantaram juntos No refeitório Do campus E marcaram De estudar Em seguida Mike apareceu Na biblioteca Com velas E uma garrafa De vinho Você se importa Se eu ler A mensagem Dela Perguntou Mike Essa mulher É um pé no saco Então diga isso A ela Não se iniba Se você estivesse Na igreja Ela mandaria Uma mensagem Tia Provavelmente Está bem Leia Diga a ela Que estamos indo Para uma boate De striptease Ok Deixe comigo Mike leu A mensagem Precisamos conversar Sobre o relatório Do computador Venha direto Para casa Mo percebeu A expressão No rosto Do amigo Que foi Perguntou Nada Ótimo Então a boate De stripte Ainda está De pé Não está A gente Nunca falou De boate Nenhuma Você é daqueles Viadinhos Que preferem Falar Clube privê Aposto Seja como for Não posso ir Ela mandou Você voltar Para casa Estamos com Um problema Que problema A palavra Pessoal Não fazia parte Do vocabulário De Mo Adam Respondeu Mike Meu afilhado O que houve Com ele Ele não é Seu afilhado Mo Não era o padrinho De Adam Porque tia Não havia permitido Mas isso Não impedia De achar Que era Na cerimônia Do batismo Ele se plantara Ao lado Do irmão De tia O verdadeiro padrinho Mo Apenas olhou Para ele E intimidado O irmão De tia Não dissera Nada Então o que houve Não sabemos Ainda O problema De tia É que ela É super Protetora Você sabe disso Mike guardou O celular Adam abandonou O rock Mo Fez uma careta Como se Mike Tivesse acabado De dizer Que o filho Havia se filiado A uma seita diabólica Ou aderido Ao bestialismo Uau Mike desatou Os patins E os descalçou E por que você Não me contou Antes Perguntou Mo Mike encaixou Os protetores Nas lâminas E desabutou As ombreiras Outros jogadores Passavam por ele Despedindo-se Mesmo fora do gelo A maioria Achava melhor Ficar longe De Mo Fui eu Que trouxe você Para cá Disse Mo E daí E daí Que você deixou Seu carro No hospital Não vou perder Tempo Levando você Até lá Vamos direto Para sua casa Acho que não É uma boa ideia Que se dane Quero ver meu afilhado E descobrir O que vocês Aprontaram com ele Pasta Quatro Quatro Assim que Mo Dobrou a esquina Mike avistou Susan Loriman Sua vizinha No jardim Da casa dela Ela fingia Estar ocupada Com alguma coisa Plantando Ou limpando Um canteiro Mas Mike Não se deixou enganar Eles estacionaram Diante da garagem Dos Bay Mo Olhou para a mulher De quatro No chão Uau Que bunda O marido Também deve achar Susan Loriman Ficou de pé Mo Observou É mas o marido Dela é um babaca De onde você tirou isso? Aqueles carros? Respondeu Mo Apontando com o queixo Na garagem Da vizinha Destacava-se A peça De resistência Do marido Um corvette Vermelho Turbinado O outro carro Era uma BMW 550i Ao passo Sempre que um cara Uma máquina Dessas Para do lado Dela Faz o motor Rugir E dá aquela olhada Sabe o que ela diz? Mike fez que não Com a cabeça Sinto muito Pelo pau pequeno Mike não pôde Deixar de rir Sinto muito Pelo pau pequeno Só isso Não é ótimo? É Admitiu Mike Muito bom Depois dessa O que o cara Pode dizer? Nada Não é? Então Esse seu vizinho O marido Certo Tem duas máquinas O que você acha Que isso quer dizer? Susan Loriman Olhou para eles Mike sempre A achara muito atraente A coroa gostosa Do bairro Como os adolescentes Diziam Embora achasse A expressão Grosseira Nunca pensara Em ter nada Com ela Mas não estava morto E era impossível Não notá-la Susan Tinha cabelos compridos Tão pretos Que pareciam azuis E no verão Costumava prendê-los Num rabo de cavalo Usava shortinhos Bem curtos Óculos escuros Elegantes E um sorriso Ligeiramente malicioso Nos lábios vermelhos Quando seus filhos Eram pequenos Mike costumava Encontrá-la No parquinho Da avenida Maple Gostava de olhar Para ela Mas isso não significava Nada Conheci um homem Que havia escolhido O filho de Susan Lorman Para fazer parte De um time infantil De beisebol Com o único intuito De vê-la nos jogos Nesse dia Ela estava sem óculos E seu sorriso Era forçado Parece triste Do Lucas Só ficará pronto Amanhã de manhã Ela engoliu em seco E fez que sim Com a cabeça Um tanto rápido demais Tudo bem A vontade de Mike Era esticar o braço E tocá-la Se estivessem em um consultório Talvez o fizesse Os médicos Têm esse hábito Mas ali Naquele jardim Seria estranho Em vez disso Optou por uma frase feita A doutora Goldfarb E eu faremos Tudo que estiver Ao nosso alcance Eu sei Mike Lucas O filho de Susan Estava com 10 anos E tinha Glomerulosclerose Segmentar E focal Ou GESF E precisava Desesperadamente De um transplante De rim Embora fosse Um dos mais conceituados Cirurgiões Na área de transplantes No país Mike havia encaminhado O caso de Lucas Para sua colega De consultório Aileen Goldfarb Chefe do setor De transplantes Do New York Presbyterian Hospital E a melhor cirurgia Que ele conhecia Ele E a Aileen Lidavam com pessoas Como Susan Diariamente Apesar da Lainha de praxe Sobre a necessidade De separar as coisas Mike ainda Tinha grande dificuldade Para digerir A morte De um paciente Ficava remoendo O assunto Durante a noite Buscando culpas Puto da vida A morte nunca Era bem vinda Ou bem aceita Mike havia Como sua grande Inimiga Um constante Desacato E jamais Permitiria Que a filha Que a filha da puta Fincasse as garras Em Lucas O caso De Lucas Lorman Claro Era super pessoal E esse Fora o principal motivo Para Mike Tê-lo passado Para a doutora Goldfarb Ele conhecia O menino Lucas Era um tipinho Nerd Doce demais Para o seu próprio bem Sempre com os óculos Escorregando pelo nariz E cabelos Desgrenhados Que só baixavam A muito custo Adorava esportes Mas era péssimo Em qualquer um deles Quando Mike Treinava com Adam Diante da garagem Lucas costumava Se aproximar De mansinho Para assistir Mike poderia Lhe oferecer Um taco Mas o garoto Jamais aceitaria Sabia desde pequeno Que não tinha A menor vocação Para ser atleta Então Preferia fazer A narração O doutor Bay Está de posse Do disco Faz uma finta Para a esquerda Mira no espaço Entre as pernas Do goleiro E Brilhante defesa De Adam Bay Mike lembrou-se disso Do simpático menino Empurrando os óculos Para cima Com o indicador E novamente pensou Não vou deixar Esse garoto morrer Você tem dormido? Perguntou ele Susan Lorman Encolheu os ombros Quer que eu receite Alguma coisa? Dante não acredita Em nada disso Dante Lorman Era o marido Mike não quisera Admitir Mas o diagnóstico De Mo Havia sido Perfeito Ele era mesmo Um babaca Por fora até Que era simpático Mas o jeito de olhar Não deixava dúvida Quanto ao que se passava Por dentro Corriam boatos De que tinha Vínculos com a máfia Muito provavelmente Inspirados Só na aparência Os cabelos Engomados Para trás As camisetas Justas O excesso De perfume As joias Espalhafatosas Tia adorava Tirar um sarro dele Até que é bom Variar um pouco Desse monte De mauricinhos No entanto Mike sempre ficava Com a impressão De que havia Algo errado Com ele Talvez a atitude Machista De querer demonstrar Ser algo Que no fundo Sabia que não era Quer que eu fale Quer que eu fale com ele Perguntou Mike Susan fez que não Com a cabeça Vocês são clientes Da Drug Ed Na Maple Não são? Somos Vou autorizar Uma receita Por telefone Você pode buscar O medicamento Depois se quiser Obrigada Mike Nos vemos amanhã De manhã Mike voltou Para o carro Mo o esperava Com os braços Cruzados no peito Colocar os óculos Escuro E estava se achando O máximo Ela é sua paciente Quis saber Mike passou direto Por ele Jamais falava Sobre os pacientes Mo sabia disso Então parou Um segundo Diante de sua própria Casa Olhou para ela E se perguntou Por que as casas Pareciam tão frágeis Quanto as pessoas Que ele atendia Tanto para a esquerda Quanto para a direita A rua estava cheia Delas Praticamente idênticas Povoadas por casais Que haviam migrado Sabe-se lá de onde Olhado para aquela estrutura Sua frente Pensado É aqui que vamos viver Nossa vida Criar nossos filhos Proteger nossos sonhos Bem aqui Nessa bolha de sabão Ele abriu a porta Alguém em casa? Pai Tio Mo Era Gil Sua princesinha Correndo para ele Com um grande sorriso No rosto Mike Com todos os pais Imediatamente sentiu O coração se aquecer Quando uma filha Sorria assim O pai Não importa Qual seja Sua posição No mundo Sente-se um rei Oi meu amor Gil Desferiu um olhar De advertência Na direção do pai De um jeito Quase inadmissível Para uma criança De onze anos Pai Ela sussurrou Então ele lembrou Yasmin havia abandonado O balé Na verdade Abandonara todas As atividades Extracurriculares Por conta de um incidente Na escola Alguns meses antes Um professor delas O senhor Levinston Um cara legal Que de vez em quando Recorria a palhaçadas Para manter o interesse Da turma Fizeram uma brincadeira De mau gosto Dizendo que Yasmin Tinha pelos no rosto Mike não sabia Dos detalhes O professor Se desculpou Imediatamente Mas o estrago Pré-adolescente Já havia sido feito Os colegas Passaram a chamar Yasmin De XY Como no cromossomas Ou simplesmente De Y Que também era Inicial do nome dela Mas sobretudo Outra maneira De implicar Com a menina As crianças Como todo mundo sabe Podem ser bastante cruéis Gil Permanecer ao lado Da amiga Redobrando os esforços Para reintegrá-la Na turma O que havia deixado Mike e tia Muito orgulhosos Da filha Apesar da desistência De Yasmin Gil ainda adorava As aulas de balé Aliás Adorava tudo o que fazia Dedicava-se A cada uma De suas atividades Com tamanha energia E entusiasmo Que todos A seu redor Invariavelmente Acabavam motivados também Natureza Versus cultura A eterna controvérsia Dois filhos Adam e Gil Criados pelos mesmos pais Mas com personalidades Completamente diferentes A natureza Sempre levava a melhor Gil puxou Yasmin pela mão Venha comigo Disse Até mais pai Tchau tio Mo Tchau linda Disse Mo Aonde vocês vão Quis saber Mike Mamãe nos mandou sair Vamos dar uma volta De bicicleta Não se esqueçam Dos capacetes Hein Gil revirou os olhos Mas de um jeito Bem humorado Dali a pouco Tia saiu da cozinha E arqueou as sobrancelhas Ao ver Mo O que ele está fazendo aqui Soube que vocês estão espionando Seu filho Respondeu o próprio Mo Muito bom Tia Fulminou o marido Com o olhar Mike simplesmente Deu de ombros Tratava-se afinal Daquele eterno joguinho Entre Mo e tia Apesar das incessantes Provocações Um faria tudo Que fosse preciso Pelo outro Na verdade Achei a ideia ótima Disse Mo Mike e tia Olharam para ele Surpreso O que foi? Tem alguma coisa Na minha cara? Achei que você Tivesse dito Que o estávamos Super protegendo Não Falei que Tia é super protetora Tia mais uma vez Lançou aquele olhar Fulminante para o marido Subitamente Mike se deu conta De onde Gil Tinha aprendido A silenciá-lo Com o olhar Gil Era a pupila E tia A mestra Mas nesse caso Prosseguiu Mo Por mais que me custe Dizer isso Acho que ela agiu certo Vocês são os pais Precisam saber de tudo Você não acha Que ele tem direito A privacidade? Direito? Mofranziu as sobrancelhas Ada não passa De um moleque burro Todos os pais Espionam os filhos De um jeito Ou de outro Certo? É isso que devem fazer Vocês não olham O boletim deles? Não conversam Com os professores Para saber o que Têm feito na escola? Não decidem O que eles comem Onde eles moram E tudo mais Então Vocês só estão Dando um passo Adiante Tia balançava a cabeça Concordando Sua função É criar seus filhos Não mimá-los São vocês Que decidem O grau de independência Que darão a eles Vocês estão no controle E sabem disso Uma família Não é uma democracia Vocês não precisam Controlar todos Os mínimos detalhes Mas tendem a interferir Sempre que acharem Necessário Informação é poder Os governos Abusam da informação Porque nunca estão Pensando no bem Das pessoas Mas vocês querem O melhor para Adam Além disso São inteligentes Então qual é o problema? Mike simplesmente Olhou para ele Moô? Disse tia Que foi? Será que estamos Tendo um momento De ternura? Pelo amor de Deus Espero que não Moô se acomodou Num dos bancos Da cozinha Então o que vocês Já descobriram? Não me leve a mal Disse tia Mas acho que já está Na hora de você Ir embora O garoto é meu afilhado Também só quero o bem dele Adam não é seu afilhado E como você mesmo Acabou de dizer Ninguém tem mais interesse Em proteger os filhos Que os próprios pais E por maior que seja O seu carinho por ele Você nem é o padrinho Moô se limitou Olhar para a tia Que foi? Perguntou ela Detesto quando você tem razão Como você acha Que estou me sentindo? Disse tia Eu tinha certeza De que espionar Adam Era a coisa certa E fazer pelo menos Até você concordar Mike observava a cena Tia a todo instante Mordia o lábio inferior O que só fazia Quando estava realmente Preocupada Quase em pânico Mike sabia Que aquelas brincadeiras Não passavam de encenação Moô disse ele Ok, ok Já entendi Estou indo Só uma coisa O que? Posso dar uma olhada No seu celular? Por que? Perguntou Mike desconfiado O seu não está funcionando Só quero dar uma olhada Ok? Mike deu de ombros E passou o celular Para o amigo Qual é a sua operadora? Mike respondeu E vocês todos Têm o mesmo tipo De telefone? Inclusive o Adam? Sim Moô ficou encarando O celular de Mike Durante um tempo Mike olhou para a tia Ela encolheu os ombros Por fim Moô Devolveu o aparelho Que história foi essa agora? Perguntou Mike Outra hora eu conto Disse Mo Por enquanto Fiquem de olho Nesse Pasta 5 5 Então O que foi que você encontrou No relatório? Perguntou Mike Eles estavam sentados À mesa da cozinha Tia já havia preparado O café Descafeinado Para ela Expresso puro Para ele Um dos pacientes De Mike Trabalhava para uma empresa Que fazia máquinas De café Com sachês Em vez de filtros E lhe deram Uma de presente Depois de um transplante Bem sucedido A máquina Era bastante simples Bastava escolher o sachê Encaixar no lugar certo E apertar um botão Duas coisas Respondeu o tia Diga Primeiro Ele foi convidado Para uma festa amanhã Na casa dos Huff E daí? E daí que os Huff Vão viajar no fim de semana Segundo o e-mail Eles vão passar a noite inteira Fazendo bobagem O que? Bebida? Drogas? O e-mail não diz O plano deles É inventar uma desculpa Para passar a noite lá Chapados Como está escrito Nos Huff Daniel Huff O pai era capitão Da guarda municipal Seu filho Que todos chamavam De idiota Era provavelmente O mais encrenqueiro Da turma Que foi? Perguntou o tia Diante do silêncio Do marido Estou processando A informação Quem é Essa pessoa Que estamos criando Mike? Ele não respondeu Sei que você não quer Ler os relatórios Mas ela fechou os olhos O que? Adam visita sites De pornografia Respondeu Tia Você sabia disso? Ele não disse nada Mike? Então o que você quer Fazer sobre isso? Ele devolveu Você não acha errado? Na idade dele Eu lia Playboy escondido É diferente Será? Era o que tínhamos Na época Não existia internet Se existisse É bem provável Que eu fizesse A mesma coisa Tudo para ver Uma mulher pelada São coisas do nosso tempo A pornografia Está por todo lado E se um garoto De 16 anos Não tivesse interesse Em ver mulher pelada Aí sim Eu acharia estranho Quer dizer então Que você aprova? Não Claro que não aprovo Só não sei o que fazer Fale com ele Sugere o tia Já falei Disse Mike Já tivemos a conversa Da cegonha Já expliquei que sexo É muito melhor Quando é feito com amor Tentei mostrar a importância De respeitar as mulheres De não tratá-las Como objetos Essa última parte Disse tia Acho que ele não entendeu Nenhum garoto entende Meu Deus Tem um monte de homens Que não entende Tia tomou um gole de café Deixando sua próxima Pergunta pairando no ar Mike observava as ruguinhas Que haviam surgido Em torno dos olhos dela Tia passava horas Diante do espelho Examinando-as Todas as mulheres Têm problemas Com o próprio corpo Mas tia Sempre fora razoavelmente Segura de si Nos últimos tempos No entanto Vinha se mostrando Cada vez menos satisfeita Com o que via no espelho Começar a atingir os cabelos Reparava nas rugas Nas bolsas Em todos os sintomas Normais do envelhecimento E se aborrecia Com os adultos É diferente Disse ela Mike pensou em dizer algo Para reconfortá-la Mas achou melhor Deixar para lá Abrimos uma caixa De Pandora Prosseguiu Tia Mike esperava Que ela ainda Estivesse falando de Adam É Abrimos Eu quero saber Mas ao mesmo tempo Detesto saber Mike pegou a mão Da mulher O que vamos fazer A respeito dessa festa O que você sugere Não podemos deixá-lo ir Vamos proibí-lo De sair É isso Acho que sim Mas ele disse Que iria com Clark Para a casa de Olivia Burschel Ficar batendo papo Se não deixarmos Ele vai desconfiar Mike deu de ombros Paciência Somos pais Temos o direito De ser irracionais Tudo bem Então vamos dizer Que queremos Que ele fique em casa Amanhã à noite É Tia mordeu o lábio inferior Ele se comportou bem A semana inteira Fez todos os deveres De casa Geralmente tem permissão Para sair Nas noites de sexta Não seria fácil E eles sabiam disso Mike estava preparado Para a briga Mas não sabia Se queria uma Eles precisavam Pensar bem No que fariam Além disso Tia estava certa Proibir Adam De ir à casa de Olivia Levantaria suspeitas E se estabelecermos Um horário Para ele voltar Sugeriu E o que vamos fazer Se ele não respeitar o horário Buscá-lo na casa Dos Huff Mais uma vez Tia estava certa Hester me chamou Na sala dela hoje Falou Quer que eu vá a Boston Amanhã tomar um depoimento Mike sabia Quanto isso era importante Para a mulher Desde que fora contratada A tia só era encarregada De pequenas tarefas Que bom Disse ele É Mas isso significa Que não vou estar em casa Não se preocupe Posso cuidar das coisas Gil vai dormir Na casa de Yasmin Não estará por aqui Está bem Então Alguma coisa Para impedir Adam De ir à festa Vou ter de pensar Um pouquinho Disse Mike Talvez me ocorra Alguma coisa Ok Mike percebeu algo Na expressão de tia Só então se lembrou Você disse que tinha Duas coisas Para me contar Ela fez que sim Com a cabeça E seu rosto Mudou um pouco Num jogo de pôquer Essa simples Essa simples nuança Seria uma dica É o que acontece Nos casamentos duradouros A certa altura Os parceiros Começam a ler Os pensamentos Um do outro Ou param De tentar escondê-los Mike sabia Que a notícia Que estava por vir Não seria nada boa Uma conversa Num desses programas De mensagens instantâneas Disse tia Foi há dois dias Ela abriu a bolsa E pegou a transcrição Mensagens instantâneas Era assim que a garotada Conversava agora Textos trocados Em tempo real Numa tela de computador Os pais Que haviam passado Boa parte Da adolescência Pendurados ao telefone Conversando com os amigos Não viu com bons olhos Esse avanço da tecnologia Mas para Mike Não havia problema algum nisso Sua geração Usar o telefone A nova Tinha torpedos E mensagens instantâneas Era a mesma coisa Tratava-se Da mesma hipocrisia Daqueles que recriminavam Os videogames Dos filhos Segundos antes De entrarem Num ônibus Para tentar a sorte Nos cassinos De Atlantic City Deu uma olhada Mike colocou Os óculos de leitura Fazia poucos meses Que passara a usá-los E detestava Esse incômodo O apelido de Adam No programa de mensagens Era Hockey Adam 1117 O mesmo apelido de anos O número era Uma combinação De 11 De Marc Messier Seu ídolo do hockey Com o 17 Do próprio Mike A camisa que ele usava Nos tempos de Dartmouth Era estranho Que Adam Não o tivesse mudado Ou talvez Fizesse todo sentido Ou talvez Não tivesse significado Nenhum O que era O mais provável C E E J A Y 8 1 1 5 Tudo bem com você? Hockey Adam 1 1 1 7 Ainda acho Que a gente Devia contar C C E E J A Y 8 1 1 5 Já faz muito tempo Fica de bico calado Que a gente se safa Segundo a indicação da hora Passou um minuto inteiro Sem nenhuma digitação C C E J A I 8 1 1 5 Você está aí? Hockey Adam 1 1 1 7 Tô C E E J A Y 8 1 1 5 Tudo ok? Hockey Adam 1 1 1 7 Tudo C E J A Y 8 1 1 5 Bom A gente se vê na sexta A conversa terminava aí Fica de bico calado Que a gente se safa Repetiu Mike É O que você acha que isso quer dizer? Perguntou eles Não faço a menor ideia Pode ser alguma coisa na escola De repente eles viram alguém colando numa prova Sei lá Pode ser Também pode ter a ver com um desses joguinhos de aventura Que eles jogam online Pode ser Repetiu Tia Visivelmente cética Quem será C E E J A Y 8 1 1 5 Perguntou Mike Sei lá Disse Tia balançando a cabeça É a primeira vez que vi mensagens entre Adam e ele Ou ela Certo? Ou ela A gente se vê na sexta Quer dizer que C E J A Y 8 1 1 5 Também vai estar na casa dos Ruff Será que isso nos ajuda de alguma forma? Não vejo como Então vamos tentar falar com ele sobre isso? Tia fez que não com a cabeça É muito vago, você não acha? Acho Concordou Mike E ainda por cima teríamos de confessar o que estamos fazendo Seguiu-se um momento de silêncio Mike releu a transcrição Nada havia mudado Mike Disse Tia final 1 Sobre o que Adam tem que ficar de bico calado para se safar Dentro da van Nash sentava-se no banco do carona O bigodão guardado no bolso Pietra, já sem as piaçavas da peruca, dirigia Na mão direita Nash segurava o Blackberry Pearl de Mary Ann Com o qual ela podia trocar e-mails, tirar fotos, gravar e ver vídeos, escrever textos, sincronizar agenda e livro de endereços com o computador de casa e até telefonar Nash apertou o botão O monitor se iluminou revelando uma foto da filha de Mary Ann Ele ficou olhando para a menina durante um tempo Que pena, pensou Em seguida apertou o ícone do correio eletrônico, localizou os endereços que queria e começou a digitar Oi? Estou indo para Los Angeles e volto daqui algumas semanas Entro em contato assim que chegar Assinou Mary Ann Copiou o texto, colou em outras duas mensagens e por fim enviou As pessoas que conheciam Mary Ann não ficariam muito preocupadas Segundo ele, pôde deduzir, era assim que ela agia Sumia do mapa e voltava de repente Mas dessa vez, bem, dessa vez ela sumiria mesmo Pietra havia adulterado a bebida de Mary Ann Enquanto Nash a entretinha com a teoria de Cain com a macaca Nash a espancara na van, violenta e demoradamente De início para causar dor Queria fazê-la falar Então, quando teve certeza de que ela dissera tudo A espancou até a morte Era um homem paciente Queria fraturar o maior número possível Dos 14 ossos que compõem a face humana Nash havia golpeado o rosto de Mary Ann Com precisão quase cirúrgica Certos golpes tinham o propósito de neutralizar o oponente Eliminar qualquer possibilidade de reação Outros provocavam dores terríveis Nash conhecia todos eles Além disso, sabia como aplicar toda a sua força Sem se machucar E era capaz de identificar o melhor momento Para usar as palmas das mãos Pouco antes de Mary Ann morrer Quando ela já ofegava por causa do sangue acumulado na garganta Nash fez o que sempre fazia nessas circunstâncias Parou e se certificou de que ela ainda estava consciente Em seguida, buscou o olhar dela Viu o terror estampado nele Ele disse, Mary Ann Ele queria a atenção de sua vítima E conseguiu Depois sussurrou as últimas palavras que ela ouviria Por favor, diga a Cassandra Que estou morrendo de saudades Então finalmente a deixou morrer A van era roubada As placas haviam sido devidamente trocadas Nash pulou para o banco de trás Colocou uma bandana enrolada na palma da mão de Mary Ann E fechou os dedos dela sobre o pano Usou uma gilete para rasgar as roupas dela Quando a vítima estava nua Ele pegou roupas limpas em um saco E apesar da dificuldade Conseguiu vesti-las no corpo inerte O top rosa ficara justo demais Mas a ideia era exatamente essa A saia de couro era ridiculamente curta Pietra os havia escolhido Eles tinham sequestrado Mary Ann Num bar em T-Neck, Nova Jersey Agora já estavam no miserável 50 Ward de Newark Conhecido por seus mendigos e assassinatos O plano era que ela fosse tomada Por mais uma prostituta espancada até a morte Os índices de criminalidade de Newark Eram três vezes maiores que o da vizinha Nova York Por isso, Nash caprichara tanto nos golpes A ponto de quebrar a maioria dos dentes dela Mas não todos Isso tornaria óbvia demais Sua intenção de impedir a identificação do cadáver Portanto, ele havia deixado alguns intactos Mas um exame de arcada dentária Supondo-se que as investigações policiais Demandassem tal expediente Seria difícil e demorado Nash recolocou o bigode e Pietra a peruca Uma precaução desnecessária Não havia ninguém por perto Eles jogaram o corpo num depósito de lixo Nash ficou ali olhando o cadáver de Mary Ann Lembrou-se de Cassandra e ficou triste Mas a tristeza lhe dava forças Nash? Disse Pietra Ele virou-se para trás Lançou um sorriso débil para ela E voltou à van Pietra arrancou e eles foram embora Mike parou diante do quarto de Adam Respirou fundo e abriu a porta Adam, vestido de preto da cabeça aos pés Como os góticos Virou-se rapidamente E disse Por acaso não ensinaram você a bater? Esta casa é minha E este quarto é meu É mesmo? Você pagou por ele? Mike imediatamente se arrependeu do que disse Um argumento típico dos pais Que os filhos nunca levam a sério Ele não levaria se fosse adolescente Porque os pais sempre agem assim Porque depois de jurarem jamais repetir os erros da geração anterior Acabam fazendo justamente isso Adam já havia desligado o monitor do computador Não queria que o pai visse que Sides andava visitando Se soubesse Tem uma boa notícia Disse Mike Adam virou-se para ele Cruzou os braços diante do peito E fez o possível para parecer mal-humorado Sem grande sucesso O garoto era grande Já estava mais alto que o pai E Mike sabia que ele podia ficar agressivo Adam foi um goleiro destemido Ousado Não esperava pelo auxílio dos homens da defesa Quem invadisse sua área Logo era escorraçado dali Que notícia Mo conseguiu ingressos de camarote Para o jogo dos Rangers contra os Flyers Para quando? Perguntou Adam Sem nenhuma mudança de expressão Amanhã à noite Sua mãe vai a Boston A trabalho Mo vem nos buscar às 18 Leve a Gil Sua irmã vai dormir na casa da Yasmin Vocês vão deixá-la dormir na casa da XY? Não a chame assim, por favor É cruel Adam deu de ombros Então venha direto para a casa depois da aula Não vou poder ir Mike correu os olhos pelo quarto De algum modo o cômodo parecia diferente De quando ele estiver ali na companhia do tatuado Brett O garoto das unhas sujas Mais uma vez ele se irritou com isso Aquelas unhas imundas haviam tocado o teclado de Adam Isso estava errado Espionar era errado Por outro lado, se não tivessem feito isso Seu filho acabaria indo a uma festa para beber E possivelmente se drogar A espionagem havia sido uma boa coisa afinal Mas o próprio Mike fora a uma ou duas festinhas assim Quando era jovem Isso não o tornava um homem pior Como assim não vai poder ir? Combinei com a Olivia de ir na casa dela É, sua mãe me disse Mas você vai sempre na casa da Olivia Estamos falando de um jogo dos Rangers contra os Flyers Não quero ir Mas Mo já comprou os ingressos Covida em outra pessoa Não Não? Isso mesmo que você ouviu Sou seu pai e você vai ao jogo comigo Mas não tem mais Nem meio mais Mike deu meia volta e saiu do quarto Antes que Adam pudesse falar qualquer coisa Mal podia acreditar No que acabara de dizer Pasta 6 6 A casa estava morta Era assim que Betts riu Passara a descrevê-la Morta Não apenas silenciosa ou quieta A casa havia falecido Batido as botas Seu coração tinha parado de bater O sangue não fluía mais As vísceras começavam a apodrecer Estava morta Assim como seu filho Spencer Betts queria se mudar da casa morta Para qualquer outro lugar Não queria permanecer naquele cadáver podre Mas Ron, seu marido Achava que era cedo demais Ele podia ter razão Betts, porém, não suportava mais aquele lugar Vagava pela casa como se ela E não Spencer Fosse um fantasma Os gêmeos estavam no andar de baixo Assistindo a um DVD Ela parou e olhou pela janela Todas as casas da vizinhança Estavam com as luzes acesas Casas ainda vivas Embora seus moradores Também tivessem problemas Um filho autista Uma filha viciada em drogas Um pai desempregado Uma mãe que traiu o marido Todas as casas Tinham sua tragédia particular Todas as famílias Tinham seus segredos Mas as casas dos vizinhos Ainda estavam vivas Ainda respiravam A casa dos Rio Estava morta Ainda à janela Betsy lembrou Que todas aquelas pessoas Haviam comparecido ao inteiro Dispenser Tinham sido solidárias Oferecendo ombros E palavras de consolo Sobretudo tentando disfarçar Os olhares de acusação Mas nada escapava a Betsy Nunca Embora não dissessem nada A vontade daquelas pessoas Era culpar Ron e ela Como se aquela tragédia Jamais pudesse acontecer A elas próprias Vizinhos e amigos Todos agora Já haviam voltado A suas respectivas vidas Na verdade Tudo continua Igual Para quem não é da família Para os amigos Mesmo os mais próximos É como assistir A um filme triste Ficam realmente emocionados Até que cansados De tanto sofrimento Deixam o filme acabar E voltam para casa Penas a família É obrigada a resistir Betsy voltou à cozinha E preparou o jantar Dos gêmeos Cachorros quentes E macarrão com queijo Eles já haviam completado Sete anos recentemente Ron sempre gostava De preparar as salsichas Na churrasqueira Debaixo de sol Ou de chuva No inverno Ou no verão Mas os gêmeos Se recusavam a comê-la Sempre que viam Na superfície Um mísero Pretinho Portanto Dessa vez Betsy as cozinhou No microondas E eles ficaram satisfeitos Jantar Chamou a mãe Os gêmeos A ignoraram Como sempre faziam Como Spencer Sempre fizera O primeiro chamado Não passava disso O primeiro chamado Eles haviam se acostumado A ignorá-lo Será que isso era Parte do problema? Talvez ela fosse Tolerante demais Mole demais Ron Vivia reclamando Disso que ela passava A mão na cabeça Das crianças Será que tinha sido Esse o problema? Quem sabe Se ela tivesse sido Mais dura com Spencer Conjecturas Eram muitas As conjecturas Os especialistas Dizem Que o suicídio De adolescentes Não é culpa Dos pais É uma doença Como câncer Ou algo assim No entanto Até mesmo Eles Os especialistas Olhavam para ela Com uma expressão De desconfiança Por que Spencer Não se consultava Regularmente Com um terapeuta? Por que ela A mãe Tinha ignorado As súbitas mudanças De humor Do filho Encarando-as Como um comportamento Típico da adolescência É uma fase Vai passar Foi o que ela Havia pensado Adolescentes São assim Betsy Foi até o escritório As luzes Estavam apagadas A TV Iluminava Os gêmeos Eles não eram Nada parecidos Frutos da fertilização Em vítreo Spencer Havia sido Filho único Durante nove anos Talvez isso Também explicasse Alguma coisa Betsy Pensara que um irmão Seria bom para ele Mas o que Qualquer criança Quer na verdade Não é a atenção Integral dos pais A luz da TV Se refletia No rosto deles As crianças Parecem zumbis Quando estão Diante da televisão Queixos caídos Olhos arregalados Um horror Já para a cozinha Nenhuma resposta Betsy Esperou alguns segundos E então explodiu Eu disse Já As crianças Se assustaram Com o grito Betsy Adiantou E desligou a TV Quantas vezes Vou ter de chamar Vocês para jantar Porém Os gêmeos Se arrastaram Amuados Para a cozinha Betsy Fechou os olhos E respirou o fundo Era este o seu jeito Calma Até que de repente Explodia Talvez as súbidas mudanças De humor Fossem hereditárias Talvez Spencer Já estivesse Condenado Desde o útero Eles se sentaram À mesa Betsy se aproximou Exigiu um sorriso Ainda que falso Pronto Agora estava tudo bem Ela o serviu E tentou puxar assunto Um dos gêmeos conversou A outra permaneceu muda Era assim que eles Se comportavam Desde a morte De Spencer Um agia como se nada Tivesse acontecido E a outra Andava moada Pelos cantos Ron Não estava em casa De novo Havia noites Em que ele estacionava O carro na garagem E ficava ali chorando Betsy às vezes Temia que ele Deixasse o motor ligado Fechasse a porta Da garagem E cometesse A mesma loucura Do filho Temia que ele tentasse Dar fim a sua dor Quanta ironia Haveria nisso Seu filho Tinha se suicidado E a maneira mais óbvia De aniquilar a dor Era fazer a mesma coisa Ron nunca falava De Spencer Dois dias depois Da morte do filho Retirou a cadeira dele Da mesa De jantar E a levou Para o porão Nesse mesmo porão Cada um dos três filhos Tinha um pequeno armário Com seu nome na porta Ron havia esvaziado De Spencer Retirado o nome da porta E desde então Guardava ali Todo tipo de tralha Que os olhos não veem Betsy reagia De maneira diferente Às vezes tentava Se dedicar A outros projetos Mas o luto Deixava tudo pesado Como se ela estivesse Correndo na neve Ou se debatendo Na areia movediça Outras vezes Como agora Entregava-se Por completo a dor Numa alegria Quase masoquista Deixava o teto Desabar Para depois Renascer das cinzas Ela lavou a louça Do jantar E colocou as crianças Para dormir Ron ainda não havia chegado Tudo bem Eles agora Não brigavam mais Ela e o marido Nem uma única vez Desde a morte de Spencer Também não faziam amor Nunca Moravam sob o mesmo teto Conversavam Ainda se amavam Mas tinham se afastado Como se qualquer Demonstração de carinho Fosse uma cruz Precisada demais Para suportar O computador Já estava ligado E o internet explorer Aberto na página inicial Betty sentou-se Ao teclado E digitou o endereço Mais uma vez Pensou nos amigos E vizinhos Na maneira como Eles reagiram A morte de Spencer O suicídio De fato Era algo diferente De algum modo Era menos trágico Tornava as coisas Mais distantes Em linhas gerais O raciocínio Era este Spencer era Claramente infeliz E portanto Uma alma partida Ora Melhor perder Uma alma partida Que outra Íntegra e feliz E o pior de tudo Pelo menos Para Betsy Era que isso Fazia sentido Quando ouvimos Falar de uma criança Que morreu de fome Na África Não ficamos Nem de longe Tão chocados Como quando sabemos Que as duas quadras De nossa casa Uma menininha Sofre de câncer Tudo é relativo E terrível Betsy digitou O endereço www.myspace.com Barra Spencer Hill Memorial Os colegas de Spencer Haviam criado Essa página Poucos dias Depois da morte dele Havia fotos E comentários No espaço Reservado A foto do perfil Eles haviam colocado A animação De uma vela Queimando A música de fundo Era uma das favoritas De Spencer Broken Radio De Jesse Malen Com participação De Bruce Springsteen A citação Ao lado da vela Era justamente Um dos versos Os anjos O amam Mais do que você imagina Betsy ficou ouvindo Durante um tempo Logo após A morte do filho Era ali Que ela passava Boa parte De suas noites Namorando Aquela página Da internet Li os comentários De garotos Que nunca conhecera Admirava As várias fotos De Spencer Ao longo dos anos Mas depois de um tempo O encanto Deu lugar A um certo rancor As mocinhas Bonitinhas Que haviam contribuído Para a construção Da página Que também cultuavam O agora falecido Spencer Mal o cumprimentavam Quando vivo Agora era tarde demais Todos alegavam Sentir saudades dele Mas poucos Demonstravam Conhecê-lo de verdade Os comentários Não eram Propriamente Epitáfios Mas pareciam rabiscos Escritos às pressas No anuário De um colega morto Nunca vou me esquecer Das aulas de educação física Com o senhor Myers Isso fora na sétima série Três anos atrás Aqueles jogos de futebol Quando o senhor vê Queria dar uma de atacante Quinta série Todo mundo ficou arrepiado Naquele show do Green Day Oitava série Tudo tão distante Tão pouco sincero Um luto meio forçado Demonstrações públicas De pesar Por parte de pessoas Que nem sentiam Tanto assim Para as quais A morte de Spencer Não havia passado De um quebra-molas Na estrada Para a universidade Ou para um bom emprego Uma tragédia Claro Mas daquelas Que enriquecem O currículo da vida Da mesma forma Que um tempo Como um mochileiro Pela Europa Ou um trabalho Voluntário Qualquer Eram poucas as mensagens Dos verdadeiros amigos Clark, Adam e Olivia Mas talvez fosse assim mesmo Quem realmente sente a morte De alguém Não sai por aí Alardeando seu luto As grandes dores São vividas no íntimo Fazia três semanas Que Betsy Não visitava aquela página Poucas postagens Haviam sido feitas desde então Era assim mesmo Especialmente com jovens Eles sempre seguem em frente Com mais facilidade Betsy Mais uma vez Assistiu a apresentação De fotos Sempre ficava com a impressão De que Fotografias Haviam sido recolhidas Por alguém E depois jogadas Uma a uma Sobre a tela Desenrolando-se Permanecendo imóveis Por um tempo E desaparecendo Sobre a imagem seguinte As lágrimas vieram logo Havia muitas fotos Antigas dos tempos Da Hillside Elementary School A turma da Primeira série Da senhora Roberts E da terceira Da senhora Rory Bark A da quarta Do senhor Hunt Havia também Uma da equipe De basquete Logo após uma vitória Da qual Spencer Parecia especialmente Orgulhoso Ele havia machucado O punho No jogo anterior Nada sério Só uma torção E Betsy O havia enfaixado Ela ainda se lembrava De quando comprou As ataduras Na foto Ele estava com essa mão Erguida Comemorando Spencer nunca Fora um grande atleta Mas naquela partida Fizeram a sexta decisiva A seis segundos Do apito final Sétima série Betsy tinha a impressão De que nunca Vira o filho Tão feliz Um policial Havia encontrado O corpo De Spencer No telhado Da escola As fotos Continuavam Rolando na tela Betsy não as enxergava Direito Por causa das lágrimas O telhado Da escola Seu lindo filho Esparramado Em meio ao entulho E aos cacos De vidro Aquela altura Todos já tinham lido A mensagem De despedida De Spencer Um torpedo Foi assim Que ele contou A todos O que estava Prestes a fazer A primeira Fora enviada A Ron Que estava Na Filadélfia A trabalho A segunda Para Betsy Mas a barulhenta Do Chuck E A pizzaria E fliperama Onde a maioria Dos pais Aprende O que é Uma enxaqueca Não permitira Que ela ouvisse O celular tocar Somente uma hora Mais tarde Depois de seis Recados deixados Por Ron Cada um Mais desesperado Que o outro Foi que ela Viu a tal mensagem A última Enviada Pelo seu menino Sinto muito Amo todos vocês Mas é difícil Demais Adeus A polícia Levou dois dias Para encontrá-lo No telhado Da escola O que era Difícil demais Spencer Ela jamais Saberia Essa mesma Mensagem Também foi enviada A algumas Outras pessoas Os amigos Mais próximos Os mesmos Com os quais Spencer dissera Que iria se encontrar Clark Adam E Olivia Mas nenhum deles O tinha visto Spencer não havia aparecido Saíra sozinho Levara consigo Alguns comprimidos Roubados De casa E tomara uma overdose Porque alguma coisa Era difícil demais E ele queria acabar Com a própria vida Spencer Morrera sozinho Naquele telhado Daniel Huff Batera a porta Ele era o delegado E tinha um filho Da mesma idade De Spencer Um garoto chamado DJ Com quem Spencer Andava de vez em quando Betsy se lembrava De ter aberto A porta Olhado para o rosto Do policial E desmaiado Imediatamente Ela piscou Para espantar As lágrimas Tentou se concentrar Novamente Nas fotografias Nas imagens Do filho vivo E então De repente Apareceu Na tela Uma foto Que mudou tudo O coração De Betsy Parou A foto Desaparecera Tão rapidamente Quando tinha surgido Outras imagens Se seguiram Betsy levou a mão Ao peito E tentou pensar Com clareza A foto Como poderia fazê-la voltar Piscou novamente Parou para pensar Bem Tratava-se De um slideshow E dali a pouco Ele recomeçaria Ela poderia Simplesmente Esperar Mas por quanto tempo E depois A foto Reapareceria Claro Mas pelos mesmos Poucos segundos De antes Ela precisava Examiná-la Mais de perto Seria possível Congelar a tela Tinha de haver Um jeito Betsy continuou Olhando para as fotos Que se alternavam Mas nenhuma delas Era procurada Ela queria ver Aquela foto Novamente E com o punho Torcido Ela voltou a pensar No jogo de basquete Na sétima série Pois se dera conta De algo estranho Havia acabado De se lembrar Desse momento Do punho Dispenser Enfaixado Com as ataduras Claro Isso tinha sido O elemento Catalizador Porque na véspera Do suicídio Algo semelhante Acontecera Spencer havia Caído e machucado O punho Betsy novamente Se oferecera Para enfaixá-lo Tal como fizera Quando ele estava Na sétima série Mas dessa vez Spencer pedira Que ela comprasse Uma munhequeira E ela comprou Ele a estava usando No dia em que morreu Pela primeira vez E claro Última vez Betsy clicou No slideshow E imediatamente Foi transferida Para um site Slide.com Que exigia Uma senha Merda A senha Devia ter sido Criada por um dos garotos No entanto Num caso desses Não havia tanta Necessidade de segurança Não é? Tratava-se apenas De uma coletânea De fotos Que os outros colegas Poderiam manipular Quando bem entendessem Fazendo suas próprias Contribuições Portanto A senha Tinha de ser simples Ela digitou Spencer E depois Clicou no botão Ok Funcionou Lá estavam as fotos Dispostas em linhas E colunas Segundo o cabeçalho Havia 127 imagens Betsy rapidamente Passou os olhos Pelas miniaturas Até encontrar O que estava procurando Suas mãos tremiam Tanto Que ela mal conseguia Controlar O mouse Assim que posicionou O cursor Onde queria Clicou com o botão Esquerdo E a foto E a foto se ampliou Betsy grudou Os olhos nela Spencer sorria Mas era o sorriso Mais triste Que Betsy já vira Ele estava suando O rosto apresentava Aquele brilho Típico dos drogados Ele parecia bêbado E derrotado Usava uma camiseta preta A mesma que estava usando Naquela última noite Os olhos estavam vermelhos Talvez em razão Da bebida Ou das drogas Mas certamente Por causa do flash também Spencer tinha Lindos olhos azuis Os flash sempre o deixavam Com cara de diabo Ele estava ao ar livre Portanto a foto Só poderia ter sido Tirada à noite Naquela noite Spencer tinha Uma bebida na mão A mesma Da munhequeira Betsy congelou Só havia uma explicação A foto tinha sido tirada Na noite em que ele morreu E observando melhor Via-se ao fundo O vulto de mais pessoas Só então Betsy Deu conta Spencer Não estava sozinho Naquela noite Pasta 7 7 Tal como fazia Toda semana Ao longo da última década Mike levantou-se Às 5 da manhã Exercitou-se Exatamente por uma hora Tomou a ponte George Washington Rumo a Manhattan E chegou à unidade De transplantes Do New York Presbyterian Hospital Por volta das 7 horas Vestiu jaleco E saiu para passar Visita de seus pacientes Às vezes Isso quase parecia Uma rotina Não variava muito Mas Mike gostava De se lembrar Da importância Que o médico Tinha para a pessoa No leito Ou à sua frente Ela estava Num hospital O que bastava Para deixá-la vulnerável E amedrontada Estava doente Ou quem sabe Até morrendo E entre ela E sua dor Entre ela E a morte Só havia o médico Como é possível Um médico Não se achar Um pouco Deus Mike às vezes Considerava até saudável Sucumbir a essa confusão Mas de um modo Bem intencionado Os médicos Eram importantíssimos Para os pacientes Deviam se comportar De acordo Havia aqueles Que passavam Visita com pressa Por vezes Mike se sentia Tentado a fazer o mesmo Mas a verdade É que dar o melhor De si Não custava mais que Um ou dois minutos Adicionais Com cada paciente Portanto Os ouvia Segurava a mão deles Quando era preciso Ou permanecia distante Dependendo do paciente E da leitura Que fazia dele Às nove horas Ele já estava de volta Ao consultório O primeiro paciente Já havia chegado Lucille A enfermeira Cuidaria dos procedimentos Iniciais Isso lhe daria Cerca de dez minutos Para examinar Os prontuários E os resultados Dos exames Realizados na véspera Lembrando-se Da vizinha Mike rapidamente Procurou pelo nome Loriman Na tela do computador Nada havia sido Postado até então O que era estranho Um papel rosa Chamou sua atenção Alguém havia pregado Um bilhete Em seu telefone Me procure Aileen Aileen Goldfarber Era sua colega De trabalho E chefe Do departamento De transplante Do New York Presbyterian Eles haviam se conhecido Durante a residência E agora viviam Na mesma cidade Mike e Aileen Eram amigos Mas não muito próximos O que de certa forma Contribuía para o sucesso Da parceria Moravam A uns cinco quilômetros De distância Tinham filhos Matriculados Na mesma escola Mas fora isso Tinham poucos Interesses em comum Não sentiam A necessidade De estabelecer Uma relação social E confiavam Cegamente No trabalho Um do outro Se você tem Um amigo médico E quer que ele Recomende Um profissional De confiança Faça a seguinte Pergunta Se o seu filho Estivesse doente Para quem Você o encaminharia A resposta De Mike Era Aileen Goldfarber E isso Era toda a informação Que alguém Poderia precisar A respeito Da competência Dela Ele seguiu Pelo corredor Seus passos Eram silenciosos Sobre o piso cinza As gravuras Que decoravam As paredes Eram simples E agradáveis De se olhar A intenção Tanto de Mike Quanto de Aileen Era que o lugar Sussurrasse Aqui só os pacientes Interessam Nas paredes De seus consultórios Só havia diplomas E placas Porque tranquilizavam Os pacientes Não deixavam A mostra Nenhum objeto pessoal Nenhum porta-lápis Feito por um filho Nenhuma fotografia Da família Nada dessa natureza Muitos dos pais Que entravam Ali Tinham Um filho À beira da morte Nenhum deles Gostaria de ver A imagem sorridente E saudável De outra criança Parece cruel Mas é assim E aí, doutor? Mike se virou Para ver Quem o havia chamado Era Hall Goldfarber Filho de Aileen Tinha dois anos A mais que Adam Estava no último ano Do ensino médio E já havia sido aceito Em Princeton Pretendia cursar Medicina Fizeram um acordo Com a escola Para ganhar créditos Por um estágio No hospital Onde passava Três manhãs Toda semana E aí, Hall? Como vão as coisas Na escola? Ele sorriu De orelha a orelha Tranquilo Claro Último ano Com vaga garantida Na universidade O que pode ser Mais tranquilo? É isso aí Hall vestia calças De saja clara E uma camisa social Azul claro Mike não pôde Deixar de notar O contraste Com o preto gótico De Adam E sentir uma pontada De inveja Como se estivesse lendo Os pensamentos dele Hall perguntou E como vai o Adam? Está bem Faz tempo que não o vejo Quem sabe Você não dá Uma ligada para ele Sugeriu Mike Claro Vai ser ótimo Dar uma volta com ele Silêncio Sua mãe está no consultório? Perguntou Mike Está, pode entrar A Eline encontrava-se Do outro lado De sua mesa Era uma mulher miúda De ossos pequenos A não ser pelos dedos Que lembravam garras Prendia os cabelos castanhos De um rabo de cavalo Sóbrio E usava óculos Diário de tartaruga Que lhe davam Um ar intelectual E elegante Olá Disse Mike Oi O que houve? Perguntou ele Abanando o bilhete rosa A Eline deu um longo suspiro Estamos com um problemão Disse Com quem? Mike sentou-se Numa das cadeiras Sua vizinha Loriman A Eline fez que sim Com a cabeça Os resultados do exame De tipagem Tessidual Não foram bons Foram estranhos Disse ela Mais cedo ou mais tarde Isso acabaria acontecendo Nem sei como nunca Tivemos um caso Desses antes O que é que você está falando? A Eline Goldfarb Tirou os óculos E mordeu uma das astres Qual é a sua relação Com a família Eles moram na casa ao lado Vocês são próximos? Não Mas o que isso tem a ver Com o caso? Acho que estamos diante De um dilema ético Respondeu A Eline Como assim? Dilema Talvez não seja A palavra certa A Eline parecia distante Como se falasse mais Com ela mesma Do que com Mike É que nesse caso As fronteiras éticas Não são lá muito claras A Eline? Hum? Do que você está falando? A mãe de Lucas Loriman Chegará em meia hora Disse a médica Nós nos falamos ontem Onde? No jardim dela Onde tem passado Muito tempo ultimamente Aposto que sim Por quê? Você conhece o marido? Dante? Conheço E Mike Mike deu de ombros O que está acontecendo A Eline? O problema É com ele Disse ela Que problema? Ele não é O pai biológico Do menino Então era isso Mike se refestelou Na cadeira Assustado E só depois De um tempo Disse Está brincando É Estou Você me conhece Bem sabe Como eu gosto De brincar Essa foi Boa Não foi? Mike levou um tempo Para absorver os fatos Não perguntou Se ela tinha certeza Do que estava dizendo Nem se pretendia Realizar outros exames Ela já teria cogitado Todas as possibilidades A Eline também Tinha razão Ao se mostrar surpresa Por nunca terem se deparado Com um episódio Desse tipo Dois andares abaixo Ficavam os geneticistas Um deles Já disseram a Mike Que segundo testes Realizados aleatoriamente Com a população Mais de 10% Dos homens Criavam Sem saber Filhos que não eram Biologicamente seus Então não vai dizer nada Perguntou A Eline Uau O dom com as palavras Ironizou ela Esse foi o principal motivo Que me levou A trabalhar com você Dante Loriman Não é exatamente Um cavaleiro A Eline Foi essa a impressão Que eu tive Isso não é nada bom Disse Mike Nem o estado Do filho deles Eles se calaram Por um tempo O problema Parando no ar pesado O telefone tocou Doutora Goldfarb Sim Susan Loriman Está aqui Chegou mais cedo Ela trouxe o filho Não Disse a enfermeira Mas está com o marido Que diabos Você está fazendo aqui Lauren Moose Chefe de investigações Do condado de Essex Ignorou a pergunta E foi até o cadáver Meu Deus Sussurrou um dos policiais Uniformizados Olha só o que fizeram Com o rosto dela As quatro pessoas Ali reunidas Ficaram caladas Por um tempo Dois eram os policiais Que tinham encontrado O corpo O terceiro Era o investigador De homicídios Frank Tremont Tecnicamente O responsável Pelo caso Um sujeito Barrigudo Preguiçoso E calejado Lauren Moose A única mulher Era uns 30 centímetros Mais baixa Que os demais PM Sentenciou Tremente E não estou falando Dos milicos Moose o inquiriu Com o olhar PM Puta morta Explicou ele Deixando escapar Um risinho Moose torceu o nariz Moscas umbiam Ao redor Da papa Ensanguentada Que um dia havia sido O rosto de alguém Faltavam nariz Olhos E boa parte da boca Um dos policiais Uniformizados Diz É como se tivessem Passado o rosto dela Num moedor de carne Lauren Moose Olhou novamente Para o corpo Deixou os policiais Tagarelando Certas pessoas Precisam falar Para se acalmarem Moose não era Uma delas Os policiais A deixaram de lado Assim como Tremont Moose era A superior imediata dele Na verdade Era hierarquicamente Superior Aos três E o ressentimento Que isso provocava Era quase palpável Ei Moose Era Tremont Ela se virou Para ele E deparou Com o terno marrom Que embrulhava Uma barriga De muitas noites De cerveja E muitos dias De rosquinha Tremont Era sinônimo De encrenca Diversas queixas Haviam vazado Para a imprensa Desde que Moose Fora promovida A chefe De investigações A maioria delas Vinha de um repórter Chamado Tom Gogaman Que por acaso Era casado Com a irmã De tremont Diga Frank Como eu já tinha Perguntado antes Que diabos Você está fazendo Aqui Eu não lhe devo Satisfações Foi eu Quem pescou Essa aí É Pescou E não preciso De ninguém Supervisionando Meu trabalho Frank Tremont Era um poço De incompetência Mas por causa De seus contatos Pessoais E anos De serviço Era praticamente Intocável Moose o ignorou Agachou-se E examinou De perto O rosto deformado Já encontrou Algum documento De identidade? Perguntou Não Não tinha carteira Nem bolsa Provavelmente Foram roubadas Sugeriu um dos policiais Todos os homens Concordaram com a cabeça Ela foi pega Por uma gangue Disse Tremont Olha aquilo ali Ele apontou Para a bandana verde Ainda presa Entre os dedos Da morta Deve ser aquela Nova gangue De negros Que eles chamam De Al-Qaeda Comentou Outro policial Verde É a cor deles Moose se levantou E começou a andar Em torno do cadáver A van Da medicina legal Estacionou por perto Alguém Havia isolado A cena do crime Umas dez prostitutas Talvez mais Assistiam a tudo Do outro lado Da fita de isolamento Esticando o pescoço Para ver melhor Mande seus policiais Irem lá Falar com elas Instruiu Moose Veja se eles descobrem Pelo menos Um nome de guerra É mesmo? Ironizou Tremont Suspirando fundo Por acaso Acho que já não Pensei nisso Lauren Moose Não disse nada Ei Moose O que é Frank? Não gosto Da sua presença aqui E eu não gosto Desse seu cinto marrom Com os sapatos pretos Paciência Isso não está certo Moose sabia que ele tinha razão A verdade é que ela Estava adorando o prestígio De sua nova posição Ainda na casa dos trinta Era a primeira mulher A ocupar o cargo De chefe de investigações Orgulhava-se disso Mas sentia a falta De pôr a mão na massa Sentia a falta Da sessão de homicídios Portanto Procurava se envolver Nos casos Sempre que possível Especialmente Quando um burro Velho Feito Frank Tremont Estava no comando Tara O'Neill A legista Aproximou-se da cena E despachou Os dois policiais Minha nossa Sussurrou Bela reação Doutora Disse Tremont Preciso de impressões Digitais Imediatamente Para checá-las No sistema A legista Fez que sim Com a cabeça Vou ajudar A interrogar As putas Ver se encontro Alguns dos miseráveis Que fizeram isso Disse Tremont Se a chefa Não se opuser É claro Muzi não respondeu Puta morta Muzi Isso aqui Não vai render Nenhuma manchete Para você Não é uma prioridade Por que não? Hein? Você disse Que isso aqui Não vai render manchete Até aí tudo bem Mas depois falou Que não é prioridade Por que não? Tremont Deu um sorriso Debochado Ok Me desculpe Uma puta morta É prioridade Número um Vai ser tratada Do mesmo jeito Que a mulher Do governador Seria Esse tipo De atitude Frank É por isso Que estou aqui Ah Estou certo Deixa eu lhe dizer O que as pessoas Acham das putas mortas Não precisa Acham que a culpa Foi dela Certo? Errado Presta atenção E aprenda Quem não quer Acabar morta Num depósito De lixo Não vem rodar Bolsinha No Fifty Ward Você devia guardar isso Para pôr no seu epitáfio Frank Não me leve a mal Vou pegar o psicopata Que fez isso Mas sem essa babaquice De manchetes E prioridades Tremont Deu um passo adiante E sua barriga E sua barriga Quase esbarrou nela Muzi não recuou Esse caso é meu Volte para sua mesa E deixe que os adultos Façam o trabalho Ou Tremont Sorriu A madame Não vai querer saber Pode acreditar Ele saiu pisando duro Muzi virou-se Para o outro lado A legista Concentrava toda Sua atenção Na maleta De trabalho Fingindo Não ter ouvido nada Muzi deixou Frank De lado E observou o cadáver Tentando voltar A postura profissional Que se espera De uma investigadora Os fatos A vítima Era uma mulher branca A julgar pela pele E pela estrutura geral Devia ter cerca de 40 anos Embora a natureza De seu trabalho Envelhecesse precocemente As mulheres Nenhuma tatuagem visível Nenhum rosto Muzi só vira estrago Semelhante Uma única vez Aos 23 anos Passara seis semanas Com a polícia estadual Patrulhando a autoestrada De Nova Jersey Um caminhão Ultrapassara a divisória Das pistas E batera de frente Com um Toyota Celica Ao volante do carro Estava uma garota De 19 anos Voltando para casa Durante as férias Da universidade A destruição Havia sido espantosa Quando enfim Foram retiradas As ferragens A motorista Não tinha rosto Como a moça Do depósito de lixo Causa mortes? Perguntou Muzi Ainda não dá para saber Mas vou lhe dizer Uma coisa Quem fez isso É um doente mental Os ossos Não foram simplesmente Quebrados Mas triturados Em pequenos pedacinhos Há quanto tempo? Eu diria Umas 10, 12 horas Ela não foi morta aqui Não há sangue suficiente Muzi Muzi já sabia disso Ela examinou as roupas Da vítima O top rosa A mini saia de couro Os sapatos De salto fino Balançou a cabeça O que foi? As coisas não batem Disse Muzi Como assim? Seu celular vibrou Era o número Precisa dessa amolação toda? Acho que sim Os óculos Estendeu o braço Depois da esquerda Então apoiou os cotovelos Nas coxas E olhou para a médica Preparado para o pior Então? Perguntou Mike observou Susan Lorman Imóvel como uma estátua A cabeça erguida Ela mal conseguia respirar Talvez sentindo-se observada Ela virou o rosto adorável Na direção dele Mike tentou permanecer O mais neutro possível O espetáculo Era de Eileen Ele não passava De um mero espectador A médica Prosseguiu na leitura Do relatório Mas por protocolo Assim que terminou Cruzou as mãos Sobre a mesa E olhando para algum ponto Entre os dois pais Disse Fizemos os testes De compatibilidade Necessários E Quero que seja eu Interrompeu Dante Perdão? Quero ser o doador O senhor não é compatível Senhor Lorman Assim a queima roupa Mike não tirava Os olhos de Susan Lorman Agora era ela Que tentava parecer natural Ah Disse Dante Pensei que o pai fosse Depende Disse Eileen Há muitos fatores Como expliquei A senhora Lorman Na nossa última consulta O ideal É que o exame De HLA Dê uma compatibilidade De seis antígenos Com base nos exames Senhor Lorman O senhor não seria Um bom candidato E eu? Perguntou Susan É uma opção melhor Mas não é ideal Na maioria das vezes O doador ideal É um irmão Os filhos herdam Metade de seus antígenos De cada um dos pais Portanto Há quatro combinações possíveis De antígenos Herdados Em termos mais simples As chances de um irmão Ter uma compatibilidade De seis antígenos Com o receptor São de 25% Para uma compatibilidade De três antígenos 50% E para total Incompatibilidade 25% E Tom Qual é a compatibilidade Dele? Perguntou Dante Tom era o irmão Mais novo de Lucas Infelizmente As notícias Não são boas Por enquanto Sua esposa É a melhor opção De qualquer modo Colocaremos o Lucas Na lista de espera De doações Talvez encontremos Um doador compatível Mas não devemos Contar com isso A senhora Lorman Poderia ser Uma doadora adequada Mas sinceramente Não é a ideal Por que não? A compatibilidade dela É de dois antígenos Quanto mais perto Chegarmos de seis Menores serão As chances de rejeição Do novo rim Em outras palavras Quanto maior For a compatibilidade Menores serão As chances De que seu filho Tenha de passar O resto da vida Tomando remédios E fazendo diálise Dante passou a mão Pelos cabelos Então o que vamos Fazer agora? Talvez ainda Tenhamos algum tempo Como eu disse Podemos colocar O nome dele Na lista de espera Continuaremos procurando E fazendo o tratamento Se não encontrarmos Doador mais compatível Usaremos a senhora Lorman Mas o ideal seria Encontrar outro rim Disse Dante Exatamente Temos alguns parentes Que também se ofereceram Para doar Talvez a senhora Possa testá-los Faça uma lista Com nomes Endereços E o grau exato De parentesco De cada um Seguiu-se um silêncio Doutora Como ele está? Dante se virou Para trás E disse Mike Seja sincero Qual é a gravidade Do caso de Lucas? Mike olhou Para Aileen Que a sentiu Com a cabeça O caso é muito grave Respondeu ele E olhou para Susan Lorman Que desviou o olhar Eles conversaram Por mais uns 10 minutos Procurando alternativas E então Os Lorman saíram Quando ficou sozinho Com Aileen Mike ocupou A cadeira Em que se era Dante Estirou os braços Num gesto De perplexidade Aileen fingiu Estar ocupada Guardando pastas O que houve? Perguntou ele Você acha que eu Devia ter contado? Mike não respondeu Meu trabalho É cuidar do menino Disse Aileen Meu paciente É o Lucas Não o pai Quer dizer então Que o pai Não tem o direito De saber? Não foi isso Que eu disse Você fez os exames Descobriu algo E não informou Ao paciente Meu paciente É Lucas Lorman O filho Então vamos fingir Que não sabemos de nada? Suponha que eu Fizesse um exame Qualquer E descobrisse que a senhora Lorman Andava traindo o marido Eu teria obrigação De contar para ele? Não E se eu descobrisse Que ela vende drogas Ou rouba? Está viajando Aileen? Estou Esse caso não tem nada A ver com drogas Ou dinheiro Sim, eu sei Mas em ambas as hipóteses As descoberças São irrelevantes Para a saúde Do meu paciente Concorda comigo? Mike refletiu um instante E se você descobrisse Um problema de saúde No exame de Dante Lorman? Perguntou Um linfoma Por exemplo Você diria ele? Mas é claro Por quê? Como você mesma disse Ele não é seu paciente Não é problema seu Ora Mike Aí é diferente Meu dever é ajudar Na recuperação Do meu paciente Lucas Lorman E você sabe que a saúde mental Também é importante Também é importante Nessa recuperação Sempre submetemos Nossos pacientes A um aconselhamento Psiquiátrico Antes de realizarmos O transplante Não é? Por quê? Por que nos preocupamos Com a saúde mental deles? Soltar uma bomba Dessas na família Dificilmente traria Algum benefício Para o meu paciente E fim de papo Ambos se calaram Por alguns segundos Não é tão simples assim Disse Mike Eu sei Esse segredo Vai pesar nos nossos ombros Foi por isso Que quis dividi-lo com você A Eline abriu os braços E sorriu Ou você achou Que eu seria a única A perder minhas noites de sono Você é uma excelente parceira Mike Me responda uma coisa Sim Se você estivesse No lugar dele Se nas mesmas circunstâncias Eu descobrisse Que Adam Não era seu filho biológico Você gostaria de saber? Adam não ser meu filho? Você já viu o tamanho Das orelhas dele? É apenas uma suposição Mike Você gostaria de saber? Gostaria Assim Sem mais nem menos? Você sabe Que gosta de ter O controle da situação Preciso saber de tudo Mike parou um instante Pensativo Que foi? Perguntou a Eline Ele se recostou Na cadeira E cruzou as pernas Vamos continuar fingindo Que não estamos vendo O elefante na sala? Meu plano era Exatamente esse Mike esperou A Eline Goldfarb Suspirou e disse Vá em frente Fale Primo Non Nocere Não é o que aprendemos Na faculdade? Primeiro de tudo Não provoque nenhum dano Eu sei Eu sei Disse a Eline Fechando os olhos Não temos um bom doador Para Lucas Lorman Disse Mike Ainda estamos procurando Sei aonde você quer chegar Disse ela Novamente Fechando os olhos O candidato mais provável Seria o pai biológico Exatamente Ele é a nossa melhor chance De uma compatibilidade perfeita Precisamos testá-lo Isso é a prioridade número um Não podemos fingir que não sabemos Disse Mike Mesmo que quiséssemos Eles digeriram o fato Então o que faremos agora? Perguntou a Eline Acho que não temos muita escolha Betts Hill esperava para abordar Adam No estacionamento da escola Olhando para trás Deparou com a plantação de mães O trecho da avenida Maple Onde as mães sim Havia uma meia dúzia de pais Que eram a exceção Confirmadora da regra Se aglomeravam à espera De seus respectivos pimpolhos Para levá-los ao ortodontista A aula de violino ou de karatê Umas esperavam dentro do carro Outras conversavam na calçada Betts Hill já estiveram entre elas Começaram o jardim de infância Da Hillside Elementary Passaram a escola fundamental Da Mount Pleasure E agora lá estava ela A uns 20 metros da saída Da última escola Frequentada por Spencer Lembrava-se de Esperar por ele Pacientemente Da sirene tocando Da meninada Que transbordava dos portões Feito formigas Afugentadas De um formigueiro Sempre abria um sorriso Quando localizava o filho Na multidão E ele quase sempre Especialmente Nos primeiros tempos Sorria de volta Betts sentia a falta Da jovem mãe Que fora um dia Da ingenuidade Reservada Exclusivamente Às marinheiras De primeira viagem Com os gêmeos Tudo era diferente Mesmo antes da morte De Spencer Olhando para aquelas mães Na calçada Para a total despreocupação Que elas aparentavam Betts quis odiá-las O sinal tocou Os portões se abriram Os alunos saíram Em grandes grupos E Betts quase Começou a procurar Spencer Foi um daqueles breves momentos Em que nosso cérebro Não aguenta mais Nos esquecemos De todo o horror Pelo qual estamos passando E por uma fração De segundo Chegamos a pensar Que tudo não passou De um pesadelo Spencer Cruzaria os portões A mochila pendurada Em um ombro só A postura relaxada De sempre E Betts o veria Acharia que o filho Estava pálido demais E precisava cortar os cabelos As pessoas falam Sobre os estágios do luto Negação Raiva Barganha Depressão Aceitação Mas essas fases Tendem a se mesclar Na tragédia Nunca paramos de negar Uma parte da nossa alma Está sempre com raiva E a simples ideia Da aceitação Chega a ser Uma obscenidade Certos terapeutas Preferem o termo Resolução O que é Semanticamente Melhor Mas não para Betts Que só faltava Gritar ao ouvi-lo O que exatamente Ela estava fazendo ali O filho estava morto Interpelar os amigos dele Não mudaria nada Mas por algum motivo Ela tinha a impressão De que mudaria sim Talvez Spencer não tivesse ficado Sozinho a noite toda Mas o que isso Poderia mudar Sim, é clichê Mas nada Traria seu filho de volta Então o que ela esperava encontrar Aceitação E de repente Ela avistou Adam Ele caminhava sozinho Sobrecarregado Pela mochila Ele e todos os demais Pensou Betts Ela se adiantou Posicionando-se No caminho Do garoto Como a maioria Dos adolescentes Adam andava Com os olhos Voltados para o chão Betts Ia ajustando Suas coordenadas Ora para a direita Ora para a esquerda De modo que eles Se encontrassem Por fim Quando já estavam próximos Bastante Ela disse Oi Adam Ele parou E levantou o rosto Um garoto bonito Ela pensou Todos eram lindos Nessa idade Todos haviam cruzado Alguma espécie De fronteira Adam também Havia mudado Tinha crescido Criado músculos Era mais um homem Que um menino Betts Ainda havia traços infantis No rosto dele Mas também percebia Algo próximo A petulância Ah Disse ele Oi senhora Rio Adam continuou andando Desviando-se Pela esquerda Posso falar com você Um minuto Pediu Betts Adam parou Claro Disse e voltou Trotando com a graciosidade Dos atletas Adam Sempre fora Um bom atleta Spencer não Seria esse mais Um motivo Um buraco Como aquele A vida era bem mais fácil Para os que se sobressaíam No esporte Adam parou A uns dois metros De distância Não ergueu a cabeça Para olhar Betts Nos olhos Por outro lado Poucos adolescentes Tinham o hábito De encarar Seus interlocutores Betts Não disse nada Por alguns segundos Apenas ficou ali Contemplando o garoto A senhora Queria falar comigo Queria Mais silêncio Mais contemplação Adam já estava constrangido Sinto muito Falou ele Por que? A pergunta o pegou de surpresa Por Spencer E por que você sente muito Por Spencer? Adam não respondeu Olhava para todos os lados Menos para Betts Adam Olhe para mim Ela ainda era o adulto Ele a criança Adam obedeceu O que aconteceu naquela noite? Adam engoliu em seco O que aconteceu? Repetiu ele Você estava com Spencer? Ele fez que não Com a cabeça imediatamente Perdendo a cor O que aconteceu Adam? Eu não estava lá Betts ergueu a foto Retirada da página Do My Space Mas Adam ainda olhava Para o chão Adam Ele levantou o rosto E ela agitou a foto no ar É você não é? Não sei Pode ser Essa foto foi tirada Na noite em que ele morreu Mais uma vez Ele fez que não Com a cabeça Adam Não sei o que a senhora Está falando Senhora Rio Não vi Spencer Naquela noite Olhe de novo Preciso ir Adam Por favor Sinto muito Senhora Rio Então ele se foi Correu de volta Ao prédio da escola Contornou pela direita E sumiu Pasta 9 9 A chefe de investigações Lorne Moose Olhou para o relógio Hora da reunião Pegou minha tralha? Perguntou Sua assistente Era uma jovem Chamada Shamik Johnson Moose a havia conhecido Durante um julgamento Por estupro Que tivera certa repercussão Depois de um difícil Começo no cargo Shamik se tornara Praticamente indispensável Aqui está Respondeu Isso aí é muito importante Eu sei Moose pegou envelope Está tudo aqui? Perguntou Vou fingir que não ouvi Protestou Shamik Moose se desculpou E seguiu para o gabinete Do promotor público De XX Ou seja A sala de seu chefe Paul Copeland A recepcionista Ela era nova no cargo E Moose era péssima com nomes Cumprimentou-a com um sorriso Todos já estão esperando pela senhora Quem está esperando por mim? O promotor Copeland Você disse todos Como? Você disse todos já estão esperando por mim Todos sugerem mais de uma pessoa Provavelmente mais de duas A recepcionista aparecia confusa Ah, claro Deve haver umas quatro ou cinco pessoas lá dentro Com o promotor Copeland? Sim Quem são essas pessoas? Ela encolheu os ombros Outros investigadores, acho Moose não sabia ao certo O que pensar daquilo Ela havia solicitado Uma reunião particular Para discutir a situação delicada Com o Frank Tremont Não havia contado Com a presença De outros investigadores Ouviu as risadas Mesmo antes de entrar Havia seis pessoas na sala Incluindo Paul Copeland Todos homens Frank Tremont Também estava lá Além de três outros investigadores Subordinados a ela O sexto homem Era remotamente familiar Estava munido De um bloquinho E uma caneta E sobre a mesa Diante dele Havia um gravador Cope Como o promotor público Era chamado por todos Encontrava-se Do outro lado Da sua mesa Gargalhando De algumas coisas Que Tremont Com os olhos Que queria falar com ele A sós Que aquilo parecia Uma emboscada Mas novamente Não obteve a atenção Do chefe Vamos começar Vamos começar Disse ele Tudo bem Respondeu Moose Espera aí Você já conhece Todo mundo Cope Já havia causado Certo rebuliço Ao ser nomeado Promotor do condado De Essex E surpreender Todo mundo Promovendo Lauren Musi A chefe De investigações O cargo Geralmente Era ocupado Por algum membro Da velha guarda Sempre um homem Cuja missão Era apresentar O promotor Recém-empoçado Afilhado político De alguém Aos meandros Do sistema Lauren Musi Era um dos membros Mais jovens Do departamento Quando perguntado Que critérios Ele havia usado Para escolher Uma jovem mulher Em detrimento De tantos veteranos Do sexo masculino Paul Copeland Invariavelmente Respondia Mérito Agora lá estava ela Diante de quatro Desses veteranos Preteridos Não conheço Esse senhor Disse Musi Indicando o homem Com o bloquinho E a caneta Ah desculpe Como se fosse Um apresentador De TV Copa esticou o braço E abriu Seu melhor sorriso Este é Tom Galgam Repórter do Star Ledger Musi não disse nada O filho da mãe Do cunhado De Tremont As coisas estavam Ficando cada vez Melhores Você se importa Se a gente começar Agora Perguntou Copa a ela Por mim Tudo bem Ótimo Bem Frank tem uma reclamação Pode falar Frank Paul Copeland Estava perto Dos 40 anos Sua esposa Havia morrido De câncer Logo depois Do nascimento Da filha deles Cara Agora com sete anos Ele a havia criado Sozinha Pelo menos até então Já não se viam Mais fotos Da menina Sobre a mesa dele Antes Elas estavam lá Musi lembrava Que logo no início Copa colocara Uma foto De cara Na prateleira De livros Bem atrás De sua cadeira Certo dia Depois de eles Terem acabado Com um pedófilo Nos tribunais Copa retirara a foto Musi jamais Tocara no assunto Mas achava Que havia Alguma relação Também não se via Nenhuma foto Da atual noiva Mas um smoking Embrulhado Numa capa De plástico Estava pendurado No cabideiro De Copa O casamento Seria no sábado Musi estaria lá Na verdade Seria uma das madrinhas Copa sentou-se A sua mesa Passando a palavra A Tremont Na ausência De uma cadeira Disponível Musi permaneceu De pé Vulnerável E furiosa Um subordinado Estava prestes A atacá-la E Copa Que deveria defendê-la Assistia a tudo De braços cruzados Musi precisou De controlar Para não acusá-los De sexismo Sabia que se fosse homem Dificilmente teria De engolir Os disparates De Tremont Teria poder Suficiente Para colocá-lo Na rua Sem se preocupar Com repercussões Políticas E na imprensa Frank Tremont Puxou as calças Pelo cinto Embora continuasse Sentado Olha Sem querer Faltar ao respeito Com a nossa Musi aqui Chefe de investigações Musi Corrigiu ela Como é que é? Não sou a nossa Musi Tenho um cargo Chefe de investigações A sua chefe Tremont sorriu Lentamente correu Os olhos Pelos colegas Investigadores E pelo cunhado Repórter A expressão Querendo dizer Eu não falei Você é bastante sensível Não é chefe De investigações Musi Disse ele Cheio de sarcasmo Musi olhou De relance Para Copa Que se manteve Impassível Não exibia no rosto Nenhuma expressão De consolo Simplesmente falou Desculpe a interrupção Frank Continue Musi Sentiu as mãos Se fecharem Num punho Pois bem Como eu ia dizendo Tenho 28 anos De corporação Estou nesse caso Da puta encontrada No lixão Do Fifty Ward E ela Aparece por lá Sem ser chamada Não gostei Nem é ético Mas se ela acha Que pode ser útil Tudo bem Agora não vou aceitar Que comece a me dar ordens Como se o caso fosse dela Tirando minha autoridade Na frente dos policiais Ele abriu os braços Isso não está certo É foi você Quem encontrou esse caso Concordou Copa Certo Fale mais Hein Sobre o caso Não sabemos muita coisa ainda Puta encontrada morta Alguém destruiu a cara dela Eu acho que ela foi espancada Até a morte Nada de identidade Por enquanto Interrogamos algumas Das outras putas Mas ninguém a conhecia Elas nunca viram a vítima Ou simplesmente Não sabem o nome dela Perguntou Copa Elas não quiseram falar muito Mas você sabe como é Ninguém viu nada Ninguém sabe de nada Mas vamos puxar a língua delas Pode deixar Mais alguma coisa? Encontramos uma bandana verde A cor de uma gangue nova Embora não seja exatamente do mesmo tom Estou à procura de uns membros Dessa tal gangue Vamos dar um aperto neles Ver o que conseguimos arrancar Também estamos dando uma olhada Nos computadores Para ver se alguém Anda matando putas Com o mesmo modus operandi Naquela região E? Até agora nada Quer dizer Nem um monte de putas assassinadas O chefe sabe disso, claro Essa foi a sétima este ano Impressões digitais Pesquisamos nos arquivos locais Nada Vamos procurar no sistema do FBI também Por isso Vai levar um tempo Sei, disse Copa Então Qual é exatamente o seu problema com o Loren? Veja bem Não quero pisar nos calos de ninguém Mas verdade seja dita Ela nem devia estar nesse cargo Foi escolhida só porque é mulher Até entendo isso Hoje em dia é assim O sujeito rala durante anos Mas pede a promoção para outra pessoa Só porque ela tem a pele escura Ou não tem um pau entre as pernas Eu entendo Mas isso também é discriminação Quer dizer Só porque sou homem E ela é mulher Isso não significa Que ela possa fazer O que bem entender, certo? Se eu fosse chefe dela E ficasse questionando Tudo o que ela fizesse Bem Ela provavelmente Iria botar a boca no trombone Me acusando de assédio sexual Estupro E ainda iria me processar Faz sentido Disse Copa E virando-se para a Loren Muzi Sim Algum comentário? Para início de conversa Disse Muzi Não tenho certeza Se sou a única nesta sala Que não tem um pau entre as pernas Ela olhou para Tremont Mais alguma coisa? Disse Copa Estou me sentindo coagida De modo algum Disse Copa Você é chefe dele Mas isso não significa Que precisa ficar Pagiando-o Feito uma babá, certo? Sou seu chefe Mas não faço isso com você Faço Muzi estava furiosa O investigador Tremont Tem muitos anos de casa Tem amigos E é bastante respeitado Por isso resolvi Dar a ele Essa oportunidade Tremont Queria fazer Um estardalhaço Na imprensa Com essa história Uma reclamação formal Pedi a ele Que fosse razoável E concordasse Com essa reunião Permiti que convidasse O senhor Gaugham Para que ele visse De perto Como é o nosso trabalho Numa boa Sem nenhuma hostilidade Todos se viraram Para ela Agora vou perguntar De novo Disse Cope Encarando-a Você tem algum comentário A fazer sobre tudo Que o investigador Tremont Acabou de dizer Agora Cope Estava sorrindo Não era um sorriso largo Apenas um leve tremor Nos cantos da boca E foi então Que ela entendeu Tenho sem Disse Muzi A palavra é sua Cope recostou-se Na cadeira E cruzou as mãos Na nuca Vamos começar Pelo fato De que acho Que a vítima Seja uma prostituta Cope arqueou As sobrancelhas Como se estivesse ouvido A mais surpreendente Revelação de todos os tempos Não acho? Não Mas eu vi as roupas dela Disse Cope E acabei de ouvir O relato de Frank Além disso O local onde o corpo Foi encontrado Todo mundo sabe Que aquilo ali É um antro de prostitutas Inclusive o assassino Disse Muzi Foi por isso Que desovou o corpo lá Frank Tremont E rompeu Numa gargalhada Isso só pode ser Uma piada Muzi Meu bem Você precisa de provas E não de palpites Você quer provas Frank? Claro O que você tem Para me mostrar? Nada a posto Em primeiro lugar A cor da pele Como assim a cor da pele? A vítima era branca Ah, mas isso é muito bom Disse Tremont aplaudindo Isso é excelente Ele olhou para Gogham E perguntou Anotou o tom? Porque isso é uma pérola Eu sugiro que a morte De uma prostituta Não devia ser prioridade Isso faz em mim Um homem das cavernas Um monstro preconceituoso Mas quando a nossa Muzi Afirma que a vítima Não pode ser prostituta Porque é branca Ah, isso é um exemplo De investigação policial Ele apontou o indicador Na direção de Muzi E disse Você está precisando Passar mais tempo Nas ruas Você disse que este ano Outras seis prostitutas Foram assassinadas Não disse? E daí? Sabia que todas Eram afro-americanas? Isso não quer dizer nada Talvez essas outras seis Fossem, sei lá, altas E a nossa vítima era baixa Quer dizer então Que ela não era puta? Muzi se aproximou Do quadro de avisos Na parede da sala Retirou uma fotografia Do envelope que tinha trazido E pregou-a No quadro Com uma taxinha Foi tirada na cena do crime Todos olharam Aquelas ali São umas outras putas Disse Tremont Do outro lado Do cordão de isolamento Ótimo, Frank Mas da próxima vez Levante a mão E espere até que eu lhe dê a palavra Tremont cruzou os braços E o que tem essa foto? O que você está vendo? Perguntou Muzi Putas? Respondeu Tremont Exatamente Quantas? Sei lá Quer que eu conte? Chute Umas vinte Vinte e três Muito bem, Frank E daí? Agora conte quantas são brancas Ninguém precisava contar Nada para saber a resposta Nenhuma Então agora você está dizendo Muzi que não existem Prostitutas brancas? É isso? Claro que existem Mas poucas naquela área Pesquisei os registros Dos últimos três meses Segundo os relatórios De carceragem Nenhuma mulher branca Foi presa por prostituição Num raio de três quarteirões Durante esse período E como você mesmo disse As impressões digitais dela Não constam do sistema De quantas prostitutas locais Você acha que poderia dizer o mesmo? De muitas Disse Tremont Elas vêm de outros estados Ficam um tempo E se não morrem assassinadas Seguem para Atlantic City Espalmando as mãos para o alto Ele emendou Puxa Muzi Você é ótima Acho que vou pedir As minhas contas agora mesmo Tremont deu um risinho Muzi continuou séria Em seguida Ela pegou outras fotos E as prendeu no quadro Reparem nos braços da vítima O que tem os braços dela? Nenhuma marca de agulha Os exames preliminares Não apontam a presença De nenhuma substância ilegal No sangue dela Portanto Frank Mais uma vez eu pergunto Quantas prostitutas brancas Na região do Fifth Ward Não são viciadas Dessa vez ele não soube o que dizer Além disso Ela é bem nutrida Prosseguiu Muzi Mas isso Não significa grande coisa Hoje em dia Muitas prostitutas São bem nutridas Nenhuma escoriação Ou fratura importante Anteriores ao incidente Isso sim é pouco comum Para uma prostituta Que trabalha por ali Quanto à arcada dentária Não podemos inferir muita coisa Já que quase todos os dentes Foram destruídos Mas os poucos que sobraram Eram muito bem cuidados Olhem só para isso Muzi pregou mais uma fotografia Sobre o quadro Sapatos? Espantou Stramon Muito bem Flipper Provocou Muzi Coupe lançou um olhar para ela Que deixava claro Que a chefe de investigações Deveria diminuir o tom sarcástico Salto agulho Sapatos de puta Olhe só para essas botinas Que você está usando Muzi Por acaso nunca uso um sapato de mulher Nem de vez em quando Eu não Frank E você? Vizinhos se espalharam na sala Coupe balançou a cabeça Aonde você quer chegar afinal? Perguntou Stramon Esses sapatos aí saíram direto Do catálogo das putas Dê uma olhada nas solas Muzi usou uma caneta para apontar O que eu teria de ver? Nada Esse é o problema Nenhum sinal de uso Nenhum simples risquinho Os sapatos são novos E daí? Novos demais Mandei fazer uma avaliação Muzi pregou a foto ampliada Ninguém nunca usou esses sapatos Nem uma única vez Silêncio na sala E daí? Ótima pergunta Frank Vá merda Muzi Isso não quer dizer que Ah E nenhuma amostra de sêmen Foi encontrada nela Talvez o assassino fosse o primeiro cliente do dia Ora Pode ser Eu também gostaria ainda que vocês examinassem O bronzeado da vítima Bronzeado? Isso mesmo Tramon Tramon fez uma careta de espanto Mas sua plateia estava minguando Não é à toa Muzi Essas putas trabalham na rua E as ruas como você sabe Ficam do lado de fora As moças ficam do lado de fora Muzi Quase o tempo todo Tirando o fato de que temos tido pouco sol ultimamente As marcas do bronzeado não batem Elas param por aqui Ela apontou para os ombros E a barriga é completamente branca Em resumo Essa mulher usava camisetas e não biquíni Quanto a tal bandana verde encontrada na mão dela Arrancada do agressor durante o ataque Interrompeu Tramon Não Não foi arrancada de ninguém É óbvio que foi plantada O corpo foi deslocado Frank Não dá para acreditar que essa mulher tenha arrancado Uma bandana da cabeça do seu agressor Enquanto lutava com ele Muito menos que o assassino tenha deixado Essa mesma bandana na mão dela Ao desovar o corpo Sei lá De repente era um recado da gangue Pode ser Mas e o espancamento? O que é que tem? Exagerado demais Ninguém espanca uma pessoa com tamanha precisão Você tem alguma teoria? Uma bastante óbvia O agressor não queria que a vítima fosse reconhecida E tem mais Pense bem Onde é que ela foi desovada? Num antro bastante conhecido de prostituição Exatamente Sabemos que ela não foi assassinada ali Foi desovada Mas por que ali? Se ela era uma prostituta Por que o agressor ia querer que soubéssemos disso? Por que desovar uma prostituta num antro de prostituição? Vou lhe dizer por quê Porque se logo no início das investigações ela fosse tomada por uma prostituta E o investigador gordo e preguiçoso assumisse o cargo E optasse pelo caminho mais fácil Quem é gordo e preguiçoso aqui? Frank Trampton ficou de pé e Copo disse com tranquilidade Sente-se, Frank Você vai deixar que ia sair? Shhh, disse Copo Está ouvindo esse barulhinho? Todos se espantaram Que barulhinho? Copo colocou a mão em concha em volta da orelha Escute, Frank Está ouvindo? Sussurrou ele É o barulhinho da sua incompetência sendo revelada para as massas Não só sua incompetência Como também sua burrice suicida Ao investir contra sua chefe Sem ter fatos para apresentar a seu favor Não tenho de engol... Shhh, ouça Apenas ouça Mousse se segurava para não rir Estava ouvindo, Sr. Galgahan? Perguntou Copo Galgahan pigarreou Ouviu o que foi preciso ouvir Ótimo Porque eu também E já que o senhor pediu permissão para gravar nossa conversa Achei que era meu dever fazer o mesmo Copo retirou um pequeno gravador de trás de um livro sobre a mesa Só por precaução, sabe? Caso seu chefe pedisse para ouvir exatamente o que foi dito aqui E seu gravador desse um defeito qualquer Não seria nada bom Se alguém pensasse que o senhor Deturpou sua história para favorecer seu cunhado, não é? Copo sorriu para Tremont e Galgahan Nenhum dos dois sorriu de volta Senhores, mais algum comentário? Não? Ótimo Então de volta ao trabalho Frank, você pode tirar o resto do dia de folga Para pensar direito nas suas opções Talvez até dar uma olhada nos excelentes planos de aposentadoria que oferecemos Pasta 10 10 Assim que estacionou, Mike olhou para a casa dos Lorman Nenhum movimento Ele sabia que tinha de dar o próximo passo Primum non nocere Esse era o lema Primeiro de tudo, não cause nenhum dano E depois? Ai, depois seria mais complicado Ele jogou as chaves e a carteira na pequena caixa que Tia reservara para esse fim Já que ele vivia perdendo uma coisa ou outra O truque, na verdade, havia funcionado Tia telefonara ao chegar a Boston Estava se preparando para o depoimento que tomaria logo mais à tarde Talvez se demorasse um pouco Mas pegaria a ponte aérea assim que possível Não havia pressa Mike lhe dissera Oi, pai Gil surgiu no hall Assim que Mike viu o sorriso dela Os Lorman e todos os outros problemas sumiram como num passe de mágica Olá, meu amor Seu irmão está no quarto? Não, respondeu Gil E lá se foi a mágica Onde ele está? Sei lá Achei que estivesse aqui embaixo Eles começaram a chamar por Adam Nenhuma resposta Seu irmão devia estar tomando conta de você Disse Mike Ele estava aqui há dez minutos Disse Gil E agora? Gil franziu as sobrancelhas Preocupada Quando fazia isso Dava a impressão de que encolhia o corpo inteiro Achei que vocês fossem ao jogo de hóquei hoje E vamos Gil parecia agitada O que foi, meu amor? Nada Quando você viu seu irmão pela última vez Sei lá, alguns minutos atrás Ela começou a roer uma unha Ele não devia estar com você? Com certeza Já deve estar voltando Disse Mike Gil não tinha tanta certeza Sim Nem Mike Você ainda vai me deixar na casa da Yasmin? Perguntou Gil Claro que vou Então vou buscar minha mochila Ok Gil subiu as escadas Mike conferiu as horas no relógio Ele e Adam Haviam combinado de sair dali a meia hora Deixar Gil na casa da amiga E seguir para o jogo dos Rangers Em Manhattan Adam Adam deveria estar em casa tomando conta da irmã Mike respirou fundo Ainda era cedo para entrar em pânico Decidiu esperar pelo filho mais dez minutos Passou os olhos pela correspondência E novamente se lembrou dos Lorman Era inútil postergar Ele e Aileen haviam tomado uma decisão Ele tinha de cumpri-la Ele ligou o computador Abriu a lista de telefones E clicou nos Lorman O celular de Susan Constava da lista Ele e Tia jamais haviam ligado para ele Mas com os vizinhos era assim Todos trocavam números para o caso de uma emergência E era exatamente isso Uma emergência Ele descou Suza atendeu logo na segunda chamada Alô Ela tinha uma voz doce Suave Quase um sussurro Mike limpou a garganta Olá senhora Lorman Aqui é Mike B Está tudo bem? Está Quer dizer Não temos nenhuma novidade Você está sozinha agora? Silêncio Já devolvemos esse DVD Disse Susan Afinal Mike ouviu outra voz Provavelmente de Dante Perguntando Quem é? Locadora Respondeu Susan Pois bem Ela não estava sozinha Você tem meu número? Perguntou Mike Muito em breve Obrigada Clique Mike esfregou o rosto com as mãos Era só o que lhe faltava Gil berrou Ela apareceu no topo da escada Oi Adam disse alguma coisa quando chegou em casa? E aí pirralha? Respondeu ela e sorriu Mike podia até ouvir a voz do filho Adam adorava a irmã E ela o adorava na mesma medida Irmãos quase sempre brigam Mas eles não Ou raramente Por mais distante e carrancudo Que Adam estivesse Jamais descontava em Gil Você tem ideia de aonde ele possa ter ido? Gil fez que não com a cabeça Algum problema com o Adam? Perguntou Não Problema nenhum Não se preocupe Daqui a pouco a gente sai Ok? Mike subiu as escadas Saltando os degraus de dois em dois Sentiu uma ligeira dor no joelho Uma antiga contusão dos tempos de hockey Ele havia sido operado alguns meses antes Pelo amigo ortopedista David Gold Disseram a David que não queria abandonar o hockey E perguntou se os jogos tinham sido os responsáveis pela lesão David receitou um analgésico Retrocou Sei lá Não tem muita prática com enxadristas aposentados Ele abriu a porta do quarto de Adam O cômodo estava vazio Mike procurou por pistas que lhe indicassem Para onde o filho poderia ter ido Não encontrou nenhuma Não Ele não faria isso Olhou para o relógio Adam definitivamente já deveria estar em casa Na verdade não deveria sequer ter saído Como ele pôde deixar a irmã sozinha? Sabia que não podia fazer isso Mike pegou o celular e apertou o número de discagem rápida Ouviu o toque de chamada E depois a voz de Adam pedindo que ele deixasse um recado Onde é que você se meteu? Temos que sair daqui a pouco para o jogo E você deixou sua irmã sozinha? Ligue para mim imediatamente Desligou o telefone Dez minutos se passaram Nenhum sinal de Adam Mike ligou de novo e rosnou Mais um recado Pai, disse Jim Oi meu amor Cadê o Adam? Acho que ele já deve estar chegando Vou deixar você na casa de Yasmin Depois volto para buscar seu irmão, ok? Mike deixou um terceiro recado para Adam Dizendo que estaria em casa dali a pouco Lembrou-se da última vez que havia feito isso Deixado inúmeros recados no telefone do filho Quando Adam fugira de casa e ficara sem dar notícias por dois dias Mike e tia quase enlouqueceram tentando encontrá-lo E no final das contas não havia sido nada Tomara que ele não tenha resolvido fazer isso outra vez Pensou Mike E imediatamente se corrigiu Meu Deus Tomara que seja exatamente isso que ele esteja fazendo Buscou uma folha de papel, rabiscou um bilhete e deixou-o sobre a mesa da cozinha Adam, sai para levar Gil Esteja pronto quando eu voltar A mochila de Gil tinha um escudo dos New York Rangers na parte de trás Não que ela se interessasse por hockey Mas a mochila havia sido do irmão mais velho Gil adorava todas as coisas que herdava de Adam Ultimamente não tirava uma jaqueta de nylon verde grande demais para ela Dos tempos em que o irmão participava dos campeonatos infantis de hockey O nome dele havia sido bordado no peito do lado direito Pai, que foi meu amor? Estou preocupada com o Adam Ela não disse isso como uma menininha bancando adulta Mas como uma garota madura demais para a sua idade Preocupada por quê? Ela deu de ombros Ele lhe disse alguma coisa? Não Mike dobrou uma esquina e entrou na rua de Yasmin Esperando que a filha falasse mais alguma coisa sobre o irmão Mas ela não disse nada Nos velhos tempos, quando Mike era jovem Os pais simplesmente deixavam os filhos na casa dos amigos E o iam embora no máximo Esperavam até que alguém abrisse a porta Agora os pais descem do carro e escoltam os filhos até a porta Mike geralmente se aborrecia com isso Mas quando se tratava de um pernoite Especialmente na idade de Gil Ele gostava de dar uma conferida Tocou a campainha e Guy Novak, o pai de Yasmin, atendeu Oi Mike Oi Gai Guy ainda vestia o terno de trabalho Mas já tinha afrouxado a gravata Usava um par de óculos diário de tartaruga Talvez um tanto o fashion demais E os cabelos pareciam cuidadosamente desalinhados Guy era mais um pai que trabalhava em Wall Street E não importa quanto tentasse Mike nunca conseguia entender exatamente o que ele fazia Fundos fiduciários, fundos de hedging Linhas de crédito, ofertas públicas, pregão, ações, debêntures Para Mike tudo isso não passava de uma grande salada financeira Guy se desvorciara Havia muitos anos e pelo que Gil contava Namorava muito As namoradas sempre ficam puxando o saco de Yasmin Gil dissera É até engraçado Gil abriu o caminho entre eles e entrou Tchau pai Tchau meu amor Mike esperou até que a fila sumisse no interior da casa E só então se virou para Guy Novak Sabia que era preconceito Mas preferia deixá-la com a mãe divorciada Por algum motivo Lhe incomodava a ideia de deixar a filha pré-adolescente Passar a noite na casa de um homem separado Isso não deveria fazer diferença nenhuma Quando Tia não estava Era ele próprio quem recebia em casa as amiguinhas de Gil Mesmo assim Foi Mike quem quebrou o silêncio Então o que vocês programaram para a noite? Talvez um cineminha Disse Guy Com um sorvete Depois na Cold Stone Creamery Espero que você não se importe Mas minha namorada deve estar chegando Ela vai com a gente Claro que não me importo Disse Mike pensando Melhor ainda Guy olhou de relance para trás Constatando que as meninas já tinham entrado Voltou-se para Mike e disse Você tem um segundinho? Claro que foi Guy deu um passo à frente E deixou a porta fechar atrás de si Passeou os olhos pela rua Enterrou as mãos nos bolsos do paletó Mike ouvia de perfil Está tudo bem? Perguntou Gil tem sido ótima Disse Guy Sem saber ao certo o que dizer Mike permaneceu calado Ando meio confuso, sabe? Quer dizer Como pais fazemos tudo o que está ao nosso alcance Certo? Damos nosso melhor para criar os filhos Alimentá-los Educá-los Etc Yasmin Teve de lidar com o nosso divórcio Quando era muito nova Mas acabou se acostumando Era uma garota feliz Extrovertida Tinha amigos E depois bem Depois aconteceu aquilo O problema com o Sr. Leveston Guy fez que sim com a cabeça Mordeu o lábio inferior E seu queixo começou a tremer Você notou as mudanças nela? Não notou? Mike achou melhor dizer a verdade Parece mais fechada Você sabe exatamente o que Leveston disse? Não, não sei Guy fechou os olhos Respirou fundo e contou Yasmin estava fazendo bagunça na aula Sem prestar atenção Sei lá Quando fui falar com o Leveston Ele disse que já a tinha divertido duas vezes O problema é que minha filha tem um pouquinho de pelos no rosto, sabe? Uma bobagem Um pequeno buço Nada que um pai pudesse notar Quanto a mãe Bem, ela nunca está por perto Eu nunca tinha ouvido falar de eletrólise Depilação definitiva Essas coisas Então um dia o professor estava falando sobre cromossomos E Yasmin conversando no fundo da sala Aí o professor perdeu paciência e disse Certas mulheres têm traços masculinos como pelos no rosto Está ouvindo Yasmin? Foi algo assim Terrível, disse Mike Inadmissível, certo? Ele não quis se desculpar imediatamente Achou que isso só ia chamar mais atenção para o ocorrido E a turma inteira, claro Passou a zombar da minha filha Que ficou arrasada Começaram a chamá-la de mulher barbada Ou de XY Por causa do cromossomo masculino No dia seguinte Leveston se desculpou Implorou para que as crianças parassem com as piadinhas Também fui lá E até briguei com o diretor Mas o estrago já tinha sido feito Entende o que estou dizendo? Entendo Criança É, Gil ficou do lado de Yasmin Foi a única Impressionante para uma garota de 11 anos Com certeza está pagando um preço alto por isso Ela aguenta o tranco, disse Mike É uma ótima menina Yasmin também Você devia se orgulhar É só isso que estou dizendo Obrigado, disse Mike Isso vai passar, Gwy É só uma questão de tempo Gwy deseja olhar Quando eu estava na terceira série Tinha um garoto chamado Eric Hellinger Na minha turma Ele sempre andava com um sorrisão estampado no rosto Se vestia como um mauricinho Mas parecia meio bobo, sabe? Sempre sorrindo Até que um dia vomitou no meio da sala Uma coisa horrível O cheiro foi tão forte Que todo mundo teve de sair para o corredor Bem, os garotos começaram a pegar no pé dele Chamando de Eric Fedorento Uma implicância sem limite A vida dele mudou Nunca mais vi Eric sorrindo Nem mesmo anos depois Quando a gente já estava no ginásio Mike não disse nada Mas conhecia uma história semelhante Toda infância tem um caso assim Um Eric Hellinger Ou uma Yasmin Novak Não tenho visto sinais de melhora, Mike Então coloquei a casa à venda Não quero me mudar Mas não estou vendo outro jeito Se tiver algo que eu O dia possamos fazer Ofereceu Mike Obrigado E obrigado por deixarem a Gil dormir aqui hoje É muito importante para a Yasmin E para mim também Mais uma vez, muito obrigado Que isso Gil falou que você vai levar Adam a um jogo de hockey hoje à noite O plano é esse Então não vou tomar mais seu tempo Obrigado por me ouvir Não foi nada Você tem meu celular, não tem? Guy fez que sim com a cabeça Mike deu um tapinha no ombro dele E voltou para o carro A vida é assim Um professor perde a paciência por 10 segundos E muda completamente a vida de uma garota Um absurdo Mike pensou em Adam Será que algo parecido acontecer a ele também? Um incidente qualquer, talvez ínfio Que o obrigara a mudar de rota? Ele se lembrou daqueles filmes de viagem No tempo em que o protagonista volta ao passado Muda uma única coisa e todo o resto muda em seguida Numa espécie de efeito dominó Quem sabe se Guy pudesse voltar no tempo E evitar que Yasmin fosse aula naquele dia Talvez hoje ela não fosse mais feliz Ou quem sabe realmente não é melhor ela enfrentar tudo isso E aprender como as pessoas podem ser cruéis Quem pode dizer? A casa ainda estava vazia quando Mike voltou Nenhum sinal de Adam Nenhum recado Ainda pensando em Yasmin Mike foi até a cozinha O bilhete que ela deixara continuava sobre a mesa intocado Dezenas de fotografias criteriosamente dispostas em molduras imantadas Decoravam a geladeira Mike localizou uma delas Ele e Adam Numa viagem a Six Flags Great Adventure Geralmente tinha pavor dos brinquedos radicais Mas o filho convencer a experimentar uma montanha russa Que pelo frio na barriga que causava Tinha o merecidíssimo nome de The Chiller Calafrios Mike adorou Quando saíram, pai e filho pousaram para uma foto estúpida Ao lado de um sujeito vestido de Batman Ambos abraçavam O tal de Batman Com um sorriso idiota no rosto Os cabelos desgrenhados por causa da montanha russa Isso foi no verão anterior Parado ali diante da geladeira Mike se lembrava de quando eles se sentaram no carrinho Seu coração acelerado enquanto esperava a aventura começar Ele olhou para o filho que abriu um sorriso maroto e disse Segure firme Então no mesmo instante Mike voltou mais de uma década no tempo Quando Adam tinha quatro anos Eles estavam naquele mesmo parque E uma multidão se espremia para ver o espetáculo dos dublês Em meio a massa compacta de gente Mike segurou a mão do filho e disse Segure firme Então sentiu a mãozinha de Adam Agarrar a sua Mas o empurra-empurra fez com que eles se separassem Mike sentiu um pânico horrível Como se ambos estivessem na praia E uma onda tivesse levado seu filho A correnteza o arrastando A separação não durou mais que alguns segundos Dez no máximo Porém Mike jamais se esqueceria Do frio na espinha Do terror daquele breve instante Mike permaneceu um bom tempo Com os olhos grudados na fotografia Depois pegou o celular E ligou mais uma vez para o filho Por favor, filho Ligue assim que puder Estou preocupado com você Sempre vou estar ao seu lado Para o que der e vier Amo você Me ligue, está bem? Ele desligou E esperou Ao ouvir a última mensagem do pai Adam quase começou a chorar Costerou Ligar de volta Pensou em discar o número do pai E pedir que ele fosse buscá-lo Então Eles iriam Com o tio Mo Ao jogo dos Rangers E talvez ele se abrisse E contasse tudo Ele olhava para o celular na mão O número do pai Era o primeiro da lista De discagem rápida Tudo o que precisava fazer Era apertar uma tecla Atrás dele Alguém falou Adam Ele afastou o dedo Vamos lá Onze Pasta Onze Betts riu Sua frente e sobre a mesa Betts havia passado a última hora ali Pensando no que fazer Os gêmeos estavam com sua irmã Não queria que eles estivessem em casa Naquele momento Ela ouviu a porta da garagem se abrir E então Ron chamou Bettsy Na cozinha, querido Ron entrou na cozinha com um sorriso no rosto Fazia tempos que ela não ouvia sorrir Portanto, quando viu Sorrateiramente escondeu a foto Sobre uma revista Queria proteger aquele sorriso Ainda que apenas por alguns minutos Oi, disse ele Olá Como foi no trabalho Ótimo Ele ainda sorria Tem uma surpresa Ah, é Ron se aproximou Beijou-a na bochecha E jogou um panfleto sobre a mesa Bettsy o pegou para ler Um cruzeiro de uma semana Disse ele Deu uma olhada no roteiro, Bettsy Marquei a página com um post-it Ela abriu a página e olhou O cruzeiro saia de Miami Beach E seguia rumo às Bahamas Sentomas E uma ilha particular De propriedade do navio É exatamente o mesmo roteiro Da nossa lua de mel Disse Ron O navio é outro, claro Aquela banheirona velha Já não circula mais Esse aí é novinho em folha Consegui uma cabine no deck superior Com varandinha e tudo Até já providenciar alguém Para ficar com Bob e a Carrie Não podemos ficar longe dos gêmeos Uma semana inteira Claro que podemos Eles ainda são muito vulneráveis O sorriso começou a se dissipar Eles vão ficar bem, Bettsy Ele queria virar aquela página Ela pensou O que não estava errado, claro A vida tinha de continuar Era esse o jeito que ele havia encontrado Para enfrentar a dor Virar a página E, cedo ou tarde Ela sabia também viraria a página do casamento Talvez ainda esperasse um tempo Por causa dos gêmeos Mas todas as boas recordações O primeiro beijo na frente da biblioteca A noite passada na praia A lua de mel ensolarada no cruzeiro O papel de parede horrível Que eles arrancaram juntos da primeira casa Aquele dia no mercado Em que por uma bobagem qualquer Eles choraram de tanto rir Tudo isso já havia sido enterrado no passado Quando Ron olhava para ela Viu a imagem do filho morto Então, Bettsy É, talvez você tenha razão Ele se sentou ao lado dela E pegou sua mão Conversei com o C Hoje Eles precisam de um gerente novo No escritório de Atlanta Pode ser uma excelente oportunidade Ele quer fugir Pensou Bettsy novamente Por enquanto A queria ao seu lado Mas ela sempre o lembraria da dor Eu te amo, Ron Também te amo, querida Bettsy queria a felicidade do marido Diria de deixá-lo ir Porque Ron tinha essa necessidade Fugir Não conseguia encarar o problema Não poderia fugir com Bettsy Ela sempre o lembraria de Spencer Daquela noite pavorosa no telhado da escola Mas Bettsy o amava E tinha pavor de perdê-lo Mesmo que isso fosse egoísmo O que você acha de Atlanta? Perguntou ele Não sei Você vai adorar Bettsy já havia considerado a possibilidade De se mudar Mas Atlanta era um pouco longe demais Ela passara a vida inteira em Nova Jersey É muita coisa para digerir, né? Disse Ron Vamos com calma Uma coisa de cada vez Primeiro cruzeiro, ok? Ok Ron queria estar em qualquer lugar menos ali Queria voltar no tempo Ela poderia tentar Mas sabia que não daria certo Não era possível voltar Nunca é Especialmente Quando se tem um casal de gêmeos para criar Vou subir para me trocar e já volto Disse ele Novamente a beijou no rosto Os lábios estavam frios Como se ele já tivesse partido Ela o perderia Poderia levar três meses ou dois anos Mas o único homem que ela amara na vida Acabaria indo embora Ela já podia senti-lo se afastando Mesmo ao beijá-la Ron Ele parou Já com uma das mãos no corrimão da escada Quando se virou Foi como se tivesse sido flagrado Em plena fuga Como se quase tivesse conseguido escapar Deixou cair os ombros conformado Preciso lhe mostrar uma coisa Disse Betsy Tia estava na sala de reuniões Do Four Seasons de Boston Quando o telefone tocou Brett, o cara dos computadores Brincava com o laptop Ela conferiu o identificador de chamadas E viu que era Mike Já estão indo para o jogo? Não, respondeu ele O que houve? Adam não está em casa Não voltou da escola? Voltou Ficou um tempo no quarto E depois saiu Ele deixou o Gil sozinha? Deixou Estranho, ele não é disso Eu sei Quer dizer Ele é bastante inconsequente Mas abandonar a irmã desse jeito? É, eu sei Tia pensou por um momento Você já ligou para o celular dele? Claro que liguei Você acha que sou tão burro assim? Ei, não precisa descontar em mim Disse Tia Então não fale comigo Como se eu fosse um idiota Claro que liguei para ele Um milhão de vezes Deixei não sei quantos recados Para ele me ligar de volta Disse Mike com um nó na garganta Tia percebeu que Brett fingia Não ouvir sua conversa Afastou-se dele Sinto muito Disse ela Eu não queria Eu também não Nós dois estamos nervosos Então o que vamos fazer? O que podemos fazer? Devolveu Mike Vou esperar aqui E se ele não aparecer em casa? Seguiu-se um instante de silêncio Não quero que ele vá àquela festa Disse Mike Eu também não Mas se eu aparecer por lá Para impedi-lo É, isso seria estranho O que você acha? Acho que você deveria ir lá E tentar buscá-lo De qualquer forma Tente fazer as coisas com jeitinho E que jeitinho seria esse? Não sei A festa só deve começar daqui a algumas horas Ainda temos um tempo para pensar Tudo bem Talvez eu tenha sorte de encontrá-lo antes disso Você já tentou ligar para o Clark e a Olivia? Tia, desculpe Claro que já ligou Quer que eu volte para casa? Para quê? Sei lá Não há nada que você possa fazer aqui Está tudo sob controle Eu nem devia ter ligado Devia sim Não tente me poupar desse tipo de coisa Quero saber de tudo Pode deixar Não se preocupe Me ligue assim que tiver alguma notícia Está bem Ela desligou Brett levantou o rosto do computador Problemas? Você estava ouvindo? Brett deu de ombos Por que você não dá uma olhada no relatório do eSpyWrite? Talvez eu peça ao Mike para fazer isso mais tarde Você pode fazer daqui se quiser Achei que só pudesse acessar do meu próprio computador Não Você pode acessar de qualquer lugar que tenha uma conexão de internet Isso não parece nada seguro Disse tia preocupada Você precisa de sua identificação e senha É só entrar na página do eSpyWrite e logar De repente seu filho recebeu um e-mail ou qualquer coisa assim Tia pensou no assunto Brett foi até o laptop e digitou alguma coisa e virou a tela para a tia A página do eSpyWrite estava aberta Vou dar um pulo lá embaixo para tomar um refrigerante Disse ele Quer que eu traga alguma coisa para você? Tia fez que não com a cabeça É todo seu Disse Brett Ele saiu da sala Tia sentou-se na cadeira e começou a digitar Abriu a página do relatório e procurou pelas informações do dia Não havia quase nada Apenas uma rápida conversa com o misterioso C.E.E.J.A.Y.8.1.1.5 C.E.E.J.A.I.8.1.1.5 Que foi? Rocky Adam 1117 A mãe dele me procurou na escola C.E.E.J.A.Y.8.1.1.5 O que ela disse? Rocky Adam 1117 Sabe de alguma coisa? C.E.E.J.A.Y.8.1.1.5 O que você falou para ela? Rocky Adam 1117 Nada? Eu saí correndo C.E.E.J.A.Y.8.1.1.5 A gente se fala de noite Tia releu o diálogo e imediatamente ligou para o marido Mike, oi Encontre o Adam Faça qualquer coisa, mas encontre o nosso filho Ron Segurou a fotografia Olhava fixamente para ela Mas Betsy sabia que ele já não a enxergava mais A linguagem corporal era para lá de preocupante Ron sacudiu o corpo num espasmo Depois enrijeceu Colocou novamente a foto na mesa E cruzou os braços e depois a pegou de novo O que isso muda? Perguntou Ele começou a piscar freneticamente Do mesmo modo que faz um gago ao tentar falar Uma palavra especialmente difícil Betsy ficou horrorizada com o que viu Fazia anos que Ron não piscava daquele jeito Sua sogra lhe dissera Que ele havia apanhado muito na segunda série Mas que nunca tinha dito nada Foi nessa época que o tique começou Melhorara com o passar dos anos E nos últimos tempos Raramente aparecia Nem mesmo com a notícia da morte de Spencer A vontade de Betsy era voltar atrás E recolher aquela fotografia Ron havia chegado em casa Estendido a mão num gesto conciliatório E ela o repelira com a maldita foto Ele não estava sozinho naquela noite Disse ela E daí? Você não ouviu o que acabei de dizer? Talvez ele tenha saído com os amigos antes E daí? Porque eles não disseram nada Sei lá Talvez estivessem com medo Talvez Spencer tenha pedido a eles Pode ser que ele os tenha visto rapidamente E saído depois Talvez essa foto tenha sido tirada mais cedo naquele dia Mas o mais provável é que você tenha se confundido com as datas Não Fui falar com Adam na escola Você o quê? Esperei por ele na saída e mostrei a foto Ron simplesmente balançou a cabeça Ele fugiu de mim Tem alguma coisa errada aí? Como o quê, por exemplo? Sei lá Mas lembro que Spencer tinha um olho roxo Quando foi encontrado pela polícia Eles explicaram isso Provavelmente ele desmaiou e bateu o rosto no chão Ou talvez alguém tenha batido nele Ninguém bateu nele, Betsy Disse Ron cheio de doçura na voz Ela permaneceu calada Ron piscava mais do que nunca As lágrimas começaram a rolar no rosto dele Betsy se aproximou para reconfortá-lo Mas Ron se esquivou Spencer misturou comprimidos com álcool Vê se entende isso de uma vez por todas, Betsy Ela não disse nada Ninguém o obrigou a roubar aquela garrafa de vodka do nosso armário Ninguém o obrigou a pegar aquele frasco de comprimidos no meu banheiro Eu os deixei lá, à mostra Sabemos disso, não é? Era um medicamento controlado e eu o deixei do lado de fora O mesmo remédio que continuei tomando depois quando devia ter parado e seguido em frente, não é? Ron, você não Eu não o quê? Você acha que não enxergo as coisas? Não enxergo o quê? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta Eu não culpo você de nada, meu amor Culpa sim Ela balançou a cabeça, mas ele não viu Já havia se levantado e saído Pasta 12 12 Nash estava pronto para atacar Esperava no estacionamento do Palisades Mall em Nayak O shopping era mais um exemplo da megalomania americana Tudo bem, o Mall of America, nas imediações de Minneapolis, era maior Mas esse era mais novo Um mega shopping recheado de mega lojas Sem nenhuma daquelas boutiques pequenininhas e charmosas que fizeram tanto sucesso na década de 1980 Ali havia lojas de atacados gigantescas, livrarias, um complexo de 15 salas de cinema com tela e max Uma Best Buy para os eletrônicos, uma Staples para os suprimentos de escritório Além de uma enorme roda gigante, os corredores eram amplos, tudo era grande Reba, Córdoba, empurrava um carrinho de compras com diversas sacolas de plástico Parecia ao mesmo tempo preocupada e feliz, como tantas pessoas do rebanho suburbano Nash refletiu um instante sobre essa felicidade, cogitando se era real ou simulada Essas mulheres tinham tudo o que queriam Uma bela casa, dois carros na garagem, segurança financeira, filhos Seria possível que se contentassem apenas com isso? Nash também pensou nos maridos no escritório, os que pagavam as contas E se perguntou se eles eram igualmente felizes Ele via Pietra caminhando atrás de Reba, Córdoba, a alguns passos de distância Olhando rapidamente à sua volta, vi um sujeito gordo com cabelos e barba de hippie e camiseta tidy Suspender as calças surradas e seguir na direção da entrada Um horror! Nash já o tinha visto dando voltas pelo estacionamento em seu chefe caprice Surrado, à procura de uma vaga próxima ou bastante da entrada para lhe poupar uns 10 segundos de caminhada América, a gorda Nash havia estacionado a van de modo que a porta lateral ficasse de frente para a porta do motorista Do Acura de Reba, Córdoba Debroçado sobre o banco traseiro, ele começou a fingir que instalava a cadeirinha de bebê Posicionaram o retrovisor externo de forma que pudesse ver Reba se aproximando Ela acionou o controle remoto e o porta-malas do Acura se abriu Nash esperou até que ela estivesse mais perto Puxa vida, disse alto o bastante para que Reba o visse Mas de um jeito que derrotava bom humor em vez de aborrecimento Ergueu o tronco e coçou a cabeça como se estivesse confuso Olhou para Reba Córdoba e sorriu de modo menos ameaçador possível Cadeirinha de bebê, disse a ela Reba Córdoba era uma mulher bonita, de feições delicadas como as de uma boneca Ela levantou o rosto e abriu um sorriso de comiseração Quem será que escreve esses manuais de instalação, continuou ele Engenheiros da NASA? Reba sorriu novamente É ridículo, não é? Totalmente, outro dia eu estava montando o cercadinho da Pax Play do Roger Roger é meu filho de dois anos Você também tem um? Quer dizer, um Pax Play? Tenho Devia ser facílimo montar e desmontar aquilo Mas como disse Cassandra, minha mulher Eu não levo o menor jeito para a coisa Meu marido também não Ele riu, ela riu Nash achou a risada dela adorável E se perguntou se o marido dela achava a mesma coisa Se era um homem divertido Se gostava de fazer sua esposa com traços de boneca rir Se ainda se sentia maravilhado com aquele som Detesto incomodá-la, disse ele Ainda no papel de paizão, gente boa Mas preciso buscar o Roger na aula de natação E bem, é que Cassandra e eu somos meio paranoicos com essa história de segurança, sabe? Claro, também sou Eu jamais dirigiria por aí com meu filho sem a cadeirinha E como esqueci de transferir a que estava no outro carro Parei aqui para comprar uma nova E bem, você sabe como é É esse aí Nash ergueu o manual e balançou a cabeça Acha que pode me dar uma mãozinha? Perguntou Ele percebeu a hesitação de Riba Uma reação instintiva, um reflexo Afinal, ele era um estranho Somos todos treinados, tanto pela biologia quanto pela cultura A temer os estranhos Mas a evolução também nos dotou de certa etiqueta social Eles estavam num estacionamento de shopping E ele parecia uma boa pessoa Um pai que havia comprado uma cadeirinha para o filho Portanto, não seria educado Recusar, seria? Todos esses cálculos não duraram mais que alguns segundos Dois ou três no máximo E por fim a educação venceu o instinto de sobrevivência Quase sempre era assim Claro que posso Ela guardou as sacolas no carro e se aproximou Nash novamente se debruçou sobre o carro traseiro da van Acho que o problema é só essa correia aqui Riba se adiantou para ver Nash cedeu-lhe o espaço e olhou ao redor O gordo de aspecto hippie ainda se arrastava na direção da entrada Mas seguramente não prestaria atenção a nada Que não envolvesse uma rosquinha Além disso, às vezes o mais recomendável Era mesmo se esconder à vista de todos Bastava manter a calma Não se apressar Evitar o escândalo Riba Córdova se debruçou sobre o banco da van E ali selou seu destino Nash observou a nuca exposta Numa questão de segundos Jogou-se sobre Riba Pressionou o ponto certo atrás da orelha dela E com a mão livre trapou sua boca Com isso, interrompeu o fluxo de sangue para o cérebro Riba ainda tentou se debater Mas sem ímpeto e apenas por alguns segundos Nash pressionou com mais força Até imobilizá-la Empurrou o corpo para dentro da van Entrou em seguida E fechou a porta Pietra se aproximou E fechou o porta-malas do carro de Riba Nash pegou o controle remoto da mão da vítima E trancou o Acura Pietra se acomodou ao volante da van Ela deu a partida Espere, disse Nash Pietra se virou para trás Não é melhor a gente dar o fora logo Calma Ele pensou um instante O que foi? Deixe que eu levo a van Disse Nash Você vai levar o Acura Levar o Acura? Para quê? Porque se o deixarmos aqui Eles vão saber onde a pegamos Se levarmos o carro para outro lugar Talvez possamos confundi-los Ele jogou as chaves do Acura para a Pietra Depois amarrou Riba Embolou um lenço e forçou em sua boca Riba tentou reagir Nash segurou seu rosto delicado com as duas mãos Como se estivesse prestes a beijá-la Se você escapar, disse encarando os olhos de boneca Vou pegar Jamie E aí vai ser pior Muito pior, entendeu? Riba tremou ao ouvir o nome da filha Nash passou para o banco do motorista Vem atrás de mim Dirija normalmente Disse para a Pietra Pode ser alguma coisa na escola De repente eles viram alguém colando numa prova Sei lá Pode ser Também pode ter a ver com um desses joguinhos de aventura Que eles jogam online Pode ser Repetiu Tia visivelmente cética Quem será C-E-E-J-A-Y-8-1-1-5 Perguntou Mike Sei lá Disse Tia balançando a cabeça É a primeira vez que vi mensagens entre Adam e ele Ou ela Certo Ou ela A gente se vê na sexta Quer dizer que C-E-E-J-A-Y-8-1-1-5 Também vai estar na casa dos Ruff Será que isso nos ajuda de alguma forma? Não vejo como Então vamos tentar falar com ele sobre isso? Tia fez que não com a cabeça É muito vago, você não acha? Acho Concordou Mike E ainda por cima teríamos de confessar o que estamos fazendo Seguiu-se um momento de silêncio Mike releu a transcrição Nada havia mudado Mike Disse Tia final Hum Sobre o que Adam tem que ficar de bico calado para se safar Dentro da van Nash sentava-se no banco do carona O bigodão guardado no bolso Pietra, já sem as piaçavas da peruca, dirigia Na mão direita Nash segurava o Blackberry Pearl de Mary Ann Com o qual ela podia trocar e-mails Tirar fotos Gravar e ver vídeos Escrever textos Sincronizar agenda E livro de endereços Com o computador de casa E até telefonar Nash apertou o botão O monitor se iluminou Revelando uma foto da filha de Mary Ann Ele ficou olhando para a menina durante um tempo Que pena, pensou Em seguida apertou o ícone do correio eletrônico Localizou os endereços que queria E começou a digitar Oi Estou indo para Los Angeles E volto daqui a algumas semanas Entro em contato assim que chegar Assinou Mary Ann Copiou o texto Colou em outras duas mensagens E por fim enviou As pessoas que conheciam Mary Ann Não ficariam muito preocupadas Segundo ele Pôde deduzir Era assim que ela agia Sumia do mapa E voltava de repente Mas dessa vez Bem Dessa vez Ela sumiria mesmo Pietra havia adulterado A bebida de Mary Ann Enquanto Nash A entretinha com a teoria de Cain Com a macaca Nash A espancara na van Violenta e demoradamente De início para causar dor Queria fazê-la falar Então quando teve certeza De que ela dissera tudo A espancou até a morte Era um homem paciente Queria fraturar O maior número possível Dos 14 ossos Que compõem a face humana Nash havia golpeado O rosto de Mary Ann Com precisão quase cirúrgica Certos golpes Tinham o propósito De neutralizar o oponente Eliminar qualquer possibilidade De reação Outros provocavam dores terríveis Nash conhecia todos eles Além disso Sabia como aplicar Toda a sua força Sem se machucar E era capaz de identificar O melhor momento Para usar As palmas das mãos Pouco antes de Mary Ann morrer Quando ela já ofegava Por causa do sangue Acumulado na garganta Nash fez o que sempre fazia Nessas circunstâncias Parou E se certificou De que ela ainda Estava consciente Em seguida Buscou o olhar dela Viu o terror estampado nele E disse Mary Ann Ele queria a atenção De sua vítima E conseguiu Depois sussurrou As últimas palavras Que ela ouviria Por favor Diga a Cassandra Que estou morrendo De saudades Então finalmente A deixou morrer A van era roubada As placas haviam sido Devidamente trocadas Nash pulou Para o banco de trás Colocou uma bandana Enrolada na palma Da mão de Mary Ann E fechou os dedos Dela sobre o pano Usou uma gilete Para rasgar as roupas dela Quando a vítima Estava nua Ele pegou roupas limpas Em um saco E apesar da dificuldade Conseguiu vesti-las No corpo inerte O top rosa Ficara justo demais Mas a ideia Era exatamente essa A saia de couro Era ridiculamente curta Pietra Os havia escolhido Eles tinham sequestrado Mary Ann Num bar Em T-Neck Nova Jersey Agora já estavam No miserável Fifty Ward De Newark Conhecido por seus Mendigos E assassinatos O plano era Que ela fosse tomada Por mais uma prostituta Espancada Até a morte Os índices De criminalidade De Newark Eram três vezes maiores Que o da vizinha Nova York Por isso Nash caprichara Tanto nos golpes A ponto de quebrar A maioria dos dentes Dela Mas não todos Isso tornaria Óbvia demais Sua intenção De impedir A identificação Do cadáver Portanto Ele havia deixado Alguns intactos Mas um exame De arcada dentária Supondo-se Que as investigações Policiais Demandassem Tal expediente Seria difícil E demorado Nash recolocou Bigode E Pietra Peruca Uma precaução Desnecessária Não havia Ninguém por perto Eles jogaram O corpo Num depósito De lixo Nash ficou ali Olhando o cadáver De Marianne Lembrou-se de Cassandra E ficou triste Mas a tristeza Lhe dava forças Nash Disse Pietra Ele virou-se Para trás Lançou um sorriso Débil Para ela E voltou a van Pietra arrancou E eles foram embora Mike parou Diante do quarto De Adam Respirou fundo E abriu a porta Adam Vestido de preto Da cabeça aos pés Como os góticos Virou-se rapidamente E disse Por acaso Por acaso não ensinaram Você a bater Esta casa é minha E este quarto é meu É mesmo? Você pagou por ele? Mike imediatamente Se arrependeu Do que disse Um argumento Típico dos pais Que os filhos Nunca levam a sério Ele não levaria Se fosse adolescente Porque os pais Sempre agem assim Porque depois De jurarem Jamais repetir Os erros Da geração anterior Acabam fazendo Justamente isso Adam já havia desligado O monitor do computador Não queria que o pai Visse que Saites Andava visitando Se soubesse Tem uma boa notícia Disse Mike Adam virou-se para ele Cruzou os braços Diante do peito E fez o possível Para parecer mal-humorado Sem grande sucesso O garoto era grande Já estava mais alto Que o pai E Mike sabia Que ele podia ficar agressivo Adam foi um goleiro Destemido Ousado Não esperava Pelo auxílio Dos homens da defesa Quem invadisse sua área Logo era escorraçado Dali Que notícia Mo conseguiu ingressos De camarote Para o jogo Dos Rangers Contra os Flyers Para quando Perguntou Adam Sem nenhuma mudança De expressão Amanhã à noite Sua mãe vai a Boston A trabalho Mo vem nos buscar Às 18 Leve a Gil Sua irmã vai dormir Na casa da Yasmin Vocês vão deixá-la dormir Na casa Da XY Não a chame assim Por favor É cruel Adam deu de ombros Então venha direto Para a casa Depois da aula Não vou poder ir Mike correu os olhos Pelo quarto De algum modo O cômodo Parecia diferente De quando Ele estiver ali Na companhia Do tatuado Brett O garoto Das unhas sujas Mais uma vez Ele se irritou Com isso Aquelas unhas imundas Haviam tocado O teclado de Adam Isso estava errado Espionar era errado Por outro lado Se não tivessem feito isso Seu filho acabaria Indo a uma festa Para beber E possivelmente Se drogar A espionagem Havia sido Uma boa coisa Afinal Mas o próprio Mike Fora a uma ou duas festinhas Assim quando era jovem Isso não o tornava Um homem pior Como assim Não vai poder ir? Combinei com a Olivia De ir na casa dela É, sua mãe me disse Mas você vai sempre Na casa da Olivia Estamos falando De um jogo Dos Rangers Contra os Flyers Não quero ir Mas Mo já comprou Os ingressos Convida em outra pessoa Não Não Isso mesmo que você ouviu Sou seu pai E você vai ao jogo comigo Mas não tem mais Nem meio mais Mike deu meia volta E saiu do quarto Antes que Adam Pudesse falar qualquer coisa Mal podia acreditar No que acabara de Pasta 13 13 9 da noite A escuridão Encombria A casa dos Ruff Mike parou o carro Do outro lado da rua As luzes estavam acesas No interior da casa Havia dois carros Na porta da garagem Ele ficou pensando No que poderia dizer Sem sair do carro Ligou mais uma vez Para Adam Nenhuma resposta O número dos Ruff Não constava da lista Provavelmente porque Daniel Ruff Era da polícia Mike também não tinha O número do celular Do filho dele De Jay Na verdade Ele não tinha alternativa Tentou encontrar Algum pretexto Para estar ali Algo que não revelasse O que ele de fato Havia feito Mas não conseguiu Pensar em nada E agora? Mike cogitou Voltar para casa O garoto era menor de idade Beber era perigoso Claro Mas a verdade Era que na juventude Mike fizeram Exatamente a mesma coisa Ele e os amigos Bebiam algumas cervejas Escondidos no mato Festinhas de arromba Na casa de Pepe Feldman Não era lá muito chegado As drogas Mas viviam na casa Do amigo Erva Uma dica para os pais Se o apelido De seu filho For Erva É pouco provável Que isso Tenha alguma coisa A ver com a jardinagem Quando os pais dele Viajavam Mike jamais se perdera No caminho Teria sido Uma pessoa melhor Se os pais Tivessem invadido Sua privacidade Dessa forma Ele olhou Para a porta da casa Talvez devesse Apenas esperar Deixar que Adam Bebesse Se divertisse E mais tarde Quando o filho saísse Verificar se estava Tudo bem com ele Assim não provocaria Uma situação embaraçosa Nem perderia A confiança do filho Que confiança Adam tinha deixado A irmã sozinha E não retornara Nenhuma das ligações Do pai E o que ainda era pior Mike já estava Espionando o filho Ele e tia Controlavam o computador Do garoto Tinham invadido Completamente A privacidade De Adam Ele se lembrou De uma canção De Ben Folds Que dizia Quem não confia Não merece confiança Mike ainda pensava Nessas coisas Quando a porta Dos Huff Se abriu Obedecendo ao impulso Escorregou No banco do carro E por causa disso Sentiu-se um idiota No entanto Não era nenhum Dos garotos Que estava saindo Era o capitão Daniel Huff Da força policial De Livingston O pai Que em tese Estaria viajando Mike não sabia Ao certo o que fazer Na verdade Isso não tinha importância Daniel Huff Caminhava com passos firmes Na direção de Mike Sem nenhuma hesitação Sabia exatamente Qual era seu destino O carro de Mike Mike se endireitou No banco Ele e Daniel Huff Se encararam Daniel não sorriu Tampouco Demonstrou qualquer apreensão Mike talvez Porque soubesse A profissão do homem Teve a sensação De que havia sido parado Numa blitz Por um policial Que tentava manter A expressão neutra Na esperança De que o próprio motorista Confessasse sua infração Fosse o excesso De velocidade Ou o papelote Escondido no porta-malas Assim que Huff Se aproximou o suficiente Mike baixou a janela E forçou um sorriso Olá Dan Falou Mike Eu estava correndo demais Huff abriu um sorriso amarelo Para piada sem graça Documentos por favor Devolveu Ambos riram Sem o menor entusiasmo Huff colocou as mãos No quadril Mike tentou dizer Alguma coisa Sabia que Huff Esperava uma explicação Mas não estava disposto A dar nenhuma Após alguns segundos De constrangimento Daniel Huff Foi direto ao assunto Vi quando você estacionou Mike Aham Algum problema Não nenhum Mike fez um esforço Para não se irritar O homem era da polícia Grande coisa Quem sairia à rua Para interpelar um amigo Daquela forma Senão um policial Com o rei na barriga Por outro lado Não deixava de ser estranho Que alguém rondasse a casa De um conhecido Como se estivesse vigiando Quero entrar Estou procurando Adam Foi por isso que estacionou aqui Foi Então por que não desceu Queria dar um telefonema antes Não vi você falando no celular Há quanto tempo você estava me vigiando Dan Alguns minutos O carro tem viva voz Você sabe Mãos livres Como manda a lei Só se você estiver dirigindo Se estiver parado Pode segurar o telefone Mike já estava cansado Daquele jogo Adam está aí com o DJ? Não Tem certeza? Ruff franziu as sobrancelhas Mike sucumbiu ao silêncio Achei que os meninos Tinham combinado De se encontrar aqui hoje Achou por quê? Foi o que entendi De um recado Dizendo que você e Marge Iriam viajar E que eles se encontrariam aqui Ruff franziu as sobrancelhas novamente Eu ia viajar? No fim de semana Acho que foi isso E por acaso você achou Que eu permitiria Que um grupo de adolescentes Se encontrasse na minha casa Sem nenhum adulto por perto A conversa ia de mal a pior Por que você simplesmente Não liga para o Adam? Já liguei O telefone dele Não estava recebendo chamadas Adam vive se esquecendo De recarregar a bateria Então você veio até aqui? É E resolveu ficar no carro Em vez de bater a porta? Dan Sei que você é policial Mas dá um tempo, vai Só estou procurando meu filho, ok? Ele não está aqui Vire o DJ Talvez ele saiba do Adam Também não está Mike esperou que Ruff se oferecesse Para ligar para o filho Ele não se ofereceu E Mike não se sentiu à vontade Para pedir Aquela conversa já tinha ido longe demais Se uma festinha na casa dos Ruff Tivesse sido planejada Fora cancelada em algum momento Mike não queria esticar o assunto Com aquele homem Antes de obter mais informações Nunca tivera simpatia pelo policial Muito menos agora Por outro lado Como explicar o GPS? Foi um prazer ver você, Dan Igualmente Se tiver alguma notícia do Adam Pode deixar que mande ele ligar para você Tenha uma boa noite E dirija com cuidado Bigode de gatinho Disse Nash Pietra já havia voltado para o volante Nash fizera com que ela o seguisse Durante cerca de 45 minutos Eles deixaram a cura No estacionamento de um Ramada Inn Na East Hanover Quando ele fosse encontrado A primeira hipótese seria A de que Reba havia desaparecido no hotel A polícia ficaria se perguntando Por que uma mulher casada Estivera num hotel tão perto de casa Provavelmente pensaria que ela tinha um amante O marido negaria com veemência Por fim Tal como havia acontecido com Mary Ann A verdade viria à tona Mas levaria algum tempo Eles haviam recolhido as compras Que Reba fizeram na Target Deixá-las no porta-mala Facilitaria o trabalho da polícia Nash vasculhou as sacolas Reba tinha comprado roupas íntimas Livros e até alguns DVDs para a família Você ouviu o que eu disse, Reba? Ele ergueu a caixinha De um dos filmes Bigode de gatinho Reba estava com as pernas E os braços amarrados Com uma única corda Suas feições de boneca Pareciam frágeis como porcelana Nash havia retirado O lenço de sua boca Reba levantou o rosto e gemeu Não tente se soltar Disse ele Assim você só vai se machucar E daqui a pouco Já vou ferir você o suficiente Reba engoliu em seco O que vocês querem conseguir dizer? Estou falando desse filme que você comprou Nash ergueu a caixinha A noviça rebelde Um clássico Quem são vocês? Se fizer mais uma pergunta Vai começar a apanhar agora mesmo Ou seja, você vai sofrer bastante E morrer mais cedo E se me encher muito o saco Vou pegar a Jenny E fazer a mesma coisa com ela Está entendendo? Os olhinhos de Reba Piscaram como se ela tivesse levado Um tapa na cara As lágrimas começaram a rolar Por favor Você se lembra De a noviça rebelde? Sim ou não? Ela tentou parar de chorar E engolir as lágrimas Reba? Sim Sim ou o que? Sim, eu me lembro Nash sorriu para ela E desse verso? Bigode de gatinho Você se lembra também? Lembro É de que canção? O que? A canção Você se lembra do nome da canção? Acho que não Claro que lembra Reba É só pensar um pouco Ela tentou Mas o medo tinha um efeito paralisante Nash sabia bem disso Você está confusa Disse ele Normal O nome da canção é Minhas coisas favoritas Está lembrando agora? Depois de um esforço Ela disse Lembro, lembro sim Nash sorriu satisfeito Campainhas falou Em seguida Reba está completamente perdida Você também se lembra dessa parte? Julie Andrews está com as crianças Elas tinham pesadelos Ou medo de trovão Uma coisa assim E para acalmá-las Ela pede que comece a pensar Em suas coisas favoritas Para espantar o medo Você se lembra? Não lembra? Reba voltou a chorar E só conseguiu a sentir com a mão Aí eles começam a cantar Sobre campainhas Dá para acreditar nisso? Se você perguntar a um milhão de pessoas Quais são suas cinco coisas favoritas Aposto que nenhuma delas Nem umazinha só vai dizer Campainha Imagine só Minha coisa favorita Campainha, claro Sim, senhor Não tem nada melhor na vida Que uma boa campainha Se estou triste Quero me animar Toca uma campainha Esse é o segredo Se estou broxa Toca uma campainha Sabe o que realmente me deixa louco? São aquelas que fazem barulho de sininho Ah, não resisto Nash se calou um instante Depois deu um risinho Balançou a cabeça e prosseguiu Lembra daquele jogo das famílias na televisão? Family for Filled Era assim que se chamava, não era? E parodiando o apresentador Richard Dawson Emendou Vamos lá as dez respostas mais citadas nas pesquisas Você disse campainha? Bem Não, infelizmente não tem campainha Ele riu Pietra riu também Por favor Suplicou Riba O que vocês querem de mim? Já vamos chegar lá, Riba Mas posso dar uma dica Ela esperou O nome Mary Ann Diz alguma coisa? O que? Mary Ann O que tem ela? Ela mandou uma coisinha pra você Riba ficou ainda mais apavorada Por favor, não me machuquem Sinto muito, Riba Não vai dar Vou ter de machucar você E muito Então Nash passou para o banco traseiro da van E provou Que não estava mentindo Pasta 14 14 Mike entrou em casa Bateu a porta E foi direto para o computador Queria consultar a página do GPS E ver exatamente onde Adam estava Ficou pensando nisso O GPS não era um instrumento absolutamente preciso Tinha uma pequena margem de erro Seria possível que Adam estivesse na vizinhança da casa dos Ruff A um quarteirão de distância Talvez Na mata próxima ao quintal deles Ele estava prestes a abrir a página Quando ouviu alguém bater a porta da frente Suspirou e foi ver quem era pela janela Susan Loriman Mike abriu a porta Susan estava com os cabelos soltos Sem maquiagem E ele mais uma vez se repreendeu por achá-la Uma mulher muito atraente Certas mulheres têm essa coisa Não dá para dizer ao certo o que é O rosto e o corpo são bonitos Às vezes mais que isso Mas também tem aquela qualidade intangível Que deixa os homens de queixo caído Mike jamais iria além da admiração Mas sabia que ignorar esse tipo de atração era ainda mais perigoso Oi, disse Susan Oi Ela não entrou Não queria dar margem a fofocas caso houvesse alguém os observando E numa vizinhança daquela certamente haveria Susan ficou à porta os braços cruzados com uma vizinha pedindo uma xícara de açúcar Você sabe por que eu liguei? Perguntou Mike Ela fez que não com a cabeça Mike procurou as palavras certas Como você sabe Precisamos testar os parentes mais próximos de seu filho Sim, eu sei Ele se lembrou da atitude arredia de Daniel Huff Do computador ligado no escritório Do GPS no telefone de Adam Sua vontade era falar com Susan com um tato Mas aquele não era o momento para meias palavras Isso significa que precisamos testar o pai biológico do Lucas Susan piscou os olhos como se tivesse acabado de levar um tapa Eu não queria ser tão direto, mas você já testou o pai dele? Falou que não era compatível Mike olhou para ela O pai biológico repetiu Ela deu um passo atrás perplexa Susan, não é o Dante? Não, não é o Dante Susan Lorman fechou os olhos Meu Deus, exclamou Não pode ser Mas é, tem certeza? Tenho, você não sabia? Ela não disse nada Susan, você vai contar para o Dante? Mike não sabia como responder Acho que não Você acha? Ainda estamos avaliando todas as implicações éticas e legais desse caso E você não pode contar Ele vai perder a cabeça Mike não sabia o que dizer Simplesmente esperou Ele adora aquele menino Você não pode tirar isso dele Nossa principal preocupação é com o bem-estar do Lucas E você acha que contar ao Dante Que ele não é o pai verdadeiro Vai ajudar o Lucas de alguma forma? Não Mas presta atenção, Susan A saúde do Lucas está acima de qualquer coisa Essa é a nossa prioridade número 1 2 e 3 Nesse momento, isso significa encontrar O melhor doador possível para o transplante Portanto, não estou fazendo isso Só para me meter na sua vida Ou destruir sua família Trata-se exclusivamente de um cuidado médico Precisamos testar o pai biológico Com os olhos marejados Ela baixou a cabeça e mordeu o lábio inferior Susan Preciso pensar, disse ela Em outras circunstâncias, Mike iria pressioná-la Mas não havia motivo para fazer isso agora Nada aconteceria durante a noite E ele tinha suas próprias preocupações Vamos ter de testar o pai Só me dê um tempo, está bem? Claro Ela o encarou com tristeza Não conte ao Dante, suplicou Por favor, Mike Não esperou que ele respondesse Simplesmente se virou e foi embora Mike fechou a porta e voltou ao escritório Susan Lorman teria semanas difíceis pela frente Susan Lorman, seu filho pode morrer a qualquer momento E precisa de um transplante Ah, e seu marido está prestes a descobrir Que o garoto não é filho dele Sabe o que mais? Vamos para a Disneylândia A casa estava silenciosa O que não era comum Mike tentou se lembrar da última vez Que ficara sozinho ali sem filho, sem tia Mas não conseguiu Gostava desse período de tranquilidade Tia era o contrário Gostava de gente ao seu redor o tempo todo Crescera numa família grande E detestava ficar sozinha Mike, por sua vez Não tinha nada contra a solidão Voltando ao computador Ele abriu a lista de favoritos E clicou sobre o link do GPS Um cookie já havia salvado o nome do usuário Portanto, só foi preciso digitar a senha Uma voz em sua cabeça berrava Para que ele deixasse aquilo tudo de lado Adam precisava conduzir sua própria vida sozinho E aprender com seus próprios erros Será que essa superproteção Era uma forma de compensar sua própria infância? O pai de Mike foi ausente Não por culpa sua, Clara Emigrara da Hungria pouco depois da queda de Budapeste Em 1956 Antal Bay O nome tinha origem francesa Embora não fosse possível Traçar a árvore genealógica até tão longe Não falava uma única palavra de inglês Ao desembarcar em Ellis Island Começou a vida como lavador de pratos Economizou o suficiente Para mais tarde abrir uma lanchonete À beira da MacArthur Highway Em Newark Trabalhando sete dias por semana Mas conseguiu construir uma vida para sua família A lanchonete servia três refeições diárias Vendia revistas em quadrinhos e álbuns de figurinha Jornais e revistas, charutos e cigarros Os bilhetes de loteria faziam enorme sucesso Mas embora Antal não gostasse de vendê-los Ele achava que era um desserviço Encorajar seus clientes, honestos e trabalhadores A jogar dinheiro fora com sonhos impossíveis Não via problema algum na venda de cigarros Pois fumar era uma escolha E as pessoas sabiam o que estavam fazendo Mas vender a ilusão de dinheiro fácil O aborrecia Antal Bay Nunca tinha tempo para assistir aos jogos de hockey De Mike na linha infantil Mas não se culpava por isso Homens como ele jamais assistiam aos jogos dos filhos Ele se interessava por tudo o que Mike fazia Vivia fazendo perguntas Queria saber de todos os detalhes Mas o trabalho não deixava tempo livre para nenhuma espécie de lazer Muito menos para ficar sentado assistindo ao que quer que fosse No único jogo ao qual comparecera Mike tinha nove anos e a partida era ao ar livre Ele havia caído no sono recostado numa árvore Exausto de tanto trabalhar Nem sequer tirar o avental da lanchonete Salpicado com as manchas de gordura dos sanduíches de bacon Servidos pela manhã Era assim que Mike sempre viu o pai Com aquele avental branco Atrás de um balcão Vendendo balas à criançada Vigiando os larápios Preparando as pressas hambúrgueres e café da manhã Mike estava com 12 anos Quando o pai tentou deter um ladrão O sujeito sacou uma arma e atirou E foi assim de forma tão estúpida Que Antal morreu A lanchonete foi a falência A mãe de Mike começou a beber E não parou mais Até que o Alzheimer a devorasse precocemente E tornasse o artifício da bebida inútil Ela agora vivia num asilo em Caldwell Mike a visitava uma vez por mês Embora ela não tivesse a menor ideia de quem ele era Por vezes o chamava Antal E perguntava se ele queria que ela preparasse Uma salada de batatas Para os clientes que iam almoçar Coisas da vida Fazer escolhas difíceis Sair de casa e deixar para trás Tudo o que se ama Tudo o que se tem Viajar para o outro lado do mundo Para um país desconhecido Construir uma vida nova E um vagabundo miserável Simplesmente puxa o gatilho e acaba com tudo A revolta do jovem Mike aos poucos Foi se transformando em determinação Ele se tornou um jogador melhor Um aluno melhor Matava-se de estudar e de trabalhar Porque ao se manter ocupado Não ficava pensando em como as coisas poderiam ter sido O mapa apareceu na tela do computador Dessa vez, o pontinho vermelho estava piscando De acordo com o que Mike havia lido no tutorial Isso indicava que a pessoa estava em movimento Provavelmente dentro de um carro Ele também lera que os localizadores GPS Consumiam muita bateria Portanto, para economizar energia Os sinais eram emitidos a cada 3 minutos Se a pessoa parasse de se mover Por mais de 5 minutos O sistema era desligado automaticamente E reiniciado depois Diante de qualquer indício de movimento Adam estava atravessando a ponte George Washington Mas por quê? Mike esperou Era evidente que Adam estava no carro De quem seria? O pontinho vermelho seguiu piscando Pela Cross Bronx Expressway Pela Major Digum Até chegar ao Bronx Para onde ele estava indo Aquilo não fazia o menor sentido 20 minutos depois O pontinho parou na Tower Street Mike não conhecia nada daquela região E agora? Ficar ali acompanhando o pontinho vermelho Não parecia uma boa ideia Por outro lado, se saísse atrás do filho Era bem possível que Adam se deslocasse novamente Mike encarou o pontinho vermelho Clicou no ícone que lhe daria o endereço Tower Street 128 Em seguida, clicou no link do endereço Era uma residência Ele pediu uma visão de satélite E foi nesse momento Que o mapa se transformou naquilo que de fato era Uma imagem obtida e transmitida por satélite Não dava para ver muita coisa Apenas os topos dos prédios Numa rua da cidade Mike foi passando o cursor pelo quarteirão E solicitando novos endereços Não encontrou nada de muito útil Quem Adam poderia estar visitando? Mike solicitou um número de telefone Para o endereço da Tower Street Não conseguiu Pois se tratava de um prédio Ele não tinha como informar o número do apartamento E agora? Ele abriu o MapQuest Segundo informou o relatório Levaria 49 minutos para chegar ao seu destino Mike resolveu ir até lá e pagar para ver Foi ao quarto e buscou o laptop Que tinha conexão wireless Seu plano Se é que isso podia ser chamado de plano Era se chegasse ao Bronx E não encontrasse Adam Procuraria algum lugar onde pudesse acessar a internet E novamente pesquisaria A localização do filho pelo GPS Depois Dois minutos Entrou no carro e saiu Pasta 15 Assim que entrou na Tower Street Não muito longe do local indicado pelo GPS Mike começou a esquadrinhar a rua A procura de Adam De um rosto ou de um carro conhecido Qual dele já teria habilitação para dirigir? Olivia Burschel? Talvez Ela já teria completado 17? Mike não tinha certeza Decidiu checar mais uma vez o GPS Para ver se Adam ainda estava por ali Ele encostou o carro e ligou o laptop Nenhuma rede wireless foi localizada A multidão que circulava pelas calçadas Era de jovens Quase todos vestidos de preto Com os rostos pálidos Pintados de batom e rímel Também pretos Usavam correntes E tinham estranhos pírcens no rosto E provavelmente pelo resto do corpo Além das típicas tatuagens Esta era a melhor maneira de chocar E demonstrar independência Fazer exatamente o que todos os amigos faziam Ninguém se sente à vontade na própria pele Os garotos pobres queriam aparentar riqueza Usando tênis caros Joias, etc Os ricos, por sua vez Queriam aparentar pobreza Vestindo-se como rappers Quase pedindo desculpas Pelos modos gentis que eles consideravam Excessos dos pais Os mesmos pais Que sem dúvida Eles tentariam imitar muito em breve Ou quem sabe O que se via ali Não era tão dramático assim Será que a grama do vizinho É sempre mais verde mesmo? Mac não sabia dizer De qualquer modo Sentia-se aliviado Por Adam ter aderido Somente às roupas pretas Até então Nada de piercing Tatuagens Ou maquiagem Pelo menos Por enquanto Os emos Segundo Gil Eles já não eram mais chamados de góticos Mas sua amiga Yasmin Insistia que eram duas coisas Completamente diferentes O que rendia muita discussão Dominavam aquele trecho em particular Andavam de um lado para o outro Com um olhar vago A boca entreaberta E uma postura indolente Alguns faziam fila Diante de uma casa noturna Outros se apinhavam Num bar do outro lado da rua Outra boate Anunciava strip Vinte e quatro horas por dia E Michael ficou se perguntando Se aquilo podia ser verdade Se todos os dias A qualquer hora Mesmo às duas da tarde Haveria ali Uma dançarina Tirando a roupa E nas manhãs de Natal E no feriado Da independência E quem seriam As pessoas tristes Que estariam ali Ou trabalhariam ali Aquela hora da noite Será que Adam Estava entre elas? Não era possível saber Havia diversos lugares Como aquele pela rua Seguranças Enormes Com aqueles fones de ouvido Geralmente associados Aos agentes Do serviço secreto Montavam guarda Diante das portas No passado Apenas algumas boates Tinham porteiros Daquele tamanho Agora Ao que tudo indicava Todos tinham Pelo menos Dois armários A porta Sempre com a mesma Camiseta preta e justa Os mesmos bíceps Inchados A mesma cabeça raspada Como se cabelos Fossem sinal de fraqueza Em tese Ninguém com menos de 21 anos Poderia entrar Num lugar desses Adam tinha 16 Mesmo com uma identidade falsa Era pouco provável Que ele conseguisse entrar Mas quem poderia saber Talvez houvesse por ali Algum estabelecimento Que fazia vista grossa Para a idade mínima Talvez isso explicasse Porque Adam Seus amigos Se despencavam Para tão longe Em busca de diversão A boate Satan Dolls Que servira de inspiração Para o Badabing De Os Sopranos Ficava a apenas Alguns quilômetros Da casa Mas Adam Jamais conseguiria Entrar ali Só podia ser isso Mike seguiu Dirigindo pela rua Com o laptop Aberto No banco do passageiro Parou numa esquina E clicou sobre Localizar Redes Wireless Duas redes Foram encontradas Mas ambas Contavam com Mecanismos de segurança Mike não poderia Acessá-las Andou mais uns Cem metros E tentou de novo Da terceira vez Conseguiu Uma rede Netgear Estava disponível Sem nenhuma espécie De bloqueio Mike rapidamente Clicou no botão Conectar E entrou na internet Abriu a página Do GPS Digitou a senha Adam E esperou O pontinho vermelho Continuava no mesmo lugar Do mapa De acordo com os termos De serviço O GPS Trabalhava dentro De um raio De aproximadamente Doze metros Portanto Era difícil Saber com precisão Onde Adam Se encontrava Mas seguramente Estava por perto Mike desligou O computador Muito bem E agora? Ele encontrou Uma vaga Mais adiante Estacionou Com boa vontade Aquela área Poderia ser descrita Como decadente Havia muito Mais janelas Lacradas Com tapumes Do que Os tradicionais Vidros As fachadas De tijolo Aparente Quando não eram Cobertas de mofo Davam a impressão De que estavam podres E poderiam ruir A qualquer momento O ar era empeciado Com um cheiro Forte de suor Misturado A outro Difícil de definir Todas as lojas Haviam baixado As grades de metal Grafitadas De cima a baixo Para proteger As vitrines Mike tinha A impressão De que o próprio Hálito Lhe queimava A garganta Todo mundo Parecia transpirar As mulheres Usavam blusas De alças E shorts Curtíssimos E Mike Mesmo correndo O risco De parecer antiquado Ou politicamente Incorreto Ficou na dúvida Se elas eram Adolescentes Querendo se divertir Ou garotas Vestidas Para trabalhar Ele saiu do carro Uma mulher negra E muito alta Se aproximou E disse E aí tio Quer brincar um pouquinho Com a latixa A voz era grave As mãos eram enormes E Mike já não tinha Certeza se Mulher Era a palavra certa Não, obrigado Respondeu Tem certeza Você poderia ampliar Um pouquinho Seus horizontes Não, meus horizontes Já são amplos O suficiente Cartazes Anunciando bandas Das quais Ninguém tinha ouvido Falar Com nomes Do tipo Papa Nicolau E Pus de Gonorreia Recobriam quase Todos os espaços livres A porta de um prédio Uma mãe carregava O filho encaixado No quadril O rosto empapado De suor Uma lâmpada Solitária Balançando No wall Atrás dela Mike avistou Um estacionamento Improvisado Numa roela Deserta Uma placa Informava Per noite Dez dólares Um homem de aspecto Latino-americano Usando uma camiseta Regata e calças Cortadas A altura dos joelhos Contava dinheiro A entrada O que você quer Meu chapa? Perguntou assim Que viu Mike Nada Mike seguiu em frente Logo encontrou O endereço indicado Pelo GPS Datava-se de um prédio Residencial Sem elevador Espremido entre Duas boates Barulhentas O quadro de Campainhas A porta não mostrava O nome dos moradores Somente os números Dos apartamentos O que fazer então? Mike não tinha a menor ideia Poderia ficar ali Esperando pelo filho Mas de que isso Adiantaria? Ainda eram 22 horas Os lugares apenas Começavam a encher Se Adam realmente Estivesse por ali Na farra Demoraria horas Para aparecer na rua Outra vez E aí? O que Mike faria? Pularia na frente de Adam E seus amigos Gritando Ahá! Te peguei! Isso ajudaria em alguma coisa? Além do mais Como ele explicaria Sua presença ali? O que ele e Tia Esperavam De todo aquele circo Afinal Esse era Mais um dos problemas Com a espionagem Vamos esquecer Por um instante A questão da violação De privacidade Havia ainda A dificuldade De colocar em prática Qualquer tipo de punição O que os pais Poderiam fazer Ao descobrirem algo suspeito Não seria razoável Supor que Interferir E por conseguinte Perder a confiança Do filho Causaria um estrago Tão grande Ou até maior Que uma anoitada De fara juvenil Depende Mike queria se certificar De que seu filho Estava bem Só isso Ele se lembrava Do que Tia Dissera Que a missão Dos pais Era escoltar Os filhos Com segurança Até a vida adulta Era verdade Até certo ponto A adolescência Era um período Recheado de angústias Turbinado por hormônios Um vendaval De emoções Ressentidas ao extremo E tudo passava Tão rápido Mas não se podia Dizer isso A um adolescente Se fosse possível Fazer um adolescente Ouvir uma única Pérola de sabedoria Dos pais Seria bastante simples Isso também passará E depressa Eles não ouviriam Claro Pois é justamente aí Que eles idem A graça E a desgraça Da juventude Mike se lembrou Das mensagens Trocadas entre Adam E c e e e j a y 8 1 1 5 Lembrou-se da reação De tia E de sua própria Intuição Não era Um homem religioso Nem acreditava Em poderes Sobrenaturais Ou coisa parecida Mas tanto na vida Pessoal Quanto na profissional Preferia não Contrariar os Pressentimentos Que costumava Descrever como Algo no ar Às vezes as coisas Simplesmente pareciam Erradas Fosse um diagnóstico Médico Ou o itinerário Para uma longa Viagem de carro Algo no ar Um mero estalo Uma quietude Inusitada Quando ignorava Sua intuição Mike o fazia De forma consciente Sabendo que Poderia pagar Um preço alto Mais adiante Naquele momento Um turbilhão Parecia avisar Que Adam Corria sérios riscos Então era preciso Encontrá-lo Mas como? Mike não tinha A menor ideia Ele voltou Pela mesma rua Diversas prostitutas O abordaram Quase todas Pareciam travestis Um sujeito de terno Apresentando-se Como representante De um plantel De gostosas Disse que providenciaria A Mike O que ele desejasse Bastaria dar Uma lista De atributos físicos E fantasias Mike ouviu Todo o pregão Antes de recusar A oferta Durante todo o tempo Ele esquadrinhava A rua Algumas das garotas Mais jovens Olhavam torto Ao se sentirem observadas Olhando a sua volta Mike se deu conta De que provavelmente Era uns 20 anos Mais velho Do que qualquer outra Pessoa naquela multidão Notou que todas As boates Faziam a clientela Esperar Pelo menos Alguns minutos Uma delas Tinha uma ridícula Corda de veludo De mais ou menos Um metro de comprimento E o porteiro Obrigava Os que queriam Entrar A esperar Do outro lado Dessa corda Por uns 10 segundos Antes de finalmente Abrir a porta Mike já ia Dobrando uma esquina Quando algo chamou Sua atenção Um casaco esportivo Desses que usam Os atletas Das equipes Colegiais e universitárias Ele se virou Rapidamente E viu o filho De Daniel Huff Caminhando na direção Contrária Ou pelo menos Parecia DJ Huff O garoto nunca tirava Aquele casaco Talvez muito provavelmente Fosse ele Não Pensou Mike Com certeza Era ele DJ Huff O garoto Havia dobrado Uma esquina Sem hesitar Mike apertou O passo E seguiu Quando perdeu De vista Começou a correr Ei Vai com calma Vovô Ele havia Atropelado Um garoto De cabeça raspada E uma corrente Pendurada No lábio inferior Os amigos do garoto Se dobraram De rir Do vovô Mike Simplesmente Franziu as sobrancelhas E seguiu adiante As calçadas Transbordavam De gente A multidão Parecia crescer A cada passo No quarteirão Seguinte Os corvos Góticos Ou emos Pareciam dar lugar A outra tribo A dos latinos Mike Podia ouvi-los Falando espanhol Os rostos Pálidos Eram ultrapassados Em número Por outros De tonalidades Mais morenas Os homens Usavam camisas Sociais Abertas Sobre camisetas Brancas Muito justas As mulheres Tão sensuais Quanto a salsa Chamavam seus homens De conhos E usavam roupas Tão transparentes Que pareciam Embrulhar Em papel salofane Mais adiante DJ Huff Dobrou outra esquina Direita Parecia estar Falando ao celular Mike se apressou Para alcançá-lo Mas o que faria Então O mesmo problema De sempre Talvez o mais sensato Fosse continuar Seguindo o garoto Para ver Aonde ele iria Mike não sabia O certo O que estavam acontecendo Mas não gostava Nem um pouco Daquela situação O medo Já começava A se insinuar Ele dobrou A direita E DJ Huff Havia desaparecido Mike parou Tentou estimar A velocidade De DJ E quando O tempo Tinha passado Havia uma boate Mais ou menos No centro Do quarteirão Era a única Porta visível DJ Huff Só podia ter entrado Ali A fila Diante da boate Era mais longa Que Mike Tinha visto Até então Devia haver uns 100 garotos Ali Uma mistura De emos Latinos Negros E até mesmo Alguns representantes Dos chamados Yupis Huff Não teria que esperar Na fila Talvez não Segurança enorme Postava-se do outro lado De uma corda de veludo Uma limusine Parou na rua E duas garotas De pernas longas Saltaram Um homem Provavelmente Uns 30 centímetros Mais baixo Que elas Ocupou seu lugar De direito Entre as duas O segurança Abriu a porta E os deixou passar Mike correu Até a entrada Porteiro Um negro Com bíceps Tão largos Quanto troncos E árvores Olhou para Mike Como se estivesse Diante de um objeto Inanimado Uma cadeira Uma lâmina De barbear Descartável Eu preciso entrar Disse Mike Não estou em nenhuma lista O homem Encarou novamente Acho que meu filho Está aí dentro É menor de idade Porteiro Não disse nada Veja bem Disse Mike Não quero criar problemas Então vá para o fim da fila Mas acho que nem assim Vai conseguir entrar É uma emergência O amigo dele De Jay Huff Entrou uns dois segundos atrás O homem deu um passo à frente Primeiro o peitoral tão largo Que seria possível jogar squash neles Depois o resto do corpo Infelizmente Vou ter de pedir para você dar o fora já Meu filho é menor de idade Você já disse Se eu não tirá-lo daí Vocês poderão ter sérios problemas O segurança passou a mão tão grande Que parecia uma luva de beisebol Na cabeça recém Raspada Sérios problemas? É Isso mesmo Puxa vida Agora fiquei preocupado Mike pegou a carteira E tirou uma nota Nem se dê o trabalho Disse o homem Você não vai Mas você não está entendendo O segurança Deu mais um passo à frente Seu peito agora Estava quase encostado No rosto de Mike Que fechou os olhos Mas não recuou Jogadores de hockey Jamais recuam Ele abriu os olhos E encarou o gigante Saia da minha frente Ordenou Você vai dar o fora Agora mesmo Eu disse para sair da minha frente Não vou a lugar nenhum Preciso encontrar meu filho Não tem nenhum menor de idade Aqui dentro Eu quero entrar Então vá para o fim da fila Mike Em nenhum momento Havia desviado o olhar Ambos fincavam o pé Onde estavam Pareciam dois lutadores Mas de pesos diferentes Recebendo instruções No centro do ringue Mike podia sentir A eletricidade no ar Um ligeiro formigamento Nos braços e nas pernas Sabia lutar Ninguém chegava tão longe No hockey Sem saber Fazer bom uso dos punhos Ficou se perguntando Se o segurança Era mesmo tão forte Quanto parecia Eu vou entrar Disse Vai mesmo? Tenho amigos na polícia Blefou Mike Se tiver algum menor Aí dentro Vocês vão se ferrar Estou morrendo de medo Saia da minha frente Mike deu um passo Para a direita O gigante Bloqueou seu caminho Falta pouco Para sairmos na porrada Disse o segurança Você sabe disso Não sabe? Mike conhecia A regra Principal Para situações Como essa Jamais Demonstrar medo Pois é Pois é Eu sei Você é durão E aí Vai encarar? O segurança sorriu Tinha dentes perfeitos Pérolas brancas Contrastando com a pele negra Não Sabe por quê? Porque mesmo que você seja Mais valente do que eu Imagino O que é pouco provável Tenho Red e Tyrone Aqui do meu lado Para ajudar Ele apontou para os outros Dois gigantes Vestidos de preto Não estamos aqui Para provar Que somos machos Batendo num imbecil Então não precisamos Jogar limpo Se você encarar Ameaçou o homem Imitando Mike Eles vão participar Também E o Regi Tem um taser Sacou O segurança Cruzou os braços Diante do peito E só então Mike viu a tatuagem Um grande D Verde no antebraço Como você se chama? Perguntou Mike O quê? Seu nome? Anthony E o sobrenome? Não é da sua conta? Mike apontou Para o braço de Anthony Esse D aí É da tatuagem? Não tem nada A ver com o meu nome Dart Mouth Anthony encarou Mike E lentamente Fez que sim Com a cabeça Você também? Diz Vox Clamantes Em deserto Disse Mike Recitando o lema Da universidade Anthony se encarregou De traduzir Uma voz Clamando no deserto Ele sorriu Nunca entendi isso direito Nem eu Disse Mike Você jogava bola? Rugby Liga universitária E você? Hockey Liga universitária também? Universitária e nacional Disse Mike Anthony Arqueou as sombrancelhas Impressionado Você tem filhos, Anthony? Um menino de 3 anos E se achasse que ele estava Correndo perigo Três homens como você Reggie e Tyrone Conseguiriam impedir De socorrer seu filho? Anthony Deu um longo suspiro Por que você tem tanta certeza De que seu filho está lá dentro? Mike Contou sobre DJ Huff e o casaco esportivo Aquele garoto? Anthony balançou a cabeça Não entrou aqui Você acha que eu ia deixar Um pirralho daquele passar? Ele foi por ali Anthony apontou para um beco A uns 10 metros de distância Sabe onde vai dar? Sem saída Eu acho Nunca entrei ali Nunca precisei É lá que fica a turma do pico Agora vou precisar De um favor seu Mike esperou Está todo mundo olhando Se eu deixar você ir Vou perder a moral E moral por aqui é tudo Entendo Então vou fazer o seguinte Vou ameaçar lhe dar um soco E você sai correndo Feito uma mocinha assustada Pode fugir para o tal beco Se quiser Entendeu? Posso perguntar uma coisa antes? Que foi? Mike abriu a carteira Já disse Protestou Anthony Não quero Mike lhe mostrou Uma foto de Adam Já viu esse garoto por aqui? Anthony engoliu em seco É meu filho Você já ouviu por aqui? Ele não está lá dentro Não foi isso que eu perguntei Nunca ouvi E agora Anthony pegou Mike Pela gola de camisa E brandiu um punho Diante dele Não, por favor Berrou Mike Demonstrando pavor Tudo bem, tudo bem Já estou indo Calma, calma Anthony o largou E Mike saiu correndo Rua fora É isso aí, bundão Pode correr Anthony berrou Atrás dele Alguns dos clientes Na fila Aplaudiram Mike entrou no tal beco E quase atropelou Uma fileira De latões e lixo Viu que estava pisando Num tapete de cacos de vidro Parou de correr Olhou adiante E avistou mais uma prostituta Ou pelo menos achou Que fosse uma Ela se recostava Contra uma caçamba de lixo Como se fosse parte dela Como se corresse o risco De cair E nunca mais se levantar Usava uma peruca roxa Muito provavelmente roubada Do armário Ou da lata de lixo De David Bowie Lá pelos idos de 1974 Parecia infestada de piolhos A mulher abriu um sorriso Banguela para Mike E aí gato Você viu um rapaz Correndo por aqui Muita gente passa Correndo por aqui Bonitão Se falasse um pouquinho Mais depressa Talvez pudéssemos dizer Que sua voz Era arrastada Ela era magra e pálida Só faltava ter tatuado A palavra Viciada na testa O que seria Uma redundância Mike procurou Por uma saída Não havia nenhuma Sequer uma porta Avistou diversas escadas De incêndio Mas todas pareciam Bastante enferrujadas Portanto Se DJ Huff Tivesse mesmo entrado ali Por onde teria saído Para onde teria ido Talvez tivesse escapulido Enquanto Mike discutia Com Anthony Outra vez Anthony tivesse mentido Para se livrar dele Está procurando Pelo Frangote É Mike parou E se virou para a moça O que está com o casaco Do colégio Prosseguiu ela O garanto bonitinho E gostosinho É Hum Fico excitada Só de falar Mike deu um passo Exitante na direção dela Quase temendo Que um passo Ousado demais Pudesse causar Vibrações suficientes Para reduzir a moça A pó Esse mesmo falou Bem Vem aqui querido Vou lhe dizer onde ele está Ele deu outro passo Mais perto bonitão Eu não mordo Só se você pedir Ela riu Um cacarejo medonho E uma das próteses dentárias Caiu no chão Quando ela abriu a boca Apesar do chiclete Seu hálito Recendia a podridão Dos dentes Que ainda lhe restavam Onde ele está? Perguntou Mike E a grana? Você vai receber Se me disser onde ele está Deixa eu ver O que você tem aí Mike não estava gostando Nada daquilo Mas não sabia o que fazer Então sacou Uma nota de vinte dólares Ela estendeu a mão Esquelética Vendo aqueles dedos Compridos e finos Mike se lembrou Dos quadrinhos Que costumava ler Na juventude Os contos da cripta Nos quais sempre havia Um esqueleto Saindo de um caixão Primeiro você me fala Disse ele O bonitão Não confia em mim Mike não tinha tempo A perder Rasgou a nota em duas E entregou uma metade Ela suspirou E recebeu o adiantamento A outra metade Só quando você falar Onde está o garoto Ué bonitão? Ela disse Bem atrás de você Mike estava prestes A se virar Quando alguém o golpeou Na altura dos rins Um belo morro nos rins É o bastante Para tirar o fôlego De qualquer pessoa E paralisá-la Momentaneamente Mike sabia disso Não foi paralisado Mas chegou muito perto A dor Era lancinante Ele abriu a boca Mas não conseguiu emitir Nenhum som Então caiu de joelhos E novamente foi golpeado Dessa vez na orelha Sentiu um zoom Nido na cabeça Tentou-se recuperar Da pancada E raciocinar Mas um terceiro golpe Um chute acertou Logo abaixo das costelas Ele caiu para trás Os instintos Assumiram o comando Era preciso sair dali Mike rolou no chão E sentiu algo pontiagudo Cravar em seu braço Um caco de vidro Provavelmente Tentou se arrastar Para a rua Mas levou um golpe Forte na cabeça Quase pôde sentir O cérebro Se deslocar Para a esquerda Alguém o segurou Pelo tornozelo Mike chutou Sentiu o calcanhar Acertar algo mole E cartilaginoso Merda Gritou uma voz Alguém se jogou Sobre ele Mike já havia sido Subjugado daquela forma Diversas vezes Mas sempre Num rinque de hockey Por isso tinha aprendido Algumas coisas Por exemplo Que não era prudente Partir para a agressão Sem necessidade Socos Quebravam mãos A certa distância Talvez Mas não quando se está Atracado Com alguém Ele fez um ângulo Com o braço Desferiu uma cotovelada Cegas Mas foi com o antebraço Que acertou algo Ouviu uma espécie De estalo E sentiu sangue escorrer Então Se deu conta De que tinha Quebrado um nariz Mike desferiu Outra cotovelada E tentou rolar O corpo simultaneamente Chutava freneticamente O beco estava escuro E os grunhidos Da luta Reverberavam no breu Ele jogava a cabeça Para trás Tentando acertar Seu agressor Socorro Berrou Mike Polícia De algum modo Conseguiu se levantar Não viu rostos Mas percebeu Que havia mais De duas pessoas Todos investiram Contra ele Ao mesmo tempo E Mike se esborrachou Contra a caçamba Corpos Incluindo dele Rolaram pelo chão Mike se defendeu Com bril Mas não havia muito O que fazer Naquelas circunstâncias Arranhou um rosto E alguém rasgou Sua camisa Foi então Que Mike Viu uma lâmina Ficou imóvel Por um longo tempo Embora não soubesse Exatamente quanto Até que sentiu Um baque surdo Na lateral da cabeça E caiu para trás Batendo o crânio No pavimento Um dos agressores Prendeu seus braços Ao chão Outro segurou Suas pernas Mike sentiu Mike sentiu algo Tombar em seu peito Em seguida Os golpes Vieram de todos os lados Ele tentou Se desvencilhar Fugir Mas as pernas E os braços Não obedeceram Aos poucos Foi perdendo A consciência Entregando-se Os golpes E cessaram Mike sentiu O peso ceder Em seu peito Alguém havia se levantado Ou sido arrancado A força de cima dele As pernas Já estavam livres Ele abriu os olhos Mas só enxergou Vultos Um último chute O acertou Diretamente Numa das têmporas O que veio depois Foi total Escuridão E por fim Pasta 16 16 Às 3 da manhã Tia ligou Para o celular De Mike Mais uma vez Ninguém atendeu O Four Seasons De Boston Era um belo hotel E seu quarto Era ótimo Tia Como todos os mortais Adorava se hospedar Em hotéis sofisticados Gostava dos lençóis Do serviço de quarto Da oportunidade De zapear sozinha Pelos canais de TV Trabalhara com afinco Até a meia-noite Preparando-se Para o depoimento Do dia seguinte Passara o tempo Todo com o celular No bolso Com o vibracol Ativado Como ele não tocava Tia o pegava Com frequência Conferindo o sinal A lista de chamadas Não atendidas Para o caso De ela ter se distraído E não sentido O aparelho vibrar Mas ninguém havia ligado Onde Mike Podia ter se metido Ela já havia ligado Para ele, claro Telefonara para casa Para o celular De Adam O pânico Começava a rondá-la E Tia fazia o possível Para evitar Que ele se instalasse Por completo Adam era uma coisa Mike era outra Bem diferente Além de adulto Era um homem Absolutamente capaz Essa era uma das qualidades Que tanto Haviam seduzido Tia no início Por mais que isso Não fosse muito feminista Ao lado de Mike Ela se sentia segura Protegida Acalentada Mike era uma rocha Tia ficou pensando No que poderia fazer Poderia alugar um carro E voltar para casa Uma viagem de quatro Cinco horas Chegaria pela manhã Mas o que faria então? Ligar para a polícia Era outra opção Mas dificilmente Eles lhe dariam ouvidos Ainda era cedo Para qualquer tipo De investigação Além do mais O que poderiam fazer Aquela hora? Três da manhã Só havia uma pessoa Para quem ela poderia ligar O número dele Estava armazenado No Blackberry Embora ela nunca O tivesse usado Tia e Mike Compartilhavam Microsoft Outlook Que fornecia Para os dois Uma única lista De endereços E telefones Além de uma agenda Eles Sincronizavam Seus aparelhos De modo que pudessem Em tese Saber de todos Os compromissos Um do outro Isso significava Que ambos também Sabiam de todos Os contatos pessoais E profissionais Um do outro Prova de que Eles não guardavam Nenhum segredo Certo? Tia ficou pensando nisso Nos segredos Nos pensamentos Mais íntimos Que todos têm Na necessidade De segredos E pensamentos Bem como no medo Que eles implicavam Para uma mãe E mulher Mas agora Não era a hora Para isso Ela encontrou o número E apertou o cent Pela voz Mô não estava dormindo Alô? Oi? É a tia O que houve? Ela percebeu Aflição na voz dele Mô não tinha mulher Nem filhos E em muitos aspectos Tinha apenas a Mike Você teve notícias do Mike? Falei com ele Mais ou menos Às vinte e trinta Respondeu Mô Depois repetiu O que houve? Ele estava tentando Encontrar o Adam Eu sei Nos falamos por volta Das vinte e uma horas Eu acho E desde então Não tive mais notícias Já ligou para o celular dele? Tia agora sabia Como o Mike se sentira Quando ela fez A mesma pergunta Idiota Claro que já Já estou me vestindo Disse Mô Vou até lá Dar uma olhada na casa Você ainda Esconde a chave Debaixo daquela pedra Falsa Pé da cerca? Lá mesmo Então já estou indo Você acha que eu deveria Chamar a polícia? Melhor esperar Até eu chegar lá Daqui a uns vinte minutos Trinta no máximo Talvez ele tenha pegado No sono Diante da TV Ou algo assim Você realmente acredita nisso Mô? Não Eu ligo assim que chegar Ele desligou Tia levantou-se da cama De repente Aquele quarto de hotel Havia perdido toda a graça Detestava dormir sozinha Mesmo nos hotéis De luxo Com seus lençóis De um milhão de fios Tia precisava Do marido a seu lado Sempre Raramente dormiam separados E ela sentia a falta dele Mais do que se dispunha a admitir Mike não era exatamente Um homem grande Mas era forte Tia gostava do calor Do corpo dele Ao lado do seu Dos beijinhos Que Mike dava em sua testa Sempre que se levantava Da mão Forte Que ele pousava Nas suas costas Enquanto ela dormia Ela se lembrou De uma noite Em que Mike Estava com um pouco De falta de ar Depois de muita insistência Ele havia confessado Que vinha sentindo um aperto No peito Tia que queria se mostrar Forte para o marido Quase desmaiou Ao ouvir a notícia No fim das contas Tratava-se Apenas De uma indigestão Mas Ela já havia chorado Desesperadamente Só de pensar No que poderia ser Imaginar o marido Apertando o peito E caindo no chão Deram-se conta De que Um dia Aquilo Ou qualquer outra coisa Igualmente terrível Poderia acontecer Poderia levar Trinta Quarenta Ou cinquenta Anos Mas era isso Que acontecia Aos casais Fossem eles felizes Ou não E ela simplesmente Não sobreviveria Caso isso acontecesse A Mike Às vezes Tarde da noite Tia ficava olhando Para o marido Que dormia A seu lado E dirigindo-se Tanto a ele Quanto aos poderes Superiores Sussurrava Prometa Que eu irei primeiro Por favor Chamar a polícia Mas o que eles poderiam fazer? Nada ainda Nos filmes O FBI Sempre tomava Uma providência imediata Por causa de um curso De reciclagem Sobre direito criminal Que fizeram recentemente Tia sabia Que uma pessoa Maior de 18 anos Só poderia ser dada Como desaparecida Em prazo tão curto Se houvesse Provas concretas De que ela havia Se sequestrada Ou corria Graves riscos De natureza física Ela não tinha Provas de nada Além disso Se ligasse agora Na melhor das hipóteses Eles mandariam um policial Até a casa deles Moe estaria lá Isso poderia criar Algum mal entendido Então só lhe restava Esperar 20 ou 30 minutos Tia Cogitou ligar Para a casa De Guy Novak E pedir Para falar com Gil Apenas para ouvir A voz da filha Algo Para reconfortá-la Droga Havia ficado Tão feliz Com aquela viagem Com a oportunidade De se refestelar Naquele quarto luxuoso De se embrulhar Num roupão feupudo E pedir comida No quarto E agora tudo Que ela queria Era a velha rotina De volta Aquele quarto Não tinha sombra De vida Nenhum aconchego A solidão Fez-se sentir Um frio na espinha Ela se levantou E aumentou A temperatura Do ar condicionado Tudo era Tão frágil Esse era o problema Nenhuma novidade Claro Mas de modo geral O que fazemos É bloquear a verdade Nos recusamos A admitir Que nossas vidas Podem ser destruídas Tão facilmente De outro modo Entraríamos em parafuso Todas aquelas pessoas Que vivem com medo E precisam de remédios Elas são assim Porque têm consciência Das coisas Da linha tênue Que nos separa Do desastre Não é que não aceitem A verdade Simplesmente Não conseguem Bloqueá-la Tia Podia ser como elas Sabia disso E fazia o possível Para se controlar De repente Se pegou Envejando Hester Kristine Sua chefe Por ser sozinha No mundo Talvez fosse melhor assim Claro Num plano mais amplo Era saudável Ter ao nosso redor Pessoas A quem pudéssemos Amar Mais do que A nós mesmos Ela sabia disso Por outro lado Havia o medo Ou o pavor De perder essas pessoas Dizem que somos possuídos Pelo que possuímos Não é bem assim Somos possuídos Por aqueles Que amamos Somos reféns eternos Desse amor O relógio não andava Tia esperou Zapiou pelos canais De televisão Os infomerciais Dominavam a programação Da madrugada Comerciais extensos Ensinando as pessoas O que fazer Em determinados empregos Em determinados cursos Ora Ela pensou Quem via televisão Num horário maluco Daqueles Seguramente não trabalhava Nem estudava O telefone Finalmente tocou Às quatro da madrugada Mo Tia atendeu imediatamente Alô Nenhum sinal do Mike Disse ele Nem do Adam A placa na porta Da sala De Lauren Moose Informava Chefe de investigações Do condado De Esses Sempre Que voltava Para a sala Ela parava Diante dessa placa Saboreava as palavras Seu gabinete Ficava num canto À direita do corredor Os investigadores Sob seu comando Tinham mesas No mesmo andar A sala de Lauren Tinha janelas E a porta Permanecia sempre aberta Moose gostava De se sentir Parte de uma equipe Tanto quanto gostava De se sentir superior A ela Quando precisava De privacidade Recorria A uma das salas De interrogatório Que também Magiavam o corredor Apenas dois outros Investigadores Se encontravam Na delegacia Quando ela chegou A seis Horas e trinta minutos E ambos Sairiam dali A meia hora Para a mudança De turno Lauren conferiu O quadro negro Para ver se não havia Ocorrido nenhum homicídio Durante a noite Nada Ela esperava Que o FBI Já tivesse enviado Os resultados Do teste De impressões digitais Realizados na multidão Que jazia no necrotério E que definitivamente Não era uma prostituta Conferiu O computador Também nada A polícia De Newark Havia localizado Uma câmera De vigilância Não muito distante Do lixão Onde ela for encontrada Caso o corpo Tivesse sido transportado De carro até ali E nada levava A crer Que ele havia sido carregado Era bem possível Que o veículo Aparecesse na gravação É claro Que não seria nada fácil Identificar entre as centenas De veículos filmados Qual deles levava A morta Dificilmente O assassino Teria colocado Um adesivo No vidro traseiro Dizendo Cadáver a bordo Lauren conferiu O computador E sim O arquivo Com a gravação Já havia sido baixada A delegacia Estava tranquila Então ela pensou Por que não Estava prestes A apertar o play Quando alguém Bateu de leve A sua porta Tem um segundinho Chefe Clarence Morrow Colocara a cabeça No vão da porta Era um negro De bigodes Fartos e grisalhos Próximos dos 60 anos Dono de um rosto Onde tudo Parecia ligeiramente Inchado Como se tivesse Acabado de sair De uma briga Tinha modos gentis E ao contrário Dos colegas De divisão Jamais bebia Ou falava palavrão Claro Clarence O que foi Quase liguei Para sua casa E ontem à noite É Achei que tinha Descoberto o nome Da sua vítima Isso fez com que Laurence se endireitasse Na cadeira Mas Recebemos um telefonema Da polícia De Livingstone Sobre um tal De Neil Cordova Ele mora Na cidade E tem uma rede De barbearias Casado Dois filhos Ficha limpa Bem ele disse Que a mulher dele Reba Tinha desaparecido E a descrição Que ele deu Bate Com as características Da sua vítima Mas Repetimos Mas ela desapareceu Ontem Depois que encontramos O corpo Tem certeza? Absoluta O marido disse Que a tinha visto Pela manhã Antes de sair Para o trabalho Ele poderia estar mentindo Acho que não Alguém já Deu uma olhada No caso De início não Mas o interessante É o seguinte Cordova Conhecia alguém Na polícia De Livingstone Você sabe Como são as coisas Por lá Todo mundo Conhece alguém Encontraram O carro dela No estacionamento Do ramada Da East Hanover Ah disse Um hotel Certo Então a senhora Cordova Não estava Exatamente desaparecida Bem disse Clarence Passando a mão Pelo queixo Isso é que é estranho O que? Claro que o policial De Livingstone Achou a mesma coisa Que você Que a senhora Cordova Estava se divertindo Com o amante Que se atrasou Para voltar para casa Etc Foi por isso Que ele me ligou Não queria dar a notícia Ao amigo Então pediu Que eu fizesse isso Por ele Um favorzinho Sabe Continue Pois bem Liguei para o senhor Cordova E falei que tínhamos Encontrado o carro Da mulher dele No estacionamento Do hotel Ele me disse Que isso era impossível Falei que o carro Ainda estava lá Que ele podia Ir ver se quisesse Clarence calou Um instante Caramba Que foi Será que eu devia Ter dito isso Quer dizer Só agora me dei conta Talvez eu tenha invadido A privacidade dela Contando isso ao marido Imagina Se ele aparece lá Com uma arma Ou algo assim Puxa Eu devia ter pensado melhor Clarence franziu as sobrancelhas Preocupado Acha que eu agi mal Chefe Não se preocupe com isso Clarence De qualquer modo O senhor Cordova Continuou Se recusando A acreditar No que eu estava sugerindo Como a maioria dos homens Certo Mas depois Ele disse algo interessante Falou que tinha começado A se preocupar Quando a mulher Não apareceu Para buscar a filha De nove anos Numa aula de patinação Em Hermonte Uma aula especial Sei lá Ela jamais faria Uma coisa dessas Segundo informou O senhor Cordova Ela planejara Dar uma passada Na Target Do shopping De Nayak O Palisades Mall Para depois buscar a menina Mas ela não apareceu Certo O pessoal do rinque De patinação Ligou para o celular Do senhor Cordova Porque não tinham conseguido Falar com a mãe Ele foi lá E apanhou a filha Achou que a mulher Tinha se atrasado No trânsito Talvez por causa Daquele acidente Na 287 Ontem de manhã Como o Riba Sempre se esquecia De recarregar o celular Ele não se preocupou Muito de início Só depois Quando o tempo Foi passando E ela não apareceu O músico Refletiu um instante Se ela estava Num hotel Com a amante É possível Que tenha esquecido De ir buscar a filha Concordo Mas tem uma coisa O senhor Cordova Já tinha entrado Na internet Para checar Se havia algum débito No cartão De crédito da mulher Ela tinha passado No Pelsa E de small Durante a tarde E de fato Fizera compras Na Target No valor De 47 dólares E 18 centos Hum Mousse Sinalizou Para que Clarence Se sentasse Quer dizer então Que ela foi fazer compras No Palisades Mall Depois fez todo o caminho De volta Para se encontrar Com o amante E acabou se esquecendo De buscar a filha Que estava tendo Uma aula de patinação Bem ao lado do shopping Ela olhou para Clarence É muito estranho Você tinha de ouvir A voz do marido Chefe Ele estava arrasado Talvez Você possa falar Com o pessoal do hotel Ver se alguém a reconhece Já falei Pediu o senhor Cordova Para escanear Uma foto da esposa E me mandar por e-mail Ninguém No ramada Se lembra dela O que não quer dizer Muita coisa Pode ser que o pessoal Da recepção Tenha trocado de turno Sei lá Ou então Que ela tenha entrado Na surdina E que o amante Tenha feito o check-in Mas o carro ainda está lá Não está? Está Isso é estranho Não acha? Que o carro ainda esteja lá Quem vai se encontrar Com o amante Não esquece o carro no hotel Partindo do pressuposto Que ela tenha ido mesmo Se encontrar com o amante Você acha possível Que eles tenham tido Uma discussão Uma briga Que ele tenha batido nela Ou algo nessa linha? Também é possível Que tenham fugido juntos É verdade Mas o carro é uma cura MDX Só com quatro meses de uso Você não acha que ela ia querer Levar um carrão desses? Mousa simplesmente deu de ombros Quero investigar esse caso Pode ser? Disse Clarence Tudo bem Mousa refletiu um pouco Depois disse Faça um favor para mim Veja se outras mulheres Desapareceram na região de Livingston Mesmo que por pouco tempo Mesmo que o pessoal da polícia De lá não tenha levado a queixa De lá não tenha levado a queixa Muito a sério Já conferi E nenhuma outra mulher desaparecida Ah, mas uma senhora ligou Dizendo que o marido e o filho Tinham sumido Clarence consultou as suas anotações O nome dela é Tia Bey O marido se chama Mike E o filho Adam O pessoal da Livingston está investigando? Acho que sim Não sei direito Se não fosse pelo garoto Que também sumiu Disse Mousa Era bem possível Que esse tal de Bey Tivesse fugido com a senhora Córdoba Quer que eu veja Se há alguma conexão? Se você quiser De qualquer modo Se for esse o caso Não temos um crime nas mãos Dois adultos Cada um dono do próprio nariz Resolvem sumir juntos Por um tempo Só isso Certo, chefe Mas Mousa Adorava quando ele fazia isso Chamá-la de chefe Mas o que? Algo me diz Que tem alguma coisa aí Então Siga seu instinto, Clarence E me mantenha Pasta 17 17 No sonho Mike ouviu um bip Seguido das palavras Desculpe, pai Na realidade Ouviu uma mulher Falando em espanhol Na escuridão Ele conhecia a língua Bastante Ninguém Trabalhava no hospital Da rua 168 Sem saber Pelo menos Alguma coisa de espanhol Para se dar conta De que a tal mulher Risava fervorosamente Tentou virar a cabeça Tentou virar a cabeça Mas não encontrou forças Paciência Tudo estava escuro Suas têmporas Latejavam Enquanto a mulher Repetia sua oração Um milhão de vezes Enquanto isso Mike repetia mentalmente Seu próprio mantra Adam 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 Onde você está Adam Aos poucos Ele percebeu Que estava de olhos fechados Tentou abri-los Mas não conseguiu Ouviu um pouco mais A ladainha da mulher Depois se concentrou Nas próprias pálpebras No esforço Para abri-las Demorou um pouco Mas enfim Elas começaram a piscar As têmporas Que antes latejavam Agora pareciam estar Sendo golpeadas Por um martelo Mike Ergueu uma das mãos E pressionou A lateral da cabeça Como se isso fosse Estancar a dor Mal conseguiu olhar Para a lâmpada Fluorescente do teto A reza em espanhol Prosseguia O cheiro ao redor Era familiar Uma mistura De desinfetantes Fortes Com urina Fezes E flores murchas Nenhuma corrente de ar Mike deixou A cabeça tombar Para a esquerda Viu as costas Da mulher vergada Sobre uma cama Os dedos Debulhavam um terço A cabeça parecia Repousar sobre o peito De um homem Ora ela rezava Ora chorava Ora fazia as duas coisas Ao mesmo tempo Mike tentou Estender-lhe a mão E dizer algo Que pudesse consolá-la Sempre o médico Mas viu que estava Com um catéter Intravenoso E só então Se deu conta De que também Era um paciente Tentou lembrar Do que acontecera Como ele tinha ido Parar ali Não conseguiu Seu cérebro Estava lento E a memória Turva Lembrou-se No entanto Da aflição Que havia sentido Ao acordar Tentar afastá-la Naquele momento Mas agora Para reavivar A memória Deixou que ela Se instalasse Outra vez Então O mantra De antes Lhe ocorreu Imediatamente Porém Numa única Palavra Adam O resto Veio em seguida Ele havia saído A procura do filho Conversar Com o segurança Daquela boate Antony Entraram Naquele beco Encontraram Uma mulher Pavorosa Com uma peruca A lâmina Ele foi esfaqueado Provavelmente Não pensou Virando a cabeça Para a direita Ele deparou Com outro paciente Um negro De olhos fechados Procurou por alguém De sua própria família Mas não viu ninguém Não ficou surpreso Não fazia Tanto Tempo Assim que ele Havia se ausentado Alguém deve ter entrado Em contato Com tia Mas ela estava Em Boston Demoraria a chegar Gil Estava na casa Dos Novak E Adam No cinema Sempre que um paciente Recobre os sentidos Encontra um médico E uma enfermeira Ao seu lado Sorrindo E cheios De respostas Para oferecer Como se eles Tivessem Passado A noite inteira Ali No entanto Não havia nenhum Funcionário do hospital Ao lado dele Mike sabia Como as coisas De fato Funcionavam Procurou pela Campainha de socorro Encontrou-a Enroscada Nas grades Da cama E chamou Pela enfermeira Levaria um tempo Até alguém Aparecer Quanto Exatamente Mike não Saberia dizer Os minutos Pareciam se arrastar A mulher Que rezava Em espanhol Se calou De repente Ficou de pé E enxugou os olhos Só então Mike pôde ver O rosto Do homem No leito Bem mais jovem Que ela Mãe E filho Ele deduziu Cogitou O que teria Acontecido Ao rapaz Olhou para a janela Atrás da mulher As cortinas Estavam abertas E o dia claro Ele havia perdido A consciência Durante a noite Horas atrás Ou quem sabe Dias Mike apertou A campainha Freneticamente Mesmo sabendo Que não adiantaria Nada Começou a entrar Em pânico A dor na cabeça Piorava As marteladas Agora eram Bem mais fortes Ora 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 Resmungou Alguém Mike virou O rosto Na direção Da porta A enfermeira Uma mulher Corpulenta Com óculos Pendurados Sobre os peitos Enormes Entrou no quarto Segundo informava O crachá Seu nome era Berta Bondi Ela olhou para Mike Franzeu o senho E disse Bem-vindo ao mundo Dos vivos Dorminhoco Como está se sentindo? Mike demorou Alguns segundos Para encontrar A própria voz Como se eu tivesse Beijado uma jamanta Disse Se tivesse Beijado uma jamanta Talvez você estivesse Em melhor estado Devolveu Berta Está com sede? Morrendo Berta pegou um copo Com gelo triturado E o levou A boca de Mike Apesar do gosto De remédio A sensação Foi ótima Você está no Bronx Libanon Hospital Informou Berta Lembra-se Do que aconteceu? Alguém me atacou Dois ou três caras Acho Um Como você se chama? Mike Bay Pode soletrar O sobrenome Para mim? Pensando tratar-se De um teste cognitivo Ele não só Soletrou o sobrenome Como também ofereceu Algumas informações Adicionais Sou médico Disse Faço Transplantes No New York Presbyterian Ela franziu O senho Novamente Como se ele tivesse Dado a resposta errada Verdade? Verdade Mais desconfiança Então passei? Perguntou Mike Passou no que? No teste cognitivo Sou apenas Uma enfermeira Seu médico Já deve estar chegando Perguntei seu nome Porque não sabemos Quem você é Chegou aqui Sem carteira Sem celular Sem chave Sem nada Você foi depenado Meu amigo Mike Mike Estava prestes A dizer mais Alguma coisa Quando sentiu Uma pontada Na cabeça Mordeu os lábios Contou até 10 E esperou Que ela passasse Então disse Quanto tempo Fiquei fora do ar? A noite toda 6, 7 horas Que horas são Oito da manhã Ninguém avisou Minha família Como acabei de dizer Não sabíamos Quem você era Preciso de um telefone Preciso ligar Para minha mulher Sua mulher Tem certeza? Mas que eu não conseguia Vou pedir que alguém Da internação Suba para pegar seus dados Daqui a pouco Seu médico Vem falar dos ferimentos São graves? Você levou uma boa surra E como ficou apagado Por tanto tempo Com certeza Teve uma concussão Algum traumatismo Na cabeça Mas prefiro Que o médico Lhe dê os detalhes Se você não se importa Vou ver Se dou Uma apressada nele Mike não se opôs Sabia que não cabia As enfermeiras Fazer diagnósticos E a dor está muito forte? Perguntou Berta Mais ou menos Você tomou analgésicos Portanto a dor vai piorar Antes de começar a melhorar Vou providenciar Uma bomba de morfina Para você Obrigado Volto em dois minutos Ela caminhou Na direção da porta Mike se lembrou De uma coisa Enfermeira? A mulher se virou para ele Não tem nenhum policial Aí querendo falar comigo? Como? Fui agredido Como você mesma disse E roubado A polícia não deveria Estar interessada Em saber o que houve? Berta cruzou os braços E disse E você achou Que um policial Ia simplesmente Ficar sentado Que esperando você acordar? Ela estava certa Mais uma vez O cinema Além disso Acrescentou Berta A maioria das pessoas Nem se dão ao trabalho De apresentar queixa Nesse tipo de caso Que tipo de caso? Berta torceu o nariz E disse Você quer que eu chame a polícia? Melhor ligar Para minha mulher primeiro É Disse Berta Também acho Mike tentou alcançar O controle de regulagem Da cama Porém quase Perdeu o fôlego Com a dor Que se sentiu Nas costelas Tateando Encontrou o controle E apertou O botão de cima Erguendo o tronco Junto com a cama Sentou o mais reto Que pôde E muito lentamente Pegou o telefone Ao seu lado A linha É mostrar ao colega Sua carteira Sal Gutierrez Quer mesmo registrar queixa? Perguntou ele Claro que sim Assim como a enfermeira Berta Ele também se surpreendeu Que foi? Perguntou Mike Fui eu quem trouxe o senhor Para cá Muito obrigado De nada Quer saber onde foi encontrado? Mike refletiu um instante Provavelmente naquele beco Perto da boate Não me lembro o nome da rua Exatamente Ele olhou para Mike E esperou Só então Mike compreendeu Não é o que o senhor Está pensando Falou ele E o que estou pensando? Que eu fui enrolado Por uma prostituta Enrolado? Mike tentou dar de ombros É que eu assisto muito a TV Bem Não sou muito bom Com suposições O que eu sei é o seguinte Você foi encontrado Num beco Frequentado por prostitutas Deve ser uns 20 ou 30 anos Mais velho Que o pessoal Que acostume Aquelas boates É casado Foi agredido E roubado Ou melhor Enrolado Ele fez o gesto De aspas Com o dedo Do mesmo jeito Que a maioria Dos clientes Daquelas moças Eu não estava ali Para me divertir Disse Mike Não, não Claro que não Tenho certeza De que o senhor Foi ali Para apreciar a vista Que é muito bonita Sem falar no cheirinho Amigo Você não precisa Explicar nada Sei como são as coisas Eu estava Procurando meu filho Naquele beco Exatamente Vi um amigo dele A dor voltou Atacar de repente Mike sabia Que a explicação Seria longa Além do mais O que aquele policial Conseguiria descobrir Ele precisava Falar com o tia Estou com muita dor Agora Disse Mike Gutierrez fez que sim Com a cabeça Compreendo Disse Olha Aqui está meu número Pode ligar Se quiser falar mais Ou dar queixa Está bem Ele deixou Um cartão de visita Sobre a mesinha De cabeceira E saiu Mike não se deu O trabalho De pegá-lo Lutando contra a dor Tirou o fôlego Do gancho E discou O número Do celular De Pasta Dezoito Dezoito Lauren Mose Assistia a gravação De vigilância Feita próximo Ao local Onde o cadáver For encontrado Ainda não havia Detectado Nada de especial Mas também O que poderia esperar Centenas de veículos Circulavam por ali Naquela hora Não dava para eliminar Nenhum deles Nem mesmo os menores O cadáver Poderia estar No porta-malas De qualquer um Ainda assim Ela continuava assistindo Mas quando a fita acabou Ela percebeu Que seu empenho Tinha sido em vão Clarence Bateu a porta E como antes Colocou a cabeça Para dentro Chefe Você não vai acreditar Soltou de ouvidos Em primeiro lugar Esqueça aquele homem Desaparecido O tal de Bey Sabe onde ele foi encontrado? Onde? No hospital do Bronx A mulher viajou a trabalho Ele resolveu pular a cerca E acabou agredido Por uma prostituta Mose Fez Uma careta cética Um cara de Livingstone Se envolvendo Com uma prostituta Naquela região O que eu posso dizer? Tem gente que gosta Dessas coisas Mas a novidade Não é essa Clarence sentou Sem ser convidado O que não era típico dele As mangas da camisa Estavam enroladas E um sorriso se insinuava Departamento de segurança É E descobri que ontem Por volta das 17 horas Um sujeito apareceu Para informar Que tinha visto Uma mulher andar Até o carro dela Uma cura verde Guardar algumas coisas No porta-mala E depois se aproximar De um homem O motorista da van Estacionada Do lado dela Entrou na van De livre e espontânea vontade E dali a pouco A porta do veículo Se fechou Até então Ele não tinha achado Nada demais Mas depois Outra mulher Apareceu E entrou no Acura E em seguida Os dois carros Saíram juntos A van E o Acura? Perguntou Mousa Recostando-se na cadeira Isso mesmo E outra mulher Estava dirigindo o Acura? Exatamente Ele relatou tudo isso Ao departamento de segurança E o que os carros fizeram? Não deram a mínima Afinal de contas O que eles poderiam fazer? Simplesmente Tomaram o depoimento E o arquivaram Mas quando liguei Se lembraram do caso E foram buscar o arquivo Em primeiro lugar Tudo isso aconteceu Bem em frente a Target O sujeito apareceu Para fazer a denúncia Às 17 horas e 15 minutos Sabemos que Reba Córdoba Fez suas compras Na Target Às 16 horas e 52 minutos A fatura do cartão de crédito Tem um registro De data e hora Lauren Moose sentiu cheiro De fumaça Sem saber ao certo De onde vinha Ligue para a Target Ordenou ela Aposto que eles têm Câmeras de segurança Nesse exato momento Estamos falando Com a matriz da Target Deve levar Umas duas ou três horas Não mais que isso Ah, tem mais uma coisa Talvez seja importante Talvez não Conseguimos descobrir O que ela comprou Na Target DVDs Calcinhas e roupas Tudo para crianças Uma mulher que planejasse Fugir com o amante Dificilmente compraria isso Certo A não ser que ela planejasse Levar as filas junto O que Reba Córdoba não fez Além disso Abrimos o Acura E não encontramos Nenhuma sacola da Target O marido Olhou em casa Na hipótese De que ela tivesse passado Por lá Também não encontrou nada Moose sentiu um calafrio Na nuca Que foi? Perguntou Clarence Que era um relatório Do departamento de segurança Do shopping Tente conseguir o telefone Do homem que viu Reba Córdoba Entrar na van Veja se ele se lembra De mais alguma coisa Carros Descrições de passageiros Tudo Aposto que o pessoal do shopping Não perguntou nada disso Tudo bem Eles conversaram Por mais alguns minutos Mas a cabeça de Lauren Já estava em outro lugar Assim que Clarence saiu Ela pegou o telefone E discou Para o celular do chefe Paul Copeland Alô? Onde você está? Perguntou Moose Acabei de deixar Cara na escola Preciso trocar uma ideia Com você, Coupe Quando? O mais rápido possível Fiquei de encontrar Lucy Num restaurante Para definir os lugares Definir os lugares? É, Moose Quem senta onde? E ao lado de quem? E você se importa com isso? Nem um pouco Então deixe Lucy resolver Certo? Como se ela já não tivesse feito isso Lucy me arrasta Para essas coisas Mas não deixa que eu dê um pio Diz que é só para marcar presença Uma presença e tanto, Coupe Verdade Mas também tem um cérebro Sabia? E é dele que estou precisando agora Disse Moose Por que o que houve? Estou tendo uma daquelas intuições malucas E preciso que você me diga Se estou no caminho certo Ou se estou batendo o pino É mais importante do que decidir Quem vai sentar na mesa Da tia Carol E do tio Jerry? Claro que não É só um homicídio Vou quebrar seu galho dessa vez Daqui a pouco estarei aí Gil acordou com a campainha do telefone Ela estava no quarto de Yasmin Os esforços da amiga Para voltar a se enturmar com as meninas Haviam resultado num interesse Quase obsessivo pelos ídolos do Sting Nas paredes de seu quarto Havia pôsteres de Zac Efron Do High School Musical Do Gêmeos Sprouse De The Sweet Life E de Miley Cyrus De Hannah Montana Ok Uma menina Mas mesmo assim Aquilo demonstrava Uma pontinha de desespero A cama de Yasmin Ficava junto da porta E a de Gil paralela à janela As duas camas estavam repletas De bichinhos De pelúcia Certa vez Yasmin comentara com Gil Que a melhor parte do divórcio Era a rivalidade entre os pais Na hora de subornar os filhos Com todo tipo de presentes Yasmin via a mãe Não mais que quatro ou cinco vezes por ano Mas recebia presentes dela Com muita frequência Havia pelo menos duas dúzias de pelúcias Incluindo uma ursinha Com roupa de líder de torcida E outra empoleirada Junto do travesseiro de Yasmin Vestida de popstar Com short de lantejoula Bustier E um microfone pendurado no pescoço Felpudo Uma tonelada de animais De webcans Só de hipopótamo Havia três Esparramava-se pelo chão Pilhas e mais pilhas De revistas para adolescentes Estavam sobre a mesinha de cabeceira O carpete era daqueles De fios bem grossos e compridos Algo que segundo seus pais Havia sido moda Lá pelos anos 1970 Mas que aparentemente Estava voltando com força total Junto aos adolescentes Havia também Um IMAT Novinho em folha Sobre a escrivaninha Yasmin Era ótima com os computadores Gil também Gil sentou-se na cama Yasmin virou-se para ela Piscando Ao longe Gil podia ouvir uma voz cavernosa Ao telefone O Sr. Novak Na mesinha de cabeceira Entre elas Um relógio Com a figura De Homer Simpson Indicava Sete horas e quinze minutos Muito cedo Para um telefonema Pensou Gil Sobretudo Num fim de semana As meninas tinham ido dormir Tarde na véspera A noite havia começado Com jantar e sorvete Na companhia do Sr. Novak E sua nova namorada A irritante Beth A mulher tinha uns 40 anos E ria de tudo O que o Sr. Novak Dizia Igualzinho As bobocas da escola Quando queriam jogar Chame para os garotos Gil achava que isso Era uma fase Que passava com a idade Agora já não tinha Tanta certeza Yasmin Tinha uma televisão De plasma No quarto O Sr. Novak Tinha permitido Que elas vissem Quantos filmes Quisessem É fim de semana Ele dissera Com um largo sorriso Aproveitem Portanto Elas prepararam Uma tigela De pipoca De microondas E se plantaram Diante da TV Inclusive para assistir A um filme Para adultos Que de certo Teria deixado Os pais de Gil De cabelo em pé Gil levantou-se da cama Precisava ir ao banheiro Mas antes De qualquer outra coisa Se lembrou Dos acontecimentos Da véspera E cogitou Se o pai Havia conseguido Encontrar Adam Estava preocupada Ela também tinha ligado Para o celular Do irmão Tudo bem Que ele não quisesse Atender as chamadas Dos pais Mas para Gil Era impensável Que ele não retornasse As ligações E mensagens Da irmã caçula Adam sempre a atendia Mas não dessa vez Isso deixou Gil Ainda mais preocupada Ela conferiu o celular O que você está fazendo Perguntou Yasmin Vendo se o Adam ligou E aí Não, não ligou Yasmin não disse nada Alguém bateu de leve Então a porta Foi entreaberta O senhor Novak Sussurrou Meninas O que vocês estão fazendo Acordadas a esta hora O telefone Acordou a gente Disse Yasmin Quem era Perguntou Gil Era a sua mãe Respondeu o senhor Novak Minha mãe O que aconteceu Devolveu Gil Assustada Não aconteceu nada Meu anjo Disse o senhor Novak E Gil logo viu Que era uma grande mentira Ela só queria saber Se você podia passar Mais um dia aqui Pensei em irmos ao shopping Mais tarde Ver um filme Sei lá O que vocês acham Por que ela pediu Para eu ficar mais um dia Perguntou Gil Não sei meu amor Ela só disse Que teve um imprevisto Mas pediu para ele dizer Que ela te ama muito E que não era Para você se preocupar Gil não disse mais nada Sabia que ele estava mentindo Yasmin também sabia Elas se entreolharam Não adiantava insistir O senhor Novak Não contaria nada Certamente Achava que precisava Protegê-las Já que duas garotas De onze anos Não seriam capazes De lidar com a verdade Ou qualquer outra Dessas bobagens Que os adultos usam Como pretexto Para mentir Vou ter de dar Uma saída De senhor Novak Aonde você vai Perguntou Yasmin Ao escritório Preciso pegar umas coisas Mas a Beth Passou por aqui E está lá embaixo Vendo TV Se vocês precisarem De alguma coisa É só Ela passou por aqui Repetiu Yasmin Com um sorriso De ironia É passou Ela não dormiu aqui Está bem pai Quantos anos Você acha que nós temos Já chega mocinha Retrocou o senhor Novak Hum Ele fechou a porta Gil sentou-se na cama E Yasmin se aproximou O que você acha Que aconteceu Perguntou Gil não respondeu Não gostava nem um pouco Do rumo Que seus pensamentos Estavam tomando Paul Copeland Entrou na sala De Lauren Mousse Ela o achou muito elegante No novo terno azul Entrevista coletiva Hoje é Perguntou ela Como adivinhou O terno Muito alinhado As pessoas ainda dizem Alinhado Deviam Concordo Porque sou alinhado mesmo Alinhadíssimo Mousse ergueu uma folha de papel Veja o que acabei de receber O que é isso? O pedido de demissão De Frank Tremon Vai se aposentar Uma grande perda É verdade Mousse o encarou Por um instante Que foi? Seu número de ontem Com aquele repórter O que é que tem? Achei um tanto Condescendente Da sua parte Disse Mousse Não preciso de ninguém Para me salvar Eu não estava salvando você Pelo contrário Aquilo foi uma armadilha Como assim? Ou você tinha munição Para liquidar Tremon Ou não tinha Um dos dois Ia se enforcar Então era ele ou eu? Exatamente Na verdade Esse Tremon Era um estorvo Vivia criando o caso Era em mim Que eu estava pensando Quando resolvi me livrar dele E se eu não tivesse munição? Cope deu de ombros Nesse caso Disse Era bem possível Que esse pedido De demissão Fosse seu Você estava disposto A correr esse risco? Que risco? Tremon Um idiota Preguiçoso Se você não fosse capaz De passar a perna nele Não merecia ser chefe De investigações Do Che Agora chega de conversa Você não me chamou aqui Para falar de Frank Tremont O que houve? Musi contou tudo Sobre o desaparecimento De Reba, Córdoba A testemunha da Target A van O estacionamento Do Ramada Da East Hanover Cope Se acomodou Numa das cadeiras E plantou seus olhos Cinza em Musi Tinha belos olhos Desses que mudam de tom De acordo com a luminosidade Laura e Musi Arrastavam uma asa Para ele Mas pensando bem Também arrastava a asa Para o antecessor dele Um sujeito bem mais velho De aspecto Totalmente diferente Tivesse talvez Uma queda Por chefes Tratava-se no entanto De uma quedinha à toa Mas uma admiração Que um desejo real Ou qualquer outra coisa Não provocava insônia Não machucava Tampouco Invadia as fantasias De Musi Nem as sexuais Nem quaisquer outras Ela adorava o charme De Paul Copeland Mas não o cobiçava Desejava encontrar alguém Que tivesse aquelas Mesmas qualidades Mas essa pessoa Deus era testemunha Estava demorando A chegar Musi sabia do passado De Copeland Do sofrimento Que ele havia vivido Do inferno Causado pelas Revelações recentes Inclusive Eu tinha ajudado A atravessar a tempestade Como tantos outros Que ela conhecia Paul Copeland Paul Copeland Era um homem ferido Mas no caso dele As feridas tinham Um aspecto benéfico Muitos dos homens Envolvidos na polícia E o cargo dele Era isso Uma nomeação política São ambiciosos Mas sem jamais Terem experimentado O sofrimento Coop Coop o conhecia De perto O que fazia dele Um promotor Ao mesmo tempo Mais compreensivo E mais impermeável As artimanhas Da defesa Musi já havia passado A Copeland Todos os fatos Sobre o desaparecimento De Reba Córdova Mas nenhuma De suas teorias O promotor Ao vira com atenção E a certa altura Disse Deixe-me adivinhar Você acha que De algum modo Essa Reba Córdova Está relacionada Com a mulher Que foi encontrada morta Acho Acha que pode ser Um serial killer Talvez Mas os serial killers Geralmente agem sozinhos Nesse caso Houve a participação De uma mulher Então vamos lá Por que você acha Que os dois casos Têm alguma relação Em primeiro lugar O modo exoperante Duas mulheres brancas Mais ou menos Da mesma idade Disse Coop Uma delas É encontrada Em Newark Vestida como Uma prostituta A outra Bem Ainda não sabemos Onde está Isso é parte da história Mas foi outra coisa Que me chamou a atenção A tentativa De nos despistar Como assim? Temos duas mulheres Brancas Ricas Com cerca de 40 anos Sumindo num intervalo De o que? Umas 24 horas Mais ou menos Só aí Já temos Uma coincidência interessante Mas além disso No primeiro caso O da falsa prostituta Sabemos Que o assassino Se deu o trabalho De preparar Um elaborado O artifício Para nos enganar Certo? Certo Ele fez a mesma coisa Com Reba Córdoba Abandonando o carro No estacionamento De um hotel Musi fez que sim Com a cabeça Em ambos os casos Disse Ele se desdobrou Para deixar pistas falsas E nos tirar De seu encalço No primeiro Queria que pensássemos Que a mulher Era uma prostituta Com Reba Córdoba Queria nos fazer acreditar Que ela havia fugido Com o amante Hum Resmogou Copeland Isso é meio fraco Mas já é alguma coisa Eu não quero ser preconceituosa Mas quantos casos Você conhece Em que uma mãe De família De um subúrbio Feito Livingstone Simplesmente Foge com o amante Acontece Pode ser Mas o mais lógico Seria que ela tivesse Tudo mais bem planejado Certo? Reba Córdoba Não iria até Um shopping Perto de onde A filha tinha Aulas de patinação Para comprar roupinhas Infantis E depois fazer o que? Jogar tudo fora E dar no pé Com o amante Além disso Temos uma testemunha Um sujeito chamado Stephen Erico Que a viu entrar Numa van No estacionamento Da Target E viu outra mulher Levar o carro dela Se é que isso aconteceu mesmo Aconteceu Tudo bem Mas mesmo assim O que mais liga Reba Córdoba A outra mulher? Musearqueou uma sobrancelha Guardei o melhor Para o fim Tomara Voltemos ao tal De Stephen Erico A testemunha do shopping Erico Procurou o pessoal do shopping E relatou O que viu Por conta própria Não culpo Seguranças Podia ser uma bobagem Qualquer Fiz uma pesquisa Sobre Erico Na internet Ele tem um blog Onde aparece Uma foto dele Um gordão De barba desgrenhada E camiseta Do Grateful Dead Quando fui falar com ele Logo vi que se tratava De um desses malucos Que estão sempre vendo Chifre em cabeça de cavalo Sabe esse tipo de gente Que vai ao shopping Só para ver Se flagra Alguém roubando uma loja? Sei Mas isso também faz com que Ele seja bastante específico Erico disse Que viu uma mulher Com o mesmo perfil De Reba Córdoba Entrar numa van branca Da Chevrolet Mais que isso Anotou o número Da placa da van E Investiguei a placa Pertence a uma mulher Chamada Ellen Kassner De Scarsdale Nova York Ela tem uma van branca? Tem E estava no Palisades Mall Ontem Cope meneou a cabeça Jante vendo Aonde ela queria chegar Então você acha Que alguém trocou De placa Com Ellen Kassner? Exatamente O truque mais velho Do mundo Mas que ainda funciona Você rouba um carro Para cometer um crime E depois troca as placas Caso haja alguma Testemunha Mais uma pista falsa No entanto O que a maioria Dos criminosos Não sabe É que trocar de placas Com um veículo Da mesma marca É ainda mais eficaz Confunde muito mais Então você está convencida De que a van No estacionamento Da Target Era roubada? Você não acha? Acho sim Disse Copeland Isso seguramente Dá mais crédito A história do senhor Errico Já entendi Por que você está Preocupada com Reba Córdoba O que ainda não Entendi direito É o que isso Tem a ver Com a outra vítima Deu uma olhada nisso Ela virou a tela Do computador Para Copeland O que temos aqui? Perguntou ele Isso é a gravação De uma câmera De segurança De um prédio Próximo ao local Onde o corpo Da mulher Foi encontrado Eu estava assistindo Hoje de manhã Achando que seria Uma total perda De tempo Mas agora Muzi Que já estava Com a gravação No ponto Apertou o play Uma van branca Surgiu a tela Ela apertou o pause E a imagem congelou Copi se aproximou Para ver melhor Uma van branca Uma Chevrolet Seguramente Tem mais de um milhão De vans Como essa Registradas Em Nova York E Nova Jersey Você conseguiu a placa? Consegui Já sei É a mesma De Helen Kastner Não, não é Não? Surpreendeu-se Copeland Um número Totalmente diferente Então não estou Entendendo nada Muzi Apontou para a tela Esta placa JYL419 Pertence a um tal De David Polkingham De Armonk Nova York E esse Senhor Polkingham Também tem uma Van Branca Tem Será que ele é o assassino? Tem 73 anos de idade E nenhuma passagem Pela polícia Então você acha Que foi mais uma troca De placas Acho Clarence Morrow Entreabriu a porta E disse Chefe Pois não Constatando a presença Do promotor Clarence Impertigou O tronco Como se fosse Bater continência Bom dia Senhor promotor Olá Clarence Ele esperou Pode falar Clarence Disse Muzi Alguma novidade? Acabei de falar Por telefone Com Helen Kastner E Pedi que ela Desse uma olhada Nas placas Da van Você tem razão A placa foi trocada E ela mesma notou Mais alguma coisa? O melhor de tudo Sabe qual é a placa Que está na van Da senhora Kastner Agora? Clarence Apontou para a van Na tela do computador A de David Polkingham Muzi sorriu Para a coupe E de braços abertos Disse Satisfeito agora? Muito Concedeu O promotor Pasta 19 19 Vamos lá Sussurrou Yasmin Gil olhou para ela Ainda podia ver No rosto da amiga O pequeno buço Que tanto sofrimento Havia causado Embora ele já Não estivesse mais lá A mãe de Yasmin Tinha saído do buraco Onde se escondia Algum lugar no sul Talvez na Flórida E levar a filha Para fazer uma Eletrólise No consultório De um médico Badalado qualquer Isso resolver o problema Da aparência Mas não tornar a escola Um lugar melhor Para Yasmin Elas estavam sentadas À mesa da cozinha Beth A namorada da semana Segundo Yasmin Tentaram impressioná-las Com um banquete completo No café da manhã Incluindo omeletes Com salsicha E suas lendárias panquecas Mas as meninas Haviam dado preferência Para a grande decepção De Beth A um prato de Waffles congelados E biscoito de chocolate Tudo bem Faça um bom proveito Disse Beth Entre os dentes Vou tomar um pouquinho De sol lá fora Assim que ela saiu Yasmin Se levantou da mesa E foi espreitar Pela janela Beth não estava No quintal Yasmin olhou para a esquerda Depois para a direita E então sorriu Que foi? Perguntou Gil Venha ver Disse Yasmin Gil foi ao encontro Da amiga Olha ali Naquele canto Atrás da árvore grande Não estou vendo nada Presta atenção Disse Yasmin Só então Gil Percebeu a fumaça Ela está fumando Fumando escondida Atrás da árvore Escondida por quê? Talvez porque não queira Dar mau exemplo Para duas menininhas Ironizou Yasmin Ou talvez porque não queira Que meu pai saiba Ele detesta fumantes Você vai contar para ele? Yasmin sorriu E deu de ombros Quem sabe? Nós deduramos todo mundo Não é? Ela começou a bisbilhotar O conteúdo de uma bolsa É da Beth? Perguntou Gil Assustada É Você não devia fazer isso Yasmin simplesmente Fez uma careta E continuou bisbilhotando Gil se aproximou E espiou também Alguma coisa interessante? Não Yasmin largou a bolsa Na bancada Venha Quero lhe mostrar uma coisa Ela saiu da cozinha E tomou a direção da escada Gil foi atrás As duas subiram correndo No banheiro do andar de cima Havia uma janela De lá Elas puderam ver claramente Beth fumando Atrás da árvore Tirando baforadas Como se precisasse delas Para sobreviver Fechava os olhos Ao tragar E isso fazia As rugas de sua testa Sumirem Yasmin Se afastou da janela Sem dizer nada Simplesmente sinalizou Para que Gil A seguisse Elas entraram No quarto Do senhor Novak Yasmin foi direto Para a mesinha De cabeceira E abriu a primeira gaveta Gil Não se mostrou Nem um pouco Surpresa Na verdade Isso era uma das coisas Que elas tinham em comum Ambas gostavam De explorar Em maior ou menor grau Todas as crianças Tinham a mesma mania Pensava Gil Por causa disso Seu pai A chamava de Harriet Como a personagem Do filme A pequena espiã Ela estava sempre Mexendo Onde não devia Aos oito anos Encontraram Algumas fotos Na gaveta Da mãe Escondidas Bem no fundo Em meio a cartões Portais Antigos E caixinha Que ela havia Comprado em Florença Durante umas férias De verão Na universidade Numa dessas fotos Via-se um garoto Também Com uns oito anos De idade No máximo nove Ao lado dele Uma menina Uns dois anos Mais nova Gil imediatamente Reconheceu A própria mãe No rosto dela No verso Em letra caprichada Estava escrito Tia E Dave E o ano Em que a foto Havia sido tirada Ela nunca tinha ouvido Falar de nenhum Dave Mas foi ali Que aprendeu Uma importante lição Os adultos Também guardavam Seus segredos Olha isso aqui Disse Yasmin Gil examinou A gaveta Do senhor Novak Onde se viu Algumas embalagens De preservativos Eca Que nojo Você acha que ele usou Com a Betty Perguntou Yasmin Não quero nem pensar Muito menos eu Ele é meu pai Yasmin fechou a gaveta Da mesinha de cabeceira E se dirigiu Para o armário Abriu a primeira gaveta E quase sussurrando Chamou Gil E foi Venha ver Vasculhando Entre alguns suéteres velhos Meias enroladas E uma caixinha de metal Yasmin encontrou O que procurava E então sorriu Gil levou um susto Que diabo é? É uma arma Ora Eu sei que é uma arma E está carregada Largue isso Yasmin Não acredito que seu pai Guarde uma arma Carregada no armário Muitos pais Fazem a mesma coisa Quer que eu te mostre Como destravar O pino de segurança? Não Mas Yasmin Mostrou Assim mesmo Ambas ficaram Encarando a arma Com um misto De admiração e medo Yasmin Entregou-a a Gil De início A menina Se recusou A pegá-la Mas depois cedeu Vencida pela curiosidade Segurando-a com a palma Da mão estendida Maravilhou-se Com a leveza O friozinho do metal A simplicidade do design Posso contar um segredo? Perguntou Yasmin Claro Promete que não vai contar Para ninguém? Claro que prometo Quando vi essa arma Pela primeira vez Fiquei imaginando Como seria usá-la Contra o senhor Leviston Gil Gil cautelosamente Largou a arma Eu quase podia ver a cena Sabe? Prosseguiu Yasmin Eu chegaria na aula Com ela escondida Na mochila Às vezes Na minha imaginação Eu esperava a aula acabar E então Quando não tinha ninguém Olhando Atirava nele Depois limpava As impressões digitais E ninguém ficava Sabendo de nada Ou iria até a casa dele Sei que ele mora Na West Orange E o mataria lá Ninguém suspeitaria de mim Mas outras vezes Eu pensava em matá-lo Bem no meio da aula Com todo mundo lá Vendo tudo Cheguei até a pensar Em matar mais uns Dois ou três Mas depois mudei de ideia Ia ser Columbine Demais E eu não sou Nenhuma esquisitona Gótica, né? Yasmin? O quê? Você está me assustando Yasmin sorriu Foi só uma fantasia Sua boba Claro que eu nunca Vou matar ninguém Silêncio Ele vai pagar Pelo que fez Disse Gil Você sabe disso, não sabe? O senhor Livingstone Ah, se vai Disse Yasmin Elas ouviram um carro Estacionar à entrada da casa Sem nenhuma pressa Yasmin recolheu a arma Guardou-a no fundo da gaveta E deixou tudo como estava antes Em nenhum momento Perdeu a calma Nem mesmo quando Betty Abriu a porta E gritou para elas Yasmin, meninas Ela fechou a gaveta Abriu um sorriso E saiu para o corredor Já estamos descendo Tia não se deu O trabalho de fazer a mala Imediatamente após O telefonema de Mike Desceu correndo Ao saguão do hotel Brett ainda esfregava Os olhos de sono E seus cabelos desgrenhados Pareciam uma porção De mata virgem Ele havia se oferecido Para levá-la de carro Hotel Bronx A van de Brett Estava repleta De equipamentos De computação E recendia a maconha Mas ele era ótimo Motorista E pisava fundo Sempre que possível Tia sentou-se ao lado dele E deu alguns telefonemas Acordou Goy Novak Explicou sucintamente Que Mike ia sofrer Um acidente E perguntou Se ele podia ficar Com Gil Por mais algumas horas Novak Havia sido gentil E concordaram Imediatamente O que eu devo dizer A Gil? Perguntou Diga apenas Que surgiu um imprevisto Não quero que ela se preocupe Claro Obrigada, Goy Empertigada No banco da van Tia olhava fixamente Para a estrada Como se isso pudesse Encurtar a viagem Tentou juntar as peças Do que havia acontecido Mike disse Que tinha usado O GPS do celular E localizado Adam Num estranhíssimo Endereço do Bronx Foi de cara até lá Pensou ter visto O filho de Daniel Huff E depois foi atacado Adam ainda estava desaparecido Ou então Como da última vez Simplesmente resolver A saída de circulação Por um ou dois dias Tia ligou para a casa de Clark Também falou com Olivia Nenhum dos dois sabia de Adam Na casa dos Huff Ninguém atendeu Durante boa parte da noite Anterior E daquela manhã Os preparativos Para o depoimento Haviam ajudado a evitar Que ela entrasse em pânico Pelo menos até Mike Ligar do hospital Depois disso A agonia se instalou Por completo Percebendo que ela estava inquieta Brett perguntou Tudo bem com você? Tudo Mas Tia não estava nada bem Volta e meia Se lembrava da noite Em que Spencer riu Havia sumido E se matado Quase podia ouvir A voz de Betsy Ao telefone Será que o Adam Sabe do Spencer? O pânico naquela voz O medo em estado bruto E no fim Cada segundo de preocupação Provara que tinham Um mórbido fundamento Tia fechou os olhos Subitamente Começou a ter dificuldade Para respirar Sentiu o peito palpitar Respirando fundo Tentava sorver Uma grande quantidade de ar Quer que eu abra uma janela Ofereceu Brett Não precisa Tia se recompôs e ligou Para o hospital Conseguiu falar com o médico De Mike Mas ele não tinha Nenhuma novidade Mike havia sido agredido E assaltado Pelo que ela conseguira Entender Um grupo de homens O atacara de surpresa Num beco escuro Ele tinha sofrido Uma concussão grave E ficara inconsciente Por muitas horas Mas agora descansava Confortavelmente No quarto E não corria Nenhum risco Tia conseguiu Falar com Hester Christen Em casa Hester mostrou-se Um pouco preocupada Com Mike E Adam Mas quase arrancou Os cabelos Ao cogitar um possível Atraso no depoimento Seu filho já fugiu De casa Não é? Perguntou Só uma vez Então Essa deve ser a segunda Talvez haja mais Alguma coisa Como que Por exemplo Perguntou Hester Olha A que horas É mesmo o depoimento? As três da tarde Vou pleitear Um adiamento Se não for concedido Você terá de voltar Para Boston Você só pode Estar brincando Pelo que entendi Não há nada Que você possa fazer No Bronx Mas pode se manter Informado o tempo todo Por telefone Além disso Posso conseguir Um jatinho Para levar você Do aeroporto De Tetherborough Estamos falando Da minha família Certo? E eu estou sugerindo Que você fique apenas Algumas horas Longe dela Não há nada Que você possa fazer Para ajudá-los Por outro lado Um homem inocente Corre o risco De mofar 25 anos Na cadeia Se não fizermos Nosso trabalho direito Tia por pouco Não pediu demissão Imediatamente Mas uma calma súbita Fez com que ela dissesse Vamos ver se conseguimos O adiamento Eu ligarei de volta Tia desligou O telefone E olhou para ela Como se tivesse Na mão Um estranho tumor Chegou a se perguntar Se aquela conversa De fato Havia ocorrido Quando enfim Colocou as mãos Com ele Sussurrou ela Essa gente Pode se dar Por morta Disse mo Está me ouvindo Quando encontrar Esses vagabundos Não vou dar Uma sova neles Vou matar Um por um Tia pousou a mão No antebraço De Mike Seu marido Sempre tão lindo Tão forte Ela se apaixonara Por ele Em Dartmouth Mouth Dormira com ele Tivera filhos Com ele Elegera-o Como companheiro Como era terrível Pensar que a qualquer instante Podíamos perder a pessoa Que havíamos escolhido Para dividir toda uma vida Tia se recriminou Por não ter cuidado Daquela relação Com o devido afinco Por ter deixado Que a rotina Se instalasse Por não ter feito Tudo ao seu alcance Para transformar Aquele casamento Num exercício Diário De paixão Eu te amo tanto Sussurrou ela Mike abriu ligeiramente Os olhos Tia pôde ver O medo neles Também E talvez Isso fosse o pior de tudo Desde que o conhecer Ela nunca vira Mike Com medo de nada Nunca o vira chorar Provavelmente ele chorava Mas era o tipo de coisa Que preferia Fazer as escondidas Mike queria ser O braço forte do casal E por mais antiquado Que isso pudesse parecer Tia queria a mesma coisa Ele arregalou os olhos Para o alto Como se visse acima dele Algum agressor imaginário Mike disse Tia Estou aqui Mike virou os olhos Para ela Mas o medo Continuava ali Se era um alívio Ver a mulher Ele não demonstrou Tia pegou a mão dele Você vai ficar bom Mike ainda A encarava E só então Ela se deu conta Sob o que ele iria dizer Antes mesmo Que as palavras Saíssem de sua boca E Adam Onde está o Adam? Pasta 20 20 Dolly Levenstone Viu o carro rondar Sua casa novamente Como nas duas vezes anteriores O motorista Reduzia a velocidade Ao passar É ele de novo Disse Dolly Seu marido Joe Levenstone Professor da quinta série Nem sequer levantou o rosto Corrigia provas Com uma atenção Tanto exagerada Joe Já ouvi Dolly Rugiu ele O que você quer que eu faça? Ele não tem o direito De fazer isso Dolly viu o carro Se afastar Até sumir no horizonte Talvez devêssemos Chamar a polícia E dizer o que? Que ele está rondando Nossa casa Ele está passando De carro na nossa rua Isso não é crime Mas ele reduz Quando passa na frente Da nossa casa Reduzir também Não é crime Podemos contar a eles O que aconteceu John Levenstone Buffou E sem tirar os olhos Do trabalho Diz Aposto que a polícia Vai ser muito compreensiva Também temos uma criança Em casa Argumentou Dolly Ela acompanhava A pequena Allie De três anos Pelo computador Por meio de um webcam O site Da Kay Little Gym Permitia que os pais Acompanhassem Tudo o que os filhos Estavam fazendo Na creche Comendo Brincando Cantando O que fosse Por isso Ela havia escolhido A Kay Little Tanto Joe Quanto Dolly Eram professores Do ensino fundamental Joe dava aulas Para a quinta série Na Hillside E Dolly Para a segunda Na Paramos Ela tinha vontade De largar o emprego Mas eles precisavam Dos dois salários Joe ainda Amava o que fazia Mas em algum momento Seu amor por Dolly Tinha murchado Se parássemos Para pensar Perceberíamos Que Dolly Havia perdido Entusiasmo Pelo ensino Mais ou menos Na época Em que Allie Nasceu Mas ela própria Achava que era Mais que isso Apesar de tudo Fazia seu trabalho E conseguia Driblar Com relativa facilidade Os pais Rabugentos Seu maior prazer No entanto Era ficar Diante do site Da Kay Little E verificar Se seu tesouro Estava bem Gwyn Novak O homem Que rondava A casa deles Não tiveram Esse privilégio O de saber O que faziam Com sua filha Na escola Portanto De certa Maneira Dolly Compreendia Sua raiva E até Se solidarizava Com ele Mas isso Não significava Que estava disposta A deixar Que ele fizesse Alguma coisa Contra sua família O mundo Havia chegado A tal ponto Que muitas vezes As coisas Se resumiam A um simples Ou nós Ou eles E ela E ela Estava tenso Estava tenso Havia semanas Dolly Conseguiu Relaxar Para os músculos Alguns pais Querer Tula De seis Ter falado Para sair Onde você Berrou para Joe Depois Então, de que tipo de provas você precisa? Sleek deu de ombros. Uma testemunha ajudaria bastante, disse. Nem todo sequestro tem testemunhas. É verdade. Ainda assim, é necessária alguma evidência de sequestro ou risco de danos físicos. A senhora tem algumas? Tia não chamaria de má vontade a atitude dos dois policiais. Com descendência. Talvez fosse a palavra correta. Eles estavam anotando todas as informações como deviam. Não faziam pouco o caso da queixa deles. Mas também não se mostravam dispostos a fazer tudo o que podiam. Nem a colocar toda a equipe à procura de Adam. Claire Sleek deixava bem claro o seu ceticismo mediante as perguntas e réplicas com que entremeava o relato de Mike e Tia. Vocês estão espionando o computador do seu filho? O senhor ativou o GPS do celular dele? O senhor ficou tão preocupado que resolveu ir atrás dele no Bronx? Ele já fugiu uma vez? Assim, até certo ponto, Tia não culpava a dupla. Mas para ela, só o que importava era que Adam havia sumido. Gutierrez, que já conversava com Mike, acrescentou. O senhor disse que viu Daniel Huff Jr., o DJ, na rua, certo? Que talvez ele e seu filho estivessem juntos, não é isso? Sim. Conversei com o pai do garoto. Ele também é da polícia. O senhor sabia? Sabia. Ele falou que o filho passou a noite inteira em casa. Tia virou-se para Mike. Viu algo explodir em seus olhos. As pupilas eram dois pontinhos miúdos. Ela já conhecia aquela expressão. Colocou a mão no braço do marido, mas isso não acalmou. Ele está mentindo, disse Mike. Gutierrez simplesmente deu de ombros. Tia viu uma sombra cobrir o rosto inchado de Mike, que olhou para ela, depois paramou e disse, Vamos sair daqui agora mesmo. O médico queria que Mike ficasse mais um dia, mas isso estava fora de questão. Tia conhecia o marido bastante para saber que seria perda de tempo bancar a esposa zelosa. Mike seguramente se recuperaria dos ferimentos. Era forte como um touro. Aquela era sua terceira conclusão. As duas primeiras haviam acontecido no rinque de hóquei. Ele já havia quebrado dentes e levado pontos no rosto muito mais vezes do que seria recomendável para qualquer mortal. Como se isso não bastasse, quebrar o nariz duas vezes, o queixo uma, e nunca, nem uma única vez, deixar de jogar uma partida para a qual havia sido escalado e quase sempre voltava ao rinque, mesmo depois de machucado. Tia sabia que ainda não adiantaria argumentar com o marido. Na verdade, também não estava com vontade de fazer isso. Ela queria vê-lo fora daquele hospital, fazendo o todo possível para encontrar o filho. Se eles não fizessem nada, as coisas poderiam ficar muito piores. Mãe ajudou Mike a se sentar na cama. Tia ajudou-o a se vestir. As roupas estavam manchadas de sangue. Mike não se importou com isso. Levantou-se. Eles já estavam quase à porta quando tia sentiu o celular vibrar. Rezou para que fosse Adam. Hester, Kristen, não se importou em dizer oi, nem em se identificar. Foi logo dizendo. Alguma notícia do garoto? Ainda não. A polícia está agindo como se fosse um caso de fuga. Mas não é exatamente isso? Tia surpreendeu-se com a pergunta. Creio que não. Soube que Brett, que vocês estão espionando seu filho, disse Hester. Brett era sua língua comprida, pensou tia. Era só o que faltava. Eu monitoro a atividade dele no computador. Dá no mesmo. Adam não fugiria dessa maneira. É. Nenhum pai disse isso antes. Conheço meu filho. Isso também não, acrescentou Hester. Mas notícias. Não conseguimos o adiamento. Hester, antes de dizer que não vai voltar para Boston, ouço o que tenho a falar. Já providenciei uma limusine para ir buscá-la. Está na porta do hospital à sua espera. Não posso. Escute, tia. Você me deve pelo menos isso. O motorista vai levá-la ao aeroporto de Teterboro, que não é muito longe da sua casa. Tem um jatinho particular à sua espera. Você tem um celular. No caso de alguma notícia, o motorista pode levá-la onde for preciso. Tem telefone no avião também. Se você quiser ficar sabendo de alguma coisa durante o voo, o piloto pode levar você aonde quiser em tempo recorde. Talvez Adam seja encontrado, sei lá, na Filadélfia. Estou pagando para que você tenha um jatinho à sua disposição. Mike lançou um olhar de interrogação para sua esposa. Ela balançou a cabeça e sinalizou para que eles seguissem adiante. E assim eles fizeram. Chegando a Boston, prosseguiu Hester. Você toma o depoimento. Se alguma coisa acontecer enquanto isso, você poderá parar imediatamente e tomar o jatinho de volta para casa. O voo de Boston para Teterboro leva apenas 40 minutos. O mais provável, no entanto, é que o garoto dê as caras com uma desculpa esfarrapada porque estava bebendo com os amigos. Seja como for, você estará de volta à Nova Jersey em questão de horas. Com o polegar e o indicador, Tia apertou o osso do nariz entre os olhos. Não estou propondo nenhum absurdo. Estou, disse Hester. Não, não está. Ótimo. Mas não posso. Por quê? Não vou conseguir me concentrar. Bobagem. Você sabe muito bem o que eu quero com esse depoimento. Você quer que eu flerte com o homem? Meu marido está no hospital. Ele já teve alta, Tia. Eu sei de tudo. Mesmo assim, meu marido foi agredido e meu filho ainda não apareceu. Você acha que estou com cabeça para flertar com alguém? Com cabeça? E quem se importa se você está com cabeça ou não? Você simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito. Só isso. É a liberdade de um homem que está em jogo, Tia. É melhor você convocar outra pessoa. Silêncio. É sua última palavra? Perguntou Hester. É, respondeu Tia. Isso vai custar meu emprego? Hoje não, disse Hester. Mas muito em breve sim, porque agora sei que não posso contar com você. Vou me desdobrar para reconquistar sua confiança. Não vai conseguir. Não sou muito boa com segundas chances. Tem um monte de advogados trabalhando para mim que jamais precisarão de uma segunda chance. Então é isso. Você vai voltar para os pequenos serviços e vai ficar de molho lá até desistir e pedir as contas. Uma pena. Achei que você tinha potencial. Hester Christian desligou o telefone sem falar mais nada. Já fora do hospital, Mike ainda observava a mulher. Tia, não quero falar sobre isso agora. Moço levou para casa. O que vamos fazer agora? Perguntou Tia. Mike engoliu um analgésico. Talvez você devesse ir buscar a Jill. Tudo bem. Mas e você? Vai fazer o quê? Para começar, disse Mike, vou ter uma conversinha com o capitão Daniel Huff. Quero saber por que ele mentiu. E depois vou comprar outro celular para reativar a minha... Pasta 21. 21. Esse tal de Huff é policial, não é? Perguntou Mo. É sim. Então não vai se intimidar facilmente. Eles já haviam estacionado diante da casa dos Huff, quase no mesmo lugar onde Mike estivera na véspera, antes que o mundo desabasse sobre sua cabeça. Ele não deu ouvidos a Mo e saiu em disparada rumo à porta. Mo foi atrás dele. Mike bateu e esperou. Tocou a campainha e esperou mais um pouco. Ninguém atendeu. Mike foi para a porta dos fundos e bateu novamente. Nada. Cobrindo os olhos com as mãos para evitar a luminosidade, espiou através da janela. Nenhum movimento. Testou a maçaneta. A porta estava trancada. Mike? Ele está mentindo, Mo. Eles voltaram ao carro. Para onde? Perguntou Mo. Deixa eu dirigir. Não. Para onde vamos? Para a delegacia onde o Huff trabalha. O trajeto era curto. Pouco mais de um quilômetro, Mike chegou a pensar na sorte de Daniel Huff por trabalhar tão perto de casa, enquanto ele perdia tantas horas no congestionamento na ponte para chegar a Manhattan. Estranhou que estivesse pensando em algo tão sem propósito no momento daqueles e, de repente, se deu conta de que estava ofegando e que Mo o espiava pelo canto dos olhos. Mike, o que foi? Você tem de manter a cabeça fria, cara. Olha, só quem está falando, devolveu Mike. Para você ver, de duas uma, ou você fica aí se deleitando com a ironia de me ver pedindo calma ou põe a cabeça para funcionar e se toca que se um pavio curto feito eu está aconselhando prudência é porque deve haver um bom motivo para isso. Você não pode entrar numa delegacia e interpelar um policial com a cabeça quente desse jeito. Mike não disse nada. A delegacia ficava no prédio de uma antiga biblioteca no alto de uma colina, um lugar dificílimo para estacionar. Mo começou a circular à procura de uma vaga. Você ouviu o que eu disse? Ouvi, Mo. Fique tranquilo. Não havia vagas na frente do prédio. Vou dar uma olhada no estacionamento dos fundos, disse Mo. Não tenho tempo, disse Mike. Vou na frente enquanto você estaciona. De jeito nenhum. Mike se virou para o amigo. Caramba, exclabou Mo. Você está com um aspecto terrível. Se você quer dar uma de motorista, tudo bem. Mas não é minha babá. Então pare logo esse carro que eu vou descer. Quero conversar com o Ruff sozinho. Você vai fazer com que ele fique desconfiado. Sozinho posso falar com ele de pai para pai. Mo encostou o carro. Lembre-se de que você acabou de dizer, aconselhou. O quê? De pai para pai. O cara também tem um filho. E daí? Pense nisso. Mike sentiu uma pontada nas costelas ao descer do carro, o que era estranho, pois ele tinha uma grande resistência à dor. Às vezes até gostava dela. Gostava, por exemplo, de sentir os músculos queimando na academia. Gostava das dores musculares no gelo. Os adversários tentavam intimidá-lo com pancadas fortes, mas o efeito produzido era justamente o oposto. Quando Mike levava uma pancada no rinque, redobrava a gana de bater também. Esperava encontrar a delegacia deserta. Ele tinha entrado ali apenas uma vez em busca de uma licença para deixar seu carro pernoitar na rua durante uma semana. Um decreto municipal proibia que os carros ficassem na rua depois das duas da madrugada. Mas a garagem de Mike estava em obra e, por isso, ele precisava da tal licença. Na época, havia apenas um policial ao balcão e todas as mesas atrás dele estavam vazias. Mas agora havia pelo menos uns 15 policiais e todos pareciam ocupados. Em que posso ajudá-lo? O policial uniformizado parecia jovem demais para estar atendendo ao balcão. Talvez isso também fosse influência da TV. Mas Mike sempre achou que, ao entrar numa delegacia, encontraria um veterano grisalho naquele posto. O garoto que estava ali aparentava ter uns 12 anos e olhava para os hematomas de Mike sem a menor cerimônia, apontando para eles e disse, É por isso que o senhor está aqui? Não, disse Mike. Os outros oficiais se moviam apressados, despachando papéis, chamando uns aos outros, segurando fones com o ombro. Vim falar com Daniel Huff, o capitão Huff, ele mesmo. E o senhor pode adantar o assunto? Diga a ele que Mike Bay está aqui. Como o senhor pode ver, estamos bastante ocupados no momento. É, estou vendo, disse Mike. Alguma coisa importante? O jovem policial lançou para Mike um olhar que deixava claro que aquilo não era da conta dele. Mike pôde ouvir pequenos trechos de conversa, segundo os quais um carro havia sido encontrado no estacionamento de um hotel. Não mais que isso. O senhor se importa de esperar ali enquanto tenta falar com o capitão? Tudo bem. Mike sentou-se num dos bancos da sala de espera. Ao lado dele, um homem de terno preenchi um formulário. Do outro lado do balcão, um dos policiais berrou. Já chegamos com todo mundo na delegacia. Ninguém viu a tal mulher. Mike ficou imaginando o que estaria causando tamanha agitação, mas apenas para esfriar a cabeça. Huff havia mentido. Mike não tirava os olhos do jovem policial. A julgar pela expressão dele, ao desligar o telefone, as notícias não seriam boas. Sr. Bay? Dr. Bay. Corrigiu Mike. Talvez com uma ponta de arrogância, mas às vezes as pessoas tratavam os médicos com certa deferência. Não muito frequentemente, só às vezes. Dr. Bay, sinto muito, mas estamos bem enrolados no momento. O capitão mandou dizer que ligará para o senhor assim que puder. Não vai dar. Como? O lugar era bastante devassado. Como quase todas as delegacias, dispunha de uma divisória de mais ou menos um metro de altura com uma portinha de acesso. Aquilo não deteria ninguém. Lá no fundo, atrás do balcão, Mike pôde ler com toda clareza a plaquinha de Capitão em uma das portas. Agindo com rapidez e provocando um sem número de novas dores nas costelas e no rosto, passou para o outro lado do balcão. Senhor? Não se preocupe. Conheça o caminho. Mike apertou o passo rumo à sala do capitão. Parado aí. Convencido de que o garoto não atiraria, Mike seguiu em frente. Chegou à sala de Huff antes que qualquer um pudesse alcançá-lo. Girou a maçaneta. A porta estava destrancada. Então, ele abriu com violência. Daniel Huff falava ao telefone do outro lado de sua mesa. Que diabos! O jovem policial do balcão entrou logo em seguida, pronto para derrubar Mike, mas foi detido pelo capitão. Pode deixar, disse Huff. Sinto muito, capitão, mas ele invadiu o recinto. Não se preocupe. Por favor, feche a porta quando sair. O garoto obedeceu a contragosto. Em uma das paredes havia um janelão. Ele parou do outro lado do vidro e ficou espiando. Mike olhou para ele rapidamente e depois voltou a atenção para Huff. Você mentiu, disse. Estou muito ocupado, Mike. Vi seu filho antes de eu ser atacado. Não, não viu. Meu filho estava em casa. Mentira! Huff não se levantou. Tampouco convidou Mike a se sentar. cruzou as mãos atrás da cabeça e se recostou na cadeira. Realmente não tenho tempo para conversar agora. Meu filho estava na sua casa. Depois foi de carro para o Bronx. E como é que você sabe disso, Mike? Tem um GPS no celular do Adam. Uau! exclamou Huff, arqueando as sobrancelhas. Na certa, ele já sabia disso. Seus colegas de Nova York já o teriam informado. Por que você está mentindo, Huff? Esse seu GPS, qual é a precisão dele? O quê? Talvez Adam não estivesse com o DJ. Pode ser que estivesse na casa de algum vizinho. O Filhos dos Loupzkin mora duas casas depois da minha. Ou talvez ele tenha passado lá em casa e saído antes de eu chegar. Ou de repente estava por perto, pensou em entrar e mudou de ideia depois. Você só pode estar brincando. Um policial deu uma batida na porta e depois colocou a cabeça para dentro. O senhor Córdoba está aí. Leve-o para a sala, disse Huff. Estarei lá em um segundo. O policial fez que sim, com a cabeça, e deixou a porta de se fechar sozinha. Huff ficou de pé. Era um homem alto, sempre com os cabelos engomados para trás. Geralmente exibia a frieza típica dos policiais, como fizeram durante a conversa que tiveram na véspera. Ainda se mostrava frio, claro, mas agora parecia cansado pelo esforço. Ele encarou Mike, que não desviou o olhar. Meu filho passou a noite inteira em casa. Mentira! Agora preciso ir. Não quero mais falar sobre isso com você. Huff se adiantou na direção da porta. Mike se colocou no caminho. Preciso falar com seu filho. Saia da minha frente, Mike. Não! Seu rosto! O que é que tem meu rosto? Parece que você já apanhou o suficiente, disse Huff. Vai querer pagar para ver? Huff não disse nada. Pode vir, Huff. Já estou machucado mesmo. Não vai querer repetir a dose. Repetir a dose? É bem possível que você estivesse lá também. O quê? Seu filho estava. Disso eu tenho certeza. Então vamos lá. Mas dessa vez vai ser só nós dois. Homem a homem. Cara a cara. Sem aquela covardia de três contra um atacando pelas costas. Anda, venha. Largue a arma e tranque a porta. Mande os seus capangas nos deixarem em paz. Vamos ver se você é macho mesmo. Huff abriu um meio sorriso. Você acha que isso vai ajudar a encontrar seu filho? Só então Mike entendeu o que Mo dissera antes. Em vez de homem a homem, cara a cara, ele deveria ter seguido o conselho de Mo. De pai para pai. Não que Huff fosse gostar de ser lembrado disso. Pelo contrário, Mike estava tentando salvar seu filho e Huff o dele. Mike estava pouco se lixando para DJ Huff e... Daniel Huff para Adam Bay. Ambos tinham um único interesse. Proteger seus respectivos filhos. Huff faria o que fosse preciso. Como qualquer outro pai. O de Clark ou o de Olivia. Esse havia sido o erro de Mike. Ele e Tia estavam lidando com adultos que seriam capazes de pular sobre uma granada para proteger suas crianças. O que eles precisavam fazer era atravessar a barreira dos pais. Adam está desaparecido, disse Mike. Eu sei. Falei com a polícia de Nova York, mas a quem devo pedir ajuda aqui para encontrar meu filho? Diga a Cassandra que estou com saudade, sussurrou Nash. Por fim, depois de muito sofrimento, Riba Córdoba pôde descansar. Nash foi até um guarda-móveis do condado de Sussex. Deu o ré na van e subiu na pequena plataforma de descarga de sua unidade. A noite já tinha caído. Não havia ninguém por perto. Ele colocara o corpo num latão de lixo onde as chances de alguém vê-lo eram remotas. Os guarda-móveis eram ótimos para essas coisas. Nash tinha lido sobre um caso em que os sequestradores haviam usado um cubículo semelhante para trancar sua vítima, que depois de alguns dias morrera sufocada. Mas ele também conhecia outras histórias capazes de tirar o fôlego de qualquer um. Muitas vezes nos vemos diante desses cartazes que divulgam as fotos de pessoas desaparecidas e ficamos imaginando o que poderia ter acontecido àqueles tantos homens, mulheres e crianças que um dia saíram de casa e nunca mais voltaram. Pois muito bem. Com uma frequência muito maior do que gostaríamos de saber, essas pessoas foram amarradas, amordaçadas e trancafiadas num guarda-móveis. A polícia, Nash, sabia. Acreditava que os criminosos repetiam determinados padrões. Talvez já que a maioria não passasse de idiotas, mas Nash fazia justamente o contrário. Ele havia desfigurado Mary Ann com uma bela surra, mas dessa vez nem sequer tocara no rosto de Reba. Em parte por uma questão de logística. Ele sabia que podia esconder a verdadeira identidade de Mary Ann, mas não a de Reba. Aquela altura, o marido certamente já teria dado queixa do desaparecimento dela. Se um cadáver fresco fosse encontrado, ainda que ensanguentado e desfigurado, a polícia não teria dificuldade nenhuma para associá-lo ao sumiço de Reba Córdoba. Portanto, era o caso de mudar de modo desoperante. Dessa vez, o corpo não seria encontrado. Isso seria fundamental. Nash havia abandonado o corpo de Mary Ann num lugar onde ele pudesse ser encontrado, mas Reba simplesmente sumiria do mapa. Nash havia deixado o carro dela no estacionamento de um hotel. Os investigadores da polícia deduziriam que ela tinha ido até ali para um encontro extraconjugal. Eles se concentrariam nisso, seguiriam essa pista e investigariam o passado dela à procura de um possível amante. E se Nash tivesse sorte, acabaria encontrando um. E partiriam para cima dele, claro. De qualquer forma, se nenhum corpo fosse encontrado, eles não teriam nenhuma base para suspeitar de assassinato e provavelmente assumiriam que a mulher havia fugido com o amante. Não haveria nenhuma ligação entre Reba e Mary Ann. Portanto, ele a manteve naquele depósito, pelo menos por um tempo. Pietra trazia a morte estampada nos olhos. Anos atrás, foi uma jovem e bela atriz no que então se chamava Yugoslávia. Na lavagem étnica que se seguiu, viu o marido e o filho serem mortos na sua frente de um modo inconcebivelmente estúpido. Pietra não teve a mesma sorte. Sobreviveu. À época, Nash trabalhava como mercenário militar. Foi ele quem a resgatou. Ou o que havia sobrado dela. Desde então, Pietra só voltava à vida quando precisava entrar em ação, como naquele bar em que eles haviam capturado Mary Ann. No resto do tempo, era um invólucro oco. Aqueles soldados sérvios tinham destruído tudo o que havia dentro dela. Prometi a Cassandra, disse Nash. Você entende, não é? Pietra desviou o olhar. Nash admirou o perfil dela. Você ficou com pena dessa aí, não ficou? Perguntou ele. Pietra não respondeu. Eles cobriram o corpo de Reba com uma mistura de serragem e esterco, o que resolveria o problema do cheiro por um tempo. Nash não queria correr o risco de roubar mais uma placa. Com o auxílio de uma fita isolante, mudou o F para E. Isso bastaria num dos cantos do guarda-móveis. Ele tinha outros disfarces para a van. Uma placa emantada anunciava uma marca de tintas. Em outra, lia-se Cambridge Institute. Em vez delas, ele optou por um adesivo de para-choque que havia comprado no último mês de outubro numa conferência religiosa chamada O Amor do Senhor. No adesivo estava escrito Deus não acredita em... Nash sorriu quanto a Carolice, mas um adesivo daqueles dificilmente passaria despercebido. Ele o colou não com a cola autoadesiva, mas com fita dupla face, de modo que pudesse retirá-lo com facilidade quando quisesse. As pessoas leriam a mensagem e ficariam ofendidas ou impressionadas. De um modo ou de outro, notariam o adesivo e dificilmente prestariam atenção ao número da placa. Eles entraram novamente na van. Até conhecer Pietra, Nash nunca acreditara que os olhos são as janelas da alma, mas no caso dela, isso era evidente. Seus olhos eram lindos, azuis, com centelhas amareladas. No entanto, não havia nada por trás deles. Via-se claramente que algo havia apagado as chamas daquele olhar e que nada as faria arder outra vez. Tinha de ser feito, Pietra, você sabe. Ela finalmente abriu a boca para dizer alguma coisa. Você gostou. O comentário não denotava nenhum julgamento. Ela conhecia Nash, havia tempo suficiente para que ele não entisse. E daí? Pietra virou o rosto. O que houve com você, Pietra? Viu o que aconteceu à minha família? Respondeu ela. Nash ficou mudo. Vi meu filho e meu marido sofrerem de um jeito horrível e eles também me viram sofrer. Foi a última coisa que viram na vida. Eu sofrendo junto com eles. Eu sei. E você disse que gostei do que fiz? Mas geralmente você também gosta, não é? Gosto, respondeu ela sem titubear. A maioria das pessoas pensaria justamente o contrário. Que as vítimas da violência teriam aversão a qualquer espécie de agressão. Mas a verdade é que o mundo não funciona assim. Violência gera violência. E não só pela via mais óbvia, a da retaliação. Uma criança violentada tem grandes chances de um dia vir a violentar crianças também. O filho que vê o pai espancando a mãe tem grandes chances de um dia vir espancar a própria mulher. Por quê? Porque nós, humanos, nunca aprendemos as lições que deveríamos aprender. O que haverá na nossa índole que, na verdade, nos empurra para aquilo que deveríamos repelir? Depois de ser rescatada por Nash, durante todo o período que passou no hospital, Petra não conseguiu pensar em outra coisa a não ser em vingança. Três semanas depois de receber alta, ela e Nash localizaram um dos soldados que haviam torturado sua família. Conseguiram capturá-lo no momento em que ele estava sozinho. Nash o amarrou e o amordaçou. Deu uma foice a Petra e saiu deixando a sós com o sérvio. O soldado levou três dias para morrer. Ao fim do primeiro, já estava implorando a Petra que o matasse. Mas ela não o matou e adorou cada segundo da tortura. Ao fim de uma vingança, muitas pessoas se sentem frustradas, vazias por terem feito algo tão horrível a outro ser humano, por mais que acreditassem que o castigo fosse merecido. Mas não, Petra. O episódio com o soldado servira apenas para tiçar sua sede de sangue. Isso explicava em grande parte o motivo de sua presença ali, naquele guarda-móveis com Nash. Então, o que mudou dessa vez? Perguntou ele. Nash esperou pela resposta. Ela não se apressou, mas por fim disse. Não saber, disse ela, quase sussurrando. O fato de passar o resto da vida sem saber. Castigar alguém fisicamente. Isso a gente faz sem problemas nenhum. E olhando de volta para o guarda-móveis, acrescentou. Mas fazer um homem passar o resto da vida se perguntando o que aconteceu com a mulher que ele amava? Petra balançou a cabeça. Na minha opinião, isso é muito, muito pior. Nash posou uma das mãos no ombro dela. Não tem nada que possamos fazer agora. Você entende isso, não entende? Ela fez que sim com a cabeça, olhou para a frente e disse. Entendo. Mas, quem sabe um dia? Claro, Petra. Um dia quando tudo isso chegar ao fim, contaremos a verdade para ele. Pasta 22. 22. Quando Guinova, que voltou para casa e parou diante da garagem, apertava o volante com tanta força que os nossos dedos já estavam esbranquiçados. Ficou ali, parado, o pé pousado no freio. Daria tudo para estar sentindo qualquer outra coisa que não fosse aquela terrível sensação de impotência. Olhou para o seu reflexo no retrovisor. Notou que seus cabelos estavam rariando. Começava a repartir-os cada vez mais próximo à orelha. Ainda era daqueles que tentavam esconder a calvície com meia dúzia de fios longuíssimos, penteados para o lado. Pelo menos ainda não se via assim como a maioria dos calvos. Acontece que a linha divisória vai se deslocando tão sorrateiramente para baixo que fica difícil notar qualquer diferença de um dia para o outro ou de uma semana para a outra. E, de repente, sem nos darmos conta, as pessoas já estão rindo de nós pelas costas. Guy encarou o homem no espelho e não acreditou que era ele mesmo. Linha divisória dos cabelos continuaria a descer. Ele sabia disso. Antes, a meia dúzia de fios longuíssimos penteados para o lado do que uma careca reluzente. Patético. Nem mesmo era um homem de verdade. Que coisa mais ridícula ficar rondando uma casa de carro. Quanta valentia. Cadê sua coragem, Guy? Ou será que você não é macho o bastante para encarar o filho da mãe que arruinou a vida de sua filha? Que espécie de pai é esse? Que espécie de homem? Um pai, um homem patético. Ah, claro. Guy havia reclamado com o diretor da escola, feito um bebê chorão. O diretor pediu todas as desculpas de praxe, ofereceu apoio, mas não fez absolutamente nada. Levinston ainda trabalhava lá, ainda voltava para casa no fim do dia, beijava sua linda mulher e provavelmente levantava a filhinha no ar e se deliciava com os risinhos dela. A ex-mulher de Guy, mãe de Yasmin, tinha ido embora quando a menina não havia sequer completado dois anos. A maioria das pessoas a culpava por ter abandonado a família. Mas a verdade era que Guy não havia sido homem o bastante. A ex-mulher começara a traí-lo e depois de um tempo deixara de se importar com a descrição. Essa havia sido sua mulher. Ele a deixara escapar. Tudo bem, isso era uma coisa. Mas com Yasmin, era completamente diferente. Ela era sua filha, sua adorável filhinha. Esse havia sido o único ato de virilidade do qual ele fora capaz em toda a sua vida. Ter uma filha, criá-la, cuidar dela. No entanto, sua principal tarefa de pai não seria justamente protegê-la? Belo trabalho, Guy. E agora ele nem sequer era homem o bastante para lutar por ela. O que o pai dele diria de uma coisa dessas? Daria um risinho irônico, seguido daquele olhar que fazia Guy se sentir o pior dos mortais. E seguramente o chamaria de banana, pois no lugar dele, Jorge Novak teria mandado para o inferno qualquer um que levantasse um dedo sequer para machucar alguém de sua família. Era isso que Guy gostaria de fazer. Ele saiu do carro e foi caminhando rumo à porta. Já fazia 12 anos que morava ali. Ainda se lembrava do dia em que ele e a ex-mulher de mãos dadas tinham visto aquela casa pela primeira vez. Lembrava-se do sorriso no rosto dela. Será que ela já o traía daquela época? Provavelmente. Durante anos após a separação, Guy se perguntara se Yasmin era mesmo sua filha. Tentava bloquear esse pensamento, ignorar essa dúvida que o corroía por dentro. Dizia-se mesmo que isso não tinha a menor importância. Mas depois de um tempo, não aguentou mais. Yasmin já estava com nove anos, quando Guy sorrateiramente providenciou um teste de paternidade. Os resultados levaram três dolorosas semanas para chegar, mas no fim, a espera valeu a pena. Yasmin era a filha dele. E por mais patético que isso pudesse parecer, saber da verdade fez de Guy um pai melhor. Ele não media esforços para que a filha fosse feliz. Colocava as necessidades dela à frente das suas. Amava Yasmin, cuidava dela e jamais a humilhava como seu próprio pai fizera tantas vezes com ele. Mas não fora capaz de protegê-la. Guy parou um instante e admirou sua casa. Se fosse colocá-la à venda, teria de, pelo menos, providenciar uma pintura. O jardim também precisaria de uma limpeza. — Ei! — chamou uma mulher. Guy não reconheceu a voz. Virou-se para trás e apertou as pálpebras contra a luz do sol. Levou um susto ao ver a esposa de Levenston descer do carro. Parecia furiosa. Ela veio se aproximando. Guy ficou parado onde estava. — Que diabos você acha que está fazendo? — perguntou ela, ainda no meio do caminho, rondando nossa casa daquela maneira. Guy, que nunca fora bom com respostas rápidas, disse apenas — Estamos num país livre. Dolly Levenston não se deteve. Seguia na direção de Guy tão rapidamente que parecia determinado atropelá-lo. Ele chegou a levantar as mãos e dar um passo atrás, o covarde patético de sempre, com medo não só de defender a filha, como também de enfrentar a esposa do homem que lhe causara tanto sofrimento. Enfim, Dolly parou e dedo em risco e ameaçou. — Fique longe da minha família, ouviu bem? Guy levou um tempo para organizar as ideias. — Você sabe o que o seu marido fez com a minha filha? — Ele cometeu um erro. — Não. Ele zombou de uma menina de 11 anos. — Sei o que ele fez. Uma grande besteira. Ele está arrependido. Você nem imagina como. Ele transformou a vida da minha filha num inferno. — E por isso você pretende fazer a mesma coisa com a gente? — Seu marido deveria ter pedido demissão, disse Guy. Por causa de um único descuido, ele acabou com a infância dela. — Não seja dramático. — Aposto que você ainda se lembra de como eram as coisas na sua infância quando uma criança era escolhida como saco de pancadas do colégio inteiro. Lembra ou não lembra? Minha filha era uma criança feliz. Não era perfeita, mas feliz. E agora? Olha, eu sinto muito, de coração, mas exijo que você fique longe da minha família. Se ele tivesse agredido Yasmin fisicamente com tapa, sei lá. Seu marido já estaria na rua há muito tempo, não estaria? Mas o que ele fez foi muito pior. Dolly Leveston fez uma careta de incredulidade. — Você está falando sério? — Não vou deixar barato. Ela deu um passo na direção dele. Dessa vez, Gai não recuou. O espaço entre eles não passava de uns 30 centímetros. Quase sussurrando, Dolly falou. — Você realmente acha que ser ridicularizada é a pior coisa que pode acontecer à sua filha? Gai abriu a boca, mas não encontrou as palavras. — O senhor está mexendo com a minha família, senhor Novak. Minha família, as pessoas que mais amo no mundo. — Meu marido cometeu um erro, já se desculpou, mas o senhor ainda quer nos prejudicar? Nesse caso, vamos ter de nos defender. Se você estiver falando de um processo, ela deu um risinho. — Ah, não! Disse, ainda sussurrando. — Não é nada disso. Então o que é? Dolly Leveston inclinou a cabeça para a direita. — Por acaso o senhor já foi agredido fisicamente, senhor Novak? Isso é uma ameaça? — É uma pergunta. O senhor disse que o descuido do meu marido foi pior que uma agressão física. Pois vou lhe dizer uma coisa, senhor Novak. Uma surra é muito pior. Conheço algumas pessoas. Se eu desconfiar que minha família está correndo algum tipo de risco, basta estalar os dedos e eles vão aparecer por aqui qualquer noite dessas. Quando o senhor estiver dormindo, quando sua filha estiver dormindo. Gai sentiu a boca secar. Fez o que pôde para que os joelhos não fraquejassem. — Isso definitivamente soa como uma ameaça, senhora Leveston. Não é ameaça, é um fato. Se você nos importunar, não vamos ficar esperando sentados. Vou partir para a briga com todas as armas que disponho. Está entendendo? Gai não respondeu. — Faça um favor assim mesmo, senhor Novak. Cuide da sua filha e deixe meu marido em paz. Não vou esquecer. Então seus problemas só começaram. Dolly Leveston deu meia volta e saiu sem dizer mais nada. Gwyn Novak sentiu as pernas tremerem. Esperou Dolly entrar no carro e partir. Embora não pudesse ver, tinha certeza de que ela estava sorrindo. — Ela é louca, pensou. Mas isso significava que ele deveria recuar? Gai já havia recuado o suficiente na vida. Aliás, não seria esse o problema desde o início? Gai, Novak recuava e todo mundo se via no direito de atropelá-lo. Ele abriu a porta e entrou em casa. — Tudo bem com você? Era a Betty a namorada mais recente. Ela se esforçava demais para agradar. Todas agiam da mesma forma. A escassez de homens daquela faixa etária era tão grande que as mulheres se esforçavam não só para agradar, como também para não parecerem desesperadas. Poucas davam conta do recado, porque o desespero é assim. Por mais que se tente escondê-lo, sempre é possível sentir seu cheiro. Gai adoraria pular esse estágio, de modo que as mulheres pudessem vê-lo como ele de fato era. Mas, infelizmente, as coisas não eram assim e a maioria de seus relacionamentos acabava morrendo nesse nível superficial. As mulheres sempre queriam mais. Tentavam não pressionar, mas só isso já era pressão suficiente. As mulheres queriam ninho, queriam intimidade. Ele não, mas elas insistiam em continuar até que ele tomava a iniciativa de terminar. — Tudo ótimo, respondeu Gai. — Desculpe a demora. — Que nada. Tudo bem com as meninas? — Tudo. — A mãe de Gil passou aqui para buscá-la e as minhas estão no quarto. — Ótimo, ótimo. — Está com fome? Quer que eu prepare alguma coisa para você comer? — Só se você for comer junto comigo. Notando o brilho no olhar de Beth, Gai sentiu uma ponta de culpa. As mulheres que ele namorava faziam com que ele se sentisse ao mesmo tempo, inferior e superior. Mais uma vez, ele se deixou levar pela enxurrada da autorecriminação. Beth se aproximou e o beijou na bochecha. — Descanse um pouquinho, disse. — Enquanto preparo o almoço. — Só vou dar uma olhada rápida nos e-mails. Mas quando abriu a caixa do correio, Gai encontrou apenas uma única mensagem. Uma conta anônima de Hotmail. O texto curto era de causar arrepios. — Por favor, presta atenção. Você precisa esconder melhor sua arma. Por pouco, tia não se arrependeu de ter recusado a oferta de Hester Christen. Presa em casa, refletiu-se alguma vez na vida se sentiria tão inútil. Já havia ligado para os amigos de Adam, mas ninguém sabia de nada. O medo começava a dominá-la. Gil, que conhecia muito bem as variações de humor dos pais, sabia que algo muito grave estava acontecendo. — Onde está o Adam, mãe? — Não sei, meu amor. — Liguei para o celular dele, disse Gil, mas ele não atendeu. — Eu sei, devolveu tia. Estamos tentando encontrá-lo. Ela olhou para a filha, tão madura. De modo geral, o segundo filho se revela bem diferente do primeiro. Os pais sempre exageram na proteção dos primogênitos. Vigiam cada passo deles. Acham que cada espirro faz parte de algum plano secreto de Deus. A terra, o sol, a lua, as estrelas, tudo gira em torno do primeiro filho. Pensando nos segredos que todos nós guardamos em nossos pensamentos e medos mais íntimos, tia refletiu sobre as tentativas que vinha fazendo para descobrir o que se passava na mente de seu filho. Agora, ela se perguntava se o desaparecimento dele era a prova de que ela agira certo ou errado. Tia sabia que todo mundo tinha seus problemas. Ela própria era ansiosa demais. Obrigava os filhos a usarem boné ou chapéu quando praticavam esportes ao ar livre e, às vezes, óculos escuros também. Sempre esperava no ponto do ônibus até que eles entrassem. Mesmo agora que Adam crescera e detestava quando a mãe fazia isso, ela se escondia e o observava. Não gostava que os filhos tivessem de atravessar ruas movimentadas ou que fossem para o centro de bicicleta. Não gostava que pecassem carona com colegas para a escola, receando que a outra mãe não fosse tão cuidadosa ao volante quanto deveria. Acompanhava de perto todas as tragédias que envolviam crianças. Acidentes de avião, batidas de carro, afogamentos, sequestros, tudo. Ouvia as notícias na rua e, assim que chegava em casa, corria para o computador e lia tudo que estivesse disponível na internet sobre o assunto. Mike tentava acalmá-la, dizendo que era pouco provável que os filhos estivessem envolvidos nesta ou naquela história, tentando mostrar que os temores dela eram infundados, que tanta aflição não servia para nada. Mas o improvável sempre acontecia a alguém e agora estava acontecendo com ela. Excesso de ansiedade ou ela estaria certa desde o início? Mais uma vez o celular de tia vibrou e ela atendeu prontamente, esperando com todas as forças que fosse Adam. Não era. Era um número confidencial. Alô, senhora Bey, aqui é a investigadora Sleek, a mulher alta do hospital. Tia teve ainda mais medo. Achamos que em um determinado momento essa sensação vai passar e ficaremos anestesiados, mas isso não acontece. Sim, o celular do seu filho foi encontrado numa lata de lixo não muito longe de onde seu marido foi atacado. Quer dizer, então, que ele estava mesmo lá? Bem, pelo menos é isso que podemos supor. E provavelmente alguém roubou o telefone dele? Isso não podemos afirmar. Também é possível que o próprio Adam tenha jogado o aparelho no lixo depois de ver o pai e deduzir o que ele tinha feito para encontrá-lo. Mas isso vocês também não podem afirmar. Não, senhora Bey. Não podemos. Esse fato novo vai fazer com que vocês levem o caso do meu filho mais a sério? Sempre levamos o caso do seu filho a sério, disse Sleek. A senhora entende o que eu quis dizer, não entende? Entendo. Chamamos aquele lugar de Rua dos Vampiros porque não tem ninguém por ali durante o dia. Absolutamente ninguém. Tia estava desligando o telefone quando viu o carro estacionar diante da garagem de sua casa. Ela foi até a janela e viu Betts Hill, a mãe de Spencer, descer e caminhar em direção à porta. A Eileen Goldfarb acordou cedo e ligou a cafeteira. Vestiu o robe, calçou os chinelos e foi buscar o jornal à soleira da porta. O marido, Rachel, ainda estava na cama. O filho, Hall, chegar à tarde em casa tal como convinha um adolescente no último ano de escola. Já havia sido aceito em Princeton, a mesma universidade em que ela tinha estudado. Ele se esforçara muito para conseguir isso. Agora se divertia para relaxar e Aileen não via nenhum problema nisso. O sol da manhã invadia a cozinha. Aileen sentou-se em sua cadeira predileta, cruzou as pernas sob a mesa e afastou todos os periódicos de medicina. Havia muitos deles. Além de ser uma renomada cirurgiã de transplantes, seu marido, que atendia no Valley Hospital de Ridgewood, era o mais conceituado cardiologista do norte de Nova Jersey. A Aileen tomou um gole de café, leu alguma coisa do jornal e depois ficou pensando nos simples prazeres da vida e nas raras oportunidades que tinha para desfrutá-los. Também pensou em Rachel e se lembrou de como ele era bonito nos tempos da faculdade. A relação deles tinha resistido aos horários malucos e a outras tantas dificuldades do curso de medicina, dos estágios e das residências. Então pensou em seus sentimentos por ele, em como haviam se transformado ao longo dos anos, em algo que ela julgava reconfortante e, sobretudo, pensou na recente proposta do marido que a fizeram se sentir tão mal. Uma separação provisória, agora que Hall estava abandonando o ninho. O que foi que sobrou? Ele lhe perguntara na ocasião. Depois de 24 anos de casamento, Aileen, o que foi que sobrou? Na tranquilidade daquela cozinha vazia, a poucos metros de onde Herschel havia feito a tal pergunta, ela ainda podia ouvir o eco das palavras dele. Aileen havia se desdobrado em muitas para conquistar tudo o que tinha. Uma carreira de sucesso, uma família maravilhosa, a casa dos seus sonhos, o respeito dos amigos e colegas de trabalho. E agora, Herschel queria saber o que havia sobrado. Boa pergunta. A transformação de seus sentimentos fora tão lenta que ela nem sequer havia notado. Ou não tinha se importado. Também não sentir a falta deles. Quem poderia dizer? Ela olhou na direção da escada. Pensou em subir ao quarto naquele exato momento, pular na cama com o marido e fazer amor durante horas, como eles faziam anos antes, até que aquela pergunta ridícula não tivesse mais sentido. Mas Aileen não conseguiu sair de onde estava. Simplesmente não encontrou forças. Então voltou a ler o jornal, tomou mais um gole de café e secou as lágrimas. Bom dia, mãe! Hall abriu a geladeira e tomou um pouco de suco de laranja diretamente da caixinha. Houve um tempo em que Aileen se dava o trabalho de tentar corrigir esse mau hábito do filho e foram anos de tentativas. Mas Hall era o único que bebia suco de laranja e muitas horas tinham sido desperdiçadas com coisas assim. Em breve, ele partiria para a universidade. O tempo que eles tinham para ficar juntos estava se esgotando. Por que gastá-lo com bobagens dessa natureza? Oi, querido! Chegou tarde ontem? Ele bebeu mais um pouco de suco e deu de ombros. Usava bermudas e uma camiseta cinza e tinha uma bola de basquete debaixo do braço. Vai jogar no ginásio da escola? Perguntou Aileen. Não, no Heritage. E depois de um terceiro gole, Hall perguntou à mãe. Está tudo bem com você? Comigo? Claro, porque não estaria. Seus olhos estão vermelhos. Estou bem, não se preocupe. E vi aqueles caras que apareceram por aqui. Ele se referia aos agentes do FBI que tinham vindo interrogá-la sobre seu trabalho, sobre Mike e outras coisas que aparentemente não faziam o menor sentido. Normalmente, Aileen teria conversado com o marido sobre o assunto, mas, ao que parecia, Herschel estava ocupado demais, pensando no que faria durante o resto da vida sem ela. Pensei que você tivesse saído, disse Aileen. Parei para pegar o Rick e acabei voltando pela rua. Eles pareciam da polícia, sei lá. Aileen Goldfarb não disse nada. Então, eles eram da polícia? Não era nada importante. Não precisa se preocupar. Hall se deu por satisfeito e saiu quicando a bola porta fora. Vinte minutos depois, o telefone tocou. Aileen olhou para o relógio. Oito da manhã, aquela hora, só podia ser alguém chamando do hospital, embora ela não estivesse de plantão naquele dia. As telefonistas sempre cometiam esse tipo de engano e encaminhavam os recados para o médico errado. O identificador de chamada do celular informava. Lorimã. Aileen atendeu. Aqui é Susan Lorimã. Pois não, bom dia. Não quero conversar sobre o Mike, sobre... Susan Lorimã parou em busca das palavras certas sobre essa situação, essa história de encontrar um doador para o Lucas. Entrando, disse a Aileen. Na terça-feira, eu vou estar no consultório, se você quiser. Você não pode me receber hoje? A Aileen estava prestes a dizer não. A última coisa que ela queria naquele momento era encobrir ou até mesmo ajudar uma mulher que havia se metido naquele tipo de encrenca. Mas não se tratava apenas de Susan Lorimã. Ela lembrou a si mesma. Tratava-se, sobretudo, de Lucas, seu paciente. Acho que posso, disse. Posso, sim. Pasta 23. 23. Antes mesmo que Betsy Hill tivesse a chance de bater, Tia abriu a porta e, sem nenhum rodeio, perguntou, Você sabe onde está o Adam? A pergunta assustou Betsy, que arregalou os olhos ao ouvi-la. Notando a aflição de Tia, ela balançou a cabeça rapidamente, dizendo, Não, não tenho a menor ideia. Então, por que você está aqui? Betsy Hill perguntou preocupada, Adam sumiu? Sumiu. Betsy ficou lívida. Tia podia muito bem imaginar que tipo de lembranças horríveis aquela conversa lhe trazia. Afinal, quantas vezes ela já não havia encontrado semelhanças entre o comportamento de Adam e a morte de Spencer? Tia, sim, você já foi procurar no telhado da escola? Onde Spencer havia sido encontrado? Sem um segundo sequer de hesitação, Tia gritou para Gil que estava saindo, mas que voltaria logo. Gil, em breve, teria idade suficiente para ficar sozinha durante alguns minutos. Isso era inevitável. Então, as duas mulheres correram para o carro de Betsy Hill. Betsy dirigia. Tia sentava-se imóvel no banco do passageiro. Ela já havia atravessado dois quarteirões quando Betsy disse, Falei com Adam ontem. Tia ouviu as palavras, mas não as entendeu bem. O quê? Sabe aquele memorial que os meninos fizeram para o Spencer no My Space? Tia tentou se concentrar no que Betsy estava dizendo. O site que os colegas de Spencer tinham feito em homenagem a ele? Sim, ela se lembrava de ter ouvido algo a respeito alguns meses atrás. Sei. Tinha uma foto nova lá. Não estou entendendo. Foi tirada pouco antes de Spencer morrer. Achei que ele estivesse sozinho naquela noite, disse Tia. Eu também. Ainda não entendo. Tenho a impressão, disse Betsy, de que Adam estava com o Spencer naquela noite. Tia virou-se para Betsy Hill que olhava atentamente para a rua. E você falou com ele sobre isso ontem? Perguntou. Falei. Onde? No estacionamento da escola. Tia lembrou-se da mensagem trocada com CEEJAY8115. A mãe dele me procurou na escola. Por que você não veio falar comigo? Questionou Tia. Porque eu não queria ouvir a sua explicação, Tia, respondeu Betsy com certa respidez. queria ouvir a do Adam. O prédio da escola, uma grande construção de tijolos claros, surgiu ao longe. Quando elas, enfim, chegaram, Tia mal esperou que Betsy estacionasse o carro. Saltou e saiu correndo rumo ao prédio. Lembrava-se de que o corpo de Spencer havia sido encontrado num dos telhados mais baixos, um conhecido refúgio para os garotos que queriam fumar escondidos. Havia uma saliência na fachada, perto de uma janela. Os garotos costumavam subir por ali e escalar uma calha. Espere, berrou Betsy. Mas Tia já estava quase lá. Era sábado, mas o estacionamento estava relativamente cheio. Só de utilitários e minivans, em razão dos jogos de beisebol e dos treinos de futebol que se realizavam naquele momento. Os pais se aglomeravam em todos os campos e quadras, bebendo café pendurados nos celulares, teclando no Blackberry, tirando fotos com suas lentes de longo alcance, Tia jamais gostara de assistir aos jogos de Adam, pois sempre acabava se envolvendo demais. Detestava aqueles pais paranoicos que só sabiam falar dos pendores atléticos dos filhos. Achava os pobres de espírito quase dignos de pena e não queria se transformar num deles. Mas quando viu o próprio filho competir, ficava tão emocionada, preocupada-se tanto com a felicidade de Adam que os altos e baixos dele a deixavam exaurida. Tia afastou as lágrimas, continuou correndo e parou a poucos metros de seu destino. A saliência na parede não estava mais lá. Destruíram depois que encontraram Spencer, explicou Betsy chegando em seguida. Não queriam que os garotos continuassem subindo aí. Eu já tinha esquecido. Tia olhou para o alto. Ele sempre dá um jeito, disse. Eu sei. Tia e Betsy avaliaram a fachada, mas não encontraram nenhuma outra maneira de subir. Então, contornaram o prédio e seguiram para a porta de entrada que estava trancada. Elas bateram até que um zelador chamado Carl, segundo informava o uniforme, surgiu a janela. Estamos fechados, disse o homem do outro lado da vidraça. Precisamos subir no telhado, berrou Tia. No telhado, repetiu Carl, surpreso. Para quê? Por favor, suplicou Tia. O senhor tem de nos deixar entrar. Olhando para a direita, o zelador deparou com Betsy Hill e sentiu um frio na espinha. Ele a reconheceu de imediato. Não restava a menor dúvida. Sem dizer mais nada, tirou o molho de chaves do bolso e abriu a porta. Por aqui, disse. Eles foram correndo. O coração de Tia batia tão forte que ameaçava sair do peito e seus olhos ainda estavam cheios de lágrimas. Carl abriu uma segunda porta e apontou para uma escada fixada a uma das paredes. dessas que geralmente vemos nos submarinos do cinema. Tia não hesitou. Correu para a escada e começou a subir. Betsy ia logo atrás dela. Quando chegaram ao telhado, viram que estavam no lado oposto de onde precisavam estar. Tia começou a correr sobre o telhado de picha e cascalho com Betsy no seu encalço. O telhado não tinha uma superfície regular. A certa altura, elas tiveram de se jogar de um degrau de mais de um metro, o que fizeram sem titubear. É por ali, disse Betsy. Enfim, chegaram onde queriam. Não encontraram nenhum corpo esparramado no chão. Felizmente, Adam não estava ali, mas alguém estivera. Havia cacos de garrafas de cerveja, guimbas de cigarro e o que pareciam ser restos de maconha. Como era mesmo que chamavam isso? Baganas. Mas não foi nada disso que deixou a tia assustada. Foram as velas, dúzias delas. A maioria já havia se reduzido a um volume disforme de cera. Tia se aproximou e examinou-as com a ponta dos dedos. A cera já havia endurecido em quase todas, mas uma ou duas ainda estavam maleáveis, o que dava a impressão de que tinham sido queimadas recentemente. Tia se virou para trás. Betsy ainda estava lá, imóvel. Não estava chorando, simplesmente encarava as velas. Betsy, foi aqui que encontraram o corpo de Spencer, disse. Tia voltou os olhos para as velas, sabia que já tinha visto aquela imagem antes. Exatamente onde estão essas velas, continuou Betsy, no mesmo lugar. Subi aqui antes que eles retirassem o corpo. Insisti. Queriam descer com ele, mas eu disse que não. Queria ver meu filho primeiro. Queria ver onde ele tinha morrido. Betsy deu um passo adiante. Tia ficou onde estava. Subi por aquela saliência que eles arrancaram. Um dos policiais quis me ajudar. Mandei ele à merda. Falei que queria ficar sozinha, que ninguém ia subir comigo. Ron achou que eu tinha enlouquecido. Tentou me fazer desistir, mas subia assim mesmo. Spencer estava bem aí, onde você está agora, deitado de lado, as pernas dobradas em posição fetal. Era assim que ele costumava dormir. E só parou de chupar dedo quando já tinha uns nove ou dez anos. Você costuma ver seus filhos dormindo, tia? Tia fez que sim com a cabeça e disse. Acho que todos os pais fazem isso. Por que será? Eles parecem tão inocentes quando estão dormindo. Talvez seja por isso. Pode ser. Betsy sorriu. Mas acho que é porque podemos simplesmente ficar olhando para eles maravilhadas, sem nenhum constrangimento. Se olharmos para eles assim durante o dia, vão achar que estamos loucas. Mas quando eles estão dormindo, Betsy não terminou o que ia dizendo. Olhou vagamente a seu redor e comentou. Esse telhado é bem grande. Tia ficou confusa com a súbida mudança de assunto. É verdade. Tem garrafas de cerveja para todo lado. Betsy olhou para a tia que, sem saber o que responder, disse apenas. É. Não sei quem acendeu essas velas, prosseguiu Betsy, mas quem quer que tenha sido escolheu o lugar exato em que Spencer morreu. Os jornais da época não publicaram nenhuma foto. E então, como eles descobriram? Se Spencer estava sozinho naquela noite, como eles poderiam ter acendido essas velas exatamente onde meu filho morreu? Mike bateu à porta e esperou. Mo ficaram no carro. Eles estavam a pouco mais de um quilômetro de onde Mike for agredido na véspera. Ele queria voltar ao beco, ver o que conseguia lembrar ou descobrir ou o que fosse. Na verdade, não sabia direito o que fazia ali. Estava tateando, cutucando, esperando que algo lhe desse uma pista sobre o paradeiro do filho. Sabia que essa última parada era sua melhor chance. Mike já havia ligado para a tia dizendo que não tinha descoberto nada com o Ruff. Tia contara sobre sua visita à escola na companhia de Betsy Hill, que ainda estava na casa deles. Adam ficou bem mais distante depois do suicídio, disse tia. Eu sei, disse Mike. Pode ser que tenha acontecido mais alguma coisa naquela noite. Como o que, por exemplo? Silêncio. Betsy e eu ainda precisamos conversar, disse tia. Tome cuidado, ok? Como assim? Mike não respondeu, mas ambos sabiam do que ele estava falando. A verdade, por pior que fosse, era que seus interesses dos Hill talvez não fossem mais os mesmos. Nenhum dos dois se sentia à vontade para dizê-lo, mas ambos sabiam. Primeiro vamos encontrá-lo, disse tia. É isso que estou tentando fazer. Você cuida das coisas por aí e eu faço o que tenho que fazer aqui. Mike, eu amo você. Eu também amo você, tia. Mike bateu à porta novamente e ninguém atendeu. Ele já estava levantando a mão pela terceira vez quando a porta enfim se abriu. Anthony, o segurança ocupava todo o espaço entre os batentes, cruzou os braços fortes e disse, você está horrível. Puxa, muito obrigado. Como me encontrou? Ah, entrei na internet e dei uma olhada em umas fotos recentes do time de rugby. Você só se informou no ano passado. Seu endereço está listado na página de ex-alunos. Muito esperto, disse Anthony com um sorriso. Nós de Dartmouth somos muito espertos. Fui atacado naquele beco. É, eu sei. Quem você acha que chamou a polícia? Você? Anthony deu de ombros. Venha, vamos dar uma volta. Ele disse e fechou a porta. Usava roupas de ginástica, bermudas e uma dessas regatas justinhas que de uma hora para outra todo mundo estava usando. Não só os caras como Anthony que tinham corpo para isso, mas também muitos marmanjos da idade de Mike que não tinham corpo nenhum. É só um bico de verão o trabalho na boate. Mas eu gosto. No outono vou para a Colúmbia para a faculdade de direito. Minha mulher é advogada. Eu sei. E você é médico. Como é que você sabe? Anthony sorriu e disse Também tenho os meus contatos. Pescusou na internet? Não. Liguei para o técnico do atual time de hockey, um cara chamado Ken Call, que antes também treinava a defesa das equipes de rugby. Falei mais ou menos como você era, disse que supostamente você tinha jogado na Liga Nacional. Mike Bay, ele falou na mesma hora, disse que você foi um dos melhores jogadores daquela escola. Parece que você ainda tem um recorde de pontuação. Isso significa que somos amigos, não é? O gigante não respondeu. Eles seguiram pela calçada. Anthony dobrou uma esquina direita. Um homem vindo na direção oposta cumprimentou-o. E o ante? Os dois apertaram as mãos numa elaborada coreografia e seguiram adiante em seus respectivos caminhos. Então, disse Mike, o que aconteceu ontem à noite? Três caras, talvez quatro, cobriram você de porrada. Ouvia a confusão. Quando cheguei lá, eles estavam fugindo. Um deles segurava uma faca. Achei que você tivesse morrido. Foi você que os colocou para correr? Anthony encolheu os ombros num gesto de modéstia. Obrigado, agradeceu Mike. O segurança repetiu o gesto anterior. Conseguiu ver o rosto deles que saber, Mike? O rosto não, mas vi que todos eram brancos, cheios de tatuagem, estavam vestidos de preto, uns magricelas encebados e drogados até a medula também, aposto. Revoltados com alguma coisa, um deles protegiu o nariz e xingava. Anthony sorriu de novo. Só pode ter sido você que quebrou. É, e então você chamou a polícia? Foi. Mal posso acreditar que você já está de pé outra vez. Achei que ia ficar fora de circulação pelo menos por uma semana. Eles continuaram andando. Ontem à noite, disse Mike, o garoto com o casaco esportivo, você já o tinha visto antes. Anthony não disse nada. Você também reconheceu meu filho na foto, não foi? Anthony parou, pegou os óculos pendurados na gola da camisa e os colocou no rosto cobrindo os olhos. Mike esperou. Nossa conexão universitária só vai até certo ponto, Mike. Você disse que não acredita que eu já esteja de pé. É verdade. Quer saber por quê? Anthony deu de ombros. Meu filho ainda está desaparecido. O nome dele é Adam, tem 16 anos e provavelmente está correndo perigo. Anthony não parou de andar. Sinto muito de saber. Preciso de alguma informação. E por acaso tenho cara de páginas amarelas? Vivo nas ruas, não falo do que vejo. Ora, por favor, não me venha com esse papo de código das ruas. E você não me venha com esse papo de amizade só porque estudamos na mesma faculdade. Mike apertou o braço do gigante. Preciso da sua ajuda. Anthony se desvencilhou e apertou o passo. Mike correu para alcançá-lo. Não vou desistir, Anthony. Claro que não, disse ele e parou. Você gostava de lá? De onde? Darth Mouth. Gostava, respondeu Mike. Gostava muito. Eu também, para mim era outro mundo. Você sabe do que estou falando? Sei. Ninguém daqui nunca sequer ouviu falar de Darth Mouth. Como você foi parar lá? Anthony sorriu e ajeitou os óculos. Você quer saber como um negão das ruas foi parar na alvíssima Darth Mouth? É isso? Exatamente, respondeu Mike. Eu era um bom atleta, talvez fosse ótimo. Chegou a ser recrutado pela divisão 1A, com chances de chegar ao Big Ten. E por que não foi? Porque conhecia meus limites, não era bom o suficiente para me profissionalizar. Então, para quê? Eu tinha uma educação precária, meu diploma do ensino médio era uma piada, mas acabei ganhando uma bolsa em Darth Mouth por causa do rugby. E foi assim que me formei numa das melhores universidades do país. Meu diploma é em artes liberais. E agora vai estudar direito em Colômbia? Vou. E depois? Quer dizer, depois que se formar em direito, vou continuar nesse bairro. Não estou fazendo nada disso para sair daqui. Gosto desse lugar, só quero contribuir para que ele melhore. Um benemérito do bairro, muito bom, mas não sou nenhum dedo duro. Você não pode simplesmente dar as costas para essa história, Anthony. É, eu sei. Em outras circunstâncias, eu adoraria ficar batendo papo com você sobre dar... Mas você tem um filho para salvar. Exatamente. Já vi seu filho antes, acho. Quer dizer, para mim, todos ele se parece com aquelas roupas pretas, aquelas caras fechadas, como se estivessem putos só porque tem tudo na vida. Fica difícil ser solidário. Por aqui as pessoas se drogam para fugir da realidade em que vivem. Mas esses garotos estão fugindo de quê? Da casa maravilhosa em que moram? Dos pais que tantos amam? Não é tão simples assim, disse Mike. É, suponho que não. Também vim do nada, Anthony. Às vezes acho que assim é mais fácil. A ambição é um estímulo natural para quem não tem nada. Sabemos onde queremos chegar. Anthony não respondeu. Meu filho é um bom garoto. Está passando por um momento difícil, só isso. E o meu dever é protegê-lo até ele encontrar o caminho de volta. O dever é seu, não meu. Anthony, você ouviu ontem à noite? É possível, não sei direito. Realmente não sei. Mike simplesmente olhou para ele. Tem uma boate só para menores de idade, cedeu Anthony. Em tese, é um lugar seguro para eles se divertirem. Eles têm conselheiros, terapeutas, coisas assim, mas é tudo fachada. Onde fica? Há uns dois ou três quarteirões de onde eu trabalho. Você falou que o lugar é uma fachada e o que acontece exatamente ali? O que você acha? Drogas, bebida, essas coisas. Alguns boatos falam de lavagem cerebral. Não acredito, mas tem uma coisa, as pessoas que não são daquela tribo nem passam perto. E por que não? Porque ao que parece o pessoal de lá é barra pesada. Ligados à máfia? Sei lá. Por isso, ninguém mexe com eles. É só isso que estou dizendo. E você acha que era lá que meu filho estava ontem à noite? Se ele tem 16 anos, estava pelas redondezas, o mais provável é que tenha ido para lá, sim. Esse lugar tem um nome? Clube Jaguar, eu acho. Tem um endereço. Antony deu o endereço a Mike, que lhe entregou um cartão de visitas e disse, todos os meus telefones estão aí. Ok. Se você vir meu filho, não sou babá de ninguém, Mike. Tudo bem. Meu filho também não é nenhum bebê. Tia segurava a foto de Spencer Hill. Como você pode ter certeza de que é o Adam? Eu não tinha certeza de nada, disse Betis Hill, até o momento em que fui falar com ele. É possível que ele tenha reagido daquela forma porque viu a foto de um amigo morto. Pode ser, retrucou Betsy, mas de um modo que significava claramente, de jeito nenhum. E você tem certeza de que essa foto foi tirada na noite em que Spencer morreu? Tenho. Seguiu-se um momento de silêncio. Gil estava assistindo à TV no andar de cima. Os ruídos do seriado Hannah Montana vazavam para a sala. Tia não sabia o que dizer. Betsy tampouco. Então, Betsy, o que você acha que isso significa? Todo mundo disse que não tinha visto Spencer naquela noite que ele estava lá sozinho. E por causa desta foto você acha que eles viram seu filho? Acho. Tia pressionou mais um pouco. E caso ele não estivesse mesmo sozinho, o que isso poderia significar? Betsy refletiu um pouco. Não sei, respondeu. Mas você recebeu um bilhete de suicídio, não recebeu? Um torpedo. Qualquer um pode ter mandado. Tia mais uma vez se deu conta de que as duas estavam em posições antagônicas. Se as suposições de Betsy e Hill estivessem certas, Adam havia mentido. E se Adam tivesse mentido, quem poderia saber o que realmente acontecera? Por isso, Tia achou melhor não contar sobre a troca de mensagens com C.E.J.A.Y.8.1.1.5. Aquela que fazia menção a certa mãe que havia procurado Adam. Pelo menos, por enquanto, ou até que ela tivesse mais informações. Eu não percebi certos sinais, disse Betsy. Que sinais? Betsy riu, fechou os olhos. Betsy, certa vez, bisbilhotei as coisas dele. Bisbilhotei talvez não seja a palavra certa, mas Spencer estava no computador e quando ele saiu do quarto, eu simplesmente entrei para ver o que ele estava fazendo, sabe? Eu não devia ter feito isso. foi errado invadir a privacidade dele daquela forma. Tia não disse nada. Bem, de qualquer modo, cliquei naquela setinha de voltar à página, sabe? No topo do navegador. Tia fez que sim com a cabeça. E bem, ele estava vendo alguns sites sobre suicídio. Histórias de garotos que tinham se matado, eu acho. Coisas assim. Não fiquei olhando muito, não tomei nenhuma providência, apaguei aquilo da minha cabeça. Tia voltou os olhos para a fotografia de Spencer. Procurou por algum sinal de que o garoto estava prestes a se matar, como se de algum modo seu rosto mostrasse suas intenções. Não encontrou nada. Mas e daí? Você mostrou essa foto para o Ron? Mostrei. E o que ele disse? Falou que não fazia diferença, que nosso filho tinha cometido suicídio e que eu estava inventando coisas para conseguir virar a página. E não está? Virar a página, repetiu Betsy, cuspindo as palavras como se elas lhes amargassem a boca. O que isso significa, afinal? Como se eu pudesse simplesmente atravessar uma porta e deixar Spencer para trás. Eu não quero isso, tia. Você pode imaginar algo mais obsceno que uma mãe esquecer o filho morto? Elas se calaram novamente. O único som eram as irritantes risadas que vinham da televisão de Gil. A polícia acha que seu filho fugiu, disse Betsy, depois de um tempo, e que meu filho se matou. Tia sentiu com a cabeça. Mas, e se eles estiverem errados? Tanto no caso do Spencer quanto no de Adam. Pasta 24. 24. Sentado na van, Nash pensava no passo que daria a seguir. Ele tivera uma criação normal. Sabia que os psiquiatras sempre tentariam contradizê-lo, vasculhando sua vida à procura de algum abuso sexual ou excesso religioso. Nash tinha certeza de que eles não encontrariam nada. Fora graciado com pais e irmãos bons, talvez até bons demais, receber a deles o mesmo tipo de suporte que qualquer outro receberia da família. Em retrospecto, alguns veriam nisso um erro. Mas, de modo geral, é difícil para os parentes aceitar a verdade. Nash era inteligente, por isso soubera desde cedo que era o que muitos chamavam de desajustado. Há quem diga que por força de sua própria condição, os loucos não têm como saber que são loucos. Mas não é bem assim. Eles podem e têm consciência da própria loucura. Nash, por exemplo, sabia muito bem que tinha um parafuso a menos ou algum defeito de fábrica. Sabia que era diferente, que não fazia parte da norma. Mas nem por isso se sentia inferior ou superior aos demais. Sabia que sua mente frequentava lugares bem sombrios e gostava disso. Nash não sentia as coisas da mesma forma que os outros. Não se condoía do sofrimento alheio como as pessoas fingiam fazer. Fingiam. Essa era a verdade. Pietra estava sentada ao lado dele. Por que será que o homem se dá tanta importância? Perguntou Nash. Pietra não disse nada. Esqueça o fato de que este planeta, aliás, o sistema solar é tão ridiculamente pequeno que a gente nem consegue entender direito. Tente imaginar que você está numa praia enorme. Então, você pega um único grão de areia, um só. Depois, olha para os dois lados e a praia se estende até perder de vista. Você acha que o sistema solar é tão pequeno em relação ao universo quanto esse grão de areia é em relação à praia? Sei lá. Bem, se achasse, estaria errada porque é muito, muito menor. Imagine que você ainda está segurando o grãozinho de areia. Só que agora vai compará-lo não apenas à praia em que está, mas a todas as praias do planeta, as da costa da Califórnia e as da costa leste, desde o Maine até a Flórida, as do Índico e da África, todas as praias do mundo mesmo. Pois bem, comparativamente, nosso sistema solar ainda é muito, muito menor em relação ao universo. Dá para entender como somos insignificantes? Pietra ficou em silêncio. Mas esqueça isso por um instante, prosseguiu Nash, porque nem é preciso ir além do nosso planeta para constatar a insignificância do homem. Vamos pensar agora só no contexto da Terra, ok? Pietra fez que sim com a cabeça. Você sabia que os dinossauros habitaram este planeta durante muito mais tempo que o homem até agora? Sim, eu sei. Mas a coisa não para aí. Só isso bastaria para comprovar que o homem não é nada especial. O fato de que, mesmo neste planeta infinitesimalmente pequeno, nosso reinado não é o mais duradouro. Mas vamos dar um passo adiante. Você saberia me dizer quantas vezes a era dos dinossauros durou mais que a nossa até agora? Duas, cinco, dez? Pietra olhou para ele. Não tenho a menor ideia. 44 mil. A esta altura Nash gesticulava dramaticamente, movido pelo brilhantismo de seu próprio argumento. Pense nisso. 44 mil vezes mais longevos. Isso equivale a mais de 120 anos para cada dia. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Acha que vamos durar 44 mil vezes mais do que já duramos? Não, respondeu Pietra. Nash recostou-se no banco. Não somos nada, o homem, nada, mas ainda assim nos consideramos especiais. Achamos que temos alguma importância, que somos os prediletos de Deus. Uma piada. Na universidade, Nash havia lido sobre o estado natural de John Locke. a ideia de que o melhor governo e o não governo, pois, resumindo, o não governo é o que há de mais parecido com o estado natural, com o plano original de Deus. Mas nesse estado não passamos de animais. Besteira pensar que sejamos algo mais do que isso. Quanta estupidez achar que o homem seja algo mais que um animal. Que o amor e a amizade sejam outra coisa se não as divagações de uma mente um pouquinho mais sofisticada. Uma mente que consegue enxergar a futilidade da condição humana e que, por causa disso, precisa inventar meios para se consolar, para esquecer essa futilidade, ainda que momentaneamente. Será que Nash era a única pessoa sã que enxergava isso ou todas as outras estariam apenas se iludindo? E mesmo assim, e mesmo assim, Nash sempre quisera ser normal. Olhava para as pessoas despreocupadas e as invejava. Tinha consciência de que era bem mais inteligente que a média. Só tirava notas máximas no colégio e por pouco não havia gabaritado o SAT, o exame para entrar na universidade. Maticulara-se no Williams College, onde se formou em filosofia. E durante todo esse tempo tentara manter o louco na gaiola. Mas ele queria sair. Por que não soltá-lo? Havia em Nash algum instinto primitivo que o levava a querer proteger os pais e os irmãos, mas o resto do mundo não tinha a menor importância para ele. Fora do âmbito de sua família, as pessoas não passavam de figurantes, de objetos de cena. A verdade da qual Nash se dera conta muito cedo era que ele tinha imenso prazer em machucar os outros. Sempre tivera. Não sabia por que algumas pessoas encontram prazer na suavidade de uma brisa, no calor de um abraço, na emoção de marcar o ponto da vitória numa partida de basquete. O prazer de Nash era livrar o planeta de mais um habitante. Não havia pedido para ser assim, mas tinha consciência desse desejo. Às vezes conseguia reprimi-lo, outras não. Então ele conheceu Cassandra. Foi como uma dessas experiências científicas em que alguém pinga uma gotinha de catalisador numa solução pura e límpida. A partir daí tudo muda. A cor, o cheiro, a textura. Por mais brega que isso possa parecer, Cassandra foi uma espécie de agente catalisador para Nash. Ele a viu, ela o tocou e Nash se transformou. De repente, ele se deu conta. Receber o amor, a esperança, os sonhos, a vontade de passar o resto da vida na companhia de outra pessoa. Eles se conheceram no segundo ano da faculdade. Cassandra era linda, mas havia algo mais ali. Todos os rapazes arrastavam uma asa para ela, mas não com o desejo sexual característico da juventude. Com seu jeitinho peculiar de andar, seu sorriso reconfortante, Cassandra era a garota que todos queriam levar para casa e apresentar aos pais. Era quem fazia os rapazes pensarem em comprar uma casa, passar os sábados aparando a grama do jardim e os domingos preparando um churrasco no quintal. Era a testa de Cassandra que eles sonhavam um dia enxugar na sala de parto enquanto ela dava à luz seus filhos. Os homens se encantavam com a beleza dela e mais ainda com sua bondade inata. Cassandra era especial, incapaz de fazer mal a ninguém e as pessoas instintivamente sabiam disso. Nesha havia enxergado um pouco disso em Reba, Córdoba e chegou a sentir uma pontinha de angústia ao matá-la. Pensou no marido dela e no sofrimento que ele enfrentaria agora. Embora não se importasse nem um pouco com ele, conhecia bem aquela dor. Cassandra. Ela tinha cinco irmãos que a adoravam, pais que a amavam e quando sorria não havia quem não sentisse um aconchego no coração. Os parentes a chamavam de Cassie. Nesha não gostava disso. Para ele, ela era Cassandra. No dia em que se casaram, ele compreendeu o que significava a palavra benção. Sempre que voltavam ao Williams College para as reuniões de ex-alunos, hospedavam-se no Porsche's Inn de North Adams. Nesha ainda via Cassandra na casinha cinzenta daquela pousada, descansando a cabeça no colo dele, olhando vagamente para o teto enquanto ele acariciava seus cabelos e eles conversavam sobre nada e sobre tudo. Pois era assim que a via quando olhava para trás, tal como ela era antes de adoecer, antes de os médicos diagnosticarem o câncer e retalharem sua linda Cassandra, antes de sua amada morrer como qualquer outro organismo deste mundinho insignificante. Sim, Cassandra havia morrido e só então ele teve absoluta certeza de que tudo não passava de um grande engodo, de uma piada de mau gosto. A partir daí, não teve mais forças nem estímulo para controlar o louco. Simplesmente o deixou sair dando início a um caminho sem volta. Os familiares tentaram consolá-lo, tinham fé e repetiam que ele havia sido abençoado por ter tido uma mulher como Cassandra, que ela estava esperando por ele num lugar muito lindo onde viveriam juntos por toda a eternidade. Na opinião de Nash, eles tinham necessidade de acreditar naquilo. A família de Cassandra já havia passado por outra grande tragédia. O irmão mais velho, Kurtz, tinha sido assassinado três anos antes durante uma tentativa de assalto. Mas ele fizera por merecer. Sempre fora problemático. Cassandra ficara arrasada com a morte do irmão. Chorara durante dias. Nash chegara a pensar em libertar o louco só para livrá-la de tanto sofrimento. No entanto, foi com a fé que ela e seus familiares conseguiram racionalizar a morte de Kurtz. Com a fé, acabaram explicando a tragédia como parte de um grande plano de Deus. Mas como explicar a morte de uma pessoa tão adorável e pura como Cassandra? Sua morte não tinha explicação. Era por isso que os pais dela viviam falando de vida eterna, embora não acreditassem nisso de verdade. Ninguém acredita. Olha, por que choraram a morte se a pessoa passará a eternidade em estado de êxtase? Por que chorar por um ente querido que se foi para um lugar melhor? Não seria mais absurdo o egoísmo querer privar quem amamos desse lugar melhor? Se de fato acreditássemos nessa história de que voltaremos a encontrar a pessoa amada no paraíso, então não teríamos nada a temer, já que a vida não passa de um átimo quando comparada à eternidade. Nós choramos e ficamos de luto. Neste sabia porque no fundo temos consciência de que tudo isso não passa de uma grande fantasia. Cassandra não estava junto do irmão Cortes, banhada em luz branca. O que sobrara dela, o que não havia sido comido pelo câncer e pela quimioterapia, agora apodrecia no solo de um cemitério. No enterro, os parentes dela tinham falado de destino, do plano de Deus, essa baboseira toda. Para eles, esse havia sido o destino de uma sua amada, ter uma vida curta, tocar o coração de todos que a conheceram, alçá-lo nas alturas para depois deixá-lo despencar no chão. Esse também fora o destino dele, Nash pensou. Mesmo quando estava com ela, houve momentos em que encontraram muita dificuldade para refriar sua verdadeira natureza, suas mais íntimas inclinações. Será que se ela não tivesse morrido, ele teria sido capaz de continuar mantendo sua paz interior ou, desde o início, estivera programado para voltar às sombras e promover a destruição? Impossível dizer. Mas, mesmo assim, esse era seu destino. Ela nunca teria contado nada, disse Pietra. Nash sabia que ela estava se referindo a Riba Córdoba. Não podemos ter certeza disso, falou. Pietra olhou pela janela. Cedo ou tarde, a polícia conseguirá identificar Mary Ann, prosseguiu Nash, ou alguém vai dar pela falta dela. Eles vão investigar, falar com os amigos dela. Riba certamente ia dar com a língua nos dentes. Você está sacrificando muitas vidas, só duas por enquanto. E a dos sobreviventes? A vida deles também foi arruinada. É verdade. Por quê? Você sabe por quê. Você vai dizer que foi a Mary Ann que provocou tudo? Provocar? Talvez não seja a palavra certa. ela simplesmente alterou a dinâmica das coisas. E por isso teve de morrer? Ela tomou uma decisão que alterou e poderia ter destruído outras vidas. E por isso teve de morrer? Repetiu Pietra. Todas as nossas decisões têm consequências, Pietra. Todos nós brincamos de Deus todos os dias. Quando uma mulher compra um par de sapatos caros, poderia ter gasto a mesma quantia alimentando uma pessoa faminta. De certo modo, aqueles sapatos são mais importantes para ela do que a vida de alguém. Todos nós matamos para tornar nossas vidas mais confortáveis. Não colocamos as coisas nessas palavras, mas é isso que fazemos. Ela não discutiu. O que está acontecendo com você? Perguntou o Nash. Nada. Deixe para lá. Eu prometi a Cassandra. Eu sei, você já disse. Precisamos manter as coisas sob controle, Pietra. Acha que vai ser possível? Acho. Então, quantas pessoas você ainda vai matar? Nash se surpreendeu com a pergunta. Você quer mesmo saber? Já não se deu por satisfeita? Estou falando de agora, de hoje. Quantos mais a gente vai matar? Nash pensou no assunto. Deu-se conta de que Marianne talvez tivesse dito a verdade desde o início. Nesse caso, seria preciso voltar a estaca zero e eliminar o problema na fonte. Se tivermos sorte, respondeu, só mais um. Uau! exclamou Lauren Muzzi. Acho que nunca vi uma mulher mais sem graça que essa. Clarence sorriu. Eles estavam examinando os extratos do cartão de crédito de Reba, Córdova. Absolutamente nenhuma surpresa. Ela comprava mantimentos, material escolar e roupas de criança. Recentemente, havia adquirido um aspirador de pó na Sears e devolvido em seguida. Compraram micro-ondas na PC Richard. O número do cartão estava arquivado no computador de um restaurante chinês chamado Baumgart's, onde ela fazia um pedido de entrega todas as terças-feiras. Os e-mails eram igualmente bobos. Ela escrevia para outros pais, marcando encontros para os filhos. Mantinha contato com o professor de dança de uma das filhas e com o técnico de futebol da outra. Recebia mensagens da Willard School. Com as amigas do tênis, marcava partidas ou se oferecia para jogar no lugar de alguém quando necessário. Fazia parte do mailing da Williams Sonoma, da Potter's Barney e da Pat Smart. Tinha escrito para a irmã pedindo que ela recomendasse um especialista para sua filha Sarah que estava tendo dificuldades para ler. Pensei que pessoas assim não existissem, disse Mose. Mas ela sabia que existiam sim. Costumava vê-las nas Starbucks, aquelas mulheres com olhos de gazela sempre atarefadas que viam uma cafeteria como o lugar ideal para um momento de lazer com os filhos. Era sempre a mesma coisa. Um pequeno exército de Brittany's, Madison, e Kiles correndo pelo salão enquanto suas respectivas mamães, ex-intelectuais com diplomas universitário, pendurado na parede e tacarelavam sobre suas proles como se não existisse nenhuma outra criança no mundo. Também falavam do cocô delas, por mais incrível que isso possa parecer, das primeiras palavras, das primeiras gracinhas, da escola montessoriana, das aulinhas de natação, do DVD do Baby Einstein e todas apresentavam no rosto o mesmo sorriso debilóide, como se algum alienígena tivesse sugado toda a massa cinzenta da cabeça delas. Por um lado, Musi desprezava e tinha pena dessas mulheres, por outro, fazia de tudo para não invejá-las. naturalmente, Lauren Musi havia jurado que jamais seria como aquelas mães se um dia tivesse filhos. Mas como ela poderia saber? Juramentos dessa natureza sempre a lembravam daquelas pessoas que afirmavam preferir morrer cedo a vegetar num asilo ou se tornar um fardo para os filhos. Agora, os pais de quase todo mundo que ela conhecia viviam num asilo ou eram um estorvo para os filhos e nenhum deles queria morrer. Sempre que vemos uma situação de fora, corremos o risco de fazer julgamentos precipitados, tendenciosos. É o álibi do marido, perguntou Musi. Córdoba foi interrogado pela polícia de Livingstone. Pareceu bem coerente, Musi apontou para a papelada à sua frente com o queixo. Ele é tão sem graça quanto a mulher? Ainda estou examinando os e-mails dele, bem como os telefonemas e os lançamentos do cartão de crédito. Mas até agora, nada fora do comum. O que mais? Bem, partindo do pressuposto de que Riba Córdoba e a falsa prostituta foram assassinadas pela mesma pessoa ou pessoas, despachei diversas patrulhas para dar uma olhada nos pontos de prostituição mais manjados e ver se mais algum corpo foi desovado. Lauren Musi não acreditava que eles encontrassem alguma coisa, embora achasse que não custava nada investigar. Uma das hipóteses com as quais vinha trabalhando era de que um serial killer com a ajuda voluntária ou involuntária de uma cúmplice andava sequestrando mulheres nos subúrbios, matando-as e tentando fazê-las passar por prostitutas. Naquele exato momento, alguém pesquisava os bancos de dados da polícia à procura de outras vítimas nas cidades vizinhas que se encaixavam nessa descrição. Mas até agora, nada. De qualquer modo, Musi não levava muita fé nessa hipótese. Os psicólogos de plantão teriam orgasmos múltiplos só de imaginar um serial killer com semelhante modus operandi. Não pensariam duas vezes antes de sacar o célebre vínculo entre mães e prostitutas. Musi, no entanto, não acreditava em nada disso. Havia uma peça que não se encaixava de jeito nenhum naquele quebra-cabeça. Uma peça que a vinha intrigando desde o momento em que descobriu que a primeira vítima não era uma prostituta. Por que ninguém dera queixa do desaparecimento dela? Só havia duas explicações possíveis. A primeira era que ninguém sabia que ela havia desaparecido. Talvez ela estivesse numa viagem de férias ou a trabalho ou algo parecido. A segunda era de que ela tinha sido assassinada por algum conhecido e que essa pessoa obviamente não pretendia dar queixa. Onde está o marido agora? Córdoba ainda está com a polícia de Livingston. Eles vão interrogar a vizinhança, tentar descobrir se alguém viu uma van branca. Procedimento de sempre, você sabe. Musi pegou um lápis e mordeu a borracha da ponta. Alguém bateu a porta. Levantando os olhos, Musi deparou com o vulto volumoso de Frank Tremont. Terceiro dia seguido com o mesmo terno marrom, ela pensou inacreditável. Tremont não disse nada, simplesmente ficou à espera de uma permissão para entrar. Apesar de atarefada, Musi preferiu livrar-se logo dele. Clarence, você se importa de nos deixar a sós um instante? Claro que não, chefe. Antes de sair, Clarence cumprimentou Tremont com um rápido meneio da cabeça. Tremont, por sua vez, ignorou a cortesia. Assim que se viu sozinho com Musi, balançou a cabeça e disse, ele chamou você de chefe. Estou meio ocupada, Frank. Recebeu minha carta? O pedido de demissão? Recebi. Silêncio. Tenho uma novidade para você, disse Tremont. O que é? Só vou embora no fim do mês que vem, respondeu ele. Então preciso trabalhar, certo? Certo. Pois então, descobri uma coisa. Musi recostou-se na cadeira esperando que Tremont fosse breve. Dei uma investigada na tal van branca, a que aparece nos dois casos. E aí? Não foi roubada. Pelo menos não nesta área. Não temos nenhuma ocorrência de roubo de van. Então comecei a pesquisar as empresas de locação para saber se alguém tinha alugado uma van com a descrição que dei. E? Algumas foram alugadas, sim, mas consegui localizar todas elas e não encontrei nenhum problema. Todas as locações são legítimas. Então é o fim da linha? Frank Tremont sorriu. Se importa se eu sentar um pouquinho? Perguntou. Musi apontou para uma cadeira. Tentei mais uma coisa, prosseguiu Tremont. Sabe, esse cara tem sido bastante esperto, como você mesma disse. Primeiro fantasiou seu cadáver de puta. Depois, largou o carro da outra vítima no estacionamento de um hotel. Trocou as placas e tudo mais. ele não age como os outros. Então fiquei pensando, o que seria melhor e mais difícil de investigar do que roubar ou alugar um carro? Soltou do ouvidos. Comprar um carro usado pela internet? Conhece esses sites? Não, não conheço. Eles vendem zilhões de carros. Ano passado, eu mesmo comprei um através de um site chamado autoused.com. soletrando A-U-T-O-U-S-E-D ponto com. Tem umas pechinchas bem interessantes e como tudo é negociado diretamente entre o vendedor e o comprador, a papelada é bastante irregular. Quer dizer, dá para investigar uma concessionária, mas quem é que vai conseguir localizar um carro comprado online? Então, então liguei para as duas maiores empresas desse tipo. Pedi que eles tentassem descobrir se alguma van branca da Chevrolet tinha sido vendida nesta área ao longo do último mês. Encontrei seis. Liguei para todos os vendedores. Quatro dessas vans foram pagas com um cheque. Então, consegui o endereço dos compradores. Duas foram pagas com dinheiro vivo. Muzi mais uma vez se recostou na cadeira. Ainda mordi o lápis. Muito esperto. Você compra um carro usado, paga em espécie, dá um nome falso ou não dá nome nenhum, recebe os documentos, mas não faz nenhum registro da troca de proprietários, nem contrata um seguro. Depois rouba a placa de outro carro do mesmo modelo e está pronto para entrar em ação. Exatamente, disse Tremon. Abriu um sorriso e acrescentou, a não ser por uma coisa, o quê? O sujeito que vendeu o carro para eles. Eles é um homem e uma mulher na casa dos 30 anos, segundo informou o vendedor. Vou pedir a ele uma descrição completa, mas é bem possível que a gente consiga algo melhor. O tal vendedor Scott Parson de Castleton trabalha na Best Buy. Eles têm um sistema de segurança bastante sofisticado por lá, tudo digitalizado. Portanto, guardam todas as filmagens. Paulson acha que pode localizar alguma imagem do casal de compradores. Falou que ia mandar um cara da técnica fazer isso imediatamente. Mandei uma viatura buscá-lo. Quero que o cara dê uma olhada em algumas das nossas fotos de arquivo que faça a descrição mais detalhada que puder. Temos algum retratista de plantão? Tremon fez que sim com a cabeça. Já cuidei disso também. Tratava-se de uma pista legítima, a melhor que eles tinham até o momento. Muzi não sabia ao certo o que dizer. O que mais descobrimos até agora? Perguntou Tremon. Muzi falou sobre a total ausência de pistas nos cartões de crédito, nos telefonemas e nos e-mails. Tremon recostou-se na cadeira e cruzou as mãos sobre a barriga. Quando entrei aqui, falou, você estava roendo esse lápis. No que estava pensando? Na hipótese de estarmos lidando com um serial killer. Você não leva muita fé nela. Leva? Não, não levo. Nem eu, disse Tremon. Então, que tal repassarmos tudo o que temos até agora? Muzi se levantou e começou a caminhar de um lado para o outro. Duas vítimas. Até agora, só isso. Pelo menos nesta área, nosso pessoal já está investigando-se a outras, mas vamos considerar apenas as duas. Reba Cordova, que pode até estar viva, e a falsa prostituta. Ok, disse Tremon. Digamos que haja um motivo para que essas duas mulheres tenham sido assassinadas. Como o quê, por exemplo? Não sei ainda, mas presta atenção. Se houver um motivo, ou melhor mesmo, que não haja motivo nenhum, e partindo do pressuposto de que não estamos lidando com um serial killer, tende a haver alguma ligação entre as duas vítimas. Tremon fez que sim, com a cabeça percebendo claramente aonde Muzi queria chegar. E se isso for verdade, é bem possível que elas se conhecessem, disse ele. Exatamente, devolveu Muzi. E se Reba Cordova conhecia a outra vítima, Tremon sorriu de novo. Talvez Neil Cordova também a conheça. Ligue para a polícia de Livingstone. Diga para eles mandarem Cordova para cá. Quem sabe ele não possa identificá-la. É para já, disse Tremon, e se levantou para sair. Frank? Ele se virou para Muzi. Bom trabalho, disse ela. Sou um bom policial, disse ele. Muzi não respondeu. Você também é uma boa policial, Muzi. Talvez uma excelente policial, mas não é uma boa chefe. Um bom chefe é aquele que sabe tirar proveito dos seus bons colaboradores. Não foi isso que você fez. Você precisa aprender a administrar pessoas. Muzi balançou a cabeça e disse, Está bem, Frank. Foi o meu despreparo como chefe que fez você acreditar que a vítima era uma prostituta. A culpa foi minha. Tremon sorriu. Fui eu que peguei esse caso, replicou. E meteu os pés pelas mãos. Posso ter me enganado no começo, mas ainda estou aqui. Não importa o que penso de você. Também não importa o que você pensa de mim. Só o que interessa fazer é justiça para a minha vida. PASTA 25 25 Moe dirigiu até o Bronx. Estacionou diante do endereço que Anthony der a Mike. Você não vai acreditar, disse. Que foi? Estamos sendo seguidos. Mike era esperto bastante para não se virar imediatamente. Chevrolet azul, quatro portas, estacionado em fila dupla no fim do quarteirão. Dois caras, ambos com boné dos Yankees e óculos escuros. Na noite anterior, aquela rua transbordava de gente. Agora estava praticamente vazia. As pessoas que se encontravam por lá dormiam diante de uma porta qualquer ou se deslocavam com impressionante letargia, pernas arrastadas, braços largados ao longo do corpo. Mike tinha a impressão de que a qualquer instante veria um novelo de capim seco soprado pelo vento como nos filmes de Bang Bang. Você entra lá, disse Moe. Tenho um amigo que talvez possa descobrir alguma coisa sobre a placa do Chevrolet. Vou ligar para ele. Mike concordou com um gesto de cabeça. Saiu do carro tentando ser discreto ao olhar para o Chevrolet azul. Quase não ouviu, mas não quis correr o risco de olhar outra vez. Seguiu na direção da porta de ferro. Uma placa informava Clube Jaguar. Mike apertou o botão e a porta se destravou com um zumbido. No interior da boate, as paredes eram daquele amarelo geralmente associado ao McDonald's ou à ala infantil de um hospital cheio de boas intenções. À direita, havia um quadro de avisos repleto de listas de adesão para sessões de consultoria, aulas de música, grupos de leitura e diversos tipos de terapia para drogados, alcoólatras e vítimas de abuso físico ou mental. Vários folhetos recrutavam pessoas para dividir o aluguel de um apartamento com abas destacáveis informando o número de telefone. Alguém estava vendendo um sofá por 100 dólares. Outro tentava repassar alguns amplificadores de guitarra. Mike passou pelo quadro de avisos e se aproximou da recepção. Uma moça com piercing no nariz levantou o rosto e disse Em que posso ajudá-lo? Mike segurava uma foto de Adam. Por acaso, você viu esse garoto por aqui? Perguntou. Sou apenas a recepcionista disse a moça. Recepcionistas também têm olhos. Perguntei se você viu esse garoto. Não posso falar sobre nossos clientes. Não pedi nada disso. Só quero saber se você ouviu. A moça crispou os lábios. Só então Mike percebeu que ela também tinha piercings na boca. Ela ficou olhando para ele imóvel. Mike viu que não chegaria a lugar nenhum com a recepcionista. Posso falar com o chefe da casa? Rosemary. É com ela que o senhor deve falar. Ótimo. Você pode chamá-la para mim? A garota cheia de piercing pegou o telefone e tapando o bocal resmungou alguma coisa. Dez segundos depois abriu um sorriso e disse que a senhorita McDevitt vai recebê-lo agora mesmo. Terceira porta direita. Como é que não sabia ao certo o que esperava? Mas Rosemary McDevitt revelou-se uma surpresa. Era jovem, miúda e tinha aquele tipo de sensualidade natural que fazia lembrar um felino qualquer. Talvez um puma. Exibia uma mecha roxa misturada aos cabelos muito pretos e uma tatuagem que subia do ombro até o pescoço. Vestiu um colete de couro preto sem mangas sem nada por baixo. Os braços eram fortes e braçadeiras de couro singiam os bíceps. Ela ficou de pé sorriu e estendeu a mão. Seja bem-vindo. Mike a cumprimentou. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Mike Bay. Oi, Mike. Hum, oi. Estou procurando meu filho. Mike não era exatamente um homem alto mas ainda assim era uns 15 centímetros maior que ela. Rosemary McDavid examinou a foto de Adam impassível. Você o conhece? Perguntou Mike. Você sabe que não posso responder isso. Rosemary tentou devolver a foto porém Mike não aceitou de volta. Percebendo que a agressividade não levaria a lugar nenhum ele preferiu se controlar e respirou fundo. Não estou pedindo que você traia a confiança de ninguém. Está sim, Mike. Ela abriu um sorriso doce. É exatamente isso que você está pedindo. Quero encontrar meu filho. Só isso. Ela abriu os braços e disse Por acaso isso aqui parece um balcão de achados e perdidos? Ele está desaparecido. Esse lugar é um santuário, Mike. Entendo o que estou dizendo. Os garotos vêm para cá quando precisam descansar dos pais. É possível que meu filho esteja correndo perigo. Ele saiu sem avisar ninguém. Ontem à noite ele esteve aqui e... Espera aí, Mike. Disse Rosemary erguendo a mão. O que foi? Ele esteve aqui ontem à noite. Foi isso que você disse, Mike? Foi. E como é que você sabe disso, Mike? Perguntou ela os olhos apertados. Ele começou a se irritar com a repetição desnecessária do seu nome. Como é que eu sei? Exatamente. Isso não tem a menor importância. Rosemary sorriu e recuou um pouco. Claro que tem, insistiu. Mike precisava mudar de assunto. Correu os olhos pela sala. Que lugar é este, afinal? Perguntou. Um lugar híbrido, digamos assim. A expressão de Rosemary deixava claro que sabia muito bem o que estava por trás daquela pergunta. Um centro comunitário para adolescentes, mas com um toque de modernidade. Como assim? Você se lembra daqueles programas assistenciais que promoviam jogos de banquete à meia-noite? Nos anos de 1990, não foi? Para manter a garotada fora das ruas? Isso mesmo. não me interessa se eles deram certo ou não, mas o negócio é o seguinte. Esses programas eram destinados exclusivamente aos garotos dos bairros mais pobres e para muita gente isso era um tipo de racismo. Basquete à meia-noite no interior da cidade? E vocês são diferentes? Em primeiro lugar, não atendemos apenas aos pobres. Isso que eu vou dizer pode parecer um tanto fascista, mas talvez não sejamos a melhor fonte de ajuda para os afro-americanos ou para os pobres. A ajuda para essas pessoas tem de vir de dentro da comunidade delas. E ao longo prazo, não sei se é possível afastar as tentações com um programa dessa natureza. Esses meninos têm de ver que a saída para eles não está nas drogas ou no crime. E duvido que um jogo de basquete possa fazer isso. Um grupo de garotos quase homens invadiu a sala de Rosemary, todos devidamente vestidos de preto e paramentados com uma ampla gama de correntes e argolas. As calças tinham bocas tão largas que chegavam a esconder os sapatos. E aí, Rosemary? Oi, galera. Eles se aproximaram. Rosemary virou-se para Mike e disse Onde você mora? New Jersey. Subúrbios? Certo? Certo. Os adolescentes da sua vizinhança, em que tipo de encrenca eles se metem? Sei lá, drogas, bebida. Claro, eles querem se divertir, sentem-se entediados e talvez estejam mesmo, vai saber. Eles querem ir para a rua, enlouquecer, azarar nas boates, esse tipo de coisa. Não querem jogar basquete. Então é isso que a gente faz aqui. Vocês deixam que eles enlouqueçam? Não. Do modo que você está pensando. Vem, vou lhe mostrar. Com o Mike ao seu lado, Rosemary saiu na direção do corredor de paredes amarelas. Caminhava com os ombros impertigados, a cabeça erguida, levava uma chave na mão. Ao fim do corredor, destrancou uma porta, eles desceram um lance de escada. Embaixo havia uma boate ou uma discoteca, ou fosse lá o nome que a garotada andava dando aquilo. Havia sofás acolchoados, mesas que se acendiam, bancos baixos, assoalho de madeira. Também havia uma cabine de DJ, mas no lugar do tradicional globo de espelhos, luzes coloridas que piscavam e giravam numa espécie de coreografia. As palavras clube jaguar haviam sido grafitadas com estilo na parede dos fundos. É isso que os adolescentes querem, disse Rosemary McDavid. Um lugar para descontrair, para se divertirem com os amigos. Não servimos álcool, mas drinks que se parecem com álcool. Os bartenders e as garçonetes são bonitos. Fazemos tudo o que as melhores boates fazem. Só que aqui eles não correm nenhum risco, entende? Muitos garotos como seu filho vêm para essa parte da cidade e tentam entrar nas boates com uma identidade falsa. Querem comprar drogas, fazem de tudo para conseguir uma bebida, apesar de serem menores de idade. O que fazemos é tentar canalizar essa energia de forma mais saudável. Você quer dizer para essa boate? É. Mas aqui também oferecemos aconselhamento, clubes de leitura, terapias de grupo, uma sala com Xbox e Playstation 3. Enfim, tudo o que você encontraria num centro comunitário normal. Mas é esta pista de dança que faz a diferença. Ela torna esse lugar descolado para usar uma gíria dos jovens. Ouvi dizer que servem álcool aqui. Não é verdade. A maioria dos boatos vem da concorrência que está perdendo clientes para a gente. Mike não disse nada. Digamos que seu filho tenha vindo ao Bronx ontem à noite. Ele pode ter ido para Third Avenue e comprado cocaína num beco qualquer. A uns 50 metros daqui tem um cara que vende heroína. Hoje em dia, a garotada vem para cá e compra o que bem entende nessas ruas. Ou então, eles dão um jeito de entrar numa boate e enchem a cara. Se não fizerem coisa pior, aqui eles estão protegidos. Podem extravasar em total segurança. Vocês deixam entrar os meninos de rua também? Não barraríamos a entrada deles, mas outras organizações estão mais bem equipadas para ajudá-los. Não tentamos mudar a vida das pessoas dessa maneira, porque, para falar a verdade, acho que isso não funciona. Um garoto problemático ou que tem uma família problemática precisa de muito mais do que temos a oferecer aqui. Nosso objetivo é evitar que os garotos essencialmente bons sigam pelo caminho errado. O problema deles é quase oposto o dos garotos de rua. Normalmente, seus pais os superprotegem. Eles ficam em cima dos filhos 24 horas por dia. A garotada não tem nem espaço para se rebelar. Ele mesmo usar esse argumento com tia durante anos. Os pais realmente andavam exagerando na proteção dos filhos. na idade de Adam, Mike tinha permissão para andar sozinho na rua. Aos sábados, ia para o Branch Brook Park e passava o dia inteiro lá jogando e só voltava para casa à tarde da noite. Já os filhos dele, Adam e Gil, não podiam sequer atravessar uma rua sem que ele ou o T estivessem vigiando. Reciosos de quê? De quê mesmo? Então, vocês dão a eles esse espaço, certo? Mike refletiu um instante balançando a cabeça. E quem dirige esse lugar? Eu mesma. Fundei isso aqui há três anos depois que meu irmão morreu de overdose. Greg era um cara legal, tinha 16 anos, não praticava nenhum esporte, não era popular na escola, nada disso. Nossos pais, bem como a sociedade em geral, eram muito controladores. Greg teve essa overdose, sei lá, na segunda vez que se drogou. Sinto muito. Rosemary deu de ombros e voltou para a escada. Mike foi atrás dela. Srta. McDevitt disse, pode me chamar de Rosemary. Rosemary, não quero que meu filho se torne mais um número de estatística. Ele esteve aqui ontem à noite e agora não sei onde ele está. Não posso fazer nada. Já viu meu filho antes? Ela ainda seguia à frente dele. Minha missão aqui é bem mais ampla, Mike. Quer dizer então que meu filho é descartável? Não foi isso que eu disse, mas nunca converso com os pais, nunca. Esse lugar é para os adolescentes. se alguém souber que não vou dizer nada a ninguém. Como qualquer empresa também tenho a minha declaração de missão e não falar com os pais faz parte dela. E se Adam estiver em perigo? Se fosse esse o caso eu faria o que pudesse para ajudar, mas não é. Mike estava prestes a protestar quando houve um bando de góticos mais adiante no corredor. Esses garotos são seus clientes? Perguntou, já entrando na sala de Rosemary. Clientes e facilitadores disse ela. Facilitadores? Facilitou de tudo um pouco. Ajudam na limpeza, se divertem à noite e também vigiam o clube. Como seguranças? A palavra talvez seja um pouco forte, retrocou Rosemary comedidamente. Eles ajudam na adaptação dos novatos, a manter as coisas sob controle. Ficam de olho no lugar, impedindo que os garotos fumem ou se droguem nos banheiros, esse tipo de coisa. Mike fez uma careta e disse, os encarcerados que mandam na prisão são bons garotos. Mike olhou para eles e depois para Rosemary. Observou-a por um segundo e gostou do que viu. Rosemary tinha um belo rosto de modelo com maçãs salientes que por pouco não pediam para serem mordidas. Mike olhou de volta para os góticos no corredor, os quatro ou cinco que se misturavam numa única mancha negra. Eles faziam de tudo para intimidá-lo com um ar afetado de valentia. Não conseguiam. Rosemary? Sim. Tem alguma coisa nesse seu discurso que não me convence, disse Mike. Meu discurso? O texto que você usa para vender esse lugar. Por um lado, tudo faz sentido. E por outro? Mike encarou. Acho que tudo isso não passa de conversa fiada. Onde está o meu filho? Acho melhor você ir embora agora. Se meu filho estiver escondido aqui, vou jogar essa espelunca no chão, tijolo por tijolo até encontrá-lo. O senhor está passando dos limites, doutor Bey. Ela olhou para os góticos do corredor e fez um discreto sinal. Eles entraram na sala e cercaram o Mike. Por favor, vá embora já. Você vai mandar os seus... Ele fez o sinal de aspas com os dedos facilitadores me jogarem na rua. O mais alto dos góticos sorriu com sarcasmo e disse, pelo visto já andaram jogando o senhor na rua outras vezes. Os outros riram também. Apesar das roupas pretas e do rímel, a pele muito clara, conferia a todos um aspecto frágil que sabotava toda e qualquer careta de valentia. Talvez fosse isso o mais assustador, o desespero daqueles garotos, a vontade de ser algo que simplesmente não eram. Mike considerou as possibilidades. O gótico mais alto tinha cerca de 20 anos, era ossudo e exibia um pomo de Adão saliente. Mike pensou em surpreendê-lo com um soco no estômago só para deixar o filho da mãe sem fôlego, eliminar o chefe da gangue e mostrar que não estava de brincadeira. Depois pensou em usar o antebraço para golpeá-lo na garganta, deixá-lo pelo menos umas duas semanas sem conseguir falar. Mas isso serviria apenas para atiçar os demais. Mike achou que seria capaz de encarar uns dois ou três, mas não o grupo inteiro. Ele ainda refletia sobre o que fazer quando algo chamou sua atenção. Apesar da porta de metal da boate, zumbiu e foi aberta por mais um gótico. Mas não foram as roupas pretas que o surpreenderam, foram os olhos, também pretos. Além disso, o gótico recém-chegado exibia um esparadrapo sobre o nariz, que Mike deduziu devia ter sido quebrado recentemente. Alguns dos góticos foram ao encontro do garoto de nariz quebrado e se cumprimentaram batendo as mãos espalmadas. Moviam-se como se chapinhassem num chão coberto de mel, quase em câmera lenta. Também falavam devagar, arrastando as palavras, como se estivessem sob o efeito de algum ansiolítico. E o Carson, um deles conseguiu dizer, Carson, my man, cantarulou o outro. Como se tivesse chumbo nas mãos, ergueram os braços para cumprimentar o amigo com tapinhas nas costas. Carson aceitou a bajulação como se já estivesse acostumado a ela ou como se julgasse merecê-la. Rosemary, disse Mike, sim, você não só conhece meu filho, como me conhece também. Como assim? Você me chamou de Dr. Bay, disse Mike, e sem tirar os olhos do gótico de nariz quebrado perguntou, como soube que eu era médico? Em vez disso, arremeteu na direção da porta da boate atropelando o gótico alto no meio do caminho. O de nariz quebrado Carson o viu se aproximando, arregalou os olhos pretos e recuou para a calçada. Mike apertou o passo e alcançou a porta antes que ela se fechasse. Na calçada, Carson já estava a uns três metros de distância. Ei, você, berrou Mike. O garoto se virou para trás. A franja, cor de piche, se esparramou sobre um dos olhos feito uma cortina. O que houve com o seu nariz? Carson tentou desconversar e perguntou com sacano. Sarcasmo, Rosa, sarcasmo. Carson tentou desconversar e perguntou com sarcasmo o que houve com a sua cara. Mike correu ao encontro dele. Sabia que os outros góticos também tinham saído. Seis contra um? Com a visão periférica, viu Mo sair do carro e vir na direção deles. Seis contra dois? Mas um desses dois era o gigante Mo. O páreo já não seria tão duro assim. Mike já estava cara a cara com Carson quando respondeu. Um bando de filhos da puta covardes me atacou pelas costas. Foi isso que aconteceu com a minha cara. Que pena, disse Carson tentando não perder a marra. Não se preocupe porque um dos covardes que me atacou saiu com o nariz quebrado. Dá para imaginar alguém mais idiota? Carson deu de ombros. Talvez o coroa estivesse num dia de sorte. Pode ser. E talvez o idiota queira uma chance para revidar. Homem é homem. Cara a cara. O líder dos góticos agora olhou ao redor para ver se seu secto estava a postos. Os outros garotos sinalizaram de volta ajustando os socos ingleses, flexionando os dedos mais uma vez, exagerando no papel de valentões. Antes que um deles pudesse fazer qualquer coisa, Mo enrompeu contra o gótico alto e o imobilizou com uma chave de braço. O garoto tentou dizer algo, mas não encontrou a voz sufocada pelo garrote de Mo. Se alguém der um passo, Mo disse a ele, vou cobri-lo de porrada. Não o cara que deu o passo, mas você. Entendeu bem? O garoto tentou fazer que sim com a cabeça. Mike olhou de volta para Carson. Então vai encarar? Não tenho nada contra o coroa, mas eu tenho contra o idiota. Como se estivesse no pátio da escola, Mike provocou o garoto com um empurrão. Os outros góticos olhavam perplexos sem saber o que fazer. Mike empurrou Carson outra vez. Epa! exclamou o garoto. O que vocês fizeram com o meu filho? Hein? Com quem? Meu filho, Adam Bay. Onde ele está? E como é que eu vou saber? Foi você que me atacou ontem à noite, não foi? Se não quiser levar a maior surra da sua vida, é melhor abrir o bico. Foi então que alguém berrou. Todo mundo parado. FBI. Virando-se para trás, Mike deparou com os dois homens de boné que os haviam seguido. Cada um deles tinha uma arma em uma das mãos e as credenciais na outra. Um deles falou Michael Bay? Sim. Daryl LeCruz, do FBI. O senhor vai ter que vir conosco. Pasta 26. 26. Depois de se despedir de Betts Hill, Tia foi ao segundo andar, passou direto pelo quarto de Gil e entrou no de Adam. Abriu a gaveta da escrivaninha e começou a vasculhá-la. instalar aquele programa de espionagem tinha lhe parecido a coisa mais certa a fazer. Então, por que tantas dúvidas agora? Tia viu-se tomada por uma súbita crise de consciência. Tudo lhe parecia errado, toda aquela invasão. O que não a impediu de continuar vasculhar. Adam era um garoto ainda. A tal gaveta nunca havia sido arrumada e como num sítio arqueológico, abrigava resquício de todas as eras de Adam. Figurinhas de beisebol, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, vários bonequinhos da série Crazy Bones, um Tamagotchi há muito tempo sem bateria, enfim, toda aquela tralha que os garotos suplicavam para ter e deixavam de lado uma semana depois. Adam, até certo ponto, contrariava a regra. Não chegava a ser inconveniente ao pedir esse ou aquele brinquedinho da moda e tampouco os descartava em tempo recorde. Tia se espantou que tudo aquilo ainda estivesse ali. Também havia uma miríade de lápis e canetas, o surrado estojo do aparelho ortodôntico do qual ele tanto reclamava, alfinetes e bottons colecionados numa viagem à Disney quatro anos antes, canhotos de ingressos de uma dezena de jogos dos Rangers. Pegando os canhotos, Tia se lembrou da mistura de alegria e concentração que Adam estampava no rosto ao assistir aos jogos de hockey, de como ele e o pai comemoravam quando os Rangers pontuavam. Batiam as mãos espalmadas no alto e cantavam uma musiquinha ridícula que eles tinham inventado. Um relis oh, ho, ho acompanhado de palmas. Tia começou a chorar. Controlou-se e pensou. Então deixou a gaveta e passou ao computador. Esse era o mundo de Adam agora. O quarto de um adolescente praticamente se resumia a isso. Um computador. Era ali que Adam passava tantas horas jogando online a última versão do Halo ou conversando com amigos reais e virtuais pelo Facebook ou pelo MySpace. Durante um tempo jogou um pouquinho de poker mas logo se cansou para alívio de Mike e Tia. Na pasta de downloads havia coisas engraçadas tiradas do YouTube, trailers de filme, clipes de música e, claro, fotos e vídeos mais apimentados. Havia também outros jogos de aventura e aqueles simuladores de realidade que os jovens para o bem ou para o mal difícil saber usavam para escapar de suas próprias vidas o que não era muito diferente do que Tia buscava nos livros. Quanto ao sexo Tia muitas vezes se atrapalhava sem saber como agir. Queria fazer a coisa certa e controlar o fluxo de informações que chegavam aos filhos mas isso era impossível. Bastava ligar o rádio de manhã para ouvir um marmanjo qualquer do esporte falando de peitos infidelidade e orgasmos bastava abrir uma revista ou ligar a televisão para, bem, reclamar do conteúdo da mídia já era coisa do passado. Então o que os pais podiam ou deviam fazer? Dizer aos filhos que aquilo tudo era errado e o que exatamente era errado? Talvez por isso as pessoas recorressem a atitudes radicais como a abstinência o que não dá certo. Além do mais você não quer passar a seus filhos a ideia de que sexo é uma coisa ruim ou errada ou ainda tratar o assunto como tabu. Por outro lado nenhum pai quer que seus filhos façam sexo antes da hora. Portanto a questão é como dizer a eles que sexo é uma coisa boa e saudável mas que não devem praticá-lo? Como encontrar esse equilíbrio? É estranho mas todos querem que nossos filhos concordem com nossos pontos de vista como se eles fossem melhores e mais saudáveis que os dos nossos próprios pais. Mas por que seriam? Porque fomos criados da maneira certa ou porque descobrimos por nós mesmos? E nossos filhos poderão fazer suas próprias descobertas? Mãe? Gil surgiu à porta e agora olhava para a tia com uma expressão estranha talvez surpresa por vê-la no quarto de Adam seguiu-se um breve instante de constrangimento não mais que um segundo mas o suficiente para que tia sentisse um aperto no peito Oi meu amor Gil segurava o blackberry de tia Posso jogar brick breaker? Ela adorava os joguinhos do blackberry da mãe Normalmente tia teria chamado a atenção da filha por ter pegado o aparelho sem consultá-la Como a maioria das crianças Gil sempre faz esse tipo de coisas Quando não pegava o blackberry ou iPod de tia usava o computador dela só porque o seu não era tão rápido ou então esquecia o telefone sem fio no quarto deixando a mãe louca atrás dele Mas aquele não era o momento adequado para o recorrente sermão sobre responsabilidade Claro Mas se ele vibrar traga correndo para mim está bem? Pode deixar Gil varreu o quarto com os olhos O que você está fazendo aqui? Dando uma olhada Para quê? Sei lá Talvez tentando encontrar uma pista de onde seu irmão possa estar Ele vai ficar bem não vai? Claro que vai meu anjo Não se preocupe Então lembrando que a vida não para e ansiando por um pouco de normalidade Tia perguntou Você não tem dever de casa para fazer? Já fiz tudo Ótimo E no mais tudo bem? Gil deu de ombros Quer falar sobre alguma coisa? Não Está tudo bem comigo Só estou um pouco preocupada com Adam Eu sei meu bem E na escola como vão as coisas? Aquela era uma pergunta idiota Tia já fizeram um milhão de vezes para seus dois filhos e nunca nem uma única vez receberam uma resposta diferente de Tudo bem ou do mesmo jeito de sempre Tia enfim saiu do quarto de Adam Não havia nada para ser encontrado ali O relatório impresso do E-Spyright estava à sua espera Ela foi para o próprio quarto fechou a porta e deu uma rápida olhada nas páginas Clark e Olivia os amigos de Adam haviam mandado e-mails pela manhã mas as mensagens haviam sido um tanto cifradas Ambos queriam saber onde ele estava e mencionavam o fato de que Mike e Tia haviam ligado à sua procura nenhum e-mail de DJ Huff Estranho DJ e Adam sempre se falavam e de repente nenhuma mensagem como se talvez ele soubesse que Adam não estaria em casa para responder Alguém bateu de leve a porta Mãe Entre filha Gil entreabriu a porta e disse Esqueci de falar ligueira do consultório do dentista Minha consulta com o doutor forte é na próxima terça Ótimo Mas por que eu tenho de ir lá? Acabei de fazer uma limpeza O trivial Novamente Tia o recebeu de bom grado É possível que você tenha de usar aparelhos falou ela Já? Já Adam era o seu Ela interrompeu a frase Meu o que? Tia olhou de relance para o relatório jogado sobre a cama o mais recente mas se deu conta de que ele não serviria Ela precisava do outro mais antigo como o e-mail falando sobre a festa na casa dos Ruff Ei mãe O que está acontecendo? Tia e Mike haviam combinado de eliminar os relatórios antigos com a fragmentadora de papéis Mas ela havia guardado aquele e-mail específico para mostrar ao marido Procurou na mesinha de cabeceira Havia uma pilha de papéis ali Ela começou a examiná-los Posso ajudar com alguma coisa? Ofereceu Gil Não, meu amor Pode deixar Obrigada Tia não encontrou o que estava procurando Mas não se deu por vencida Levantou-se da cama e foi para o computador O site da e-SpyWrite já constava de sua lista de favoritos Ela se logou e clicou sobre o link de arquivos Encontrou a data que queria e baixou o relatório correspondente Não seria necessário imprimir nada Assim que o relatório surgiu na tela Tia foi rolando a página até encontrar a mensagem sobre a festa na casa dos Huff Não estava interessada na mensagem em si No texto que falava sobre a ausência dos pais de DJ na noite que eles passariam chapando Mas pensando bem o que havia acontecido naquela noite afinal Mike havia passado por lá e constatado não só que não havia festa nenhuma mas também que Daniel Huff estava em casa Será que os Huff tinham mudado os planos? Mas agora a questão não era essa Tia queria ver o que a maioria das pessoas considera o menos relevante de tudo As colunas de data e hora O programa dava as informações de envio da mensagem mas também indicava a data e a hora em que ela havia sido aberta pelo destinatário Mãe o que está acontecendo? Repetiu Gil Só um segundo querida Tia pegou o telefone e ligou para o consultório do doutor Forte Embora fosse sábado ela sabia que em razão das diversas atividades extraescolares da garotada os dentistas da região costumavam trabalhar em determinados horários do fim de semana conferiu as horas no relógio e a flita ficou ouvindo o telefone chamar A salvação veio apenas no quinto sinal Consultório doutor Forte Oi, bom dia Aqui é Tia Bay Mãe do Adam e da Gil Sim, senhora Bay Em que posso ajudá-la? Tia tentou se lembrar do nome da secretária que trabalhava ali desde sempre e conhecia todo mundo Na verdade era ela quem administrava o consultório como uma espécie de síndica Tia finalmente se lembrou É Caroline que está falando ela mesma Oi Caroline Talvez você vá estranhar meu pedido mas preciso desesperadamente de um favor seu Bem, vamos ver A agenda está lotada na semana que vem Não, não é isso Adam teve uma consulta no dia 18 às 15h45 Silêncio do outro lado da linha Preciso saber se ele compareceu a essa consulta Claro que compareceu disse a secretária de pronto Caso contrário eu teria ligado para a senhora Você sabe dizer se ele chegou na hora Posso olhar o horário exato se isso ajudar em alguma coisa Está tudo registrado no meu livro de protocolo Isso seria ótimo Obrigada Tia podia ouvir o ruído das teclas que a secretária digitava dos papéis que ela revirava Adam chegou cedo senhora B Veio a resposta Assinou o protocolo às 15h20min O que fazia sentido Geralmente Adam saia da aula e ia a pé direto para o dentista e foi atendida exatamente às 15h45 emendou Caroline Era isso que a senhora queria saber? Tia por pouco não deixou o telefone despencar Mais uma vez conferia as colunas de data e hora no computador Havia algo errado naquela história toda O e-mail sobre a festa na casa dos Ruff foi enviado às 15h32 e lido às 15h37 Adam não estava em casa nesse horário Isso não fazia sentido a menos que Muito obrigada Caroline Tia desligou imediatamente e discou o número de Brett o técnico de informática E ou atendeu ele Tia decidiu colocá-lo na defensiva Muito obrigada por me entregar de bandeja para a Hester Tia Puxa foi mal Foi sim Não Falando sério A Hester sabe de tudo o que aconteceu naquele escritório Você sabia que ela monitorava todos os computadores às vezes lê os e-mails pessoais só para se divertir acha que se você é propriedade dela Eu nunca fui propriedade de ninguém Eu sei Desculpe Hora de seguir em diante Segundo o relatório do e-spy write meu filho leu um e-mail às 15h37 Sim E daí? E daí que ele não estava em casa essa hora É possível que ele tenha lido essa mensagem em outro computador? Essa informação foi do programa certo? Certo Então a resposta é não O e-spy write monitora apenas as atividades do computador que está no quarto do Adam Se ele logou em outro computador e leu essa mensagem o programa não vai registrar Então como é que você explica isso? Bem, em primeiro lugar você tem certeza de que ele não estava em casa? Absoluta Então alguém estava usando o computador dele Tia conferiu novamente Diz aqui que a mensagem foi deletada às 15h38min Então alguém entrou no computador do seu filho leu a mensagem e a deletou em seguida Isso significa que o Adam sequer chegou a ler esse e-mail certo? É muito provável que não Tia rapidamente descartou os suspeitos mais evidentes Ela e Mike estavam trabalhando aquele dia e Gil tinha ido a pé para a casa de Yasmin onde passaria o resto da tarde Nenhum deles se encontrava em casa Como alguém poderia ter entrado sem deixar nenhum vestígio de invasão Tia lembrou-se da chave que mantinha escondida sob a pedra falsa do jardim Entrou uma chamada em espera e ela viu que era Mo Brett Ligo de volta daqui a pouco Tia atendeu a outra ligação Mo Você não vai acreditar disse ele Mike acabou de ser levado pelo FBI Na sala de interrogatório improvisada Lauren Moose avaliou Neil Cordova demoradamente Ele era baixo de ossos pequenos porto compacto e traços que beiravam a perfeição Lembrava um pouco a própria mulher quando visto ao lado dela Moose sabia disso porque Córdoba havia trazido muitas fotografias do casal no quintal de casa em cruzeiros praias festas e bailes de gala Neil e Reba Córdoba eram fotogênicos e saudáveis e gostavam de posar de rosto colado pareciam felizes em todas as fotos por favor encontrem minha mulher disse Neil Cordova pela terceira vez desde que entrar na sala Moose já tinha dito estamos fazendo possível duas vezes por isso agora não respondeu nada quero colaborar de todas as maneiras acrescentou Cordova Neil Cordova tinha os cabelos cortados rente a cabeça vestia blazer e gravata como se isso fosse o que se esperava dele como se o traje o impedisse de desmoronar Moose não pôde deixar de notar que os sapatos se encontravam muito bem engraxados essa era uma mania do pai dela que sempre dizia você pode saber quanto vale um homem olhando para o estado dos sapatos dele e quando aos 14 anos Lauren Moose achou o corpo do pai tirado na garagem onde ele havia entrado para estourar os miolos viu que os sapatos se encontravam impecavelmente bonitos belo conselho papai e muito obrigada pelo decoro no suicídio sei como são essas coisas prosseguiu Cordova o marido é sempre suspeito não é Moose não respondeu e você acha que a minha Riba tinha um amante só porque o carro dela foi encontrado no estacionamento daquele hotel mas eu posso dirar que não era nada disso vocês tendem a acreditar em mim Moose ouviu a tudo impassível não estamos favorecendo nem descartando nenhuma hipótese em particular disse posso me submeter a um detector de mentiras sem advogados sem nada só não quero que vocês percam tempo seguindo a pista errada Riba não fugiu tenho certeza disso e eu não tive nada a ver com o que aconteceu a ela um investigador jamais deveria acreditar em ninguém pensou Moose essa era a regra ela já havia interrogado suspeitos cujos talentos de ator deixariam Robert De Niro desempregado para o resto da vida mas até então as evidências favoreciam Ney e Córdoba e se pudesse confiar apenas nos próprios instintos Moose diria que ele estava falando a verdade de qualquer modo naquele momento isso não tinha importância ela havia convocado Córdoba para identificar o corpo da outra vítima inimigo ou aliado era só isso que ela precisava dele cooperação senhor Córdoba não creio que o senhor tenha feito mal a sua mulher a expressão de alívio no rosto de Córdoba surgiu e sumiu com a mesma rapidez o problema não eram as suspeitas que possivelmente pesavam sobre ele mas o desaparecimento da linda mulher daquelas fotografias alguma coisa vinha preocupando sua esposa nos últimos tempos nada de muito grave nossa filhinha de oito anos a Sarah emocionado ele fechou os olhos e mordeu um dos dedos para conter o choro a Sarah está tendo uns problemas com a leitura já disse isso a polícia de Livingston quando eles fizeram a mesma pergunta Reba andava preocupada com isso isso não ajudava muito mas pelo menos ele estava falando o senhor talvez estranhe a pergunta que vou lhe fazer agora disse Moose Córdoba se inclinou para a frente desejando desesperadamente ser útil de alguma forma por acaso sua mulher chegou a comentar sobre alguma amiga alguém que estivesse passando por algum tipo de dificuldade que tipo de dificuldade bem vamos começar com isso suponho que ninguém de suas relações esteja desaparecido desaparecido você quer dizer como Reba não quero dizer nada mas vamos dar um passo adiante alguém do seu círculo de amigos por acaso está viajando seja trabalho de férias os Friedman foram para Buenos Aires onde vão ficar por uma semana ela e Reba são muito amigas ótimo ótimo Moose sabia que Clarence estava anotando tudo mais tarde ele investigaria se a senhora Friedman de fato estava onde deveria estar mas alguém preciso pensar disse Neio e olhou para o alto tentando puxar pela memória tudo bem não é tão importante assim alguma coisa estranha com os amigos algum tipo de encrenca Reba contou que os Colder estão passando por uma crise no casamento ótimo mais alguma coisa Tonya Eastman recentemente fez uma mamografia mas ainda não conseguiu contar ao marido que está doente está com medo de ser abandonada pelo menos foi o que Reba disse é isso que a senhora está querendo saber exatamente continue Neio Córdoba relatou mais alguns casos e Clarence seguiu anotando depois de um tempo Moose achou que era a hora de colocar o dedo na ferida Sr. Córdoba ele levantou os olhos e Moose o encarou para dizer preciso que o senhor me faça um favor mas não quero que me entenda nas explicações portanto mas não quero me estender nas explicações portanto inspetora interrompeu ele sim deixa de rodeios o que a senhora quer temos um corpo aqui seguramente não é a sua mulher você entendeu não é a sua mulher esse corpo foi encontrado um dia antes do desaparecimento de Reba não sabemos quem é e você acha que eu posso conhecê-la gostaria que o senhor desse uma olhada Córdoba sentava-se muito ereto com as mãos cruzadas sobre o colo muito bem disse vamos lá Moose havia cogitado mostrar-lhe algumas fotografias e poupá-lo do horror de examinar um cadáver naquelas condições mas as fotos geralmente não funcionavam se ao menos ela tivesse uma foto nítida do rosto mas naquele caso o rosto havia passado por um moedor de carne e agora se resumia a uma massa disforme de fragmentos de osso e fibras esgarçadas Moose também poderia mostrar fotos do tronco e passar os dados de peso e altura mas sabia por experiência que isso também não adiantava muito Neil Córdoba em nenhum momento havia estranhado o local escolhido para aquele interrogatório o que era bastante compreensível eles se encontravam na Norfolk Street de Newark no necrotério da prefeitura Moose havia planejado tudo de modo que eles não perdessem tempo se deslocando ela abriu a porta e eles deixaram a sala Córdoba caminhava com a cabeça erguida e passos firmes mas os ombros contavam outra história Moose podia percebê-lo murcho sobre o paletó o corpo estava pronto Tara O'Neill a legista havia embrulhado o rosto com faixas de gás isso foi a primeira coisa que Neil Córdoba observou as bandagens que faziam o cadáver parecer uma múmia de cinema ele quis saber o motivo daquilo o rosto foi bastante desfigurado explicou então como você espera que eu a reconheça talvez pelo porte pela altura seria ótimo se eu pudesse ver o rosto não não seria senhor Córdoba Córdoba engoliu em seco e olhou mais uma vez para o corpo à sua frente o que aconteceu a ela sofreu um terrível espancamento virando-se para Moose ele perguntou a senhora acha que algo parecido pode ter acontecido à minha mulher não sei Córdoba fechou os olhos por um instante e procurou se controlar depois de um tempo disse tudo bem eu entendo sei que não deve ser fácil para o senhor disse Moose estou bem não se preocupe Moose pôde ver que ele estava com os olhos marejados e quando ouviu secá-los com a manga do paletó igualzinho ao menino precisou se controlar para não consolá-lo com um abraço esperou que ele voltasse o rosto para o cadáver então sabe quem ela é acho que não não tem pressa o problema é que bem está nua Córdoba olhava apenas para o rosto enfaixado talvez por uma questão de pudor quer dizer mesmo que eu a conheça com certeza nunca vi desse jeito a senhora entende claro e o senhor acha que ajudaria em alguma coisa se tentássemos vesti-la não não precisa mas se Córdoba franziu as sobrancelhas o que foi os olhos de Córdoba até então plantados no pescoço desceram na direção das pernas seria possível virá-la perguntou ele de bruxos sim mas só preciso ver o dorso das pernas Moose olhou para Tara O'Neill que imediatamente convocou um funcionário do necrotério cautelosamente eles viraram o cadáver Córdoba deu um passo adiante Moose ficou onde estava para não perturbá-lo Tara O'Neill e o funcionário se afastaram da maca Córdoba foi descendo os olhos pelas pernas da morta até estacioná-los no calcanhar direito onde havia uma marca de nascença após alguns segundos Moose quebrou o silêncio Sr. Córdoba sei quem ela é Moose esperou pelo nome trêmulo Córdoba abriu a boca com uma das mãos e fechou os olhos Sr. Córdoba é a Marianne disse ele meu Deus é a Marianne pasta 27 27 na lanchonete a doutora Elaine Goldfarb se acomodou à mesa diante de Susan Loriman muito obrigada por ter vindo disse Susan elas haviam cogitado se encontrarem fora da cidade mas no fim das contas foi a Eileen quem vetou a ideia se porventura alguém as visse acharia que eram apenas duas amigas almoçando juntas atividade para a qual a Eileen jamais tivera tempo em razão da carga de trabalho no hospital ou vontade porque temia se tornar uma daquelas célebres senhoras que almoçam mesmo quando os filhos eram pequenos ela nunca havia se deixado seduzir pelos encantos tradicionais da maternidade nunca sentir a vontade de abandonar a medicina para exercer o papel de mãe de forma mais tradicional pelo contrário contar os dias para que a licença maternidade terminasse e ela voltasse a trabalhar e seus filhos não pareciam ter sido prejudicados por isso suas constantes ausências havia contribuído para a formação de crianças bem mais independentes e preparadas para o mundo pelo menos era o que dizia a si mesma mas no ano anterior durante uma festa em sua homenagem no hospital com a presença de vários ex-residentes e estagiários a Eileen entreouvira a conversa entre sua filha Kelsey e uma de suas melhores ex-alunas que depois de tecer muitos elogios à doutora Goldfarb sobretudo a sua dedicação disse a Kelsey que devia ser uma honra tê-la como mãe Kelsey já com alguns drinks na cabeça respondera ela passou tanto tempo nesse hospital que nem tive a oportunidade de ver tudo isso carreira maternidade casamento feliz a Eileen tinha administrado tudo isso com uma facilidade impressionante não tinha? mas agora tudo estava ruindo e se o que aqueles agentes lhe disseram fosse verdade até mesmo sua carreira estava em perigo alguma novidade com os bancos de doação? perguntou Susan Lorman não Dante e eu estamos empenhados numa coisa uma grande campanha de doação fui até a escola do Lucas Gil a filha de Mike também estuda lá falei com alguns professores eles adoraram a ideia vamos fazer uma palestra no próximo sábado ver se conseguimos o máximo de doadores talvez isso ajude concordou Aileen e você ainda está procurando não está? quer dizer ainda não é o caso de perdermos as esperanças é? Aileen simplesmente não estava para conversa também não é o caso de alimentá-las além da conta Susan Lorman mordeu o lábio inferior tinha uma beleza natural que era difícil não invejar Aileen sabia que os homens ficavam desconcertados diante desse tipo de beleza até mesmo Mike traía na avó certo desconforto na presença de Susan Lorman a garçonete se aproximou com um bule de café a Aileen sinalizou para que ela servisse mas Susan perguntou que tipo de chá de ervas elas serviam a garçonete olhou para ela como se estivesse diante de uma extraterrestre e Susan achou melhor se contentar com qualquer chá que eles tivessem a garçonete voltou dali a poucos com um saquinho de Lipton e despejou a água fervente na xícara Susan Lorman encarou sua xícara de chá como se ela contivesse algum segredo divino Lucas foi um pardo difícil falou afinal uma semana antes de ele nascer peguei uma pneumonia e a tosse foi tão terrível que acabei quebrando uma costela tive de ser internada a dor era surreal Dante ficou do meu lado o tempo todo não me deixava sozinha de jeito nenhum Susan lentamente levou a xícara aos lábios usando ambas as mãos como se erguesse um pássaro ferido quando descobrimos que Lucas estava doente fizemos uma reunião de família e Dante assumiu o papel do pai corajoso dizendo que íamos superar juntos toda essa situação temos o sangue dos Lorman ele ficava repetindo mas depois naquela mesma noite saiu para o jardim e deu um grito tão forte que achei que ia se machucar senhora Lorman por favor me chame de Susan Susan eu já entendi seu marido é um pai exemplar trocava fraldas e dava banho no bebê treinava a equipe de beisebol do jardim da infância ficaria arrasado se descobrisse que não é o pai do garoto é mais ou menos isso não é? Susan Lorman tomou mais um gole do chá Ailine ficou pensando em Herschel e em sua pergunta o que havia sobrado do casamento deles chegou a desconfiar que ele estivesse tendo um caso certamente com a recepcionista recém-divorciada que ria de todas as piadas dele o que sobrou Ailine um homem que faz uma pergunta dessa certamente já considerava o casamento falido há muito tempo Ailine simplesmente não percebeu enquanto ainda podia tomar alguma providência você não está entendendo disse Susan nem sei se preciso você não quer que ele saiba já sei disso também entendo que Dante possa ficar magoado que sua família corre o risco de se desmanchar portanto me poupe realmente não tenho tempo para isso eu poderia ficar horas lhe passando um sermão dizendo que você deveria ter pensado em todas essas coisas nove meses antes de o Lucas nascer mas estamos num fim de semana no meu momento de descanso além disso tenho meus próprios problemas e para ser muito sincera senhora Loriman não me importo nem um pouco com seus tropeços morais mas me importo sim com a saúde do seu filho e fim de papo ponto final se para resolver o problema dele eu tiver de destruir seu casamento vou lá e assino pessoalmente a papelada do seu divórcio estamos entendidas estamos Susan baixou os olhos de couro uma palavra que Aileen conhecia mas que jamais havia compreendido direito era isso que ela via naquele momento quantos homens não ficariam desconcertados ou haviam ficado desconcertados diante daquela visão Aileen tinha consciência de que não podia levar o caso de Susan Loriman para o lado pessoal respirou fundo e tentou enxergar além de suas próprias posições a repulsa pelo adultério as dúvidas sobre o futuro sem o homem que escolhera para sua vida as preocupações com a carreira as perguntas que tivera de responder aos agentes federais por outro lado disse não vejo motivo para que ele fique sabendo Susan levantou os olhos que agora denotavam a ponta de esperança poderíamos falar com o pai biológico discretamente sugeriu Aileen pedir que ele faça um exame de sangue as esperanças de Susan desapareceram impossível disse ela por quê? porque sim bem Susan isso é tudo que posso fazer por você disse Aileen agora incisiva estou tentando ajudá-la não vim aqui para ouvir você exaltar as qualidades do seu marido traído me interesso pela sua dinâmica familiar sim mas só até certo ponto sou a médica de seu filho não sou analista muito menos pastora de uma igreja qualquer se você precisa de compreensão ou de perdão então está falando com a pessoa errada quem é o pai de Lucas afinal? Susan fechou os olhos e disse você não está entendendo se você não me der um nome vou ter de contar tudo a seu marido Aileen não havia planejado dizer isso mas se deixou levar pela irritação você está colocando seus segredos pessoais acima da saúde de seu filho isso é inadmissível por favor quem é o pai Susan? Susan mordeu o lábio com força quem é o pai? insistiu Aileen por fim Susan respondeu não sei Aileen Goldfabber levou um susto a resposta ficou ali entre as duas jogada na mesa um abismo que Aileen não sabia como transpor entendo não, não entende você tinha mais de um amante? sei que é difícil de admitir mas vamos falar com todos eles sei lá eu não tinha mais de um amante aliás não tinha amante nenhum Aileen esperou incapaz de prever o que estava por vir fui estuprada pasta 28 28 Mike sentou-se na sala de interrogatório e tentou ficar calmo na parede à sua frente havia um grande espelho retangular ele supôs que na verdade se tratava de uma janela de vidro espelhado as demais paredes eram daquele verde típico dos banheiros de escola e o chão de linoleo cinza havia mais dois homens na sala um deles estava sentado num dos cantos amuado feito uma criança que acabara de levar uma bronca cabisbaixo segurava uma caneta e uma prancheta o outro um dos agentes que haviam brandido credenciais e armas diante do clube jaguar era negro e ostentava um brinco de diamante na orelha esquerda andava de um lado para o outro segurando um cigarro apagado sou o agente especial Darren LeCru disse ele esse aqui é Scott Duncan o vínculo entre a DEA e a promotoria da república alguém já leu os seus direitos já sim está disposto a falar conosco estou por favor assine o termo de renúncia Mike assinou em outra circunstância não teria feito isso sabia que Mo ligaria para a tia e que ela chegaria dali a pouco com um advogado ou disposta a advogar ela mesma em tese deveria permanecer em silêncio até que eles chegassem mas agora não se importava com nada disso LeCru ainda perambulava pela sala por acaso você sabe porque foi trazido até aqui perguntou não nem faz ideia nenhuma o que você estava fazendo no clube jaguar hoje por que você estava me seguindo Dr. Bay sim eu fumo sabia Mike ficou intrigado com a pergunta estou vendo o cigarro e ele por acaso está aceso não acha que isso me deixa feliz eu não saberia dizer o que quero dizer é o seguinte eu costumava fumar nesta sala não porque quisesse intimidar os suspeitos ou soprar fumaça na cara deles embora às vezes fizesse isso também não eu fumava porque gostava porque fumar me deixava relaxado mas agora eles aprovaram todas essas novas leis e eu não posso mais fumar aqui ouviu o que eu disse claro que ouvi em outras palavras a lei não me deixa mais relaxar e isso me aborrece preciso dos meus cigarros portanto quando eu estou aqui sou um homem mal humorado fico segurando este cigarro doido para acendê-lo mas não posso é como levar o cavalo até o riacho e não deixar que ele beba água mas não estou falando isso para que você fique com pena de mim quero apenas que você entenda como são as coisas porque já está começando a me irritar ele esmurrou o tampo da mesa mas não alterou o tom de voz não vou responder as suas perguntas é você que vai responder as minhas estamos entendidos talvez eu devesse esperar pelo meu advogado disse Mike ótimo Lecruz se virou para o amuado Duncan e disse Scott por acaso temos o suficiente para colocá-lo em cana temos perfeito então vamos fazer isso deixe-o no sistema durante o fim de semana quando você acha que vai ser a audiência de fiança Duncan deu de ombros daqui algumas horas ou talvez ele tenha de esperar até amanhã de manhã Mike tentou apagar o pânico do rosto qual é a acusação perguntou Lecruz deu de ombros sei lá a gente arranja alguma coisa não é Scott com certeza tudo depende de você Dr. Bay você deve estar doido para sair daqui então que tal começarmos de novo vamos lá o que você estava fazendo no clube jaguar Mike poderia argumentar mais um pouco mas concluiu que esse não seria o melhor passo tampouco esperar por tia ele precisava sair dali precisava encontrar Ada procurando meu filho para surpresa de Mike o agente especial não seguiu nessa linha de raciocínio em vez disso meneou a cabeça e perguntou você estava prestes a se meter numa briga não estava estava isso por acaso ia ajudá-lo a encontrar seu filho eu esperava que sim como eu estive naquelas redondizas ontem à noite Mike começou a explicar sim nós sabemos Mike surpreendeu-se você estava me seguindo ontem também Lecruz sorriu ergueu o cigarro apagado como sinal de advertência e arqueou as sobrancelhas fale um pouco mais sobre seu filho pediu o sinal de alerta disparou Mike não estava gostando nada daquilo das ameaças do fato de ter sido seguido mas sobretudo da maneira como Lecruz havia perguntado sobre Ada por outro lado o que ele poderia fazer ele está desaparecido achei que pudesse estar no clube jaguar por isso foi até lá ontem à noite foi achou que ele pudesse estar lá sim Mike estava disposto a lhe dar praticamente todas as informações não tinha nenhum motivo para não fazê-lo já havia contado a mesma história no hospital e na delegacia por que você estava tão preocupado com ele tínhamos combinado de ir ao jogo dos Rangers ontem à noite o time de hockey exatamente eles perderam sabia? não, não sabia mas o jogo foi muito bom muita pancadaria Lecruz sorriu novamente sou um dos poucos negros que acompanham o hockey antes eu adorava o basquete mas agora fico de saco cheio com esse campeonato da NBA muitas faltas sabe como é que é Mike deduziu que ele estivesse tentando desarmá-lo com alguma tática especial de interrogatório aham falou pois bem então seu filho não apareceu e você foi para o Bronx atrás dele certo? certo e foi atacado por lá isso Mike subitamente se deu conta de uma coisa se vocês estavam lá me vigiando por que não foram me ajudar? quem disse que estávamos vigiando? devolveu Lecruz Scott Duncan levantou o rosto e acrescentou quem disse que não ajudamos? silêncio você já tinha estado naquele lugar antes? no clube jaguar? não nunca nunca só para deixar tudo bem claro você está me dizendo que antes de ontem à noite nunca esteve no clube jaguar? nem mesmo ontem à noite como assim? não cheguei a ir lá ontem fui atacado antes disso e como você foi parar naquele beco? estava seguindo uma pessoa quem? o nome dele é DJ Huff um colega de escola do meu filho então você está dizendo que nunca pisou no clube jaguar antes de hoje certo? Mike tentou apagar da voz qualquer sinal de impaciência isso mesmo disse olha gente Lecruz por acaso seria possível abreviarmos essa nossa entrevista meu filho está desaparecido estou preocupado com ele claro que está portanto não vamos perder mais tempo e quanto a Rosemary McDavid a presidente e fundadora do clube jaguar o que tem ela? quando foi que vocês se conheceram? hoje Lecruz virou-se para Duncan dá para engolir essa Scott? Scott Duncan levantou a mão e com a palma para baixo fez sinal de mais ou menos por favor ouçam disse Mike fazendo o possível para não suplicar preciso sair daqui e encontrar meu filho você não confia na polícia? claro que confio mas suponho que meu filho não seja uma prioridade para ela muito justo mas diga uma coisa o senhor sabe o que é uma farm party? Mike pensou um instante tenho a impressão de já ter ouvido falar mas não sei exatamente onde talvez eu possa ajudá-lo Dr. Bay você é médico não é? sou então merece o doutor fico puto quando tenho de chamar qualquer imbecil de doutor só porque o cara tem um diploma esse pessoal que é PHD o quiroprático da esquina até o cara que me ajuda com as lentes de contato na Pearl Express é muito chato é ou não é? Mike tentou trazer de volta ao assunto o senhor estava falando de farm parties ah sim está com pressa e eu fico aqui enrolando vamos lá como médico você deve saber muito bem que os medicamentos custam os olhos a cara não sabe? sei então deixe-me explicar o que é uma farm party resumindo o negócio é o seguinte os garotos vão lá no armário de remédios dos pais e roubam o que encontram ali hoje em dia todo adulto tem algum medicamento de taja preta em casa Vicodin Aderal Ritalin Xanax Prozac Oxycontin Percocet Demerol Valium então o que os garotos fazem roubam os remédios e se reúnem no lugar qualquer cada um põe o que roubou numa tigela fazem uma espécie de granola sabe? só que de comprimidos taja preta e depois mandam tudo para dentro Lecru se calou e só então pegou uma cadeira virando ao contrário ele se sentou e cruzou os braços sobre o espaldar encarou Mike que nem sequer piscou após alguns segundos Mike diz então agora eu sei o que é uma farm party é agora você sabe pois bem é assim que a coisa começa um bando de garotos se reúne e pensa ei essas drogas são legais não é feita maconha ou cocaína é possível que o irmãozinho de um deles tome Ritalin porque é hiperativo ou que o pai tome Oxycontin por causa das dores no joelho operado portanto na cabeça deles essas drogas deveriam ser seguras entendo entendo mesmo claro percebe como é fácil e você Dr. Bay tem algum desses remédios em casa Mike pensou nos próprios joelhos e no frasco de percocete que guardava no armário do banheiro quase nunca tomava esses comprimidos e dificilmente perceberia se um ou outro sumisse pensou também naqueles pais que não tinham qualquer informação sobre os remédios que tomavam será que ficariam preocupados caso dessem pela falta de uma cartela por exemplo como o senhor mesmo disse todo mundo tem um taja preta em casa respondeu certo então raciocine comigo pense num garoto digamos num garoto com espírito empreendedor certo ele sabe como esses remédios são caros sabe que essas festinhas acontecem então o que ele faz dá um passo à frente e tenta embolsar um dinheirinho digamos que abra uma banca e comece a receber um percentual dos lucros talvez incite os amigos a roubarem ainda mais comprimidos de casa dos pais de repente pode até conseguir alguma coisa para colocar no lugar como o que por exemplo ora se os comprimidos são brancos basta substituí-los por uma aspirina quem é que vai notar a diferença ou então por comprimidos de açúcar que não servem para nada a não ser confundir os outros está vendo quem vai notar tem um mercado negro enorme para esses remédios dá para levantar uma bela grana mas nosso garoto é um empreendedor não quer uma festinha qualquer com meia dúzia de gatos pingados quer algo bem maior centenas de garotos talvez milhares como numa boate por exemplo Michael estava começando a entender você acha que é isso que o clube jaguar está fazendo disse subitamente lembrou-se de que Spencer Hill havia se suicidado com comprimidos roubados de casa pelo menos era isso que diziam que ele havia assaltado o armário de remédios dos pais e morrido de overdose lecruz fez que sim com a cabeça e prosseguiu mas se o nosso garoto for mesmo um empreendedor ainda não vai se dar por satisfeito vai querer ir além todos os remédios tem algum valor no mercado negro certo pode ser aquela velha amoxilina que ele mesmo nunca terminou de tomar ou o viagra extra do vovô ninguém sabe direito o que tem em casa não é verdade quase ninguém então se um ou outro comprimido estiver faltando os pais vão achar que é a farmácia que está passando a perna neles ou então vão pensar que se confundiram com as datas e acabaram tomando mais do que deviam é quase impossível descobrir que por trás desses sumiços existe um adolescente ladrão percebe como o plano é brilhante Mike já ia perguntar o que aquilo tinha a ver com ele e Adam mas achou melhor se conter inclinando-se para a frente lecruz sussurrou então doutor quer saber o que mais faria um garoto com espírito empreendedor lecruz era Duncan lecruz se virou para ele diga Scott você gosta mesmo dessa palavra empreendedor gosto ele se virou para Mike e você doutor também não gosta é uma bela palavra lecruz deixou escapar um risinho como se estivesse diante de um velho amigo bem seja como for prosseguiu um garoto inteligente sobretudo empreendedor vai sempre dar um jeito de conseguir mais drogas na própria casa como pode por exemplo ligar para a farmácia e pedir uma reposição antes da hora se os pais trabalharem fora e ele estiver sozinho em casa na hora da entrega vai embolsar os comprimidos e os pais nunca ficarão sabendo por quê? porque quando eles mesmos ligarem para a farmácia e não conseguirem fazer a reposição vão achar que se confundiram de alguma forma ou que a farmácia se enganou sei lá está vendo? uma vez começado o negócio são muitas as possibilidades de embolsar uma boa grana é quase infalível a pergunta mais óbvia rondava a cabeça de Mike seria possível que Adams tivesse metido numa tramoia dessa? mas quem deveríamos botar em cana? no meu lugar o que você faria? veja bem você tem um bando de garotos menores de idade todos ricos com grana suficiente para pagar os melhores advogados e o que foi que eles fizeram exatamente? roubaram remédios perfeitamente lícitos de suas próprias casas quem se importa com isso? mais uma vez percebe como esse dinheiro é fácil? acho que sim você acha Dr. Bay? ora vamos deixar de encenação você não acha? você sabe é um plano quase perfeito mas você certamente também sabe como costumamos agir aqui nessa agência não corremos atrás dos peixes pequenos portanto não vamos sair por aí prendendo um grupo de garotos burros que não fazem outra coisa além de chapar queremos o peixe grande o tubarão mas se o nosso tubarão for inteligente ele vamos mudar para a tubaroa ok? não quero ninguém me acusando de preconceito depois pois bem se a nossa tubaroa for inteligente vai deixar que os garotos menores de idade cuidem da distribuição dos comprimidos talvez esses góticos que andam por aí esses que ainda precisam subir um nível na cadeia alimentar para merecerem ser chamados de otários eles se sentiriam importantes e se a nossa tubaroa for uma dessas gostosunas do crime ah, nesse caso provavelmente é capaz de fazer com que os bostinhas comam na mão dela está entendendo? estou disse Mike o senhor acha que é isso que Rosemary McDavid está fazendo no clube jaguar? ela tem essa boate e todos esses garotos que frequentam o lugar legalmente? por um lado faz sentido e por outro uma mulher que perdeu um irmão de overdose dificilmente traficaria remédios o senhor não acha? Lecruz sorriu ao ouvir isso quer dizer então que ela contou esse melodrama para você também? disse a ladainha do irmão que não tinha uma válvula de escape vivia se drogando até que um dia bateu as botas não é verdade? pura ficção até onde pudemos averiguar ela disse que é de uma cidadezinha chamada Bremen em Indiana mas checamos todos os arquivos não houve nenhum caso como esse que ela descreve por lá Mike não disse nada Scott Duncan levantou os olhos de suas anotações e disse mas ela é muito gostosa mesmo sem dúvida concordou Lecruz primeira linha um homem é capaz de fazer muita besteira para agradar uma mulher daquelas é mesmo Scott aliás esse é o modus operandi dela ela enfeitiça os garotos sexualmente não que eu fosse achar ruim ser um deles pelo menos um pouquinho o doutor entende não entende? sinto muito mas não entendo não por que? você é gay? Mike tentou não revirar os olhos tudo bem eu sou gay será que podemos continuar com isso? a moça usa os homens doutor disse Lecruz não só os garotos idiotas homens mais espertos também mais velhos ele se calou de repente ficou esperando confuso Mike olhou para Duncan e depois novamente para Lecruz espera aí disse Gida essa é a parte em que levam um susto e percebo que vocês estão falando de mim e por que faríamos uma coisa dessas? tenho certeza de que o senhor está prestes a me dizer feito um ator de primeiro ano de faculdade Lecruz abriu os braços e devolveu mas você não acabou de dizer que só conheceu Rosemary McDavid hoje? disse ou não disse? disse e acreditamos piamente portanto me responda outra coisa o trabalho no hospital como vai? Mike exalou um longo suspiro tudo bem vamos fazer de conta que fiquei desconcertado com essa sua súbita mudança de assunto não sei o que vocês acham que eu fiz suponho que seja algo relacionado ao clube jaguar não porque eu realmente tenha feito alguma coisa mas porque vocês teriam de ser muito burros para não perceberem isso em outras circunstâncias eu esperaria pelo meu advogado antes de falar qualquer coisa ou pelo menos por minha mulher que também é advogada mas como já disse um milhão de vezes meu filho está desaparecido portanto chega de conversa fiada diga logo que você quer saber para que enfim eu possa voltar a procurá-lo Lecru arqueou uma sobrancelha fico tão excitado quando um suspeito dá uma de macho para cima de mim diz e você Scott não fica excitado também? meus mamilos estão durinhos devolveu o outro bem antes que alguém melhe a cueca por aqui disse Lecru só tenho mais algumas perguntinhas e depois terminamos por acaso você tem um paciente chamado William Brannan? mais uma vez Mike pensou no que fazer e decidiu que era melhor colaborar não que eu me lembre você não se lembra dos nomes de todos os pacientes esse nome não me diz nada mas talvez ele seja paciente da minha colega de consultório Aileen Goldfarb eles haviam investigado tudo sobre ele pensou Mike ela mesma disse já falamos com ela a doutora Goldfarb também não se lembra dele Mike se controlou para não fazer a pergunta óbvia o que? vocês foram falar com ela? tentou manter a calma ele já havia procurado Aileen que diabos poderia estar acontecendo ali? Lecru abriu o mesmo sorriso de antes então Dr. Bay disse está pronto para saber qual é o próximo passo do nosso empreendedor? claro ótimo vou lhe mostrar uma coisa Lecru se virou para Duncan que lhe passou uma pasta suspensa depois de colocar o cigarro apagado entre os dentes Lecru folheou o conteúdo da pasta com os dedos manchados de nicotina e de lá tirou uma folha de papel ele a colocou sobre a mesa e a empurrou na direção de Mike que conhece isto aqui? Mike examinou a folha era a fotocópia de uma receita no topo estavam impressos os nomes dele e de Aileen o número de registro de ambos o endereço de New York Presbyterian a receita prescrevia oxycontin para William Brennan e estava assinada pelo Dr. Michael Bay então reconhece? insistiu Lecru Mike fez um esforço e não respondeu por que a Dra. Goldfarb disse que não foi ela quem prescreveu isso aí que o paciente não é dela Lecru passou a Mike outra folha de papel uma segunda receita agora para Shanax também assinada pelo Dr. Michael Bay depois uma terceira algum desses nomes lhe diz alguma coisa? Mike permaneceu mudo ah, esta aqui é interessante quer saber por que? Mike olhou para ele porque foi prescrita para Carlsons Bledsoe sabe quem é? mesmo achando que talvez soubesse disse Mike eu deveria? é o garoto de nariz quebrado que você estava empurrando quando chegamos o próximo passo do empreendedorismo pensou Mike cravar as garras num filho de médico roubar blocos de receita e sair receitando por conta própria agora prosseguiu Lecru caso os ventos estejam soprando a seu favor caso os deuses estejam sorrindo na sua direção você vai perder o registro de médico e nunca mais voltará a praticar medicina isso claro na melhor das hipóteses agora Mike tinha certeza que devia ficar calado sabe estamos trabalhando nesse caso faz muito tempo temos vigiado o clube jaguar sabemos o que se passa por lá poderemos prender uma meia dúzia de garotos riquinhos mas como disse antes isso não adiantaria nada o importante é ceifar a cabeça ontem à noite fomos informados de que haveria uma reunião muito importante esse é o problema quando um empreendimento chega a esse ponto doutor Bey é preciso intermediários o crime organizado tem feito grandes investimentos nesse mercado tem ganhado tanto dinheiro com o oxycontin quanto com a cocaína talvez mais porém como eu ia dizendo nós estávamos de olho então ontem à noite as coisas começaram a dar errado por lá você o médico de plantão resolveu dar as caras e foi atacado voltou lá hoje e armou um barraco portanto nosso receio tanto da DEA quanto da promotoria era que todo o esquema do clube jaguar fosse desmantelado e que nós ficássemos de mãos vazias foi por isso que tivemos de entrar em ação não tenho nada a dizer claro que tem estou esperando pelo meu advogado você não quer seguir por esse caminho porque sabemos que não foi você quem passou essas receitas você não sabe mas conseguimos examinar algumas de suas receitas legítimas comparamos as letras logo vimos que essas ali eram falsificações isso significa que ou você deu seu receituário para alguém o que constitui um delito muito grave ou alguém o roubou não tenho nada a dizer o senhor não pode protegê-lo doutor B os pais sempre acham que podem sempre tentam a mesma coisa mas não dessa maneira todo médico que conheço guardo um ou dois receituários em casa caso precise atender alguém de lá não é difícil roubar comprimidos de um armário de remédios também não deve ser muito difícil roubar um receituário Mike ficou de pé vou embora já disse vai porra nenhuma disse Lecru seu filho é um daqueles garotos riquinhos de que eu estava falando mas depois de fazer o que fez foi promovido a categoria de peixe grande para início de conversa ele pode ser acusado de conspiração e distribuição de narcóticos da categoria 2 o que pode resultar numa pena de até 20 anos em prisão federal mas não queremos seu filho queremos Rosemary McDavid quem sabe possamos fazer um acordo estou esperando meu advogado tudo bem disse Lecru porque seu advogado ou melhor sua adorável advogada acabou de chegar pasta 29 29 estuprada o que seguiu a declaração de Susan Lorman não foi exatamente um silêncio mas uma espécie de chiado uma sensação de despressurização da cabine como se toda a lanchonete estivesse descendo rápido demais e as pessoas o sentissem nos ouvidos estuprada Aileen Goldfarb ficou sem palavras já receberam muitas más notícias na vida e deram outras tantas mas essa última informação a pegara de surpresa não encontrou outra saída senão recorrer ao protocolo e surrado sinto muito os olhos de Susan não estavam simplesmente fechados mas espremidos como os de uma criança as mãos ainda seguravam a xícara de chá como se a protegessem Aileen chegou a pensar em consolá-la com um carinho no braço mas se conteve a garçonete quis se aproximar mas Aileen a deteve com um gesto de cabeça Susan mantinha os olhos fechados nunca contei a Dante um garçom passou com uma pilha de prato sobre uma bandeja alguém pediu água a mulher da mesa ao lado tentava bisbilhotar mas Aileen a desencorajou com um olhar severo nunca contei a ninguém quando fiquei grávida achei que o filho fosse de Dante pelo menos era isso que eu esperava depois quando o Lucas nasceu cheguei a desconfiar mas acho que bloqueei a verdade sabe seguia em frente já tem tanto tempo você não deu queixa do estupro Susan fez que não com a cabeça você não pode contar para ninguém disse por favor tudo bem elas se calaram por um instante Susan ela ergueu a cabeça sei que tudo isso aconteceu há muito tempo disse Aileen 11 anos certo mas talvez você devesse procurar a polícia o que? se o agressor for pego poderemos testá-lo é bem possível que já tenha a ficha na polícia os estupradores costumam ser recorrentes Susan balançou a cabeça e disse estamos promovendo essa campanha na escola você tem ideia de qual é a chance de resolvermos nosso problema com essa campanha tem de dar certo Susan você precisa procurar a polícia por favor não fale mais nisso então uma ideia curiosa ocorreu Aileen você conhece estuprador? o que? não você realmente deveria pensar no que estou dizendo ele não vai ser pego ok? agora preciso ir Susan levantou-se da mesa mas antes de sair ainda disse se eu achasse que isso poderia ajudar meu filho de alguma forma claro que eu faria mas não pode por favor doutora Goldfarber me ajude com essa campanha dos doadores ou a encontrar qualquer outra solução a senhora agora sabe da verdade não vai querer reabrir essa ferida em sua casa na escola Joe Livingston limpava o quadro negro com uma esponja muitos aspectos do ensino haviam mudado ao longo dos anos inclusive a substituição das lousas verdes pelos quadros de forma e capranca mas Joe insistia em manter certos vínculos com o passado algo no chiado e no pó que o giz produzia o lembrava de quem ele era e do que fazia Joe usava a maior das esponjas que naquele momento estava ensopada demais fazendo com que fiapos de água estreassem o quadro ele perseguia esses fiapos com movimentos verticais da esponja para cima e para baixo tentando perder-se na simplicidade da tarefa em vão chamava aquela sala de terra do Livingston os garotos adoravam mas não tanto quanto ele próprio Joe queria muito ser diferente detestava a ideia de simplesmente chegar ali e dar aulas como um robô cumprir o programa da matéria e depois ser completamente esquecido pelos alunos deixava que aquela sala fosse o lugar deles a turma escrevia diários e ele também todos liam o que os outros escreviam Joe nunca gritava quando alguém fazia alguma coisa digna de elogio colocava uma estrelinha ao lado do nome do aluno e quando precisava repreender alguém retirava uma estrelinha simples assim não gostava de chamar atenção para esse ou aquele aluno em particular nem para o bem e muito menos para o mal via os outros professores envelhecerem perdendo entusiasmo a cada aula Joe por sua vez procurava se renovar sempre nas aulas de história se vestia caráter nas de matemática promovia caças ao tesouro em que os meninos tinham de resolver determinados problemas antes de receber a pista seguinte certa vez sua turma fizeram um filme aquela sala a terra de Lemmington estava cheia de boas recordações mas também havia a triste memória daquele dia em que ele deveria ter ficado em casa porque ainda sofria com a gastroenterite e o ar condicionado havia quebrado e ele sentia um lixo e começava a ficar febril e por que ele disser aquilo santo Deus que coisa horrível para se dizer a uma criança ele ligou o computador com as mãos trêmulas digitou o endereço do site da escola de sua mulher a senha agora era Joel loves Dolly não havia nada de errado com o e-mail dela Dolly não tinha muita desenvoltura com os computadores e com a internet Joe havia logado mais cedo e alterado a senha dela por isso ela tinha dito que seu e-mail não estava funcionando direito jamais conseguiria se conectar com a senha errada só agora na reclusão da sala que ele tanto amava foi que Joe Livingstone enfim pôde checar a caixa de entrada de sua mulher torcia para não encontrar uma nova mensagem daquele remetente mas encontrou e mordeu os lábios para não gritar não conseguiria continuar enganando Dolly por muito tempo ela certamente iria querer saber o que havia de errado com seu e-mail talvez tivesse só mais um dia e para Joe isso não era tempo suficiente Tia levou Gil de volta para a casa de Yasmin Gwynovac não pareceu surpreso nem chateado de qualquer modo ela não tinha tempo para pensar em amenidades sociais naquele momento foi direto para o escritório de campo do FBI no número 26 da Federal Plaza Hester Christen chegou quase ao mesmo tempo elas se encontraram na sala de espera não vá misturar os papéis tá bem? disse Hester o seu é o da esposa devotada e o meu é o da grande diva que só veio dar uma canja como advogada entendeu? entendi não abra o bico lá dentro deixe que eu cuido de tudo foi por isso que chamei você Hester Christen seguiu na direção da porta tia foi atrás dela Hester entrou sem bater e encontrou Mike sentado junto da mesa dois outros homens também estavam na sala um deles estava sentado no canto o outro rondava Mike este último ao vê-las entrar em pertigoso e disse Olá sou o agente especial Derry LeCru não interessa cuspiu Hester perdão? não perdoa ou não meu cliente está preso? temos motivo para acreditar que não interessa fiz uma pergunta direta basta um sim ou não para respondê-la meu cliente está preso? esperamos que isso não vá já disse que não interessa Hester olhou para Mike Dr. Bay por favor saia imediatamente sua mulher o acompanhará até a antessala onde poderão esperar por mim espere um instante senhora Christen protestou LeCru o senhor me conhece? LeCru deu de ombros e disse é conheço de onde? da televisão quer o meu autógrafo? não por que não? não importa eu não ia dar mesmo meu cliente está dispensado por hora se vocês quisessem prendê-lo já o teriam feito portanto ele vai sair da sala e nós dois vamos ter uma conversinha se eu julgar necessário mandarei trazê-lo de volta para falar com o senhor fui clara? LeCru olhou para o colega sentado no canto a resposta correta disse Hester é claríssima senhora Christen depois dirigindo-se a Mike emendou agora saia Mike se levantou e saiu acompanhado de tia na antessala a primeira coisa que quis saber foi onde está Gil? na casa de Yasmin Mike respirou aliviado vai me contar tudo o que houve? disse tia Mike colocou a esposa a par dos últimos acontecimentos a visita ao clube jaguar o encontro com Rosemary McDevitt a briga que ia começar na calçada o interrogatório a história das farm parties clube jaguar disse Mike assim que terminou lembra-se daquelas mensagens entre Adam e o tal C.E.E.J.A.Y.8.1.1.5 completou o tia certo C.E.E.J.A.Y. C.J. não são as iniciais de uma pessoa são as do clube jaguar e o 8.1.1.5 o que será? não sei talvez haja um monte de C.J.S. por aí então você acha que pode ser ela essa tal de Rosemary? acho tia refletiu um instante muita coisa faz sentido disse Spencer riu roubou remédios do pai foi assim que se matou talvez ele tenha morrido numa dessas festas e que você falou talvez essa festa estivesse acontecendo no telhado da escola você acha que o Adam estava lá? as coisas se encaixam eles estavam fazendo uma dessas farm parties misturaram os comprimidos achando que era seguro e ambos se calaram por um tempo será que a morte do Spencer foi suicídio mesmo? indagou Mike ele mandou aquelas mensagens houve um instante de silêncio não queriam pensar nas demais possibilidades precisamos encontrar o Adam disse Mike vamos nos concentrar nisso ok? tia sentiu com a cabeça a porta da sala de interrogatório se abriu e Hester veio caminhando na direção deles aqui não foi logo dizendo vamos conversar lá fora passou direto por Mike e tia que rapidamente se levantaram para segui-la mesmo no elevador ela se recusou a falar chegando ao terro e rompeu no sagão e foi marchando a passos largos rumo a porta giratória do prédio ainda seguida pelos dois vamos para o meu carro o carro era uma limusine amplamente equipada com televisão taças de cristal e decantador de vinho Hester cedeu-lhes o melhor lugar o banco da frente para o motorista e se acomodou no outro não confio mais nesses prédios do governo disse tudo é monitorado e dirigindo-se a Mike emendou suponho que você já tenha contado tudo a sua mulher contei bem então vocês já estão por dentro de tudo o FBI tem em mãos uma dezena de receitas aparentemente falsas assinadas pelo senhor Dr. B o pessoal desse clube jaguar foi bastante esperto ao usar uma ampla gama de fornecedores farmácias na cidade fora da cidade fora do estado a internet tudo nas reposições também a tese do FBI é bastante óbvia eles acham que Adam roubou meu receituário disse Mike isso e tem uma quantidade razoável de evidências como o que? sabem por exemplo que seu filho costumava frequentar essas festinhas regadas a comprimidos pelo menos é o que dizem além disso estavam diante do clube jaguar ontem à noite eles viram Adam entrar e mais tarde viram você na rua também viram quando foi atacado alegam que o senhor entrou num beco escuro e só mais tarde ficaram sabendo do que aconteceu por lá estavam vigiando o clube quer dizer que Adam estava lá? foi o que eles disseram mas se recusaram a dar mais detalhes não disseram por exemplo se o viram sair mas de uma coisa vocês podem ter certeza eles estão loucos para encontrar seu filho precisam dele como testemunha no processo contra o clube jaguar ou seja lá quem for o cabeça da coisa Adam é só um garoto disseram se cooperar só vai levar umas palmadinhas no bumbum e o que você disse interveio tia? primeiro dei o texto de praxe neguei que seu filho soubesse dessas festinhas e sobretudo dessas receitas depois perguntei qual seria a proposta deles em termos de acusações e penas disseram que ainda não estavam em condições de dar detalhes Adam jamais roubaria o receituário do pai disse tia não faria uma burrice dessas Hester encarou-a com uma expressão de condescendência tia imediatamente se deu conta da ingenuidade de seu comentário você sabe como a banda toca disse Hester não importa o que você ou eu achamos estou dizendo qual é a tese deles e eles têm um trunfo o senhor Dr. B como assim? eles fingem que não estão totalmente convencidos de que o senhor não estava por dentro de tudo disseram por exemplo que na noite passada o senhor estava a caminho do clube jaguar quando bateu de frente com uma gangue que circula por lá como o senhor poderia saber do clube se não estivesse envolvido? porque o senhor estava naquelas redondezas? eu estava procurando meu filho e como o senhor sabia que seu filho estava lá? não precisa responder nós já sabemos só estou querendo ilustrar o que eles podem fazer podem alegar entre outras coisas que o senhor é cúmplice dessa tal de Rosemary McDevitt o senhor é adulto é um médico respeitado pegaria uma bela sentença e daria excelentes manchetes para a força-tarefa que o prendesse e antes que o senhor cometa a sandice de se oferecer para assumir a responsabilidade pelo seu filho lembre-se de que eles podem dizer que os dois o senhor e Adam estavam agindo em parceria podem dizer que foi o Adam quem começou com a história toda indo a festinhas mais tarde ele e a moça do clube jaguar viram a oportunidade de levantar uma grana extra com a ajuda de um médico de verdade e foi aí que o senhor entrou isso é absurdo não, não é eles têm as receitas na opinião deles isto é prova mais que suficiente o senhor tem ideia do volume de dinheiro envolvido numa jogada dessas esse remédio o oxycontin custa uma fortuna está se tornando uma epidemia e o senhor Dr. Bay daria um ótimo bode expiatório seria um excelente garoto propaganda para uma campanha contra a irresponsabilidade médica é possível que eu o tire da forca provavelmente o vou tirar mas a que custo então o que a senhora aconselha embora eu tenha horror a cooperação talvez seja a melhor opção mas ainda é cedo para dizer agora precisamos encontrar o Adam sentar com ele e descobrir exatamente o que aconteceu só então teremos subsídios para tomar uma decisão Lauren Moose entregou a fotografia a Neil Córdoba é a Reba disse ele sim eu sei disse Moose esta imagem foi feita por uma câmera de segurança da Target onde sua mulher fez compras ontem Córdoba levantou o rosto e no que exatamente ela pode nos ajudar perguntou está vendo esta outra mulher aqui Moose apontou com o indicador estou sabe quem é acho que não por acaso você teria outra foto num ângulo diferente Moose lhe entregou a segunda fotografia Neil Córdoba se concentrou na imagem à procura de algo que pudesse ajudar concretamente na investigação não encontrou nada quem é ela perguntou uma testemunha viu sua mulher entrar numa van e em seguida viu outra mulher sair do estacionamento dirigindo o Acura de Reba pedimos a essa testemunha para assistir a gravação da câmera de segurança ela confirmou que a mulher era essa aí da foto Córdoba examinou a imagem novamente tudo bem senhor Córdoba obrigada volto já posso ficar com a foto caso eu lembre de alguma coisa claro ele voltou os olhos para a foto ainda assustado com a identificação do cadáver de Marianne Moose o deixou sozinho e saiu rumo à sala de Paul Copeland com a permissão da secretária do promotor bateu a porta e Copeland mandou que ela entrasse Cope sentava-se à mesa diante de um monitor de vídeo as salas de interrogatório da prefeitura não dispunham de vidros espelhados usavam câmeras de tv Cope vinha acompanhando a conversa com Córdoba ainda olhava para o monitor temos notícias frescas disse ele o que? Marianne Gillespie estava hospedada no Travel Lodge de Livingstone deveria ter saído hoje de manhã também temos um funcionário do hotel que viu Marianne subir com um homem para o quarto quando? ele não soube dizer ao certo mas acha que devia ter sido há quatro ou cinco dias logo depois de fazer o check-in uau! exclamou Mousi Cope não tirava os olhos do monitor talvez seja o caso de convocarmos uma coletiva com a imprensa podemos ampliar a imagem dessa mulher da foto e ver se alguém a reconhece pode ser detesto abrir as coisas para o público desnecessariamente Cope continuou avaliando Neil Córdoba pelo monitor de TV Mousi cogitou o que poderia estar passando pela cabeça do promotor Cope já havia enfrentado uma boa dose de tragédias inclusive a morte de sua primeira mulher passeando os olhos pela sala Mousi viu cinco iPods novos ainda na caixa sobre a mesa o que é isso? perguntou iPods eu sei mas são para que? em nenhum momento Cope tirou os olhos da imagem de Córdoba estou quase torcendo para que tenha sido ele falou Córdoba? não foi ele eu sei quase dá para sentir a dor dele silêncio os iPods são para as madrinhas do casamento disse Cope afinal que fofo disse Mousi talvez eu devesse falar com ele com o Córdoba Cope fez que sim com a cabeça é disse Mousi talvez você possa ajudá-lo Lucy adora canções tristes você sabe disso não sabe? embora também fosse madrinha Mousi não conhecia Lucy há muito tempo em muitos aspectos não a conhecia de jeito nenhum mas disse que sabia sim todo mês gravo um CD novo para ela disse Cope ainda encarando o monitor sei que é meio brega mas ela adora portanto todo mês procuro as músicas mais tristes possíveis dessas de cortar os pulsos sabe? esse mês por exemplo gravei Congratulations do Blue October e Seed do Angie Aparo nunca ouvi nenhuma das duas Cope sorriu e disse pois vai ouvir faz parte do presente todas essas músicas foram transferidas para esse iPod que você vai ganhar ótima ideia disse Mousi que não pôde deixar de sentir uma pontinha de inveja Cope gravava CDs para sua amada que mulher de sorte antes eu ficava me perguntando por que Lucy gostava tanto dessas músicas ela apaga a luz fica ouvindo e em pouco tempo já está chorando a música tem esse efeito sobre ela eu não entendia isso sabe o que gravei para ela no mês passado uma canção de Miss Higgins você a conhece? não? é ótima música da melhor qualidade nessa canção em particular ela fala de um ex-amor diz que não suporta a ideia de que outra pessoa toque nele mesmo sabendo que eles não estão mais juntos muito triste exatamente e a Lucy está feliz agora certo? quer dizer nós estamos tão bem finalmente encontramos um ao outro e vamos nos casar então por que será que ela ainda gosta dessas músicas de dor de cotovelo? é para mim que você está perguntando não, Lucy estou tentando lhe explicar algo durante muito tempo não entendi essa mania dela mas agora entendo a tristeza das canções é um sofrimento seguro controlado quase uma diversão quando ouvimos uma música triste ficamos imaginando que a dor real seja como aquela mas não é Lucy sabe disso claro não é possível se preparar para a dor real simplesmente nos deixamos dilacerar por ela o telefone tocou Cope finalmente despregou os olhos do monitor e atendeu Copeland disse depois olhou para a música encontraram o parente mais próximo de Mary Ann Gillespie é melhor pasta 30 30 assim que as duas meninas se viram sozinhas no quarto Yasmin começou a chorar o que houve que saber, Gil? Yasmin apontou para o computador e se sentou diante dele as pessoas são tão ruins disse mas o que aconteceu? vou lhe mostrar é muita maldade Gil puxou uma cadeira e se acomodou ao lado da amiga roendo uma unha Yasmin? disse fale estou preocupada com meu irmão e alguma coisa aconteceu com meu pai também foi por isso que a minha mãe me trouxe de volta para cá você não perguntou para ela? perguntei mas ela não quis me contar Yasmin enxugou as lágrimas ainda digitando eles sempre querem nos poupar não é? Gil ficou na dúvida se Yasmin estava falando sério ou sendo irônica talvez um pouco das duas coisas Yasmin voltou os olhos para a tela do computador e apontou aqui está dê uma olhada nisso tratava-se de uma página do MySpace com o título de macho ou fêmea a história de XY o papel de parede exibia um bando de gorilas e macacos na lista de filmes prediletos encontravam-se o planeta dos macacos e hair a música de fundo era Shock the Monkey de Peter Gabriel a gente ainda incluía vídeos da National Geographic todos falando de primatas um deles era um clipe do Youtube chamado o Gorila Dançarino o pior de tudo no entanto era a foto de capa um retrato de Yasmin com uma barba desenhada por cima não acredito sussurrou Gil Yasmin voltou a chorar como você encontrou isso Marie Alessandra aquela perua me mandou o link com cópia para metade da turma quem criou essa página não sei mas aposto que foi ela na mensagem ela parecia toda preocupada e tal mas dava até para ouvir os risinhos dela ela mandou para outras pessoas também mandou para Eddie para Annie para puxa amiga disse Gil balançando a cabeça eu sinto muito sente muito Gil não disse nada alguém vai ter de pagar por isso vosiferou Yasmin vermelha de tanta raiva Gil virou-se para amiga Yasmin costumava ser uma menina tão meiga gostava de tocar piano dançar rir de filmes bobocas mas o que Gil viu naquele rosto agora foi a mais pura expressão da raiva ficou assustada tantas coisas tinham dado errado nos últimos dias seu irmão havia fugido seu pai estava enfrentando alguma situação difícil e agora Yasmin sentia mais raiva do que nunca meninas era o senhor nova que chamando lá de baixo Yasmin enxugou as lágrimas abrindo a porta do quarto ela berrou oi pai estou fazendo pipoca vamos descer daqui a pouco que tal um passeio no shopping podemos ver um filme vocês podem brincar no fliperama sei lá a Betty também vai o que vocês acham só um minuto pai já vamos descer Yasmin e fechou a porta novamente papai precisa sair de casa está subindo pelas paredes por quê? um negócio super estranho a mulher do senhor Levenstone esteve aqui hoje na sua casa? mentira juro por Deus de olhos arregalados Yasmin acrescentou quer dizer acho que ela nunca vi mas ela estava dirigindo aquela lata velha dele então o que aconteceu? eles começaram a discutir caramba não deu para ouvir mas ela parecia furiosa Gui Novak gritou do andar de baixo a pipoca está pronta quando as meninas desceram ele esperava por elas ao pé da escada um sorriso forçado entre os lábios está passando o filme novo do Homem-Aranha no IMAX a campainha tocou Novak virou-se para trás tenso pai eu atendo disse ele Novak se dirigiu à porta da frente e as meninas o seguiram mantendo certa distância Beth também estava lá Novak olhou através da portinhola franziu o senho e abriu a porta uma mulher se encontrava à soleira Gil olhou para Yasmin aquela não era esposa do senhor Levinson pois não disse Novak a mulher entreviu as meninas atrás dele e depois disse o senhor é Gui Novak sim meu nome é Lauren Moose será que podemos trocar uma palavrinha em particular Lauren Moose encontrava-se à porta dos Novak avistou duas meninas atrás do dono da casa uma certamente era a filha dele e a outra bem talvez fosse da mulher atrás delas essa mulher Moose logo viu não era Reba Córdoba não demonstrava nenhum traço de aflição parecia bem relaxada de qualquer modo Moose ficou de olho nela à procura de algum sinal de que ela estivesse ali a contra gosto com a Gida não servia nenhum traço de sangue ou luta no hall as meninas pareciam tímidas mas fora isso estavam bem antes de tocar a campainha Moose havia auscultado a porta não ouvira nada de incomum apenas Gou e Novak chamando as meninas para comer pipoca e ir ao cinema posso saber do que se trata perguntou Gou e Novak acho que seria melhor se conversássemos em particular Moose enfatizou a palavra particular na esperança de que ele entendesse mas ele não entendeu quem é você perguntou ele Moose não queria se identificar como policial diante das garotas então se inclinou para a frente olhou rapidamente para elas encarando Novak disse vamos a conversar a só senhor Novak a ficha finalmente caiu ele se virou para trás e disse Bete por favor leve as crianças para comer pipoca na cozinha ok claro Moose esperou que elas saíssem tentava decifrar Gou e Novak ele parecia um tanto aflito mas algo indicava que ele estava mais irritado com a visita inesperada do que realmente com medo Clarence Morrow e Frank Tramon estavam por ali com alguns outros policiais e discretamente investigavam a área ainda havia a remota hipótese de que Guinova tivesse sequestrado Riba Córdova e a estivesse mantendo em cativeiro na própria casa mas a cada segundo essa suspeita se revelava mais infundada Guinova que não a convidou a entrar então Moose lhe mostrou suas credenciais você está brincando disse foram os Levinstons que chamaram você Moose não fazia ideia do que eram os Levinstons mas decidiu levar o assunto adiante inclinou a cabeça num gesto que podia dizer tanto sim quanto não não dá para acreditar tudo que eu fiz foi passar de carro diante da casa deles mais nada desde quando isso é crime depende disse Moose depende o que das suas intenções Goinova ajeitou os óculos no rosto você sabe o que aquele homem fez com a minha filha mais uma vez Moose não sabia de nada mas estava claro que Goinova que ficara exaltado ao tocar naquele assunto Moose decidiu tirar proveito disse gostaria de ouvir seu lado da história falou então ele começou a desfiar um longo rosário sobre os absurdos que certo professor havia falado para sua filha Moose ficou observando o rosto dele assim como na conversa com Neil Córdoba não detectou nenhum sinal de que Nova que estivesse tentando ludibriá-la ele reclamava da injustiça cometida contra sua filha Yasmin mas sobretudo contra a impunidade do tal professor que sequer fora chamada atenção assim que encontrou uma brecha Moose perguntou e sua mulher o que acha dessa história toda não sou casado Moose já sabia disso achei que a mulher que estava com as meninas Beth é só uma amiga mais uma vez ela o encarou esperando para ver o que mais conseguiria extrair dele Nova que respirou fundo algumas vezes então disse tudo bem já entendi o recado recado suponho que Levinson tenha ligado para reclamar recado recebido vou discutir minhas opções com meu advogado aquele caminho não a levaria a lugar nenhum refletiu Moose hora de dar um passo à frente posso lhe perguntar mais alguma coisa claro como a mãe de Yasmin reagiu a tudo isso Nova que aparentemente não gostou da pergunta que importância tem isso é uma pergunta razoável o senhor não acha a mãe de Yasmin não participa muito da vida dela ainda assim num caso grave como esse Mary Ann foi embora quando Yasmin era pequena mora na Flórida e só vê a filha umas quatro ou cinco vezes por ano quando foi a última vez que elas se viram cada vez mais irritado Nova que disse o que isso tem a ver com... espera aí posso ver as suas credenciais outra vez Moose passou-lhe a carteira da polícia dessa vez ele examinou com atenção você é do condado de Essex? se incomoda se eu ligar para a delegacia e verificar se isso aqui é legítimo fique à vontade Moose tirou do bolso um cartão de visita aqui está Nova que levou os altos Lauren Moose chefe de investigações isso mesmo chefe repetiu você é amiga pessoal dos Levinstons é isso? mais uma vez Moose ficou se perguntando se estava diante de um ator esperto ou se Gui Nova que era sincero quando foi a última vez que o senhor viu sua ex-mulher? Nova que coçou o queixo e disse achei que sua visita tivesse a ver com os Levinstons por favor responda a minha pergunta quando foi a última vez que viu sua ex-mulher? três semanas atrás e por quê? ela veio visitar Yasmin o senhor falou com ela? não exatamente ela pegou Yasmin e prometeu trazê-la de volta em determinado horário geralmente cumpre o que diz não gosta de ficar muito tempo com a filha e o senhor voltou a ter contato com ela depois disso? não sei o senhor pode me dizer onde ela costuma se hospedar durante essas visitas? no Travel Lodge perto do shopping o senhor sabia que ela esteve hospedada lá nas últimas quatro noites? Nova que ficou surpreso ela disse que iria para Los Angeles quando ela lhe disse isso recebi um e-mail dela um sei lá acho que ontem posso vê-lo? o e-mail? já deletei o senhor sabe dizer se sua ex-mulher tinha algum namorado? um sorriso quase irônico surgiu nos lábios de Nova com certeza tinha vários disse ele mas não que eu conhecesse alguém desta área? de todas as áreas algum nome que o senhor possa me dar? Gwyn Novak fez que não com a cabeça esse assunto não me diz respeito por que tanto rancor senhor Nova não sei se rancor ainda é a palavra correta ele tirou os óculos olhou para as lentes sujas e limpou-as na camisa eu amava Mary Ann mas ela não merecia esse amor em termos muito generosos poderíamos dizer que ela era uma pessoa autodestrutiva se enfastiava com essa cidade comigo com a vida me traia torto e a direito abandonou a própria filha e depois disso só nos decepcionou dois anos atrás por exemplo prometeu a Yasmin que a levaria para a Disney telefonou um dia antes para cancelar a viagem sem dar nenhuma explicação o senhor paga a pensão a ela e a sua filha nenhuma coisa nem outra tenho a guarda exclusiva da Yasmin sua ex-mulher ainda tem amigos nesta área não sei mas acho pouco provável e Riba Córdova Gwyn Novak reflete um instante elas eram boas amigas quando Mary Ann morava aqui muito próximas nunca entendesse o direito não poderia existir duas pessoas mais diferentes mas se Mary Ann ainda mantém contato com alguém daqui é provavelmente que seja com Riba quando foi a última vez que o senhor viu Riba Córdova Nova que levantou o rosto olhou para a direita já faz um tempo sei lá talvez na última reunião no colégio das meninas se Gwyn Novak soubesse que sua ex-mulher tinha sido assassinada ele era o homem mais frio do mundo pensou Muzi Riba Córdova está desaparecida Gwyn Novak ficou o boquiaberto e você acha que Mary Ann tem alguma coisa a ver com isso? o senhor o que acha? como eu disse antes Mary Ann é autodestrutiva mas não creio que seria capaz de fazer mal a outra pessoa além de si mesma é da própria família é claro senhor Novak eu gostaria muito de conversar com sua filha por quê? porque acho que sua ex-mulher foi assassinada Muzi deu a notícia sim a queima roupa e ficou observando a reação de Novak que demorou a vir foi como se as palavras estivessem flutuando na direção dele uma de cada vez ele estivesse com dificuldade para ouvi-las e processá-las por alguns segundos Novak não fez nada ficou ali encarando Muzi depois fez uma careta como se tivesse compreendido mal o que ela disser creio que você acha que ela foi assassinada? Muzi olhou para trás e depois meneou a cabeça afirmativamente Clarence veio andando na direção deles encontramos um corpo de mulher com roupas de prostituta num beco Neil Córdoba acredita que seja de Mary Ann Gillespie sua ex-mulher portanto senhor Novak gostaria que o senhor acompanhasse meu colega aqui o investigador Clarence Moreau até o necrotério para reconhecer o corpo entende? Mary Ann está morta repetiu Novak estupefato acreditamos que sim mas é por isso que precisamos da sua ajuda o investigador Moreau o conduzirá até o corpo e fará algumas perguntas sua amiga Beth pode ficar com as meninas eu também estarei aqui quero perguntar a Yasmin algumas coisas sobre a mãe se o senhor não se opuser tudo bem disse Novak isso o livrou de boa parte das suspeitas que pesavam sobre ele se começasse a reclamar e a colocar obstáculos bem o ex-marido é sempre um bom candidato não que Muzi estivesse absolutamente convicto da inocência dele ainda era possível que ele tivesse acabado de encontrar mais um ator do quilate de Robert De Niro ou Neil Cordova mas ela duvidava disso de qualquer modo Clarence o interrogaria o senhor está pronto perguntou Moreau preciso dar a notícia a minha filha sugiro que não faça isso disse Muzi como? ainda não temos certeza vou fazer algumas perguntas a Yasmin mas não vou contar nada a ela se for o caso deixarei que o senhor mesmo conte está bem disse Gui ainda não totalmente refeito Clarence pegou pelo braço e com toda a delicadeza disse vamos senhor novo aqui por aqui Muzi não se deu o trabalho de esperá-los entrar no carro cruzou a porta e seguiu para a cozinha encontrou as duas meninas sentadas à mesa visivelmente assustadas fingindo comer pipoca uma delas perguntou quem é você? Muzi fabricou um sorriso e disse meu nome é Lauren Muzi trabalho para o condado de Sacks cadê meu pai? você é Yasmin? sou seu pai foi ajudar um colega meu não vai demorar mas agora preciso fazer umas perguntas para você pasta 31 31 Betis riu estava sentada no chão do quarto do filho apertava o velho celular dispenser a bateria desde muito descarregada simplesmente o segurava por vezes fitando o aparelho sem saber direito o que fazer no dia seguinte a morte dispensa ela havia entrado naquele quarto e visto Ron começando a empacotar as coisas do filho do mesmo modo como tinha retirado a cadeira dele da cozinha Betis o deteve sem meias palavras havia limite para tudo durante vários dias após o suicídio ela havia ficado ali deitada em posição fetal aos prantos sentia dores terríveis no estômago ela só queria morrer mais nada sucumbir inteiramente àquela agonia mas não morreu e agora pela milésima vez alisava os lençóis da cama dispenser afundou o rosto no travesseiro mas o cheirinho do filho não estava mais lá como isso podia ter acontecido Betis pensou na conversa que tivera com tia Bey no que ela poderia significar em última análise nada na verdade Spencer estava morto e pronto Ron estava certo nesse ponto saber da verdade não mudaria isso tampouco ajudaria na cura saber a verdade não faria com que Betis virasse a página porque no fundo ela não queria fazer isso que espécie de mãe haveria de querer seguir adiante aplacar a dor depois de ter falhado com o filho de tantas maneiras Betis ela levantou o rosto à porta do quarto Ron tentou esboçar no sorriso Betis guardou o telefone no bolso tudo bem com você perguntou ele Ron ele esperou preciso descobrir o que aconteceu naquela noite eu sei isso não vai trazer nosso filho de volta disse ela eu sei nem vai fazer a gente sentir melhor mas acho que a gente precisa saber de tudo por que? perguntou Ron não sei Ron entrou no quarto e já ia se abaixando para abraçar a mulher quando a viu enrijecer o corpo numa discreta repulsa então se impertigou de novo resignado preciso ir disse ele se virou e saiu Betis tirou o telefone do bolso conectou o recarregador e ligou o aparelho ainda com ele nas mãos se curvou novamente em posição fetal e chorou lembrou-se do corpo do filho encontrado na mesma posição seria hereditário no telhado duro e frio daquela escola ela conferiu as listas de chamadas discadas e recebidas nenhuma surpresa havia semanas desde que fizeram isso pela última vez Spencer havia ligado três vezes para Adam naquela noite a última ligação tinha sido feita uma hora antes da mensagem de suicídio uma ligação rápida de apenas um minuto Adam dissera que Spencer havia lhe deixado uma mensagem incompreensível Betis agora cogitava se ele não estaria mentindo a polícia havia encontrado aquele celular ao lado do corpo de Spencer Betis apertou o aparelho na mão e fechou os olhos encontrava-se naquele limbo letárgico entre a consciência e a inconsciência quando ouviu o telefone tocar por um instante achou que fosse o celular de Spencer mas não era o telefone da casa Betis pensou em deixar a secretária eletrônica atender mas talvez fosse tia Bey com muito esforço arrastou-se até o aparelho na mesinha de cabeceira olhou o identificador de chamada mas não reconheceu o número alô silêncio alô foi então que uma voz juvenil embargada pelas lágrimas disse eu vi a senhora e a minha mãe no telhado Betis se levantou de um salto Adam sinto muito senhora riu de onde você está ligando perguntou ela de um telefone público onde? mais soluço Adam Spencer e eu costumavam nos encontrar atrás de sua casa lá onde ficava a gangorra perto daquele mato sabe onde é? sei posso encontrar com a senhora lá? ótimo quando? Spencer e eu gostávamos de ir porque dava para ver todo mundo chegando e indo embora se a senhora contar alguém vou poder vê-los prometa que não vai dizer nada? prometo quando? daqui a uma hora combinado senhora riu sim o que aconteceu com o Spencer disse Adam foi culpa minha assim que dobraram a esquina de casa Mike e tia avistaram o sujeito cabeludo e de unhas sujas andando de um lado para o outro no jardim aquele não é o Brett do seu escritório disse Mike ele mesmo disse tia pedia a ele que desse uma investigada naquele e-mail para mim aquele sobre a festa na casa dos Ruff eles estacionaram diante da garagem Susan e Dante Loriman encontravam-se do lado de fora também Dante acenou Mike acenou de volta e olhou para Susan visivelmente constrangida ela o cumprimentou com um gesto rápido e saiu andando de volta para casa Mike acenou mais uma vez e virou o rosto não tinha tempo para pensar neles agora o celular tocou Mike conferiu o número e franziu a testa quem é que se abertia? Aileen respondeu ele também foi interrogada pelo pessoal da DEA vou ter de atender e eu vou falar com Brett tia saiu do carro Brett ainda perambulava no jardim agitado falando sozinho só parou quando tia o chamou alguém está querendo confundir você disse ele como? preciso dar mais uma olhada no computador do Adam para ter certeza tia queria fazer mais perguntas mas isso só atrasaria as coisas ela abriu a porta de casa para Brett que já conhecia o caminho você falou com mais alguém sobre esse programa que eu instalei para você? perguntou ele o programa de espionagem? não quer dizer ontem à noite tivemos de falar para a polícia você sabe e antes disso mais alguém? não não era algo que eu e Mike nos orgulhássemos espera aí nosso amigo Mo quem? ele é com um padrinho para Adam Mo jamais faria alguma coisa para prejudicar o nosso filho Brett deu de ombro eles entraram no quarto de Adam o computador estava ligado Brett se sentou e começou a digitar abriu o correio eletrônico e rodou um programa qualquer símbolos começaram a surgir na tela tia ficou observando sem fazer a menor ideia do que se tratava o que você está tentando encontrar? perguntou Brett colocou os cabelos encaracolados para trás das orelhas e avaliou a tela espere um pouco disse aquele e-mail que você queria que eu olhasse foi deletado não foi? só estou tentando descobrir se ele tinha algum tipo de timer e ele parou espera aí arra arra o que? é estranho só isso você disse que o Adam não estava em casa quando chegou essa mensagem mas ela foi lida nesse computador certo? certo você desconfia de alguém? não nenhum de nós estava em casa porque o mais interessante é o seguinte a mensagem não só foi lida no computador do Adam como também foi enviado a partir dele tia fez uma careta de espanto quer dizer então que alguém entrou aqui ligou o computador dele mandou o e-mail sobre a tal festa abriu e depois deletou? exatamente e por que alguém faria uma coisa dessas? Brett deu de ombro só pode ser uma coisa tem alguém querendo confundir você mas ninguém sabia desse programa o e spywright exceto eu o Mike e tia buscou olhar de Brett mas ele se evadiu discretamente você ei não olhe pra mim você contou para Hester eu sei foi mal mas não contei para mais ninguém tia refletiu um instante depois avaliou Brett as unhas sujas a barba por fazer a camiseta surrada e ficou se perguntando como fora capaz de confiar aquela tarefa alguém que ela praticamente desconhecia como fora capaz de cometer aquela loucura como poderia confiar em tudo o que ele dizia na viagem a Boston Brett já havia mostrado que era possível acessar o programa e imprimir relatórios a partir de qualquer lugar até que ponto seria exagero desconfiar que ele também tinha criado uma senha que lhe permitisse entrar no programa e ler os relatórios como ela poderia saber como alguém poderia saber o que realmente havia naquele computador as empresas instalavam programas de espionagem a fim de monitorar a navegação das pessoas pela internet as lojas distribuíam cartões de desconto para descobrir os hábitos de consumo de seus clientes só Deus sabe o que as empresas de informática instalam no HD dos usuários ferramentas de busca mantinham o registro dos assuntos pesquisados e em vista do baixíssimo custo de armazenamento de dados nunca precisam apagar nada portanto não seria de todo absurdo supor que Brett soubesse mais do que estava disposto a admitir alô Mike disse a Eileen Goldfarb Mike viu Tia e Brett entrarem em casa diga respondeu ele conversei com Susan Loriman sobre o pai biológico do Lucas quando? perguntou Mike surpreso hoje ela me ligou e nos encontramos numa lanchonete e beco sem saída o pai verdadeiro é como assim? ela quer manter a coisa confidencial o nome do pai? uma pena não é isso o que então? ela me contou o motivo pelo qual a identificação dele não é um caminho possível não estou entendendo disse Mike você vai ter de confiar em mim ela explicou a situação toda é um beco sem saída não vejo como eu também não vi até que ela me explicou e pediu para você não contar nada é isso? isso mesmo então suponho que seja algo constrangedor foi por isso que ela procurou você e não a mim eu não chamaria de constrangedor chamaria do quê? você parece que não está confiando no meu juízo Mike Mike passou o telefone para o outro ouvido de modo geral Ailine eu confiaria minha própria vida você disse mas acontece que acabei de ser interrogado por uma força tarefa do DEA e da promotoria da república seguiu-se um momento de silêncio eles também falaram com você não falaram? perguntou Mike falaram e por que você não me contou? porque eles foram categóricos disseram que se eu contasse alguma coisa estaria colocando em risco uma importante investigação do governo falaram que isso seria obstrução da justiça e ameaçaram caçar meu registro Mike não disse nada não se esqueça prosseguiu Ailine agora um tanto mais incisiva do que meu nome também está naquelas receitas eu sei que diabos está acontecendo Mike e é uma longa história você fez mesmo aquilo que eles disseram? vou fingir que não ouvi devolveu Mike ríspido eles mostraram as nossas receitas passaram uma lista dos remédios prescritos nenhuma daquelas pessoas era paciente nosso além disso não costumamos usar metade daqueles medicamentos eu sei meu futuro também está em jogo Mike disse Ailine você sabe o que aquele consultório significa para mim algo na voz dela denotava uma mágoa que ia além do óbvio sinto muito Ailine como você ainda estou tentando entender tudo isso acho que mereço mais do que é uma longa história a verdade é que não sei direito o que está acontecendo o Adam sumiu preciso encontrá-lo como assim o Adam sumiu? Mike rapidamente a colocou a par de tudo em seguida Ailine disse detesto ter de perguntar isso Mike mas então não pergunte não quero perder minha clínica nossa clínica Ailine é verdade portanto se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar a encontrar Adam eu avisarei pode deixar Nash parou a van diante do apartamento de Pietra em Hawthorne eles estavam precisando passar um tempo separados tal como Nash podia intuir as rachaduras já começavam a aparecer de algum modo eles sempre teriam uma ligação não como a que ele tivera com Cassandra nem de longe mas havia algo ali um vínculo que de tempos em tempos os trazia de volta de nisso talvez fosse a gratidão que Pietra sentia por Nash tê-la resgatado daquele inferno mas pensando bem talvez ela não quisesse ser resgatada talvez o gesto de Nash tivesse sido um equívoco talvez fosse ele quem devia se sentir em débito e não o contrário Pietra olhou pela janela Nash disse e levando a mão ao pescoço acrescentou aqueles soldados que massacraram minha família que cometeram aqueles horrores todos com eles comigo ela se calou de repente estou ouvindo disse Nash você acha que aqueles homens eram mesmo assassinos estupradores e torturadores e se não fosse a guerra você acha que eles fariam as mesmas coisas Nash não respondeu aquele que nós encontramos era um padeiro disse ela nós frequentávamos a padaria dele todo mundo da família ele sorria e nos dava pirulitos o que você está querendo dizer se não tivesse ocorrido uma guerra disse Pietra acho que eles simplesmente seguiriam vivendo a vida deles continuariam sendo padeiros ferreiros carpinteiros não seriam assassinos e você acha que isso se aplica a você também retrucou Nash você acha que continuaria sendo atriz não estou falando de mim estou falando daqueles soldados tudo bem entendo o que você quer dizer você acha que a guerra explica o comportamento deles você não acha não não acho Pietra lentamente virou o rosto para Nash e por que não disse você está dizendo que a guerra forçou aqueles homens agirem de um modo contrário à natureza deles é mas talvez seja justamente o contrário talvez a guerra tenha feito com que eles liberassem seu verdadeiro eu talvez seja a sociedade que force o homem a contrariar a sua própria natureza Pietra abriu a porta e saiu Nash a viu sumir no interior do prédio ele arrancou com o carro e seguiu para seu próximo destino meia hora depois estacionou numa rua de pouco movimento entre duas casas que pareciam vazias não queria que a van fosse vista no estacionamento colocou o bigode falso no rosto e vestiu um boné de beisebol seguiu caminhando por três quarteirões até chegar ao grande prédio de tijolos aparentes que aparecia abandonado a porta da frente Nash tinha certeza estaria trancada mas uma das portas laterais fechava-se apenas por um calço de papel Nash abriu com um empurrão e desceu as escadas as paredes do corredor estavam cobertas de desenhos e pinturas infantis um quadro de cortiça exibia redações espetadas com alfinetes Nash parou para ler algumas eram de alunos da terceira série e todas contavam histórias na primeira pessoa era isso que eles aprendiam nos últimos tempos a pensar apenas em si mesmos eu sou o máximo sou o único especial porque todos somos únicos especiais ora isso fazia com que ninguém fosse nada especial Nash entrou numa das salas do pavimento inferior Joe Livingstone estava sentado de pernas cruzadas no chão tinha alguns papéis entre as mãos e lágrimas nos olhos levantou o rosto assim que eu vi o Nash chegar não está dando certo disse Joe Livingstone ela ainda está mandando os e-mails pasta 32 32 Moose interrogou Yasmin com cautela mas a filha de Mary Ann Gillespie não sabia de nada a menina não tinha visto a mãe recentemente nem mesmo sabia que ela estava na cidade pensei que ela estivesse em Los Angeles disse ela lhe disse que iria para lá disse e depois quer dizer ela mandou um e-mail Mose lembrou-se de que Gain Novak tinha dito a mesma coisa e você ainda tem esse e-mail perguntou posso olhar está tudo bem com a Mary Ann você chama sua mãe assim pelo primeiro nome Yasmin deu de ombros ela nunca quis ser mãe então para que ficar lembrando eles crescem rápido pensou Mose novamente perguntou então você ainda tem o e-mail acho que sim provavelmente está lá no meu computador eu gostaria que você imprimisse uma cópia para mim Yasmin franziu a sobrancelha séria mas não vai me dizer o que está acontecendo isso não foi exatamente uma pergunta ainda não há nenhum motivo para se preocupar devolveu Mose sei você não quer preocupar a menininha mas se fosse com a sua mãe você tivesse minha idade não iria querer saber tem razão mas como eu disse ainda não sabemos de nada seu pai logo estará de volta agora eu realmente gostaria de ver aquele e-mail Yasmin foi até o quarto a amiga permaneceu na cozinha em outras circunstâncias Mose teria pedido para ficar sozinha com Yasmin mas a amiguinha parecia acalmá-la como você chama mesmo perguntou Mose Gil Bey Gil por acaso já esteve com a mãe de Yasmin algumas vezes sim você parece preocupada você é da polícia e veio fazer perguntas sobre a mãe da minha amiga eu não devia ficar preocupada crianças Yasmin trotou escadaria abaixo com uma folha de papel na mão aqui está disse Mose leu Oi estou indo para Los Angeles e volto daqui algumas semanas entro em contato assim que chegar isso explicava muita coisa Mose havia se perguntado por que ninguém dera queixa do desaparecimento dela simples a mulher vivia sozinha na Flórida por conta de seu estilo de vida e daquela mensagem poderiam se passar meses antes que alguém suspeitasse de que ela tivesse se metido numa encrenca qualquer isso ajuda em alguma coisa perguntou Yasmin ajuda sim obrigada as lágrimas brotaram nos olhos da menina apesar de tudo ela é minha mãe sabe claro meu amor ela gosta de mim Yasmin começou a chorar Mose deu um passo na direção dela mas a menina ergueu a mão para detê-la ela não sabe como ser mãe só isso mas faz o que pode fique tranquila Yasmin sua mãe não está em julgamento não é isso então o que é diga por favor não posso mas é algo ruim não é isso a senhora pode falar é ou não é Mose queria ser honesta com a menina mas ali não era o lugar nem aquela era a hora adequada seu pai já deve estar chegando agora preciso voltar ao trabalho fique calmo disse Nash Low Levenstone levantou-se do chão num único e fluido movimento os professores pensou Nash deviam estar acostumados aquilo sinto muito eu não devia ter metido você nessa história não você agiu certo a me chamar Nash olhou para o antigo cunhado jamais dizia ex-cunhado porque ex-implicava em divórcio e não era o caso Cassandra Levenstone sua adorada esposa tinha cinco irmãos Joe Levenstone era o caçula e o predileto com o assassinato do mais velho Curtis mais de uma década antes ela ficar arrasada passaram dias chorando se recusando a sair da cama mesmo sabendo que era uma hipótese irracional Nash muitas vezes cogitava se tamanha tristeza não havia sido a causa da doença dela suspeitando que o excesso de sofrimento de alguma forma lhe tivesse debilitado o sistema imunológico talvez o câncer estivesse dentro de todos nós essas células devoradoras de vida apenas esperando um lapso das nossas defesas para entrar em ação prometo que vou descobrir quem matou Curtis dissera Nash a sua amada mas não cumprir a promessa Cassandra não se importara nem um pouco com isso não estava interessada em vingança tinha saudades do irmão mais velho só isso Nash também prometera que jamais permitiria que ela sofresse daquele jeito novamente protegeria todas as pessoas que ela amava para sempre e repetir a promessa no leito de morte da mulher que aparentemente ficou reconfortada você vai olhar por eles perguntar a Cassandra vou eles também vão olhar por você Nash se calara diante disso Joe veio andando na direção dele Nash correu os olhos pela sala de aula constatou que em muitos aspectos as salas de aula quase não haviam mudado desde seus tempos de estudante ainda se viam as regrinhas escritas à mão o alfabeto em letra cursiva com maiúsculas e minúsculas as cores vivas espalhadas por todos os cantos pinturas recentes secavam no varal aconteceu mais uma coisa decidiu o que? Gwynovak tem rondado nossa casa fica circulando de carro e quando passa na nossa porta reduz e fica olhando está assustando Dolly e Ali desde quando ele está fazendo isso? mais ou menos uma semana por que você não falou antes? achei que não fosse importante que ele fosse parar Nash fechou os olhos e disse e por que você acha que agora é importante? porque Dolly ficou realmente aborrecida quando ele apareceu por lá hoje de manhã Gwynovak ficou rondando sua casa hoje de manhã ficou e você acha que ele está planejando alguma coisa? que outro motivo ele teria? Nash balançou a cabeça estávamos errados desde o início falou como assim? mas não havia necessidade de explicar Dolly Levenstone ainda estava recebendo os e-mails isso significava que não era Mary Ann quem os vinha mandando embora depois de muito sofrimento ela tivesse confessado o contrário Gwynovak era o autor das mensagens Nash mais uma vez se lembrou da promessa feita a Cassandra sabia o que teria de fazer agora para resolver a situação como eu pude ser tão burro resmungou Joe Levenstone assustado ouça o que eu vou lhe dizer Joe Nash ficou aliviado que a mulher não estivesse ali para ver o irmãozinho querido naquele estado tão assustador pensou na terrível decadência pela qual ela passara na fase terminal da doença os cabelos haviam caído a pele ficar amarelada feridas abertas pontilhavam o couro cabeludo e o rosto ela perdera o controle de suas necessidades fisiológicas apesar das dores que por vezes beiravam o intolerável Cassandra fizera Nash prometer que não interferiria no processo ela crispava os lábios e arregalava os olhos como se presas de aço a estivessem comendo por dentro feridas no interior da boca a impediam de falar Nash sentava-se ao lado dela e assistia ao triste espetáculo remoendo-se de raiva tudo vai dar certo Joe o que você pretende fazer não se preocupe ok tudo vai ficar bem prometo Betts Hill esperava por Adam junto ao pequeno matagal atrás de sua casa o lugar fazia parte do terreno mas eles nunca haviam se dado o trabalho de limpá-lo alguns anos antes ela e Ron pensaram em desmatar a área e instalar ali uma piscina mas a despesa seria muito grande e os gêmeos ainda eram pequenos demais portanto eles nunca levaram a ideia adiante quando Spencer tinha cerca de nove anos Ron construíra um forte ali os meninos adoravam brincar nele também havia gangorras um modesto conjunto comprado na Sears tanto o forte quanto as gangorras tinham sido abandonados havia muito tempo mas procurando com atenção ainda era possível encontrar pregos e pequenos pedaços de cano enferrujado com o passar dos anos Spencer começou a usar o lugar como refúgio para bater papo com os amigos certa vez Betsy encontrara garrafas de cerveja por lá quis conversar com ele sobre isso mas sempre que tocava no assunto Spencer se distanciava ainda mais era só um adolescente tomando uma cerveja que mal poderia haver nisso senhora riu Betsy se virou e deparou com Adam que havia entrado pelo outro lado pelo quintal dos Cadson meu Deus exclamou ela o que aconteceu com você o rosto de Adam além de sujo estava inchado tinha uma atadura enrolada no braço a camisa estava rasgada está tudo bem disse ele Betsy respeitara o pedido dele e não avisara seus pais temia arruinar aquela oportunidade única talvez isso não estivesse certo mas ela já havia tomado tantas decisões equivocadas ao longo dos últimos meses que um a mais não faria diferença mesmo assim ela disse se os pais estão tão preocupados com você eu sei o que houve Adam onde você se meteu Adam balançou a cabeça e algo nesse gesto fez com que Betsy se lembrasse do pai dele e Mike à medida que os filhos crescem não só vão ficando mais parecidos com os pais como também começam a exibir os mesmos trejeitos Adam já era um rapagão maior que o pai quase um homem acho que aquela foto já estava no site há muito tempo disse ele eu nunca abro aquela página não? não posso saber por que? para mim não é Spencer que está ali sabe? quer dizer nem conheço as garotas que montaram o site tenho minhas próprias lembranças não preciso daquilo lá você sabe quem foi que tirou aquela foto? DJ Ruff eu acho não dá para saber direito eu estava no fundo olhando para o outro lado mas o DJ colocou um monte de fotos naquele site provavelmente ele nem se deu conta de que tinha sido tirada naquela noite o que aconteceu Adam? Adam começou a chorar segundos antes Betsy vira que ele já era quase um adulto mas agora o menino estava ali de volta nós brigamos apesar dos dois metros que o separavam Betsy por pouco podia ouvir o turbilhão no peito do garoto por isso ele estava com o ombro roxo prosseguiu Adam você deu um soco nele? Adam fez que sim com a cabeça vocês eram amigos disse Betsy por que brigaram? por causa de uma garota nós já tínhamos bebido muito começamos a discutir a coisa saiu do controle dei uns empurrões nele e ele tentou me dar um soco mas eu me abaixei e depois acertei um murro nele por causa de uma garota Adam baixou os olhos quem mais estava lá? perguntou Betsy não me interessa respondeu ele balançando a cabeça interessa para mim mas não devia foi comigo que ele brigou Betsy procurou a imaginar a cena seu filho lindo e querido esmurrado pelo melhor amigo em seu último dia de vida ela tentou manter a calma mas não conseguiu não estou entendendo nada disso onde vocês estavam? tínhamos combinado de ir ao Bronx tem um lugar lá uma boate onde menores de idade podem entrar no Bronx? mas antes de sairmos Spencer e obrigamos dei um murro nele e o chamei de um monte de coisas horríveis eu estava com muita raiva e depois ele saiu correndo eu devia ter ido atrás dele mas não fui deixei que ele fosse embora eu devia ter adivinhado o que ele ia fazer Betsy riu simplesmente ficou ali paralisada lembrou-se do que Ron tinha dito que ninguém havia forçado o filho deles a roubar vódica e comprimidos de casa quem matou meu menino? perguntou ela embora já soubesse soubera desde o início procurar explicar o inexplicável e talvez até conseguisse se o comportamento humano não fosse tão complexo dois irmãos são criados exatamente da mesma maneira e se tornam adultos completamente diferentes um gentil e afável o outro um assassino há quem diga que é uma programação genética a vitória da natureza sobre a cultura mas às vezes o caso nem é esse trata-se apenas de algum acontecimento aleatório que altera a vida de uma pessoa algo no vento que se mistura a química cerebral dela qualquer coisa e então depois da tragédia procuramos explicações e mesmo que as encontremos não passarão de teoria me diga o que aconteceu Adam ele tentou me ligar mais tarde respondeu Adam foram aquelas ligações eu vi que era ele não atendi deixei cair na caixa postal ele já estava tão chapado estava triste deprimido eu devia ter percebido devia ter feito as pazes com ele mas não fiz aquela foi a última mensagem que ele me deixou dizendo que sentia muito e que sabia qual era a saída ele já tinha pensado em suicídio antes todo mundo um dia pensa nisso mas com ele era diferente o caso dele era mais sério briguei com o Spencer eu o xinguei disse que nunca ia perdoá-lo Betsy riu balançou a cabeça ele era um cara legal senhora riu foi ele quem roubou os comprimidos da nossa casa do armário do banheiro disse ela mais para si do que para Adam eu sei todo mundo roubava abalada com tudo que acabaram de ouvir Betsy não conseguia sequer raciocinar direito uma garota vocês brigaram por causa de uma garota foi culpa minha disse Adam perdi o controle não fui atrás dele quando ouvi as mensagens já era tarde demais cheguei ao telhado o mais rápido que pude mas ele já estava morto você o encontrou? Adam fez que sim com a cabeça e não falou nada fui um covarde mas agora chega agora acabou o que acabou Adam? desculpe senhora riu não consegui salvá-lo nem eu Adam devolveu Betsy nem eu ela deu um passo na direção de Adam mas ele balançou a cabeça agora acabou repetiu depois deu dois passos atrás virou-se e salvou-se pasta 33 33 diante de uma dezena de microfones da imprensa e de diversas câmeras de TV Paul Copeland disse precisamos da colaboração de todos para encontrar uma mulher chamada Reba Córdoba desaparecida há alguns dias Muzi assistia a cena ao lado do palanque os monitores mostravam a fotografia em que Reba exibia uma doçura quase comovente o sorriso era daqueles que nos fazem sorrir junto ou em situações como esta partem nosso coração em duas tristes metades um número de telefone aparecia na parte inferior da imagem também precisamos localizar esta mulher é muito importante para nós os monitores agora exibiam a imagem captada pela câmera de segurança da Target quem tiver qualquer informação por favor ligue para o número abaixo os malucos de plantão não tardariam a ligar mas na opinião de Muzi diante das circunstâncias os prós eram significativamente mais numerosos que os contras dificilmente alguém teria visto Reba Córdova mas eram grandes as chances de que alguém reconhecesse a mulher da imagem da câmara de segurança pelo menos era isso que ela esperava Neil Córdova estava ao lado de Cope atrás de suas duas filhas embora ele mantivesse a cabeça erguida dava para ver claramente sua comoção as meninas eram adoráveis mas estavam assustadas com os olhos arregalados lembravam aquelas terríveis imagens de guerra em que as criancinhas fogem apavoradas de um prédio em chamas as câmeras de televisão claro faziam a festa com aquela família comovida e fotogênica Cope tinha dito a Córdova que ele não precisava comparecer o que poderia ir sem as filhas mas Neil havia sido categórico temos de fazer tudo ao nosso alcance para salvá-la dissera a Cope não quero que minhas filhas se arrependam no futuro não vai ser fácil para elas argumentou Cope se a mãe delas estiver morta vai ser um inferno de qualquer modo pelo menos quero que elas saibam que fizemos tudo o que podíamos Muzi sentiu o telefone vibrar viu que era Clarence Morrow ligando do necrotério já não era sem tempo o corpo é mesmo de Mary Ann Gillespie disse Clarence o ex-marido tem certeza absoluta Muzi deu um passo à frente para que Cope pudesse vê-la ele olhou de relance e ela sinalizou com a cabeça Cope virou-se novamente para os microfones e disse também identificamos um corpo que talvez esteja relacionado com o desaparecimento da senhora Córdova uma mulher chamada Mary Ann Gillespie Muzi voltou para o telefone você interrogou Novak interroguei não creio que ele esteja envolvido e você também não não tinha nenhum motivo a namorada dele não é a mulher na imagem da câmera de segurança e ele não se encaixa na descrição que temos do homem da van leve-o de volta para casa deixe que ele converse em paz com a filha já estamos indo Novak ligou para a namorada pediu que ela mantivesse as meninas longe da televisão até ele chegar os monitores agora exibiam uma foto de Mary Ann Gillespie estranhamente nova que não tinha nenhuma fotografia da ex-mulher mas Reba Córdova havia tirado algumas quando visitara a amiga na Flórida na última primavera a que aparecia nas telas fora tirada à beira de uma piscina Mary Ann estava de biquíni mas para as câmeras eles mostravam apenas um close do rosto Muzi podia notar que a mulher já tinha sido espetacularmente linda embora provavelmente tivesse conhecido dias melhores Neil Córdova enfim foi convidado a falar os flashes começaram a espocar formando aquele turbilhão de luzes que sempre assusta os inexperientes Córdova piscou os olhos para não se deixar cegar parecia mais calmo agora controlando a emoção para enfrentar os jornalistas disse que amava a mulher que Reba Córdova era uma excelente mãe para as meninas e pediu que se alguém tivesse qualquer informação ligasse para um número fornecido pssst Muzi virou-se para trás era Frank Tremond acenando para que ela se aproximasse uma pessoa ligou disse ele já? a viúva de um policial de Hawthorne falou que a mulher da imagem da câmera de segurança mora sozinha no mesmo prédio que ela parece que é estrangeira e se chama Pietra antes de deixar a escola Joe Levinston conferiu seu escaninho na sala dos professores encontrou mais um panfleto e um bilhete pessoal dos Luriman que tentavam encontrar um doador para o filho deles Lucas Joe nunca dera aulas para nenhum dos filhos do casal mas já havia notado a mãe nos corredores da escola por mais que fingisse estar acima dessas coisas os professores sempre notam as mães gostosas e Susan Luriman era uma delas o panfleto o terceiro que ele recebia anunciava que um profissional da medicina viria à escola na sexta-feira seguinte para realizar exames de sangue por favor ajudem a salvar a vida do nosso filho Joe sentiu-se péssimo os Luriman se dedicavam de corpo e alma a salvar o filho a senhora Luriman já havia mandado um e-mail e telefonado para ele pedindo sua ajuda sei que o senhor nunca foi professor dos nossos filhos mas todos na escola o veem como um líder de maneira egoísta todos os seres humanos são egoístas Joe pensara que sua participação na campanha talvez pudesse melhorar sua imagem depois do episódio com Yasmin ou pelo menos aplacar a culpa que ele sentia imaginou sua própria filha Ellie doente num hospital ligado a um monte de tubos sofrendo em princípio isso teria sido suficiente para que ele colocasse os próprios problemas em perspectiva mas não foi alguém está sempre numa situação mais difícil que a nossa mas isso raramente serve de consolo já no carro Joe pensava em Nash enquanto dirigia embora ainda tivesse três irmãos mais velhos ele confiava mais no antigo cunhado que em qualquer outra pessoa Nash e Cassandra eram um casal bastante improvável mas quando estavam juntos pareciam formar uma entidade única Joe já ouvira dizer que as coisas muitas vezes funcionavam assim mas nunca encontraram um exemplo real antes de Nash e Cassandra nem depois Deus era testemunha de que ele e Dolly não tinham tamanha cumplicidade para Joe por mais brega que isso pudesse soar Nash e Cassandra eram duas metades que se completavam a morte de Cassie havia sido mais do que devastadora ninguém esperava que aquilo acontecesse mesmo depois do diagnóstico mesmo depois dos terríveis efeitos iniciais da doença todos pensavam que de algum modo ela conseguiria sair daquela situação embora não houvesse nenhum motivo a morte de Cassandra pegara todos de surpresa Joe achava que Nash fora mais afetado pela tragédia do que qualquer pessoa ele estava mudado talvez fosse isso o que acontecia a todos que se viam subitamente obrigados a retomar sua condição de metade Nash se transformara num homem frio que não se importava com quase ninguém estranhamente Joe tinha gostado disso as pessoas mais calorosas dão a falsa impressão de estarem sempre dispostas a ajudar todo mundo mas quando realmente precisava como agora Joe gostava de contar com um amigo forte que não dava a mínima para o que era certo ou errado e se preocupava somente com o bem-estar das pessoas que amava e esse amigo era Nash prometi a Cassandra que vou proteger você disser a ele a Joe logo após o enterro vindas de qualquer outro essas palavras teriam parecido bizarras ou constrangedoras mas no caso de Nash não havia dúvidas de que eram sinceras de que ele realmente iria fazer o possível e o impossível para cumprir sua promessa isso era ao mesmo tempo assustador e reconfortante e para alguém como Joe o filho franzino de um pai exigente significava muito chegando em casa Joe deparou com Dolly sentada diante do computador estranhou a expressão no rosto dela e sentiu um embrulho no estômago onde você estava perguntou ela na escola fazendo o que eu precisava colocar algumas coisas em dia meu e-mail ainda não está funcionando depois eu dou mais uma olhada Dolly se levantou quer que eu faça um chá ofereceu seria ótimo obrigado Dolly beijou o marido no rosto e saiu para a cozinha Joe sentou-se ao computador assim que ficou sozinho acessou o site de seu provedor de internet estava prestes a conferir seu e-mail quando algo chamou sua atenção na página inicial alternavam-se algumas fotos que ilustravam as manchetes do dia notícias internacionais seguidas de notícias locais sobre esporte e cultura Joe ficar intrigado com a foto das notícias locais mas ela já tinha sido substituída por outra com os niques de Nova York ele clicou sobre uma seta chamando a imagem anterior A foto exibia um homem com suas duas filhas ele reconheceu uma delas não era aluna sua mas frequentava a escola ou pelo menos era muito parecida com alguém de lá Joe clicou na história a manchete informava mulher desaparecida Joe viu o nome de Reba Córdoba ele a conhecia além de vice-presidente das associações de pais e professores ela havia participado do comitê da biblioteca da escola no qual ele ocupava o poço de representante do corpo docente Joe lembrava-se claramente do sorriso que ela costumava abrir ao receber as filhas no portão depois da aula Reba Córdoba está desaparecida foi então que ele leu o parágrafo seguinte que falava da possível conexão do desaparecimento da senhora Córdoba com o cadáver encontrado dias antes em Newark e quando viu o nome da vítima ficou sem fôlego santo Deus o que ele havia feito Joe Livingstone correu para o banheiro vomitou em seguida tirou o telefone do gancho e discou o número de Nash pasta 34 34 primeiro Ron Hill se certificou de que nem Betsy nem os gêmeos estavam em casa depois subiu ao quarto do filho morto não queria que ninguém soubesse encostado à porta ficou olhando para a cama como se o esforço de concentração pudesse fazer seu filho se materializar a qualquer instante então Spencer surgiria ali deitado de costas mudo olhando para o teto com uma pequena lágrima nos olhos porque eles não haviam enxergado antes o garoto vivia mal-humorado tristonho calado ninguém quer que seu filho seja taxado de maníaco depressivo os pais sempre acreditam que é só uma fase coisa de adolescente e que logo vai passar mas agora olhando as coisas em retrospecto quantas vezes Ron não passara por aquele quarto abrir a porta sem bater a casa era dele ora e lá estava Spencer esparramado na cama olhos marejados Ron perguntava tudo bem com você filho e Spencer respondia tudo pai então Ron fechava a porta e a vida seguia em frente belo pai Ron se culpava por não ter notado o comportamento do filho por ter deixado os comprimidos e a vodka em locais de tão fácil acesso e sobretudo pelo que andava pensando talvez fosse uma crise de meia-idade mas ele achava que não para ele isso era uma desculpa muito conveniente uma saída fácil a verdade era que ele detestava sua vida detestava o emprego detestava chegar em casa e encontrar filhos que não obedeciam aquela barulheira toda aquela correria detestava ter de sair a todo instante para comprar lâmpadas preocupar-se com a conta do gás economizar para a universidade dos filhos caramba como seria bom poder escapar de tudo aquilo Ron assim como tantos homens iguais a ele não sabia como sua vida tinha chegado àquele ponto seu sonho era refugiar-se numa casinha de campo e ficar sozinho perdido no meio de uma floresta sem celulares procurando uma brecha entre as árvores para espiar o sol e senti-lo na pele ele desejava escapar daquela vida e de repente Deus atendia suas preces levando seu filho Ron detestava estar ali naquela casa naquele caixão Betsy recusava-se a seguir em frente os gêmeos por algum motivo pareciam em outra sintonia as pessoas acabam se resignando a seus destinos mas por quê? que sentido isso faz? sacrificamos nossa felicidade na remota esperança de que a geração seguinte seja mais feliz mas que garantia a vida nos dá? que garantia temos de que a custa da nossa própria felicidade nossos filhos serão mais realizados nenhuma com Spencer por exemplo não tinha sido assim Ron lembrou-se os dias após o suicídio do filho entraram naquele quarto nem tanto para empacotar as coisas de Spencer mas para mexer nelas aquilo ajudava de alguma forma sentiram uma irrefreável vontade de remexer nos pertences do filho como se conhecê-lo melhor agora fosse fazer alguma diferença Betsy o vir ali fizer um escândalo então Ron parou imediatamente o que estava fazendo e nunca disse nenhuma palavra sobre o que havia encontrado e apesar de seus esforços para se entender com Betsy das inúmeras tentativas de reaproximação a mulher por quem ele tinha se apaixonado já não estava mais lá era bem possível que ela tivesse partido muito antes Ron já não tinha certeza de nada mas qualquer coisa que pudesse ter restado fora enterrada naquele maldito caixão com Spencer Ron se assustou ao ouvir a porta dos fundos bater não ouvira o carro chegar correu para a escada e deparou com Betsy vendo a expressão no rosto dela disse o que houve Spencer se matou disse ela Ron ficou ali sem saber o que dizer eu queria que houvesse mais alguma coisa continuou Betsy eu sei devolveu Ron sempre vamos ficar nos perguntando o que poderíamos ter feito para salvar nosso filho mas talvez sei lá talvez não houvesse nada a fazer é possível que não tenhamos percebido uma coisa ou outra mas também é possível que isso não tivesse feito diferença nenhuma detesto pensar nisso porque não quero nos isentar da culpa mas logo vejo que não estou nem aí para essa história de culpa eu só queria ter a chance de voltar atrás uma única chance e talvez se mudássemos uma coisinha qualquer algo insignificante como sair da garagem e virar para a esquerda em vez de ir para a direita ou pintar a casa de amarelo em vez de azul qualquer bobagem assim tudo teria sido diferente Ron esperou que ela dissesse mais alguma coisa vendo que ela não havia terminado e perguntou o que aconteceu Betsy acabei de me encontrar com Adam Bay onde? no quintal dos fundos onde eles costumavam brincar o que ele disse? Betsy contou sobre a discussão entre os dois garotos as ligações a culpa que Adam estava sentindo por causa de uma garota perguntou Ron tentando digerir as novas informações é mas Ron sabia que as coisas eram bem mais complicadas Betsy lhe deu as costas onde você vai? perguntou ele preciso falar com a tia tia e Mike decidiram dividir as tarefas Mo foi ao encontro deles ele e Mike foram para o Bronx enquanto tia ficou no computador de casa Mike colocou o amigo a par de tudo que havia acontecido Mo seguiu dirigindo sem fazer perguntas deixou que Mike terminasse em seguida disse apenas aquela mensagem do tal CEEJAY O que é que tem? Mo continuava dirigindo Mo não sei mas é importante que haja 8 1 1 5 CEEJAYS por aí e daí? e daí que os números nunca são aleatórios disse Mo sempre significam alguma coisa é só a gente descobrir o que Mike já deveria ter previsto quando o assunto era números Mo era uma espécie de sábio por isso conseguir entrar numa universidade como Dartmouth por causa do excelente resultado na parte aritmética dos exames de admissão alguma ideia do que possa ser? ainda não respondeu Mo balançando a cabeça e agora o que vamos fazer? preciso dar um telefonema Mike discou o número do clube jaguar ficou surpreso quando Rosemary McDavid atendeu pessoalmente aqui é Mike Bay eu já imaginava estamos fechados hoje mas eu estava esperando seu telefonema precisamos conversar precisamos mesmo disse Rosemary você sabe onde estou venha para cá o mais rápido que puder tia conferiu os e-mails de Adam mas como das outras vezes não encontrou nada de relevante Clark e Olivia continuavam mandando mensagens cada vez mais alarmados mas ainda não havia nada de de Jay Huff o que deixou tia preocupada ela se levantou e foi até o quintal para conferir se a chave reserva estava no esconderijo de sempre estava Mo a tinha usado recentemente dissera que a tinha colocado de volta no mesmo lugar ele sabia onde a chave ficava o que de algum modo fazia dele um suspeito por outro lado apesar de todas as reservas de tia para com ele a falta de confiança não era uma delas ele jamais faria nada contra aquela família tia sabia que Mo seria capaz de dar a própria vida para salvar Mike Adam e Gil ainda estava no quintal quando ouviu o telefone tocar entrou correndo e conseguiu atender no terceiro toque não teve tempo de conferir o identificador de chamadas alô tia aqui é Guy Novak ele parecia estar despejando aquelas palavras algum problema as meninas estão bem não se preocupe por acaso você estava vendo o noticiário da tv não por que Guy abafou o choro e disse minha ex-mulher foi assassinada acabei de identificar o corpo tia poderia esperar qualquer coisa menos uma revelação daquelas meu Deus Guy eu sinto muito não quero que você se preocupe com as meninas minha amiga Beth está com elas acabei de ligar para casa está tudo bem por lá o que aconteceu com Mary Ann foi espancada até a morte meu Deus tia só a vira poucas vezes Mary Ann abandonara a família logo depois de Yasmin e Gil começarem a estudar na época esse foi o grande escândalo da cidade uma mulher que não suportara a pressão da maternidade fugir de suas responsabilidades para levar uma vida desregrada nas praias da Flórida a maioria das mães comentava o assunto com tanta repulsa que tia não podia deixar de suspeitar que ela sentiu um pouco de inveja uma certa admiração por aquela mulher que havia conseguido se libertar dos grilhos da sociedade ainda que de maneira egoísta e destrutiva eles pegaram o assassino? não até pouco tempo atrás nem sabiam de quem era o corpo sinto muito Guy já estou voltando para casa Yasmin ainda não sabe de nada preciso contar a ela claro acho melhor que a Gil não esteja por perto nessa hora certo disse tia vou buscá-la agora mesmo tem mais alguma coisa que eu possa fazer? não tia obrigado quer dizer seria bom se a Gil pudesse voltar mais tarde sei que é pedir muito mas Yasmin pode precisar dela claro faremos qualquer coisa para ajudar vocês obrigado tia Guy desligou e tia ficou ali perplexa Mary Ann havia sido espancada até a morte difícil de digerir tia nunca fora muito boa em lidar com diversas coisas ao mesmo tempo e os últimos dias vinham se revelando um enorme desafio para sua capacidade de se controlar ela pegou as chaves do carro se perguntou se deveria ligar para Mike mas achou melhor deixá-lo concentrado em procurar Adam do lado de fora o céu estava extraordinariamente azul tia parou um instante para admirar a rua as casas silenciosas os gramados impecáveis os Graham estavam na calçada o senhor Graham ensinava o filho de seis anos a andar numa bicicleta sem rodinhas segurando o selinho enquanto o garoto pedalava o tradicional rito de passagem e também um exercício de confiança como aquele em que nós jogamos para trás certos de que alguém está ali para nos amparar a senhora Graham observava do jardim com as mãos sobre os olhos para bloquear a luz sorrindo Dante Loriman chegou em casa com sua BMW 550i Oi tia Oi Dante tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo Ambos estavam mentindo claro ela olhou para os dois lados da rua as casas eram tão parecidas mais uma vez ela pensou naquelas sólidas estruturas que protegiam vidas tão frágeis os Loriman tinham um filho doente o dela estava desaparecido e provavelmente envolvido em algo ilícito tia se acomodava no carro quando o celular tocou conferiu o identificador de chamadas era Betts Hill talvez fosse melhor não atender afinal eles agora tinham interesses diferentes tia não estava disposta a contar sobre as farm parties tampouco sobre as suspeitas da polícia pelo menos não por enquanto o telefone tocou outra vez tia novamente hesitou mas o importante naquele momento era encontrar Adam tudo mais deveria ficar em segundo plano quem sabe Betts não descobrirá algo que pudesse dar uma pista de onde ele estava ela atendeu alô acabei de ver o Adam o nariz quebrado de Carson começava a doer ele estava diante de Rosemary McDavid quando ela desligou o telefone a paz reinava no clube jaguar Rosemary tinha fechado o lugar e despachado todo mundo para casa depois do incidente com Michael Bay e seu amigo Brutamontes eles dois eram os únicos que haviam ficado ela era uma mulher linda sem dúvida mas naquele momento dava a impressão de que a armadura estava para desmoronar largar o celular e apertar os braços contra o próprio tronco do outro lado da mesa Carson tentou abrir um sorriso de sarcasmo mas sentiu o nariz doer era o pai do Adam perguntou era precisamos nos livrar dos dois Rosemary fez que não com a cabeça o que foi disse Carson o que você precisa fazer disse ela é deixar que eu cuide de tudo acho que você ainda não entendeu o que está acontecendo Rosemary não disse nada então ele continuou o pessoal para quem trabalhamos não trabalhamos para ninguém interrompeu ela tudo bem coloque as coisas do jeito que quiser nossos sócios nossos distribuidores tanto faz Rosemary fechou os olhos impaciente esse pessoal é barra pesada ninguém pode provar nada claro que pode deixe que eu cuido de tudo ok ele está vindo para cá está vou conversar com ele sei o que estou fazendo agora quero que você vá embora para você ficar sozinha com ele não é Rosemary balançou a cabeça não é nada disso que você está pensando então o que é vou tirar a gente dessa vou conseguir dobrá-lo deixa comigo no alto de uma colina no terreno da escola sozinho Adam ouvia novamente a voz de Spencer foi mal cara desculpe ele fechou os olhos Adam não tinha apagado aquelas imagens do celular ele as ouvia quase diariamente e sempre sentia a mesma dor Adam por favor atenda me perdoa cara só diga que você me perdoa as tais mensagens ainda o assombravam especialmente a última em que Spencer já enrolava a língua quase morrendo não tem nada a ver com você Adam tente entender não é culpa de ninguém mas é que está muito difícil sempre foi difícil de um Adam esperava pela chegada de Jay Huff o pai de Jay um capitão da polícia que havia crescido naquela mesma comunidade dizia que os garotos costumavam escalar aquela colina depois das aulas mas só os valentões e encrenqueiros os outros passavam bem longe dali olhando a sua volta Adam viu o campo de futebol já havia participado de algumas partidas ali quando tinha oito anos mas nunca se interessara pelo esporte gostava do hockey gostava do gelo de deslizar nos patins gostava de vestir as braçadeiras as perneiras a máscara de proteção gostava da concentração exigida pelo seu posto de goleiro o goleiro sempre tinha um papel importante no jogo se estava num dia bom não havia possibilidade de derrota a maioria dos garotos detestava esse tipo de pressão Adam precisava dela me perdoe cara não pensou Adam é você que entende me perdoar Spencer sempre foi instável ora estava nas nuvens ora no fundo do poço falava em fugir em abrir um negócio próprio mas sobretudo em morrer e acabar com a dor assim como todos os garotos até certo ponto Adam por exemplo chegar a fazer um pacto de suicídio com Spencer no ano anterior mas no caso dele era só da boca para fora ele deveria ter previsto que Spencer teria coragem de cumprir o pacto me perdoe teria feito alguma diferença naquela noite sim Spencer viveria mais um dia depois mais um e depois quem poderia dizer Adam ele se virou na direção da voz era DJ Huff tudo bem com você? não respondeu Adam graças a você eu não sabia o que ia acontecer simplesmente vi seu pai me seguindo e liguei para o Carson e saiu correndo eu não sabia que eles iriam atrás dele e o que você achou que eles iriam fazer? DJ deu de ombros e só então Adam reparou no estado dele os olhos vermelhos a fina camada de suor o corpo balançando você está chapado disse ele e daí? não entendo você cara como é que pode contar tudo para o seu pai? não contei nada Adam havia planejado tudo para aquela noite inclusive fora ao centro até uma loja de artigos de espionagem pensar em comprar uma escuta daquelas que costumava ver na TV mas o vendedor lhe dera uma caneta que gravava áudio e uma fivela de cinto que na verdade era uma câmera ele gravaria e filmaria tudo e depois procuraria a polícia mas não a local porque o pai de DJ trabalhava lá sabia que estava correndo um risco mas não tinha alternativa não aguentava mais sabia disso? podia senti-lo e sabia também que caso não fizesse alguma coisa para voltar à tona acabaria como Spencer por isso arquitetar aquele plano que deveria ter sido posto em prática na véspera mas então seu pai apareceu com aquela história do jogo dos Rangers Adam sabia que não poderia ir ao jogo nenhum talvez pudesse adiar seu plano por alguns dias mas se não aparecesse lá naquela noite Rosemary Carson e todos os outros poderiam suspeitar pois sabiam que ele se encontrava em cima do muro já o haviam intimidado com ameaça de chantagem por isso ele fugira para ir ao clube jaguar mas tudo foi por água abaixo quando seu pai apareceu no Bronx Adam sentiu o corte no braço latejar provavelmente precisaria ir a um hospital e levar alguns pontos sabia que estava correndo risco de ter uma infecção tentara limpar a ferida mas quase desmaiara de dor naquele momento no entanto o mais importante era concluir seu plano Carson e os outros caras estão achando que você tentou nos pegar numa armadilha disse DJ mas não tentei mentiu Adam seu pai também apareceu na minha casa quando sei lá mais ou menos uma hora antes de aparecer no Bronx meu pai o viu no carro do outro lado da rua Adam queria desvendar mais esse mistério mas não havia tempo precisamos acabar com isso DJ eu falei com meu pai ele está mexendo os pauzinhos dele é da polícia sabe como essas coisas funcionam Spencer estava morto a culpa não é nossa é sim DJ o cara era todo problemático fez tudo sozinho nós o deixamos morrer Adam olhou para a mão direita e fechou os dedos em um punho dando-se conta de que aquele havia sido o último contato de Spencer com outro ser humano dei um soco na cara dele e daí cara se você quiser entrar nessa de se sentir culpado o problema é seu mas não pode ferrar todo mundo por causa disso não é uma questão de culpa eles tentaram matar meu pai eles tentaram me matar também DJ balançou a cabeça e disse você não está entendendo o cara não estou entendendo o que se nos entregarmos estaremos perdidos provavelmente vamos parar na cadeia e aí adeus universidade para quem você acha que o Carson e a Rosemary venderam aquelas drogas hein para o exército da salvação tem uma galera da máfia envolvida nessa história será que você não vê isso o Carson está morrendo de medo Adam não disse nada meu pai disse que se a gente ficar de bico calado vai dar tudo certo e você realmente acredita nisso? fui eu que levei você até aquele lugar mas minha culpa termina aí as receitas são do seu pai a gente pode simplesmente falar que não quer mais participar da parada e se eles não deixarem? aí meu pai pode botar pressão ele falou que dá para fazer isso ninguém vai querer arriscar uma confusão com a polícia Adam olhou para ele esperando algo mais essa decisão afeta todo mundo cara prosseguiu o DJ não é só com o seu futuro que você vai acabar é com o meu também e o do Clark o da Olivia eles também estão envolvidos já estou cansado desse argumento devolveu Adam mas é verdade Adam talvez eles não estejam tão envolvidos quanto você e eu mas também vão se ferrar não não o que? Adam olhou novamente para o amigo foi assim que você fez as coisas a vida inteira DJ do que você está falando? você faz as suas merdas e depois seu pai vai lá e te salva que papo é esse agora? cara não podemos simplesmente sair dessa Spencer se matou não fizemos nada com ele Adam olhou para o vale da escola o campo de futebol estava vazio a não ser por algumas pessoas que corriam em torno do gramado olhando um pouco mais para a esquerda tentou localizar a parte do telhado um dispenser for encontrado mas ela estava escondida pela torre principal do prédio DJ se aproximou e ficou olhando também meu pai costumava subir aqui disse quando ainda estava no ginásio era da turma dos valentões sabe? fumava maconha bebia cerveja vivia metido numa briga e daí? daí que naquela época os garotos sobreviviam às besteiras que aprontavam os adultos faziam vista grossa os garotos eram garotos tinham de fazer aquilo mesmo meu pai roubou um carro quando tinha a nossa idade foi pego mas propuseram um acordo hoje ele é um dos caras mais corretos que você pode imaginar mas se tivesse vivido nos dias atuais estaria ferrado é ridículo se você assobiar para uma garota na escola pode ir parar na cadeia se topar com alguém no corredor pode ser acusado de uma merda qualquer basta um passo em falso e pronto já era meu pai acha isso um absurdo como é que vamos encontrar nosso caminho desse jeito? isso não quer dizer que podemos fazer o que bem entendermos Adam pense bem daqui a alguns anos estaremos na universidade tudo isso vai ficar para trás não somos criminosos não podemos deixar que isso acabe com a nossa vida acabou com a do Spencer não foi culpa nossa aqueles caras quase mataram meu pai ele foi parar num hospital eu sei também ia ficar assim se fosse com meu pai mas você não pode esquentar a cabeça cara precisa se aclamar pensar direito falei com o Carson ele quer que a gente vá lá e converse com ele ah está bem verdade ele é louco DJ você sabe disso foi você mesmo quem disse o cara acha que tentei armar para cima dele Adam procurou organizar os pensamentos mas estava muito cansado sentia dores no braço estava exausto e confuso embora tivesse passado a noite em claro refletindo até então não tinha a menor ideia do que fazer ele deveria ter contado toda a verdade aos pais mas não pôde ele havia metido os pés pelas mãos começar a ficar chapado com frequência cada vez maior e depois de um tempo passou a ver como inimigas as únicas pessoas no mundo que o amavam incondicionalmente as únicas que o amariam para sempre apesar de suas trabalhadas as mesmas pessoas que o haviam espionado agora ele sabia disso ficava furioso ao ver que os pais não haviam confiado nele mas depois pensando melhor se deu conta de que não fizera nada para merecer a confiança portanto depois dos acontecimentos da véspera Adam entrou em pânico fugiu e se escondeu precisava de tempo para pensar tenho de falar com meus pais disse ele não acho que seja uma boa ideia Adam olhou para DJ me empreste seu telefone disse DJ disse que não com a cabeça Adam deu um passo à frente e o ameaçou com um punho não me obriga pegá-lo de você DJ estava com os olhos úmidos depois de erguer a mão para conter o amigo tirou o celular do bolso e o entregou a ele Adam ligou para casa ninguém atendeu discou o número do celular do pai ninguém atendeu depois tentou da mãe mesma coisa só lhe restava uma coisa a fazer ele já havia ligado para ela antes conversado bastante para convencê-la de que estava bem para fazê-la jurar que não diria nada aos pais Adam ligou para o celular de Gil alô sou eu Adam volte para casa por favor estou com tanto medo você sabe onde papai e mamãe estão mamãe está vindo me buscar na casa de Yasmin o papai saiu para procurar você sabe para onde ele foi acho que foi para o Bronco sei lá ouvi mamãe dizer uma coisa assim um tal de clube jaguar Adam fechou os olhos merda eles sabiam de tudo tenho que ir para onde vai ficar tudo bem não se preocupe quando a mamãe chegar aí diga que você teve notícias minhas fala para ela que estou bem e que logo logo vou chegar em casa peça para ele tentar falar com o papai e mandar ele ir para casa também ok Adam faça o que eu estou pedindo estou com muito medo não precisa Gil é só você fazer o que eu pedi está bem daqui a pouco eu chego em casa ele desligou e olhou para o DJ você está de carro estou precisamos correr Nash viu o carro da polícia estacionar diante da casa Rui Novak saltou um policial rapazana fez menção de saltar também mas Rui sinalizou que não era necessário passou o braço pela janela apertou a mão do policial e feito um zumbi arrastou-se de volta para casa Nash sentiu o celular vibrar não precisava mais olhar para saber quem estava chamando só podia ser Joe Levinstone outra vez havia apenas alguns minutos Nash ouvir a mensagem desesperada que Joe Levinchara meu Deus Nash o que está acontecendo eu não queria nada disso por favor não machuque mais ninguém ok eu só queria achei que você pudesse simplesmente conversar com ela pegar aquela fita sei lá e se você souber de alguma coisa sobre a outra mulher por favor não faça nada contra ela ouviu bem meu Deus assim Gwynovak entrou em casa Nash se aproximou três minutos depois a porta se abriu novamente uma mulher saiu a namorada de Gwynovak ele a beijou no rosto e fechou a porta a moça seguiu pelo quintal até a calçada chegando lá virou-se para trás balançou a cabeça talvez estivesse chorando mas aquela distância era difícil saber 30 segundos depois ela também sumiu agora o tempo era curto Nash havia cometido um erro eles conseguiram identificar Mary Ann segundo os noticiários o marido havia sido interrogado pela polícia as pessoas acham que a polícia é burra não é os homens da lei contam com toda espécie de vantagem Nash tinha respeito por eles por isso se dera o trabalho de desfigurar a vítima o instinto de sobrevivência mandava que ele fugisse que se escondesse em algum buraco para depois sair do país mas sua intenção não era fazer nada disso ainda poderia ajudar o antigo cunhado embora Joe não quisesse ser ajudado ligaria para ele mais tarde e tentaria convencê-lo a ficar de bico calado ou talvez Joe caísse na real por conta própria agora estava apavorado mas fora ele mesmo quem havia procurado Nash pedindo ajuda talvez ele acabasse vindo a voz à razão a coceirinha estava lá o louco pedia para sair ele sabia que havia crianças na casa não tinha nenhuma intenção de machucá-las ou isso não passaria de uma grande mentira às vezes era difícil saber os humanos sobrevivem à base de auto-engano e Nash que era de carne e osso às vezes também se permitia esse luxo mas em termos puramente práticos ele não tinha tempo a perder precisava entrar em ação imediatamente isso significava que com ou sem louco as crianças poderiam acabar sofrendo as consequências Nash pegou o canivete que trazia no bolso seguiu para a porta dos fundos e arrombou a fechada pasta 35 35 Rosemary McDevitt conduziu Mike Bay até sua sala no clube jaguar o colete e as tatuagens agora estavam cobertos por um moletom cinza grande demais Rosemary nadava nele as mãos escondidas nas mangas compridas desse jeito ela parecia menor menos poderosa e menos intimidante Mike ficou pensando se isso não fazia parte do jogo eles se serviram de café e se acomodaram em lados opostos da mesa a polícia colocou alguma escuta em você? perguntou Ellen encolhendo as pernas sobre a cadeira também as escondendo sob o moletom não você se importa de me entregar o celular só para garantir? Mike deu de ombros entregou o aparelho a ela Rosemary o desligou e o colocou sobre a mesa entre eles Mo esperava no carro receando uma armadilha tinha dito a Mike que era melhor ele não entrar mas também sabia que não havia alternativa aquela era a melhor pista que eles tinham sobre o paradeiro de Adam pouco me importa o que você faz aqui disse Mike a não ser nos aspectos que tem a ver com meu filho você sabe onde ele está? não quando foi a última vez que você o viu? ela o encarou com os olhos castanhos Mike não tinha certeza se havia um jogo de sedução ali mas isso também não tinha a menor importância ele queria respostas entraria no jogo se fosse preciso ontem à noite onde exatamente? lá embaixo na boate ele veio aqui para dançar? Rosemary sorriu e disse suponho que não Mike deixou-o passar foi você que mandou aquela mensagem instantânea para ele não foi? você é C.E.E.J.A.Y.8115 não é? ela não respondeu você pediu ao Adam para ficar de bico calado para que vocês se safassem de alguma coisa e ele contou que tinha sido procurado pela mãe de Spencer riu certo? Rosemary ainda estava com as pernas encolhidas sobre a cadeira ela abraçou os joelhos e disse como o senhor pode saber tanto sobre as conversas do seu filho Dr. Bay? isso não é da sua conta como o senhor o seguiu até aqui ontem à noite? Mike não disse nada você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? perguntou ela creio que não me resta outro ela olhou por sobre o ombro dele Mike virou-se para trás Carson o de nariz quebrado espiava do outro lado da vidraça Mike o encarou calmamente segundos depois Carson desviou o olhar e se afastou eles são apenas garotos comentou Mike não, não são Mike não quis discutir abre o jogo para mim disse ele Rosemary recostou-se na cadeira vamos falar em termos hipotéticos pode ser? se é assim que você quer é assim que eu quero digamos que você é uma menina e mora numa cidade pequena seu irmão morre de overdose não é o que a polícia diz não há nenhuma prova de que isso tenha acontecido ela riu com ironia foi o pessoal da DEA que falou isso disseram que não encontraram nada que corroborasse a informação porque troquei alguns fatos que fatos? o nome da cidade e o nome do estado por quê? principal motivo na noite em que meu irmão morreu fui presa por posse e tráfico de drogas ela levantou o rosto e encarou Mike isso mesmo fui eu que forneci as drogas para o meu irmão eu era o vapor dele sempre deixo de fora essa parte da história as pessoas normalmente não entendem continue então abri o clube jaguar já lhe contei qual é a minha filosofia aqui minha intenção era criar uma espécie de santuário onde os garotos pudessem se divertir e relaxar queria canalizar de um jeito seguro a inclinação natural que eles têm para se rebelar certo então foi assim que a coisa começou fui à luta e consegui levantar dinheiro suficiente para tirar o projeto da gaveta montei isso aqui em um ano você nem imagina como foi difícil até posso imaginar mas realmente não foi para isso que vim aqui que tal pularmos direto para a parte em que você começou a realizar festinhas regadas a comprimidos e a roubar receituários Rosiméria sorriu balançou a cabeça não é bem assim aham hoje mesmo lhe jornal sobre uma viúva que fazia trabalho voluntário na paróquia dela ao longo dos últimos cinco anos ela roubou cerca de 28 mil dólares da cestinha do ofertório você viu isso? não mas já ouviu falar de casos semelhantes? aposto toda hora aparece uma história dessas o sujeito que trabalha para uma instituição de caridade desvia dinheiro para comprar um carrão você acha que ele simplesmente acordou um dia e resolveu fazer isso? eu não saberia dizer a viúva da igreja sabe o que eu acho que aconteceu? um dia ela estava contando o dinheiro do ofertório e ficou até mais tarde na igreja talvez seu caro estivesse na oficina e ela não tivesse como voltar para casa já estava anoitecendo então ela chamou um táxi e pensou puxa faz tanto tempo que trabalho aqui como voluntário que custa a igreja me pagar um táxi sem pensar duas vezes ela meteu a mão no cesto e tirou uma nota de cinco dólares afinal ela fez por merecer é assim que essas coisas começam eu acho gradualmente volta e meia pessoas de aspecto distinto são presas por roubar dinheiro de escolas igrejas instituições de caridade elas começam roubando quantias pequenas e depois vão aumentando aos poucos tão lentamente que nem percebem não acham que estão fazendo nada de errado e foi assim que aconteceu com o clube jaguar eu achava que a garotada queria apenas encontrar os amigos para se divertir mas foi como aqueles programas assistenciais com o basquete eles queriam se divertir sim mas com álcool e drogas não é possível criar um lugar para se rebelar não dá para oferecer segurança e proibir o consumo de drogas porque a ideia é justamente essa eles querem se arriscar não querem saber de segurança seu conceito não deu certo ninguém apareceu e os que vieram logo foram embora fomos taxados de caretas éramos vistos como esses grupos evangélicos que obrigam as pessoas a fazer voto de castidade mas o que aconteceu depois quis saber Mike você simplesmente começará a permitir que eles trouxessem as próprias drogas não foi bem assim eles entravam com drogas sim mas no início eu nem sabia de certa forma isso até faz sentido como eu disse antes essas coisas sempre acontecem de modo gradual um ou dois garotos começaram a trazer comprimidos roubados de casa nada muito pesado não estamos falando de cocaína ou heroína mas de remédios aprovados pela FDA besteira o que? muitos desses remédios são drogas pesadas sim por isso precisam de receita Rosemary deu um risinho sarcástico claro eu não esperaria ouvir outra coisa de um médico se não houvesse a necessidade de alguém para decidir quem deve tomar que tipo de remédio seu trabalho já era aliás você já perderam muito dinheiro para os planos de saúde pública tipo Medicare e Medicaid sem falar nas tantas seguraduras privadas que existem por aí isso é ridículo talvez no seu caso mas nem todo médico é tão consciencioso assim você está tentando justificar um crime pode ser trocou Rosemary sem perder a placidez de qualquer modo foi assim que tudo começou alguns adolescentes trazendo comprimidos roubados dos pais remédios perfeitamente lícitos quando soube disso fiquei muito aborrecida mas depois vi como o nosso movimento estava aumentando eles iam continuar trazendo os comprimidos de qualquer jeito e eu estava oferecendo a eles um lugar seguro cheguei a contratar uma profissional da área médica ela ficava de plantão no caso de haver algum imprevisto você percebe o que eu estava conseguindo fazer eu estava tirando a garotada da rua e trazendo para cá o que é muito melhor também oferecia programas de ajuda de modo que eles pudessem se abrir falar dos seus problemas você deve ter visto os panfletos das terapias não viu muitos garotos se inscreveram o bem que estávamos fazendo é maior que o mal mas gradualmente provocou Mike pois é vocês foram se dando conta de que ainda precisavam de dinheiro descobriram o preço desses remédios no mercado e começaram a exigir um percentual para as despesas operacionais como a médica que contratei por exemplo a viúva da igreja e o dinheiro do táxi Rosemary deu um sorriso triste e disse apenas é foi então que Adam apareceu por aqui filho de um médico exatamente como os policiais disseram Rosemary tinha dado vazão a seu espírito empreendedor Mike entretanto não estava interessado em suas razões talvez ela estivesse inventando tudo aquilo talvez não na verdade não importava mas ela estava certa ao dizer como as pessoas aos poucos iam se metendo em problemas a viúva certamente não se oferecera como voluntária para roubar a igreja simplesmente começaram a roubar dois ou três anos atrás a mesma coisa havia acontecido na liga infantil de beisebol da cidade também já aconteceram na diretoria das escolas na prefeitura sempre ficamos chocados quando ouvimos falar de coisas assim são pessoas que conhecemos não são más ou são será verdade que a ocasião faz o ladrão ou será que como Rosemary dissera as pessoas fechavam os olhos e não se davam conta do que estavam fazendo o que aconteceu com Spencer Hill perguntou Mike ele se suicidou Mike fez que não com a cabeça estou dizendo que sei retrucou Rosemary então porque Adam como você escreveu naquela mensagem teria de ficar de bico calado Spencer Hill se matou Mike novamente balançou a cabeça ele morreu de overdose aqui não foi? não é a única coisa que faz sentido por isso Adam e os amigos dele precisavam ficar de bico calado eles estavam com medo não sei o que você fez para ameaçá-los talvez tenha lembrado que eles também poderiam ser presos por isso eles ficaram se sentindo tão culpados por isso Adam mandava tão angustiado ele estava com Spencer naquela noite não só estava com ele como também ajudou a levar o corpo para aquele telhado Rosemary esboçou um sorriso você realmente não está entendendo nada não é doutor bem? Mike não gostou do que ouviu então me explique Rosemary ainda encolhia as pernas sobre o moletom o jeito juvenil de se sentar conferia a ela um ar inocente que Mike sabia que não era real você não conhece mesmo seu filho não é? disse ela antes eu conhecia não conhecia não achava que conhecia mas você é o pai dele não tem de saber tudo os filhos tem de se rebelar o fato de você não conhecê-lo não é um problema pelo contrário não estou acompanhando seu raciocínio você colocou um GPS no telefone dele foi assim que descobriu onde ele estava e pelo visto tem monitorado o computador dele também as mensagens provavelmente acha que o está ajudando mas só o está sufocando os pais não devem saber o que os filhos estão fazendo o tempo todo eles precisam de espaço para se rebelarem é isso? em parte sim empertigando-se na cadeira Mike disse se eu tivesse tomado conhecimento sobre esse lugar antes poderia ter mantido meu filho longe daqui acha mesmo? Rosemary inclinou a cabeça como se realmente estivesse interessada na resposta como Mike não disse nada ela prosseguiu é este o seu plano para o futuro? monitorar cada passo de seus filhos? como pretendo criar meus filhos definitivamente não é da sua conta respondeu ele Rosemary o observou com atenção apontou para o hematoma na testa dele e disse sinto muito por isso aí foi você que mandou aqueles góticos atrás de mim não só fiquei sabendo hoje de manhã quem lhe contou? não vem ao caso ontem à noite seu filho esteve aqui e o clima ficou estranho depois você apareceu DJ Huff viu que você o estava seguindo ligou para cá e o Carson atendeu ele e os amigos dele tentaram me matar provavelmente teriam matado ainda acha que são apenas garotos? foi um segurança que me salvou não o segurança só encontrou você como assim? quando soube que eles o atacaram e que a polícia estava por perto para mim foi como se um despertador tivesse tocado sabe? só o que quero agora é por fim em tudo isso como? não sei ainda mas foi por isso que chamei você aqui para traçarmos um plano só então Mike entendeu porque ela havia falado com tanta franqueza pelo menos era o que parecia Rosemary sabia que a polícia estava fechando o cerco sabia que já era hora de recolher as fichas e sair da mesa precisava de ajuda e supunha que um pai amedrontado morderia a isca já tenho um plano disse Mike contar toda a verdade à polícia talvez isso não seja o melhor para o seu filho Adam é menor de idade mesmo assim estamos todos juntos nesse barco precisamos encontrar um jeito de não fundarmos você fornecia drogas a menores de idade não é verdade como acabei de explicar tudo bem eles usaram meu clube com a finalidade de trocar remédios controlados isso é tudo que talvez vocês possam provar não podem provar por exemplo que eu sabia o que estava acontecendo e os receituários roubados Rosemary erguei uma sobrancelha e você acha que fui eu quem roubou? silêncio ela o encarou e disse por acaso tenho acesso a seu consultório ou a sua casa doutor Bey a polícia está de olho em você devolveu Mike estão recolhendo evidências para um processo você acha que aqueles corvos góticos vão resistir a ameaça de prisão? eles adoram esse lugar quase mataram você para protegê-lo bobagem assim que se virem sozinhos numa sala de interrogatório vão morrer de medo também há outras considerações acrescentou Rosemary como o que? quem você acha que distribuía os comprimidos na rua? você realmente quer que seu filho testemunhe contra esse tipo de gente? a vontade de Mike era investir contra Rosemary e quebrar o pescoço dela que buraco é esse em que você meteu meu filho Rosemary? no buraco do qual agora precisamos tirá-lo é nisso que você tem que se concentrar precisamos limpar essa sujeira toda para o meu bem claro mas muito mais para o bem do Adam Mike pegou o celular sobre a mesa não sei mais o que dizer você tem um advogado não tem? tenho não faça nada antes que ele converse comigo está bem? há muita coisa em jogo inclusive outros garotos com os quais você precisa se preocupar também amigos do seu filho não quero saber dos outros garotos só do meu filho Mike ligou o celular que tocou imediatamente o identificador de chamadas mostrava um número desconhecido ele atendeu assim mesmo pai coração de Mike veio a boca Adam você está bem? cadê você? você está no clube jaguar? estou saia daí já estou na rua indo encontrar você mas por favor saia daí imediatamente pasta 36 36 Anthony trabalhava três dias da semana como segurança de uma boate de strip chamada prazer e requinte o nome só podia ser uma piada porque o lugar não passava de uma espelunca escura e mofada antes disso ele havia trabalhado em outra boate do mesmo tipo chamada destruidoras de lares desse ele gostava mais achava que a honestidade do nome conferia ao lugar uma identidade mais verdadeira de modo geral trabalhava no horário do almoço era de esperar que lugares assim ficassem as moscas nessa hora do dia que a clientela só começasse a aparecer bem mais tarde lê do engano um show de strip a hora do almoço é como uma reunião da ONU todas as raças credos e extratos sociais são muito bem representados havia homens de terno outros com aquelas camisas de flanela que Anthony associava as caçadas alguns usavam mocassins Gucci ou botinas Timberland ali se acotovelavam os boas pintas e os malandros a burguesia e a ralé no lugar daqueles aparecia tudo quanto era tipo de gente sexo vulgar o grande unificador das classes hora do seu intervalo Anthony dez minutinhos Anthony saiu a calçada embora o sol já estivesse baixando a claridade ofuscou sua visão nessas boates sempre há uma escuridão diferente mesmo à noite não há quem não pisque os olhos ao sair delas um bando de dráculas bêbados recuperando a visão ele já ia pegando um cigarro do bolso quando lembrou que estava tentando largar o vício não que ele quisesse isso mas sua esposa estava grávida e ele prometer a ela nada de fumaça perto do bebê em seguida se lembrou de Mike Bay e dos problemas que ele andava tendo com o filho gostara de Mike um cara valente mesmo tendo frequentado um antro de almofadinhas como Darth Mouth não tinha se acovardado na véspera alguns caras ficam corajosos só porque beberam uma dose a mais ou porque querem impressionar a namorada outros são burros mesmo Mike no entanto era diferente não tinha o hábito de recuar só isso era um cara firme e pensando em Mike Anthony achou que ele próprio ainda podia ser um pouquinho mais firme também ele conferiu o relógio ainda tinha mais dois minutos de folga caramba como ele queria fumar aquele emprego não pagava tão bem quanto o outro à noite mas era moleza embora não fosse dado as superstições Anthony acreditava que a lua produzia efeito nas pessoas era sempre a noite que elas brigavam sobretudo nas noites de lua cheia quando se podia esperar o pior no almoço os homens ficavam mais tranquilos sentavam-se ali quietinhos olhando as moças e depois comiam o mais lamentável bufê de que se tinha notícia para o qual até os cachorros viraram a cara Anthony seu tempo acabou ele já estava entrando quando viu um garoto passando apressadamente na calçada o celular pregado ao ouvido só o vira de relance nem tivera oportunidade de reparar no rosto outro garoto seguia alguns passos atrás vestia um casaco um casaco esportivo Anthony volto daqui a pouco disse ele preciso checar uma coisa a porta de casa Goi Novak havia se despedido de Betty com um beijo no rosto obrigado pela ajuda com as crianças não foi nada fico feliz por poder ajudar sinto muito pelo que aconteceu com sua ex-mulher depois de um dia daqueles Goi se perguntou se voltaria a vê-la mas não se demorou no assunto obrigado mais uma vez disse fechou a porta e foi direto para o bar não bebia com muita frequência mas no momento pedia um drink as meninas assistiam a um DVD no andar de cima ele já disseram a elas que terminassem de ver o filme tranquilamente isso faria com que Tia ganhasse algum tempo para buscar a filha e ele aproveitaria para pensar em como daria a notícia a Yasmin ele se serviu de uma dose de uísque devia ter uns três anos que não tocava naquela garrafa bebeu tudo de um único gole sentiu a garganta queimar e se serviu de uma segunda dose Mary Ann Goi se lembrou de como tudo havia começado tantos anos antes num verão a beira-mar ambos trabalhavam num restaurante frequentado por turistas por volta da meia-noite depois que terminavam a limpeza eles levavam um cobertor para a praia e ficavam lá namorando sob as estrelas ouvindo o som das ondas se quebrando e sentindo a maresia quando voltaram para a universidade ele para Siracusa e ela para Delaware passaram a se falar diariamente por telefone trocavam cartas Goi comprou um Old Mosby o Sierra muito velho para fazer a viagem de mais de quatro horas para ver Mary Ann nos fins de semana o caminho parecia não ter fim ele mal via a hora de saltar do carro e se jogar nos braços dela agora sentado em casa o tempo parecia recuar e avançar de forma desordenada fazendo surgirem subitamente lembranças que tinham ficado para trás tomou mais um grande gole de whisky aquilo o reconfortava puxa como ele havia amado Mary Ann e ela jogara esse amor no lixo para que afinal para terminar daquele jeito terrivelmente assassinada o rosto que ele tantas vezes beijara tão carinhosamente feito em pedaços como uma casca de ovo o corpo maravilhoso jogado num depósito de lixo como alguém perde uma coisa dessas de repente nos vemos completamente apaixonados por alguém dispostos a passar o resto dos nossos dias ao lado dessa pessoa achamos que tudo que ela faz é fascinante como esse sentimento pôde simplesmente desaparecer Gui terminou o whisky cambaleou até o armário e tomou uma terceira dose ele já não se culpava mais Mary Ann havia cavado sua própria sepultura aquela vadia estúpida o que você estava procurando Mary Ann tínhamos uma coisa legal todas aquelas noites pulando de bar em bar de cama em cama aonde isso levou você meu amor por acaso sentiu mais realizada mais feliz encontrou alguma coisa além do vazio você tinha uma filha linda um marido que adorava uma casa amigos uma comunidade uma vida isso não era o suficiente sua vadia estúpida e maluca Gui deixou a cabeça pender para trás a massa disforme em que se transformara o lindo rosto de Mary Ann ele jamais esqueceria aquela imagem talvez pudesse afastá-la para algum canto da memória mas sabia que ela voltaria todas as noites para assombrá-lo não era justo ele havia sido um cara legal fora Mary Ann quem decidira transformar a própria vida na busca destrutiva não apenas autodestrutiva pois no fim das contas as vítimas haviam sido muitas de um nirvana inalcançável no escuro da sala Gui ensaiava as palavras que diria Yasmin achou melhor não complicar sua mãe morreu ele não diria como mas Yasmin era uma garota curiosa certamente iria querer todos os detalhes pesquisaria na internet ou então ficaria sabendo de tudo pelos colegas de escola outro dilema próprio dos pais dizer a verdade ou tentar proteger os filhos não seria fácil proteger Yasmin a internet inviabilizava qualquer possibilidade de segredo ele teria de contar toda a história mas aos poucos e começando da forma mais simples Gui fechou os olhos não ouviu nenhum barulho não percebeu nada de estranho até que alguém veio por trás cobriu sua boca com a mão e pressionou uma lâmina contra sua garganta shhh sussurrou o invasor não me obrigue a matar as crianças Susan Lorman estava sozinha no quintal o jardim vinha tendo um bom ano ela e Dante dedicavam-se a ele com afinco mas raramente desfrutavam os resultados de seu trabalho Susan tentava se sentar ali e relaxar entre as plantas mas não conseguia evitar o olhar crítico sempre havia um arbusto que estava morrendo outro que precisava ser aparado um terceiro que não estava florescendo com o vício habitual mas hoje ela conseguira se desligar de tudo aquilo Dante sem tirar os olhos das plantas Susan sentiu o marido se aproximando por trás dela ele pousou as mãos nos ombros da esposa tudo bem com você perguntou tudo vamos encontrar um doador eu sei não vamos desistir Susan vamos pedir a todo mundo que conhecemos para fazer o exame de sangue sua família não é muito grande mas a minha é todos serão testados eu prometo Susan fez que sim com a cabeça sangue ela pensou o sangue não fazia a menor diferença Dante era o verdadeiro pai de Lucas ela segurou o crucifixo de ouro que pendia de seu cordão e pensou se não seria melhor contar toda a verdade mas a mentira já era tão antiga depois do estupro ela havia dormido com Dante o maior número de vezes possível por quê? será que ela já sabia? mas quando Lucas nasceu teve certeza de que Dante era o pai pelo menos a probabilidade era enorme o estupro fora um evento único e ela havia feito amor com o marido diversas vezes naquele mês Lucas era parecido com ela então Susan deu o assunto por encerrado mas jamais conseguiu esquecer ao contrário do que sua mãe lhe dissera que aconteceria Susan nunca havia superado a tragédia assim será melhor você vai seguir em frente proteja sua família Susan esperava que Aileen Goldfarb guardasse segredo ninguém mais sabia da verdade seus pais souberam de tudo claro mas ambos já haviam morrido ele do coração ela de câncer enquanto viveram jamais tocaram no assunto em nenhum momento eles haviam procurado consolá-la com um abraço ou telefonado para saber como ela estava enfrentando a situação nem sequer piscaram quando três meses após o acontecido Susan e Dante os procuraram para dizer que eles seriam avós na tentativa de ajudar Aileen Goldfarb sugerira que o estuprador fosse localizado mas isso não seria possível Dante viajara para Las Vegas com os amigos Susan não ficara nada satisfeita com isso o relacionamento deles estava passando por uma fase difícil e justo no momento em que ela se questionava se não tinha se casado cedo demais Dante resolve dar uma escapulida com os rapazes para cair na jogatina e muito provavelmente na farra também até aquela noite fatídica Susan Loriman jamais fora religiosa quando menina ia à missa todos os domingos com os pais mas nunca se apegara à religião e ao crescer e se tornar uma bela moça sofrera com a severidade dos pais após um tempo ela se rebelara mas depois daquela noite voltar ao rebanho dos fiéis ela tinha ido com três amigas a um bar em West Orange as moças eram solteiras e pelo menos por uma noite já que o marido havia escapulido para Las Vegas ela queria se sentir solteira também não até as últimas consequências claro era uma mulher casada razoavelmente feliz mas uma paquerinha de leve não faria mal nenhuma então começou a beber e a se comportar com as amigas mas bebeu além da conta teve a impressão de que o bar havia ficado mais escuro e a música mais alta começou a dançar as ideias começaram a se embaralhar no decorrer da noite as amigas foram se arranjando com rapazes diferentes sumindo uma a uma desfazendo o grupo tempos depois lendo sobre golpes do tipo boa noite Cinderela Susan se perguntara se não for a vítima de um deles também lembrava-se de muito pouco de repente estava no carro de um homem chorava e queria descer mas ele não a deixava em determinado momento ele sacou uma faca e arrastou para um motel xingou-a de nomes terríveis e a estuprou batia sem dó sempre que ela tentava se desvencilhar aquilo parecia ter durado uma eternidade tudo fora tão horrível que Susan ainda se lembrava do que sentira naquele momento torcera para que ele a matasse logo em seguida ela não pensara em sobreviver preferia a morte lembrava-se apenas vagamente do que acontecer em seguida já havia lido em algum lugar que nos casos de estupro o mais recomendável era ceder não lutar a fim de fazer estuprador acreditar que vencera ou algo assim foi o que ela fez e assim que ele baixou a guarda ela conseguiu soltar uma das mãos agarrou pelos testículos e apertou o mais forte que pôde continuou apertando retorcendo até que o homem o rando de dor rolou para o lado Susan pulou da cama e encontrou a faca o estuprador agora se contorcia no chão completamente sem forças Susan poderia simplesmente ter saído do quarto e gritado por socorro o que teria sido mais sensato mas não foi o que ela fez Susan ergueu a faca e enterrou-a no coração do homem imediatamente o corpo dele ficou rígido depois rompeu numa terrível convulsão então o estuprador estava morto você está tensa meu amor ela ouviu o marido dizer onze anos mais tarde Dante começou a massagear os ombros dela Susan deixou que ele prosseguisse embora aquilo não lhe trouxesse nenhum conforto com a faca ainda cravada no peito do estuprador Susan fugiu do motel ela correu por muito tempo até que com a cabeça mais fria encontrou um telefone público e ligou para os pais foi o pai quem a buscou eles conversaram passando de carro diante do motel viram as luzes das viaturas de polícia então voltaram para a casa onde Susan havia passado a infância quem vai acreditar em você agora perguntar a sua mãe Susan não soube responder e o Dante o que ele vai pensar outra boa pergunta o dever de uma mãe é proteger sua família e é isso que uma mulher tem de fazer somos mais fortes que os homens nessas horas somos capazes de receber uma rasteira e seguir em frente se contar a seu marido ele nunca mais vai olhar para você do mesmo jeito nem ele nem qualquer outro homem você gosta do jeito que o Dante olha para você não gosta? pois ele vai sempre se perguntar por que você saiu como foi parar num quarto de motel com outro homem mesmo que ele acredite na sua história as coisas nunca mais serão as mesmas você entende? Susan esperou que a polícia a procurasse mas isso não aconteceu os jornais noticiaram o caso e até deram o nome do estuprador mas em dois dias a história já estava esquecida as suspeitas eram de que o homem tivesse morrido após uma tentativa de assalto frustrada ou uma transação com drogas mal sucedida o morto tinha ficha na polícia portanto obedecendo a sugestão da mãe Susan seguiu em frente Dante voltou da viagem eles fizeram amor Susan não gostou ainda não gostava mas o amava e queria que ele fosse feliz Dante constatou que sua linda mulher havia perdido certo brilho mas por algum motivo achou melhor não perguntar nada Susan voltou a frequentar a igreja agora dava razão à mãe a verdade teria destruído seu casamento sua família então guardou o segredo para proteger o marido e os filhos o tempo revelou-se o melhor remédio às vezes ela conseguia passar dias inteiros sem pensar naquela noite se Dante percebeu que ela não gostava mais de sexo não disse nada os olhares de admiração que ela recebia dos homens antes tão bem-vindos agora lhe causavam repulsa era isso que ela não podia contar a Aileen Goldfarb simplesmente não havia como pedir ajuda ao estrupador ele estava morto sua pele está tão fria disse Dante estou bem não se preocupe vou buscar um cobertor não, não precisa ele percebeu que ela queria ficar sozinha momentos assim nunca haviam acontecido antes daquela noite mas aconteciam agora Dante não fazia nenhuma pergunta não forçava a barra dava à mulher todo o espaço de que ela precisava nós vamos salvá-lo disse ele e voltou para casa Susan continuou no jardim ainda segurando o crucifixo de ouro sua mãe lhe dera aquele presente no leito de morte sempre pagamos pelos nossos pecados dissera a filha isso Susan podia aceitar pagaria de bom grado por todos os seus pecados mas Deus não tinha nada que despejar sua ira nos ombros de uma criança pasta 37 37 Pietra ouviu os carros se aproximarem olhando pela janela viu uma mulher pequena caminhando a passos largos na direção da porta do prédio ao se virar para a direita viu carros de patrulha Pietra imediatamente soube o que eles estavam fazendo ali sem hesitar pegou o celular e ligou para o único número armazenado na discagem rápida Nash atendeu no segundo toque qual é o problema foi logo perguntando a polícia está aqui quando Joe Levinston desceu as escadas e voltou à sala Dolly olhou para ele uma única vez e perguntou o que houve nada disse ele os lábios formigando você está estranho estou bem mas Dolly conhecia o marido sabia que ele estava mentindo levantou-se e caminhou na direção dele Joe por pouco não saiu correndo o que foi nada juro eles agora estavam frente a frente foi Guy Novak não foi? inquiriu Dolly ele fez mais alguma coisa porque se fez Joe pousou a mão nos ombros da mulher ela examinou seu rosto sempre conseguira decifrá-lo era esse o problema Dolly o conhecia pelo avesso eles quase não tinham segredos um para o outro mas esse era um deles Mary Ann Gillespie interpretando o papel da mãe zelosa Mary Ann havia telefonado pedindo um encontro com o professor da filha parecera bastante compreensiva apesar da terrível brincadeira que ele fizera com Yasmin as pessoas falam coisas sem refletir dissera ela todo mundo comete erros seu ex-marido havia ficado furioso mas ela não queria sentar conversar e ouvir o outro lado da história talvez sugerir a Mary Ann houvesse algum modo de dar fim àquela situação Joe ficara muito aliviado eles se encontraram para conversar Mary Ann revelara-se ainda mais compreensiva do que antes de vez em quando tocava o braço dele encarava-o demoradamente usava um decote provocante terminada a conversa eles se abraçaram por alguns segundos além do convencional Mary Ann roçava os lábios no pescoço dele sua respiração estava acelerada a de Joe também como ele podia ter sido tão burro Joe? Dolly deu um passo atrás o que está havendo? Mary Ann havia planejado aquela sedução desde o início só um cego como ele para não perceber a vingança que estava a caminho tão logo ela conseguiu o que quis minutos depois deles deixarem o hotel os telefonemas começaram eu filmei tudo seu filho da puta Mary Ann havia escondido uma câmera no quarto do hotel e ameaçava mandar a fita primeiro para Dolly depois para a diretoria e em seguida para todos os e-mails que conseguisse encontrar no catálogo da escola durante três dias ela insistiu com as ameaças Joe não conseguia dormir nem comer emagreceu chegou a implorar que ela não fizesse nada a certa altura Mary Ann deu sinais de que estava perdendo o fôlego como se todo o esforço empregado na vingança subitamente a tivesse fatigando ligou para dizer que estava em dúvida se levaria seu plano a cabo ou não queria que ele sofresse e ele havia sofrido talvez isso bastasse mas no dia seguinte mandou a mensagem para o e-mail de Dolly na escola aquela cobra felizmente Dolly não tinha nenhuma intimidade com os meandros do correio eletrônico Joe sabia a senha dela assim que viu a mensagem com o arquivo de vídeo anexado entrou em pânico deletou e alterou a senha para que Dolly não pudesse acessar seu próprio e-mail mas até quando poderia usar aquele artifício ele não sabia o que fazer não tinha com quem desabafar ninguém que fosse compreendê-lo e ficar incondicionalmente do seu lado foi então que ele pensou em Nash meu Deus Dolly que foi? ele dera fim àquilo Nash havia matado uma pessoa tinha assassinado Mary Ann Gillespie e a tal Reba Córdoba estava desaparecida somando uma coisa a outra Joe achou bastante possível que Mary Ann tivesse dado uma cópia da fita Reba isso faria sentido Joe fale comigo Joe fizera algo errado mas envolver Nash na história havia aumentado sua culpa um milhão de vezes ele pensou em se abrir com Dolly sabia que esse era o único caminho encarando o marido ela disse não tenha medo Joe me conte tudo mas então algo estranho aconteceu a Joe Levinston talvez o instinto de sobrevivência tivesse entrado em ação sim o que Nash havia feito era horrível mas por que piorar as coisas com o suicídio conjugal por que destruir seu casamento e sua família o problema final era de Nash Joe não pedira para ele ir tão longe muito menos para matar ninguém ele havia imaginado que Nash fosse oferecer dinheiro em troca da fita propor algum tipo de acordo ou na pior das hipóteses intimidá-la Joe sempre achava que Nash agia como se estivesse prestes a passar dos limites mas em nenhum momento suspeitaria que ele fosse capaz de uma coisa daquelas e que adiantaria agora procurar a polícia Nash que vinha tentando ajudá-lo acabaria preso mas quem havia recrutado essa ajuda final Joe dificilmente a polícia acreditaria que ele não sabia das intenções de Nash pensando bem o mais provável era que Nash fosse enquadrado como uma espécie de matador de aluguel e que a polícia como de praxe se interessasse muito mais em pôr as mãos o mandante isto é nele Joe ainda havia uma chance embora remota de que tudo aquilo terminasse bem Nash não seria preso ninguém veria maldita filmagem Marianne já estava morta quanto a isso não havia nada a fazer além do mais ela tinha cavado a própria sepultura ultrapassara todos os limites com aquela chantagem Joe inadvertidamente deram um mau passo mas Marianne fora muito a mim tentara destruir uma família só havia um problema uma mensagem fora enviada naquele mesmo dia Marianne estava morta o que significava que apesar de todo o estrago que fizera Nash havia deixado alguma ponta solta Goy Novak a única explicação possível Nash só podia ter ido para a casa dele não atender os telefonemas nem responder as mensagens porque estava prestes a terminar sua missão tudo agora estava claro para Joe ele poderia simplesmente se sentar e esperar que tudo acabasse dando certo para ele mas isso talvez significasse que Goy Novak seria assassinado o que acabaria com todos seus problemas Joe disse Dolly me conta o que está acontecendo ele não sabia o que fazer mas não podia contar nada a Dolly eles tinham uma filha uma família ainda com muito futuro pela frente ninguém seria louco de jogar uma coisa dessas pela janela tampouco de cruzar os braços e deixar um homem morrer tenho que ir disse ele e correu para a porta fora Nash sussurrou ao ouvido de Goy Novak grite para as meninas que você vai ao porão e que não quer ser incomodado entendeu Goy foi caminhando para a base da escada Nash apertava o canivete contra os rins dele sabia que a melhor técnica era exagerar um pouquinho na pressão machucando mesmo a fim de deixar suas intenções bem claras meninas vou ao porão e vou ficar por lá durante um tempo não quero ser incomodado ok ok respondeu Yasmin ao longe Goy virou-se para Nash fazendo com que a lâmina do canivete escorregasse desde as costas até o abdômen em nenhum momento gemeu ou tentou se afastar foi você que matou minha mulher perguntou Nash sorriu e disse achei que fosse sua ex-mulher que você quer onde estão os seus computadores o laptop está na mochila perto da cadeira o desktop está na cozinha tem mais algum não pode pegar os dois e dar o fora antes precisamos ter uma conversinha Goy falo o que você quiser também tenho dinheiro em casa é tudo seu mas não toque nas meninas Nash ficou olhando para aquele homem ele sabia que sua vida estava com os minutos contados Nova que nunca havia demonstrado qualquer vocação para o heroísmo mas agora agia como se estivesse farto da própria covardia e disposto a se manter firme se você cooperar não tocarei nelas disse Nash Goy estudou o olhar de Nash como se procurasse nele algum indício de mentira Nash abriu a porta do porão acendeu a luz do outro lado e encostou a porta antes de conduzir Goy escada abaixo o porão ainda não tinha sido terminado o chão era de concreto nas paredes havia canos do sistema hidráulico aparentes uma aquarela estava apoiada contra um baú chapéus velhos pôsteres e caixas de papelão se espalhavam por todos os lados Nash tinha tudo de que precisava dentro da mochila que trazia pendurada ao ombro já ia pegando o rolo de fita adesiva quando Goy fez uma grande bobagem ele empurrou Nash e berrou meninas fujam Nash silenciou com uma cotovelada na garganta e depois o derrubou com um tapão na testa Nova que ficou ali estatelado no concreto apalpando o pescoço machucado se você der mais um pio ameaçou Nash se abrir a boca nem que seja para respirar vou buscar sua filha e farei você assistir a tudo está ouvindo? Goy ficou imóvel a paternidade a paternidade era capaz de transformar qualquer um até um banana feito Goy e Novak num empávido guerreiro volta e meia Nash perguntava se aquela altura da vida ele e Cassandra já teriam filhos provavelmente sim Cassandra viera de uma família grande vivia falando em ter muitos filhos Nash por outro lado era mais conservador via o mundo com outros olhos mas jamais diria não as vontades da amada Nash olhou para Novak e cogitou perfurar sua perna talvez cortaram um dedo mas concluiu que nada disso seria necessário Goy já havia aprendido sua lição não precisava de outro deite de bruxos e coloque as mãos para trás Goy obedeceu Nash prendeu seus punhos com fita adesiva depois fez uma coisa com as pernas e juntou os punhos com os calcanhares a imobilização clássica por fim tapou a boca de Goy com fita dando cinco voltas em torno de sua cabeça em seguida caminhou até a porta do porão Goy começou a se mexer freneticamente desesperado mas ainda não havia motivo para isso Nash queria apenas se certificar de que as meninas não tinham escutado nada entreabindo a porta ele ouviu a televisão ligada no andar de cima não viu nenhum sinal das meninas então fechou a porta e voltou para baixo sua ex-mulher fez um vídeo falou e você vai me dizer onde ele está Goy o interrogou com um olhar como ele poderia dizer onde estava a fita ou qualquer outra coisa com a boca tapada daquele jeito Nash sorriu e mostrou a lâmina do canivete você vai me responder daqui a pouco ele novamente sentiu o telefone vibrar tinha certeza de que era Levenstone mas quando viu o identificador de chamada preparou-se para o pior qual é o problema foi logo dizendo a polícia está aqui disse Petra na verdade Nash nunca ficou tão surpreso assim basta um pilar ruir para que todo edifício comece a desmoronar o tempo agora seria curto ele não poderia ficar ali torturando Goy a seu bel prazer precisava ser rápido o que faria nova que abrir a boca o mais depressa possível Nash balançou a cabeça a mesma coisa que nos enche de coragem pela qual vale a pena morrer também não se enfraquece vou fazer uma visitinha para sua filha disse ele a Goy e depois você vai falar certo? Goy arregalou os olhos imobilizado fez o que pôde para sinalizar o que Nash já sabia ele falaria sim contaria tudo que fosse preciso desde que ele deixasse as meninas em paz mas Nash sabia que a presença da filha facilitaria seu trabalho muitos diriam talvez com razão que a simples ameaça seria mais que suficiente mas Nash também precisava da filha por outros motivos ele respirou fundo aquilo já estava chegando ao fim queria sobreviver e sair dali claro mas o louco já dera sinais de vida mais que isso já havia assumido o controle era o louco que fazia seu sangue ferver e lhe dava a sensação de estar vivo Nash tornou-o a subir escada podia ouvir Goy se debatendo com as amarras por um breve instante o louco vacilou e ele cogitou voltar atrás naquela altura Goy diria qualquer coisa ou talvez não talvez não lhe desse mais crédito se ele não cumprisse a ameaça não ele precisava ir até o fim então abriu a porta do porão saiu ao ó de entrada e olhou para as escadas que conduziu o andar de cima a televisão ainda estava ligada já ia subindo quando a campanha tocou tia estacionou diante da casa dos Novak deixou o telefone e a bolsa no carro e seguiu a passos largos para a porta da frente ainda tentava digerir o que Betsy Hill tinha lhe dito Adam aparentemente estava bem isso era o mais importante tinha alguns ferimentos leves mas estava vivo e em condições de fugir ele também disser outras coisas a Betsy como a culpa que sentia pela morte de Spencer mas para tudo isso havia solução a prioridade naquele momento era que ele sobrevivesse e voltasse para casa depois eles pensariam no resto perdida nesses pensamentos tia tocou a campainha respirou fundo e lembrou a si mesma que aquela família acabara de sofrer uma terrível perda precisava mostrar-se solidária pensou mas tudo que realmente queria era tirar a filha dali encontrar-se com o filho e o marido levá-los todos para casa e trancar as portas para sempre ninguém atendeu a campainha tia espiou através da janelinha mas não viu muita coisa por causa dos reflexos no vidro ela pôs as mãos sobre os olhos para fazer sombra observou de novo e achou ter visto um vulto recuar às pressas tocou a campainha novamente e dessa vez ouviu um grande barulho do outro lado eram as meninas descendo esbaforidas para atender foi Yasmin quem abriu a porta Gil estava logo atrás oi senhora Bey olá Yasmin a julgar pela expressão da menina Gui ainda não havia contado nada o que não chegava a ser uma surpresa ele estava esperando que Gil fosse embora para conversar sozinho com a filha onde está seu pai acho que foi até o porão sei lá por um instante as três permaneceram caladas a casa estava no mais absoluto silêncio elas esperaram mais alguns segundos a espreita de algum ruído ou sinal mas não ouviram nada Gui Yasmin e Gil estavam naquele meio termo provavelmente podiam ficar sozinhas sobretudo com o advento do celular e de tantos recursos da tecnologia Gil já vinha pedindo mais independência alegava que já deram provas suficientes de responsabilidade Adam costumava ficar sozinho quando tinha a idade dela mas em vista das circunstâncias ele não era um bom exemplo no entanto não era isso que preocupava tia agora mas sim a sensação de abandonar Yasmin o cara de Gui estava na garagem com certeza ele se encontrava em casa tinha de contar a filha o que havia acontecido com Mary Ann Gui? nada as meninas se entreolharam assustadas onde mesmo você disse que ele podia estar? perguntou tia no porão respondeu Yasmin o que tem lá? nada de especial algumas caixas velhas um monte de tralhas nesse caso o que teria levado Gui novo a que ia descer até lá? o mais provável era que ele quisesse ficar sozinho Yasmin disseram que havia caixas no porão talvez Gui tivesse guardado algumas lembranças da ex-mulher e agora estivesse lá sentado no chão vendo fotos antigas ou algo assim talvez não a tivesse ouvido chamar porque a porta estava fechada isso era o que fazia mais sentido tia se lembrou do vulto que vira através da janelinha seria a Gui? será que ele estava se escondendo dela? isso também não era de todo absurdo talvez ele simplesmente não estivesse com ânimo para recebê-la naquele momento pode ser que não quisesse falar com ninguém quem sabe tudo bem pensou tia mas ainda assim ela não gostava nem um pouco da ideia de deixar Yasmin daquela forma Gui berrou ela praticamente nada tia se aproximou da porta do porão se estivesse invadindo a privacidade dele paciência não custava nada ele gritar uma resposta qualquer como estou aqui ela bateu a porta silêncio então tia girou a maçaneta e abriu uma fresta a luz estava apagada virando-se para trás ela perguntou a Yasmin tem certeza de que seu pai está aqui? foi o que ele disse tia olhou de relance para Gil que confirmou a resposta da amiga o medo começava a mostrar suas garras Gui parecera tão deprimido ao telefone e depois descera sozinho aquele porão escuro não ele não faria uma besteira dessas não faria isso com Yasmin foi então que tia ouviu barulhos um ruído abafado seguido de algo se arrastando se debatendo um rato talvez os barulhos se repetiram não podia ser um rato provavelmente era algo bem maior que diabos tia olhou com firmeza para as meninas e disse vocês duas fiquem aqui só desçam se eu chamar está bem? tateando ela encontrou o interruptor acendeu a luz e foi descendo as escadas já estava no último degrau quando enfim avistou Gui Novak do outro lado do cômodo amordaçado imobilizado não pensou duas vezes deu meia volta e disparou escadas simas meninas fujam sai daqui ou mais as palavras morreram em sua garganta a porta do porão já se fechava à sua frente um homem veio descendo a seu encontro com o braço direito arrastava a relutante Yasmin com o esquerdo prendia Gil pasta 38 38 Carson estava furioso tinha sido jogado para esse escanteio depois de tudo o que fizera por ela Rosemary simplesmente o mandara sair da sala como se ele fosse uma criança agora estava lá conversando com o coroa que o havia humilhado diante de seus amigos ela simplesmente não entendia nada ele a conhecia bem Rosemary sempre usava a beleza e a lábia para se safar das encrencas em que se metia mas isso não funcionaria ali ela tentaria encontrar uma maneira de livrar a própria cara só isso quanto mais Carson pensava mais via as coisas estavam ficando difíceis para ele se a polícia apertasse o cerco seguramente ela escolheria alguém como bode expiatório Carson era o candidato mais provável talvez fosse sobre isso que eles estivessem conversando naquele exato momento tudo fazia sentido Carson já estava com 22 anos idade mais que suficiente para ser julgado e condenado como adulto era ele quem os garotos mais procuravam para fazer negócio Rosemary havia sido esperto bastante para manter as mãos limpas nesse aspecto também era ele Carson quem fazia a intermediação com os distribuidores droga ele deveria ter previsto que isso iria acontecer logo após a morte do tal Spencer eles deveriam ter ficado quietos por um tempo mas o montante de dinheiro havia sido enorme e os distribuidores estavam botando pressão o contato de Carson era um homem chamado Barry Watkins que sempre usava ternos Armani Watkins o levava para clubes privês de altíssimo nível queimava dinheiro como se fosse papel conseguia mulheres e respeito para Carson tratava o bem mas na véspera ao constatar que Carson não tinha cumprido sua parte do acordo ele havia falado num tom de voz diferente não chegaram a gritar mas fora frio as palavras calando na boca do estômago de Carson precisamos resolver isso logo disser a ele acho que temos um probleminha o que foi o filho do médico pirou o pai dele veio aqui hoje silêncio alô Carson que foi meus superiores não permitirão que eu seja descoberto está entendendo vão fazer o que for preciso para que as coisas não cheguem a esse ponto ele desligou o recado estava dado então Carson ficou esperando com a arma ouviu um barulho na porta da frente alguém estava tentando entrar a porta estava trancada de ambos os lados era preciso conhecer o código do alarme tanto para entrar como para sair quem quer que fosse agora estava esmurrando a porta Carson espiou pela janela era Adam Bay acompanhado de DJ Huff abra gritou Adam esmurrando ainda mais ande abra Carson se controlou para não sorrir pai e filho no mesmo lugar a maneira perfeita de dar fim àquela história estou indo disse Carson prendendo a arma às costas na cintura da calça ele digitou quatro números e viu a luzinha passar de vermelha a verde a porta se abriu Adam e rompeu no clube seguido de DJ meu pai está aqui perguntou na sala de Rosemary respondeu Carson Adam se encaminhou para lá e DJ foi atrás Carson deixou a porta bater trancando todo mundo ali dentro levou a mão às costas e pegou a arma Anthony estava seguindo Adam Bay mantinha certa distância não muita mas sabia ao certo o que fazer a princípio não conhecia o garoto portanto não poderia simplesmente chamá-lo pelo nome além disso quem poderia dizer o que se passava pela cabeça de Adam naquele momento caso Anthony se apresentasse como amigo de Mike era bem possível que o garoto fugisse e sumisse novamente haja como quem não quer nada pensou Anthony Adam agora berrava algo ao celular a ideia até que não era má Anthony sacou o próprio aparelho e discou o número de Mike ele não atendeu Anthony decidiu então deixar um recado Mike estou vendo seu filho ele está indo na direção daquele clube que lhe falei estou na cola dele Anthony fechou o telefone guardou no bolso Adam também já havia guardado o seu e agora apertava o passo Anthony fez o mesmo chegando ao clube Adam subiu a escada saltando os degraus e tentou abrir a porta trancada Anthony viu quando ele examinou a caixinha do alarme Adam virou-se para o amigo e constatando que ele também não sabia o código começou a esmurrar a porta abra o tom de voz pensou Anthony havia algo mais do que simples impaciência havia medo na verdade desespero Anthony se aproximou ande abra o garoto continuou esmurrando segundos depois um dos góticos abriu a porta Anthony já o conhecia de vista era mais velho que os outros o líder daqueles idiotas tinha um curativo no nariz que provavelmente havia sido quebrado Anthony ficou se perguntando se ele seria um dos garotos que haviam atacado Mike na véspera era bem provável o que ele deveria fazer evitar que Adam entrasse naquele lugar isso talvez funcionasse ou talvez produzisse justamente o efeito contrário fazendo com que o garoto fugisse assustado Anthony poderia subjugá-lo de alguma forma mas se isso resultasse numa comoção pública de que adiantaria Anthony se esgueirou na direção da porta Adam entrou apressadamente e desapareceu no interior do clube dando a impressão de que havia sido engolido pelo prédio o amigo o do casaco esportivo entrou em seguida mas não com a mesma urgência de onde estava Anthony pôde ver que o gótico havia deixado a porta bater ele já ia se fechando quando o garoto se virou de costas e Anthony viu a coranha de uma arma presa nas calças dele o gótico parecia prestes a sacá-la Moe esperava no carro tentando decifrar o que significava aqueles malditos números C.E.E.J.A.Y. 8.1.1.5 começou com o óbvio C.E.E. ou C era a terceira letra o que lhe dava um 3 G ou J era a décima o que lhe dava um 10 resultado 3108115 ele somou os números tentou dividi-los procurou algum padrão examinou o apelido que Adam usava no programa de mensagens instantâneas Hockey Adam 1117 Mike dissera que o 11 era o número da camisa de Marc Messier e o 17 o da camisa dele Mike na equipe de Dartmouth mesmo assim Moe decidiu somá-los a 8 115 e em seguida a 3108 115 transformou Hockey Adam em números elaborou algumas equações tentou resolver o problema nada ele sabia que números nunca eram aleatórios mesmo os de Adam embora não revelassem nada de útil tinham um significado com toda certeza havia um padrão qualquer ali Moe estava determinado a descobri-lo ele vinha fazendo os cálculos mentalmente mas a certa altura abriu o porta-luvas e pegou um bloco anotava diversas possibilidades numéricas quando ouviu uma voz conhecida gritar abra ele olhou através do parabrisa Adam esmurrava a porta do clube jaguar ande abra Moe já pronto para descer do carro viu a porta do clube se abrir e Adam entrar rapidamente perguntou-se o que fazer antes de encontrar uma resposta viu algo ainda mais estranho era Anthony o segurança negro com quem Mike havia conversado mais cedo naquele mesmo dia agora ele corria em disparada rumo à porta do clube Moe saiu do carro e correu na mesma direção Anthony chegou primeiro girou a maçaneta mas a porta sequer balançou o que está havendo perguntou Moe precisamos entrar disse Anthony Moe tateou a porta é de aço reforçado concluiu não dá para arrombar mas temos de tentar porque o que houve o cara que abriu a porta para Adam disse Anthony ele estava sacando uma arma Carson abriu a porta a arma escondida as costas meu pai está aqui perguntou Adam na sala da Rosemary Adam passou por Carson e entrou ainda a tempo de ouvir uma repentina agitação no fundo do corredor Adam a voz era de Mike Bay pai Bay apareceu no saguão de entrada segundos depois da chegada de Adam pai e filho se abraçaram perto do corredor ai que fofo pensou Carson e ergueu a arma à sua frente não gritou nada não os advertiu não havia motivo para nada disso ele não tinha outra escolha não havia tempo para negociações ele precisava dar fim àquela situação precisava matá-los não Carson gritou Rosemary nem morto ele daria ouvidos àquela vadia Carson mantinha a arma apontada para Adam colocou-o na mira e preparou-se para tirar mesmo abraçando o filho mesmo com a maravilhosa sensação de ter aquele corpo junto ao dele e por pouco não desfalecendo de alívio por ele estar bem Mike pôde ver pelo canto do olho Carson tinha uma arma não havia tempo para pensar no que fazer Mike não agiu conscientemente mas por um impulso bem mais básico e primitivo ele viu a arma e reagiu empurrou Adam Mike o empurrou o mais forte que pôde Adam saiu do chão e voou para longe os olhos arregalados de susto a arma disparou estilhaçando a vidraça logo atrás de Mike próximo ao local que Adam havia ocupado menos de um segundo antes Mike viu-se em meio a uma chuva de cacos de vidro mas Adam não foi o único a se assustar com um empurrão Carson esperava que eles permanecessem imóveis ou no mínimo com as mãos para o alto que é como reage a maioria das pessoas sob a mira de um revólver recobrando-se rapidamente ele virou a arma para a direita na direção de onde Adam havia caído mas Mike tivera um motivo para empurrar o filho com tanta força embora tivesse agido por instinto seu gesto tinha alguma lógica Mike precisava tirar o filho da linha de tiro e ao mesmo tempo afastá-lo o máximo possível do risco por isso havia lançado tão longe Adam deslizar um pouco pelo corredor e agora estava protegido por uma pilastra Carson mirou mas de onde estava não tinha ângulo necessário para acertar Adam então só lhe restava uma alternativa atirar no pai primeiro Mike viu-se tomado de uma estranha sensação de paz sabia o que precisava ser feito não havia escolha tinha de proteger seu filho vendo Carson girar a arma na sua direção imediatamente soube o que isso significava ele teria de fazer um sacrifício não precisava refletir para chegar a essa conclusão pais salvam os filhos a ponto final era assim que tinha de ser Carson teria a chance de atirar num deles isso era inevitável então Mike fez a única coisa que poderia fazer garantiu que a vítima fosse ele ainda agindo por instinto arremeteu contra Carson lembrou-se das partidas de rock e das disparadas que costumava dar atrás do disco era possível que mesmo levando um tiro ele conseguisse evitar que Carson causasse um estrago maior ele salvaria seu filho mas ao se aproximar deu-se conta de que a vontade era uma coisa e a realidade outra bem diferente a distância entre eles era grande demais Carson já tinha empunhado a arma Mike não teria tempo de alcançá-lo antes de levar pelo menos um tiro talvez dois dificilmente conseguiria sobreviver e fazer algo de útil por outro lado não tinha outra escolha então fechou os olhos baixou a cabeça e prosseguiu na investida embora eles ainda estivessem uns 5 metros de distância Carson não teria como errar bastava deixá-lo se aproximar mais um pouco baixando a arma alguns centímetros sempre mirando na cabeça de Mike ele viu seu alvo ficar cada vez maior Anthony bateu com o ombro na porta mas ela sequer tremeu Mo disse todos aqueles cálculos complicados e será? o que você está resmungando aí? perguntou Anthony 8-1-1-5 como é que é? não havia tempo para explicar Mo digitou 8-1-1-5 na caixinha do alarme a luzinha vermelha ficou verde sinalizando que a porta estava destravada Anthony abriu-a e os dois homens se romperam no clube Mike estava na mira Carson apontava a arma para a cabeça que investia contra ele ficou surpreso com sua própria calma achou que fosse entrar em pânico mas sua mão estava firme sentir um enorme prazer com aquele primeiro tiro o segundo seria ainda melhor ele já estava no clima não tinha como errar impossível Carson pressionou levemente o gatilho e de repente se viu desarmado uma gigantesca mão surgira de trás e tomar a arma dele assim de um segundo a outro virando o rosto Carson deparou com o segurança da boate vizinha o homem sorria segurando o revólver mas Carson nem teve tempo para digerir a surpresa foi atingido por algo muito poderoso outro homem na altura da lombar sentiu a dor irradiar no corpo inteiro deu um berro e impelido para a frente chocou-se com o ombro de Mike que vinha correndo na direção oposta por pouco não se partiu ao meio com o impacto esborrachou-se no chão como se tivesse despencado de uma grande altura mal conseguia respirar tinha a impressão de que as costelas haviam afundado no tronco parado ao lado dele Mike disse acabou e dirigindo-se a Rosemary acrescentou e sem qualquer possibilidade de a pasta 39 39 Nash apertava o pescoço das duas meninas não colocava muita força mas aquela região do corpo era muito sensível à pressão podia ver Yasmin a pirralha que desencadeara aquilo tudo ao perturbar a aula de Joe fazendo caretas a outra menina filha da senhora que caíra de paraquedas na história tremia solte as meninas disse a mulher Nash fez que não com a cabeça a essa altura já se sentia tonto o louco atiçava-o como se fosse uma corrente elétrica todos os neurônios estavam ligados em alta voltagem uma das garotas começou a chorar ele sabia que o ser humano que ainda o habitava deveria se comover de alguma forma mas as lágrimas apenas deixavam o louco ainda mais eufórico ainda é loucura quando você sabe que é louco por favor disse a mulher são duas crianças e não falou mais nada talvez tivesse percebido que seu interlocutor não estava registrando suas palavras ou pior que estava sentindo prazer com elas Nash a admirou cogitou se ela sempre fora assim corajosa incisiva ou se o que via ali era uma leoa protegendo a cria ele teria de matar a mãe primeiro ela seria o maior obstáculo ele tinha certeza disso ela não ficaria ali assistindo ao sofrimento das garotas de braços cruzados mas foi então que uma ideia lhe ocorreu já que o fim estava próximo e aquele seria seu último ato por que privar-se do grande prazer de obrigar os pais a assistirem ao espetáculo sim isso seria doentio mas uma vez soprada a sugestão não havia como ignorar não havia como ignorar a própria natureza Nash conhecer alguns pedófilos na prisão e eles invariavelmente se desdobravam para convencer a si mesmos de que não eram depravados ora mencionavam a civilização antiga ora davam como exemplo períodos da história em que as moças se casavam ainda púberes mas para Nash aquilo era um desperdício de saliva tudo era bem mais simples as pessoas nasciam programadas para certas coisas e pronto sentiam aquelas coceirinhas e não conseguiam se conter tinham necessidade de cometer atos que os outros achavam repreensíveis Deus as fizera daquele jeito portanto de quem era a culpa final todos aqueles carolas fanáticos tinham de entender uma coisa ao condenarem homens assim na verdade estavam criticando a obra de Deus claro podiam alegar aquela baboseira das tentações no entanto era muito mais que isso eles mesmos sabiam todo mundo tem lá suas manias não é a disciplina que haverá de contê-las são as circunstâncias era isso que Pietra não entendia com relação aos soldados a circunstância da guerra não os obrigava a brutalidade simplesmente lhes dava a oportunidade de serem brutais pois agora ele já sabia o que tinha de fazer matar a todos pegaria os computadores e daria o fora dali quando a polícia chegasse e encontrasse aquele banho de sangue logo pensaria num serial killer ninguém acharia que um chantagista havia feito um filme para destruir a vida de um homem bom um professor dedicado era bem possível que Joe saísse ileso da história mas uma coisa de cada vez primeiro imobilizar a mãe meninas disse Nash virando-se de modo que elas pudessem vê-lo se fugirem vou matar a mamãe e o papai é de vocês entenderam as duas balançaram a cabeça afirmativamente de qualquer modo ele as afastou da porta do porão soltou o pescoço delas e foi então que Yasmin deu o berro mais estridente que ela jamais ouvira e depois correu para perto do pai Nash foi atrás dela que se revelaria um erro a outra menina correu direto para a escada Nash rapidamente se virou para segui-la mas a garota era rápida demais corra Gil gritou a mãe Nash saltou na direção da escada o braço estirado para agarrar o tornozelo da menina chegou a tocá-la mas ela se desvencilhou já ia se reerguendo quando subitamente sentiu o peso de alguém nas costas a mãe ela havia saltado sobre ele para depois mordê-lo com toda a força na perna Nash deu um berro e se desvencilhou com um ou dois chutes Gil berrou ele sua mamãe vai morrer se você não voltar aqui agora mesmo a mulher rolou para o lado corragiu não deu ouvidos a ele Nash ficou de pé e sacou o canivete pela primeira vez ficou na dúvida quanto ao que fazer a caixa do telefone estava logo ali do outro lado do porão ele poderia destruí-la mas a garota certamente tinha um celular o tempo corria ele precisava dos computadores isso era o mais importante então iria matá-los pegar os computadores e sair tinha de se certificar de que os HDs fossem destruídos Nash olhou para Yasmin e ela saltou para trás do pai Gui tentou rolar sentar-se enfim fazer qualquer coisa para se transformar num muro e proteger a filha o efeito visto que ele estava completamente amarrado foi quase cômico a mulher se levantou também e correu para o lado da menina que nem era dela uma mulher de bril mas agora os três estavam juntos no mesmo lugar ótimo ele daria cabo de todos rapidamente não demoraria muito Gil gritou outra vez última chance Yasmin deu outro berro Nash foi se aproximando do grupo canivete em riste mas uma voz o fez parar por favor não machuque a minha mãezinha a voz viera de trás dele entrecortada por soluços Gil tinha voltado Nash olhou para a mãe e sorriu o rosto dela estava tomado de angústia não minha filha suplicou ela volte fuja daqui mãe corra filha pelo amor de Deus corra mas Gil não lhe deu ouvidos e desceu as escadas Nash virou-se para ela e percebeu seu erro por um instante cogitou se não havia deixado a menina escapar de propósito afinal ele próprio havia soltado o pescoço dela e da amiguinha teria sido um descuido ou haveria algo mais ali Nash chegou a pensar que havia sido guiado por outra pessoa alguém que já não aguentava mais aquela situação que queria vê-lo em paz pensou tela visto ao lado da garota Cassandra disse ele em voz alta um ou dois minutos antes Gil sentira a mão do homem pressionando seu pescoço ele era forte aparentemente não fazia nenhum esforço encontrar o lugar certo para apertar sabia muito bem onde doía mais foi então que ela viu a mãe e o senhor nova que daquele jeito todo amarrado e jogado no chão ficou apavorada solte as meninas ela ouviu a mãe dizer então se acalmou um pouco por mais horrível que fosse tudo aquilo sua mãe estava ali faria qualquer coisa para salvá-la e Gil sabia que chegara a hora de provar que ela também faria qualquer coisa pela mãe o homem aumentou a pressão Gil engoliu em seco e levantou os olhos para vê-lo teve a impressão de que ele estava feliz em seguida olhou para Yasmin que já estava encarando a amiga havia algum tempo muito discretamente Yasmin inclinou a cabeça para o lado era assim que ela fazia em sala de aula quando queria chamar a atenção de Gil sem que os outros percebessem de início Gil não entendeu Yasmin baixou os olhos na direção da própria mão confusa Gil seguiu o olhar da amiga e só então compreendeu Yasmin fazia uma arma com o indicador e o polegar meninas o homem que a segurava pelo pescoço virou-se de modo que elas pudessem vê-lo se fugirem disse vou matar a mamãe e o papai de vocês entenderam ambas fizeram que sim e novamente se entreolharam Yasmin abriu a boca como se fosse gritar Gil entendeu o recado o homem a soltou e Gil esperou a amiga entrar em ação o que não demorou a acontecer Yasmin deu um berro e Gil aproveitou para fugir sentiu o homem tocá-la no calcanhar mas conseguiu se livrar sequer olhou para trás quando ele berrou Gil sua mamãe vai morrer se você não voltar aqui agora mesmo ela não tinha escolha disparou escada acima já pensando no e-mail anônimo que havia mandado ao senhor novo aqui mais cedo naquele mesmo dia por favor presta atenção você precisa esconder melhor a sua arma torceu para que ele não o tivesse lido ou pelo menos que não houvesse tido tempo de fazer alguma coisa a respeito Gil enrompeu no quarto dele tirou a gaveta do armário e despejou seu conteúdo no chão a arma não estava mais lá mais uma vez ela se desesperou ouviu gritos no porão o homem poderia ter começado a matá-los foi então que tateando melhor as coisas espalhadas no chão tocou algo metálico a arma Gil última chance ela tentou desesperadamente se lembrar de como Yasmin havia destravado o pino de segurança diabos aquele não era o momento para lapsos de memória foi então que ela se lembrou Yasmin não havia travado a arma outra vez provavelmente ela ainda estaria destravada Yasmin berrou de novo Gil se levantou imediatamente não esperou chegar à base da escada para dizer na voz mais infantil e chorosa que conseguiu produzir por favor não machuque a minha mãezinha ela desceu os degraus que ainda faltavam imaginando se teria força suficiente para disparar a arma decidiu levantá-la com ambas as mãos e usar dois dedos para apertar o gatilho e força não lhe faltou Nash ouviu as sirenes viu a arma e abriu um sorriso chegou a pensar em saltar sobre a garota mas Cassandra balançou a cabeça dizendo que não pensando melhor nem ele queria isso a menina parecia hesitar Nash se aproximou um pouco e ergueu o canivete aos dez anos ele havia perguntado ao pai o que acontecia às pessoas depois da morte e o pai se valera de Shakespeare para responder que a morte era uma terra desconhecida de cujo âmbito jamais ninguém voltou como era possível saber a primeira bala acertou diretamente no peito ainda erguendo o canivete Nash cambaleou para a frente e esperou pelo segundo tiro não sabia para onde iria em seguida mas esperava que fosse para os braços de Cassandra pasta 40 40 Mike se encontrava na mesma sala de interrogatório de antes mas agora com o filho Darryl Lecru agente especial da DEA e Scott Duncan assistente do promotor da república vinham tentando juntar evidências para um processo judicial Mike sabia que todos estavam por ali em algum lugar Rosemary Carson DJ Huff provavelmente acompanhado do pai os outros góticos eles os haviam separado na esperança de fechar acordo e registrar queixas fazia horas que estavam ali Mike e Adam ainda tinham de responder a uma única pergunta Hester Christian advogado deles os havia proibido de falar naquele momento os dois encontravam-se sozinhos na sala Adam estava totalmente apático provavelmente em estado de choque claro a fronteira entre o choque e o mau humor dos adolescentes é bastante tênue Hester estava hiperativa e continuaria assim até o fim dava para ver a toda hora ela irrompia na sala e fazia perguntas Adam simplesmente balançava a cabeça quando ela pedia detalhes sua última visita fora meia hora antes e tiveram um único objetivo informar que as coisas não estavam nada boas a porta se escancarou novamente Hester entrou agarrou uma cadeira e arrastou-a para o lado de Adam sentou-se e o encarou a apenas poucos centímetros de distância Adam virou o rosto ela o desvirou com as próprias mãos e disse olhe para mim Adam ele obedeceu ainda que a contra gosto o problema é o seguinte Rosemary e Carson estão colocando a culpa em você alegando que a ideia de roubar os receituários do seu pai e incrementar o negócio foi sua estão dizendo que foi você quem os procurou dependendo do estado de espírito podem até dizer que seu pai estava envolvido em busca de um dinheirinho extra não faz muito tempo que outros agentes do DEA que trabalham nesse mesmo prédio conseguiram uma extraordinária repercussão na mídia por terem prendido um médico em Bloomsfield que fazia exatamente isso vendia receitas médicas para o mercado negro e agora eles estão doidos para repetir a história Adam querem ver o médico e seu filho atrás das grades para fazer um carnaval na mídia e quem sabe até descolar uma promoção você está entendendo Adam fez que sim então por que não está dizendo a verdade porque não adianta disse ele é será abriu os braços e exclamou como assim não adianta é a minha palavra contra a deles certo mas veja bem são duas coisas em primeiro lugar eles não estão sozinhos conseguiram que alguns dos amigos de Carson confirmasse a história deles claro que esses amigos diriam qualquer coisa até que você se prostituia numa nave espacial só para atender a um pedido do Carson e da Rosemary então esse não é o nosso maior problema qual é então perguntou Mike a prova mais sólida até agora são aquelas receitas não dá para ligá-las diretamente a Rosemary e Carson não seria uma conexão óbvia mas dá para ligá-las diretamente ao senhor doutor B claro elas são suas além disso é muito fácil dizer como elas passaram de A para B isto é do senhor para o mercado negro via Adam Adam fechou os olhos desbalançou a cabeça o que foi perguntou Esther vocês nunca vão acreditar em mim lindinho escute uma coisa minha função aqui não é acreditar em você é defender você é com a sua mamãe que você tem de se preocupar se ela vai acreditar ou não não sou a sua mamãe sou a sua advogada e em vista das circunstâncias melhor que seja assim não acha? Adam olhou para o pai eu acredito em você filho disse Mike mas não confiou em mim Mike não soube o que responder colocou ali aquele programa no meu computador bisbilhotou as minhas mensagens particulares estávamos preocupados com você podiam ter me perguntado nós perguntamos Adam um milhão de vezes você sempre pedia para o deixarmos em paz e sairmos do seu quarto ei vocês dois interveio Hester estou adorando essa conversinha de pai e filho sério muito comovente estou quase chorando mas cobro por hora e cobro caro portanto acho melhor voltarmos ao nosso assunto alguém bateu incisivamente a porta e em seguida entrou o agente especial Daryl LeCru acompanhado de Scott Duncan o assistente do promotor fora daqui disse Hester nossa conversa é particular tem alguém aqui querendo falar com seus clientes disse LeCru nem se for a Jessica Alba de biquíni ou Hester interrompeu LeCru é importante pode acreditar eles abriram o caminho Mike levantou os olhos não sabia o certo o que esperar mas seguramente não era aquilo Adam desatou a chorar assim que os viu Betsy e Ron Hill entraram na sala quem são esses dois? perguntou Hester são os pais do Spencer respondeu Mike uau que espécie de truquezinho emocional esse quero que eles saiam já daqui agora disse LeCru não diga nada apenas ouça Hester virou-se para Adam e pousando a mão no antebraço dele recomendou não diga uma única palavra ouviu bem? nenhuma palavra Adam só fazia chorar Betsy Hill acomodou-se numa cadeira do outro lado da mesa também estava chorando Ron ficou de pé atrás dela cruzou os braços e olhou para o alto Mike podia ver que os lábios dele tremiam LeCru foi para um canto da sala e Duncan para o outro senhora Hill disse LeCru a senhora pode repetir o que acabou de nos contar Hester Christian ainda mantinha a mão no braço de Adam pronto para silenciá-lo se fosse preciso Betsy Hill simplesmente olhava para ele Adam por fim levantou o roço e a encarou o que está acontecendo aqui? perguntou Mike Betsy Hill finalmente falou você mentiu para mim Adam uou uou exclamou Hester espere se ela for começar com acusações de qualquer natureza vamos dar um basta nisso agora mesmo Betsy manteve os olhos grudados nos de Adam alheia a explosão da advogada você e o Spencer não brigaram por causa de uma garota não foi? Adam não disse nada não foi? não responda ordenou Hester apertando o braço dele meu cliente não fará qualquer comentário a respeito de nenhuma briga seja ela real ou Adam desvencilhou o braço senhora riu disse você tem medo de que eles não acreditem em você disse Betsy também tem medo de prejudicar seu amigo mas não pode prejudicar o Spencer ele está morto Adam e a culpa não foi sua as lágrimas rolavam pelo rosto de Adam está me ouvindo? não foi culpa sua tinha toda a razão de estar bravo com o Spencer em muitos momentos tanto eu quanto meu marido fomos cegos com relação ao nosso filho vamos passar o resto da vida lidando com essa culpa talvez fosse possível ter evitado tudo isso se tivéssemos sido mais atentos ou talvez não houvesse nada que pudéssemos fazer para salvá-lo mas de uma coisa eu tenho certeza a culpa não foi sua você não pode ser acusado de nada Spencer está morto Adam você não tem como prejudicá-lo mais Hester abriu a boca para dizer alguma coisa mas não encontrou as palavras resignada ao silêncio recostou-se na cadeira e continuou assistindo Mike também não sabia o que falar conte a verdade para eles disse Betsy não adianta retrucou Adam claro que adianta Adam ninguém vai acreditar em mim nós acreditamos disse Betsy Rosemary e Carlson vão dizer que fomos eu e o meu pai já disseram então para que jogar lama no nome de outra pessoa Lecru interveio e disse foi por isso que você tentou acabar com essa história ontem não foi? com aquela escuta sobre a qual você nos contou Rosemary e Carlson estavam chantageando você não estavam? disseram que se você abrisse o bico iriam culpá-lo dizendo que foi você quem roubou os receituários exatamente como estão fazendo agora e você ainda tinha de se preocupar com seus amigos que também podiam se meter numa bela encrenca então fazer o que? você não tinha outra escolha a não ser se deixar o barco rolar eu não estava preocupado com os meus amigos disse Adam mas eles iam botar a culpa no meu pai ele ia perder a licença apesar do nó na garganta Mike disse filho conte a verdade não se preocupe comigo está bem? Adam balançou a cabeça Betis esticou o braço para tocar a mão dele nós temos provas disse Adam pareceu confuso foi Ron não riu quem explicou quando Spencer morreu vasculhei as coisas no quarto dele e encontrei ele parou engoliu em seco e novamente voltou os olhos para o alto eu não queria que a Betis ficasse sabendo ela já estava sofrendo tanto então pensei que diferença isso vai fazer agora nosso filho já está morto não fazia sentido colocar mais esse peso no coração dela era mais ou menos isso o que você estava pensando também não era Adam Adam permaneceu calado então não contei nada mas na noite em que ele morreu fui ao quarto dele e debaixo da cama encontrei oito mil dólares em dinheiro vivo e isso aqui também Ron jogou um receituário sobre a mesa por um instante ninguém fez outra coisa se não olhar para o bloco não foi você quem roubou os receituários do seu pai disse Betis e sim o Spencer foi ele quem os pegou na sua casa não foi? Adam cabisbaixo não respondeu e naquela noite na noite em que ele morreu você descobriu tudo e foi tirar satisfações com certeza estava furioso então vocês brigaram por isso você deu um soco nele e quando o Spencer ligou de volta você não quis ouvir suas desculpas achou que dessa vez ele tinha ido longe demais preferiu deixar cair na caixa postal Adam apertou os olhos e disse eu devia ter atendido eu tinha agredido e xingado o Spencer disse que nunca mais queria falar com ele eu o deixei sozinho e quando ele ligou para pedir ajuda a esta altura a sala já estava prestes a vir abaixo muitas lágrimas abraços pedidos de desculpa feridas reabertas e novamente fechadas Hester jamais perderia semelhante oportunidade pôs-se ao lado de Le Creux e Duncan todos estavam vendo o mesmo espetáculo ninguém queria processar os bem Adam colaboraria do jeito que fosse preciso para colocar Rosemary e Carson atrás das grades mas isso tudo ficaria para depois mais tarde naquele mesmo dia Beth se procurou Adam em casa ele já havia recuperado o celular eu gostaria de ouvir disse ela e juntos eles ouviram a mensagem que Spencer havia deixado segundos antes de se matar não tem nada a ver com você Adam tenta entender não é culpa de ninguém mas é que está tudo muito difícil sempre foi difícil demais uma semana mais tarde Susan Lorman bateu a porta de Joe Levinston quem é? Susan Lorman estou muito ocupado por favor senhor Levinston abra é importante seguindo-se alguns segundos de silêncio antes que Joe Levinston finalmente abrisse a porta metido numa camiseta velha a barba por fazer os cabelos em desalinho os olhos ainda pesados de sono senhora Lorman não me leve a mal mas não é uma boa hora para sinto muito não posso esperar não sei se a senhora sabe mas fui demitido da escola sei sim sinto muito portanto se for respeito da campanha de doação do seu filho é sim a senhora não está achando que eu ainda posso fazer alguma coisa está mais do que nunca senhora Lorman senhor Levinston o senhor já perdeu algum parente próximo já se importa de me dizer quem a pergunta era inusitada Levinston suspirou e encarou Susan Lorman o filho dela estava morrendo e por algum motivo obscuro aquela pergunta lhe parecia de extrema importância uma irmã Cassie respondeu ele afinal era um anjo difícil acreditar que aquilo pudesse acontecer a ela Susan sabia de tudo claro os jornais estavam repletos de matérias sobre o viúvo de Cassandra Levinston e os assassinatos mais alguém meu irmão Curtis ele também era um anjo não pelo contrário ele se parecia muito comigo fisicamente mas era um homem problemático sempre foi como ele morreu assassinado provavelmente num assalto trouxe uma enfermeira comigo disse Susan e olhou para trás uma mulher saiu do carro e veio caminhando ao encontro deles ela pode fazer o exame de sangue agora mesmo não sei para que o que o senhor fez não foi nenhuma atrocidade senhor Levinston o senhor até chamou a polícia quando se deu conta de que seu ex-cunhado estava fazendo agora precisa reconstruir sua vida e ajudar meu filho apesar de todos os problemas que está enfrentando seguramente vai fazer com que as pessoas o vejam com outros olhos por favor senhor Levinston o senhor vai ajudar meu filho não vai? a expressão no rosto de Joe Levinston era de alguém que estava prestes a protestar Susan contava com o contrário mas já estava preparada para todas as eventualidades estava disposta a dizer que o filho dela Lucas tinha 10 anos de idade e que Curtis Levinston havia sido assassinado 11 anos antes ou melhor 9 meses antes do nascimento de Lucas se fosse preciso diria Joe Levinston que naquele momento as maiores chances de encontrar um doador compatível para Lucas seria mediante um tio de sangue Susan esperava que as coisas não chegassem a esse ponto mas agora estava disposta a tudo a enfrentar todas as consequências não lhe restava outra coisa a fazer por favor repetiu ela a enfermeira continuou ouvindo Joe Levinston novamente olhou para Susan Lorman de certo viu o desespero nos olhos dela tudo bem disse por favor entre vamos fazer isso lá dentro tia espantou-se com a rapidez com que a vida voltara ao normal Hester cumprir a sua palavra nada de segunda chance pelo menos profissionalmente por isso tia havia entregado sua carta de demissão e agora procurava um novo emprego Mike e Aileen Goldfarb haviam sido inocentados de todos os crimes relacionados ao roubo dos receituários apesar da investigação do conselho de medicina uma medida meramente pro forma ambos continuavam trabalhando como se nada tivesse acontecido ao que parecia Susan Lorman havia encontrado um doador compatível para o pequeno Lucas mas Mike não quis falar sobre o assunto e ela tia não insistiu durante aqueles primeiros dias de muita emoção tia achou que Adam mudaria completamente e voltaria a ser o garoto afável e meigo que bem na verdade ele nunca havia sido mas um adolescente não funciona como uma lâmpada que podemos acender ou apagar Adam estava melhor quanto a isso não restava dúvida agora estava jogando com o pai diante da garagem ele como goleiro e Mike no ataque a cada gol marcado Mike comemorava com a musiquinha habitual e tia se reconfortava ao ouvi-la embora no passado também ouvisse a voz do filho hoje no entanto Adam jogava em silêncio e Mike por mais contente que pudesse estar traia na voz uma pontinha de angústia ele ainda queria seu menino de volta mas talvez esse seu menino tivesse partido para sempre e talvez fosse melhor assim o moço chegou e estacionou na porta da garagem iria levá-los aos jogos dos Rangers contra os Devils em Newark Anthony que junto com o Mo havia salvado a vida deles iria também Mike acreditara que também tinha sido ele Anthony quem lhe salvara da primeira vez naquela noite no beco mas fora Adam e como prova tinha uma cicatriz no braço uma estranha inversão da ordem natural das coisas o filho salvando o pai sempre que pensava no assunto Mike ficava de olhos marejados e tentava dizer alguma coisa mas Adam se recusava a ouvir um guerreiro silencioso esse garoto como o pai tia olhou pela janela os dois meio homens meio meninos se aproximaram para se despedir ela acenou e soprou um beijo para cada um eles acenaram de volta tia os viu entrar no carro de Mo e continuou olhando até o carro subir de vista Gil chamou em seguida aqui em cima mamãe eles haviam retirado o programa de espionagem do computador de Adam difícil julgar o uso de uma ferramenta dessas se Ron e Betsy tivesse acompanhado os passos de Spencer mais de perto talvez pudessem tê-lo salvado talvez não há uma certa dose de fatalismo de acaso na vida veja o que aconteceu com Mike e tia por exemplo eles haviam se preocupado tanto com o filho mas no fim fora Gil quem chegara mais perto da morte fora ela quem passara pelo trauma de se ver obrigada a matar outro ser humano por que acaso ela estava no lugar errado na hora errada os pais podem espionar mas não podem prever talvez Adam tivesse encontrado sozinho uma solução para seus problemas poderia ter feito aquela gravação e Mike jamais teria sido atacado naquele beco Carson aquele garoto maluco não teria atirado neles Adam não duvidaria da confiança que os pais tinham nele a confiança é assim podemos quebrá-la pelos melhores motivos do mundo mas ela permanecerá quebrada para sempre afinal depois de tantos acontecimentos o que tia havia aprendido como mãe fazemos nosso melhor só isso agimos com as melhores intenções deixamos que nossos filhos saibam que os amamos mais de tudo na vida mas graças ao acaso não podemos fazer muito mais que isso não podemos controlar a vida mais que tinha um amigo um antigo astro do basquete que tinha o hábito de citar ditados do Itch seu favorito era o homem planeja Deus ri tia jamais havia compreendido totalmente o significado disso achava que era um pretexto para que não dessemos o nosso melhor já que Deus cuidaria de nos frustrar de qualquer forma mas não tratava-se sobretudo de uma máxima para ilustrar o fato de que a despeito dos nossos esforços o controle é sempre uma ilusão ou quem sabe as coisas eram ainda mais complexas alguém poderia argumentar justamente o contrário a espionagem o salvará para início de conversa fora por meio dela que tia e Mike haviam descoberto que Adam estava em apuros mais que isso se não tivessem o hábito de bisbilhotar Gil e Yasmin jamais ficariam sabendo da existência da arma que dera fim àquele triste episódio todos estariam mortos a esta altura quanta ironia Goinovac mantinha uma arma carregada em casa e em vez de provocar um desastre essa arma havia sido sua salvação pensando nisso tia balançou a cabeça perplexa abrindo a geladeira constatou que precisava sair para fazer compras Gil oi tia recolheu as chaves e a carteira mas não encontrou o celular Gil havia se recuperado do episódio traumático com uma facilidade surpreendente os médicos já haviam alertado para a possibilidade de uma reação retardada por outro lado também era possível que ela tivesse consciência de que sua atitude havia sido além de necessária heróica Gil não era mais nenhum bebê onde tia havia deixado o celular tinha certeza de que o havia largado na bancada da cozinha bem ali não fazia mais que 10 minutos e foi esse simples pensamento que desencadeou todo o resto tia sentiu o corpo enrijecer aliviados com a própria sobrevivência eles haviam deixado muita coisa passar mas de repente olhando para o local onde seguramente ela havia deixado o celular tia se lembrou daquelas tantas perguntas que haviam ficado sem resposta o primeiro e-mail o que der início a tudo sobre a festa na casa de DJ Huff não havia festa nenhuma Adam sequer ler a mensagem quem a mandar afinal não pensou tia ainda procurando pelo celular ela tirou o telefone fixo do gancho e discou o número de Guinovac que atendeu ao terceiro sinal oi tia como vai você disse à polícia que foi você quem mandou aquele vídeo o que o vídeo em que Mary Ann aparecia fazendo sexo com o senhor Levinston você disse que foi você quem mandou para se vingar e daí você nem sabia da existência dessa gravação sabia Gui silêncio Gui vamos enterrar esse assunto tia disse ele e desligou tia subiu as escadas silenciosamente sabia que Gil estava no próprio quarto e não queria que ela ouvisse começava a juntar as peças volta e meia pensava naqueles dois terríveis episódios os assassinatos de Nash e o desaparecimento de Adam e tentava encontrar uma explicação para que tivessem acontecido ao mesmo tempo alguém tiver o mau gosto de brincar com ela dizendo que as coisas ruins sempre vinham em trio e que ela devia se preparar para a terceira mas tia não se deixava impressionar por esse tipo de coisa o e-mail sobre a festa na casa dos Huff a arma na gaveta de Guy Novak o vídeo explícito que havia sido enviado para o e-mail de Dolly Levinston que relação poderia haver entre tudo isso já na porta do quarto de Gil tia perguntou o que você está fazendo a menina se assustou com a súbita chegada da mãe ah eu só estava jogando brick breaker mentira o que tia e Mike costumavam brincar com isso gil era bisbilhoteira era Harriet como no filme a pequena espiã eles diziam eu estava jogando juro mas não estava tia agora sabia Gil não usava o celular da mãe para julgar o que quer que fosse pegava-o para espionar as mensagens dela não usava o computador do quarto dos pais porque ele era mais novo e mais rápido usava-o para se inteirar do que estava acontecendo Gil detestava ser tratada como criança por isso bisbilhotava ela e a amiguinha Yasmin coisas de criança certo? você sabia que eu e seu pai estávamos monitorando o computador do Adam não sabia? o que? Brett disse que quem mandou aquele e-mail usou o computador do seu irmão a pessoa aproveitou a ausência dele para mandar a mensagem e depois deletá-la eu nem imagino quem poderia ter feito uma coisa dessas mas agora sei foi você Gil por que? Gil negou com a cabeça mas no fundo as mães sempre sabem quando os filhos estão mentindo Gil eu não queria que nada disso tivesse acontecido eu sei me conte tudo vocês estavam destruindo os relatórios quer dizer por que de uma hora para outra vocês iam colocar uma fragmentadora de papéis no quarto eu podia ouvir você e o papai cochichando no meio da noite vocês até colocaram o e-spy write na lista de favoritos da internet quer dizer que você sabia que estávamos espionando claro que sabia então por que mandou aquele e-mail porque eu sabia que vocês iam ler não estou entendendo porque você queria que a gente lesse sobre uma festa que não ia acontecer eu sabia o que o Adam ia fazer achei que era perigoso queria detê-lo mas não podia contar a verdade sobre o clube jaguar sobre nada daquilo não queria meter meu irmão numa encrenca então inventou a tal festa é falei que ia ter bebida e drogas achou que iríamos obrigá-lo a ficar em casa achei aí não ia ter problema nenhum mas o Adam fugiu nunca achei que ele fosse fazer uma coisa dessas fiz uma grande besteira agora a senhora já sabe foi tudo culpa minha você não teve culpa de nada meu bem Gil estava prestes a se desmanchar em lágrimas eu e Yasmin todo mundo nos trata como bebês por isso bisbilhotamos sabe é como um jogo os adultos escondem as coisas e nós descobrimos então o senhor Levinston falou aquela coisa horrível para Yasmin tudo mudou depois disso o pessoal da nossa turma todo mundo foi tão cruel primeiro a Yasmin ficou triste só isso mas aos poucos foi ficando diferente sei lá como se estivesse pirando de tanta raiva a mãe dela nunca tinha servido para nada sabe então achou que aquela era uma oportunidade de ajudar a filha quer dizer então que Mary Ann armou aquilo para o senhor Levinston foi ela quem lhe disse isso não acontece que a Yasmin também bisbilhotava as coisas da mãe dela nós vimos o vídeo que estava gravado no celular da Mary Ann Yasmin foi falar com ela perguntar o que tinha sido aquilo e a Mary Ann falou para ela deixar para lá que o senhor Levinston já estava sofrendo então você e Yasmin não fizemos por mal mas a Yasmin já não estava aguentando mais aquele bando de adultos falando o que era melhor para ela a gozação do pessoal na escola sobrava até para mim então fizemos tudo no mesmo dia não fomos para a casa dela depois da aula passamos aqui primeiro mandei o e-mail falando da festa para você e o papai tomarem algumas providências e depois a Yasmin mandou o tal vídeo para fazer o senhor Levinston pagar pelo que tinha feito tia ficou ali esperando que algo lhe ocorresse as crianças não fazem o que os pais mandam repetem o que os veem fazendo nesse caso de quem era a culpa tia não sabia dizer foi só isso que fizemos disse Gil mandamos uns e-mails mas nada o que era mais pura verdade tudo vai ficar bem disse tia repetindo o que Mike dissera a Adam na sala de interrogatório ela se ajoelhou e apertou a filha entre os braços as lágrimas que Gil vinha tentando segurar por fim transbordaram abraçada a mãe ela chorou copiosamente tia tentava reconfortá-la com palavras doces e carinhos nos cabelos os pais fazem o que podem ela lembrou a si mesma dão aos filhos todo o amor que tem a oferecer tudo vai ficar bem repetiu e dessa vez quase acreditou numa fria manhã de sábado justo no dia em que se casaria pela segunda vez o promotor público do condado de Essex Paul Copeland viu-se diante de um guarda-móveis à beira da estrada Lauren Mills estava com ele você não precisava vir disse ela o casamento é só daqui a seis horas mas a Lucy a Lucy entende virando o rosto rapidamente Copeland avistou o carro Neil Córdoba esperava lá dentro Pietra havia quebrado seu silêncio algumas horas antes depois de um sem número de conversas infrutíferas Cope tivera a simples ideia de deixar Neil Córdoba falar com ela após dois minutos considerando a morte de seu amigo e o vantajoso acordo já tinha firmado com seu advogado Pietra cedeu e revelou onde seria encontrado o corpo de Reba Córdoba eu queria estar presente emendou Cope Musi olhou para onde ele estava olhando você também não devia ter deixado ele ir eu tinha prometido Cope e Neil Córdoba haviam conversado muito desde o desaparecimento de Reba em poucos minutos se Pietra tivesse dito a verdade eles teriam algo terrível em comum mulheres mortas estranhamente ao examinarem o histórico do assassino eles haviam constatado que o sujeito também compartilhava desse mesmo destino como se estivesse lendo os pensamentos do chefe Musi disse você acha que existe alguma possibilidade de ela estar mentindo acho difícil você também quer dizer então que Nash matou essas mulheres para ajudar o cunhado para encontrar e destruir a tal fita que provava a infidelidade de Levinston é o que parece mas Nash tinha antecedentes aposto que se procurarmos vamos encontrar muitos podres no passado dele suponho que esses assassinatos tenham sido apenas um pretexto para que ele pudesse aplacar sua sede de sangue mas não sei nada de psicologia nem quero saber psicologia não bota ninguém atrás das grades ele torturou as vítimas verdade em tese para descobrir quem mais tinha conhecimento do vídeo como Reba Córdoba certo Musi balançou a cabeça perplexa e o cunhado dele o tal professor Levinston o que tem ele você pretende processá-lo Copi deu de ombros e disse Levinston alega não ter feito mais do que se abrir com Nash não sabia que ele faria essa loucura toda e você acredita nisso? Pietra confirma a história mas não tenho nenhuma prova que faça a balança pender para qualquer um dos lados ele olhou para Musi é aí que entram os meus investigadores o gerente do guarda móveis encontrou a chave e inseriu-a na fechadura a porta se abriu e os investigadores entraram tudo isso observou Musi e Marianne Gillespie nem chegou a mandar o vídeo parece que não só ameaçou já investigamos Gui Nova que afirma que Marianne havia lhe contado sobre o vídeo ela queria deixar a coisa de lado achava que a ameaça já era castigo suficiente Gui achava que não por isso mandou o e-mail para a mulher de Levinston Musi franziu a testa o que foi? perguntou Copi nada você vai processar Gui pelo que? ele só mandou um e-mail isso não é contra além dois dos policiais saíram do guarda-móveis com passos lentos lentos demais Copi sabia o que isso queria dizer um deles olhou para o promotor e fez que sim com a cabeça droga exclamou Musi Copi virou-se e seguiu na direção de Neil Cordoba que o observava fez o possível para manter a firmeza do olhar e dos passos ao vê-lo se aproximar Neil começou a balançar a cabeça cada vez mais forte como se isso pudesse de alguma forma negar a realidade Copi manteve o ritmo dos passos Neil já tinha se preparado para isso sabia o que estava por vir mas não havia nada que pudesse aplacar aquele golpe restava-lhe apenas uma coisa a fazer baixar a guarda e sucumbir a dor portanto assim que Copi chegou Neil Cordoba simplesmente desabou contra o peito do promotor repetia freneticamente o nome da mulher dizendo que aquilo não era verdade não podia ser verdade suplicando algum poder superior que lhe devolvesse sua amada Copi teve de ajudá-la a ficar de pé minutos se passaram difícil dizer quantos Copi ficou ali abraçando aquele homem sem dizer nada uma hora depois o promotor voltou para casa tomou uma ducha vestiu smoking e foi para a igreja postando-se ao lado dos padrinhos cara sua filha de sete anos deixou a todos de queixo caído ao atravessar o corredor governador presidiu pessoalmente a cerimônia seguiu-se uma grande festa como orquestra e tudo mais Mills estava lá vestida de madrinha elegante e bonita cumprimentou o promotor com um beijo no rosto Copi lhe agradeceu e nisso se resumiu a conversa deles durante o casamento a noite se estendia num alegre turbilhão a certa altura Copi se afastou um pouquinho e se sentou para recuperar o fôlego afrouxou a gravata desabutou o colarinho fora de um extremo a outro naquele dia começando com a morte para terminar em algo tão alegre quanto a união de um casal algumas pessoas certamente encontrariam algo de profundo nisso Copi não preferiu ficar ali ouvindo a banda tocar uma música barulhenta de Justin Timberlake e observando os convidados dançarem por um instante soltou as rédeas do pensamento e se lembrou de Neil Córdoba do terrível golpe que ele havia sofrido ficou imaginando o que ele e as filhas estariam passando naquele exato momento papai Copi se virou era a cara que do alto de seus sete anos tomou o pai pela mão olhou o filme nos olhos e disse quer dançar comigo? achei que você detestasse dançar é que eu adoro essa música Copi se levantou e foi para a pista de dança a canção repetiu um refrão estúpido sobre a necessidade de ser sexy Copi começou a se mover Cara fisgou a madrasta que recebia os cumprimentos de alguns amigos e arrastou-a para a pista de dança também a nova família se pôs a dançar Lucy, Cara e Copi a música aparentemente havia ficado mais alta parentes e amigos aplaudiam os três incentivando-os Copi revelava-se um péssimo dançarino as duas mulheres de sua vida se continham para não rir e quando enfim já não se aguentando mais elas enromperam numa gargalhada Copi redobrou o entusiasmo e caprichou ainda mais na coreografia balançando os braços rebolando os quadris pingando de suor rodopiando até o mundo sem reduzir a beleza daquele par de rostos a maravilha daquelas gargalhadas pasta 41 agradecimentos a inspiração para esse livro me ocorreu durante um jantar com os amigos Beth e Dennis McConnell obrigado pela confiança e pela troca de ideias viram no que deu? também gostaria de agradecer por terem contribuído de alguma forma a Ben Sevier Brian Tart Liza Johnson Liza Erbach Vence Aaron Priest John Wood Eliane Benist Françoise Trifaut Christopher J. Christie David Gold Anne Armstrong Coben e Charlotte Coben Fim do livro Confie em mim Esse livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina No Will para cegos sem fins lucrativos para uso exclusivo de deficientes visuais sendo proibida venda, reprodução e comercialização Lido por Rosa de Carvalho Costa e Silva no mês de março de 2012 Nome do livro Confie em mim Autor Harlan Coben Número de páginas 320 Copyright 2008 por Harlan Coben Título original Hold Tight Tradução Marcelo Mendes Editora Cestante Cidade Rio de Janeiro Ano 2009 Editado por Juliana Platero Título original Título original Título original Obrigado.